Oi, eu sou o NGJ e seria todo mundo muito bem-vindo a Minecraft Pandora. E esta é a caixa de Pandora. É, ela é uma caixa meio misteriosa. E até agora, a única informação que temos sobre ela é se a caixa te mandar fazer algo, você tem que fazer. As ordens da caixa de Pandora são absolutas. Ah, e só mais um detalhe. Eu vou me tornar o rei dos vampiros. Oi, galera, vocês estão livres aí. Boa sorte, viu? É, pode parecer loucura, mas eles estão há 20 minutos parados esperando para começar a série, só porque ninguém falava nada. Eu falei isso para eles começarem logo. Nós estamos aqui agora em Minecraft Pandora. E sem enrolação, já vou contar duas coisas para vocês. Primeira, eita, tem muitos zoos. Primeira, vídeo todo dia no canal do Mano Lajota. Então já se inscreve, deixa o gostei. E é sério, deixa o gostei. Se pegar 30 mil gostei, vai ter dia que eu posto dois vídeos. E outra coisa para falar é que eu vou virar vampiro. Mas vocês vão ver se mulher no próximo episódio. Pelo amor de Deus, cara. Qual foi, Menor? Eu quero que eu sigo errar um bloco de destino. Pô, tinha uma grama na frente, cara. Você não viu, Menor? Vocês viram isso? Tá lá. Primeira árvore quebrada. Vou plantar essa aqui que parece mais bonitinha. E essa aqui também, vai. Eu sei que todo episódio de toda série, eu começo com o título. Início épico. O melhor início de todos. Mas, dessa vez, eu realmente vou ter que fazer um início épico. Para hoje, eu vou precisar ter uma casa, itens e comida garantidos. Pois se eu quero virar um vampiro, eu não vou nem poder tomar sorte. Palhaço. Palhaço. Bobão. O Zé, por que você está me xingando? Bobão. Chegou aqui e me deu um socão ainda. O Zé, ele está me maltratando ali, me defende? Não, eu gosto de briga. Continuem. Vai, mente. Quebra ele. Ô, Zé, falou mal de você, tá? Falou que suas nuvens hoje estão feias. Você bota fé? Ó, você acha mesmo que eu, que não tenho nada na camisa que remete a você, ia estar zoando suas nuvens? Esse cara botou um maluco só para tirar onda com a sua cara. Eu não deixava. Eu não deixava. Ele está zoando nossa parceria, nossa amizade, nosso amor aqui. Agora ele é seu amiguinho e te ama de repente. Você reparou como as coisas mudam quando o cara é desmascarado? Cuidado, esse maluco é falso. Ele bateu. O cara é esquisito, viu? Mano, eu só fiquei quieto. Os caras começaram a brigar. Pelo amor de Deus, cara. O que que é isso? Deixa eu pegar minhas árvores em paz aqui. Mas escalonou muito rápido. Primeiro eu só empurrei o mente. Todos os caras estavam brigando por mim ainda. E os dois são casados. Pelo amor de Deus. Por sinal, eu acho que todo mundo que está no tab agora são as pessoas que estão na série, menos o Harsky. Ele acabou de sair. Mas isso aí, para quem quiser saber, já pars ouviu jeito da monhada. Planta a árvore e dá ali. Ô, LG, LG. Lala Jota. Tu quer trocar esse peixe raro aqui em quatro madeiras, mano? Ô, Phantom. Oi. Você vai virar peixe agora. Você vai virar peixe agora. Pelo amor de Deus, LG. Eu tenho família, não faz isso comigo, não, mano. Me tira do grupo. Agora você é um peixe. É, teu primeiro peixe que sai da água. É, eu vou vender meu peixe para alguém que dê valor. Vou formar esse peixe daqui. Agora é meu. Agora é meu. Não, não. Eu vou matar o peixe. Ô, mente, você quer comprar o Phantom? Ô, peixe é mesmo, mano. Dentro do Phantom, cobro um graveto. Uh, peraí, peraí, peraí. Eu tenho um graveto. Calma aí. Ô, mente, quer comprar o meu peixe, mano? É quatro madeiras. Quatro madeiras? Ó, toque o graveto. Agora o Phantom é seu e tudo que ele tem é seu também. Igual o peixe, tá bom? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não tem que comprar o peixe, não. Essa bancada de trabalho não tá dando certo por algum motivo, né? Trinta anos de Minecraft pra isso. Tá, agora foi certo. Eu tenho duas opções. Explorar o mundo e pra onde a gente vai morar. Ou ir ver a caixa de Pandora. Eu quero ir ver a caixa. Tá, pelo... Que brilho é esse? Puxa. Pelo que eu sei, a caixa deve estar por aqui. Deu medo isso aqui, cara. Ó, por sinal, estamos em abril, né? Mesmo aniversário, é, gente. Fica ligado, hein? Fica ligado, hein? Ó, ó, ó. Ó, nossa. Esta, pra quem não sabe, é a caixa de Pandora. Bonita, né? Olha. Bom, até onde eu sei, a única regra é essa. Se ela pedir alguma coisa, a gente faz. Mas ela não me pediu nada. Ou você quer pedir alguma coisa? Ô, caixa, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Pelo amor de Deus. É, acho que não. Tá bom, né? Achemos pedra, picareira de pedra e ferro. Só um. Não tem problema, porque aqui tem uma outra coisa que eu quero mostrar. Eu não sei como funciona e, pela minha segurança, eu não vou entrar aqui. Mas aqui é uma vila ou de vampiros ou de caçador de vampiros. E ali é uma torre de alguma coisa. O que que tem ali? Tem um cavalo. Opa, tem essa pessoa aqui. Boa tarde. Ah, eu vou entrar. Torei. Moço, caí no quintal aqui, tá bom? Pelo amor de Deus, não briga comigo. Eu vou embora, tá bom? Eu só caí no quintal. Olha quanta pessoa aqui. Boa tarde. Será que eu posso entrar aqui? Não me ataca não, tá bom? Desculpa, dá licença. Vou ler teu livro, tá? Não tem nada. Tem uma pena, um baú. Tem umas coisinhas aqui que eu não vou pegar ainda. Tem um altar. Tem outro baú. Olha esse machado. Ô, eu tô indo embora. Peraí, peraí, peraí. Pelo amor de Deus. Calma aí, eu tô indo embora. Dá licença. Bom, eu acho que são caçadores de vampiros. Mas... Quando eu tiver mais informações, eu posso voltar aqui. Ou não, né? Tudo que vocês souberem do mod de vampiro e quiserem comentar, eu tô aceitando. Ah, agora vamos ver aquela torre ali. Ué, não tinha nem comida pra pegar ali de graça, né? Porque tinha tanta pessoa ali que se eu pegasse alguma coisa, acho que ia dar ruim. Até porque se eles são caçadores de vampiros, eles devem ter uns par de caixão. E eu não queria ir pra um deles, não. Até porque eu ia chegar lá, não ia dar três minutos. Mas ia tá assim já. Pô, que barulho é esse? Ô, Zé. Ô, Dino. Oi. Vem aqui mais perto. Atrás. Ah, oi, oi. Tô vendo, tô vendo. Que barulho é esse? É uns bichos, parece umas moscas. Eita. Pode ser, tá seguro. Eu tô com fome. Você tem pão? Ah, eu peguei aqui no carrinho. Vem cá. Peraí, deixa eu só pegar dois ferros. Calma aí. Vai lá. Meu Deus. Olha o que eu achei. Eita, o que é isso? Uma maçã dourada encantada. Mas eu tô com fome. Nunca mais vou ter fome. Ah, não. Ih, pior que ainda não funciona, não. Dá uns pão aí. Eu só tenho um pão, é meu pão. Ah. Ô, Dino, dá um pão aí. Obrigado, viu? Você é o meu. Obrigado, Dino. Ô, eu vi que tem algum bicho ali, LG. O que é aquilo? Ah, eu acho que você tá fazendo esse barulho. É um dragão? Ó, vamos lá, mas não vamos bater no bicho. Meu Deus, tem um bicho brilhando ali. Vamos, vamos, vamos ver, vamos dar. Eu tô com medo. Vocês estão com medo? Ô, Dino, você fala. Tô com medo. Também tô. Então vamos. É pra cá ou pra lá? Eu não sei porque tem esse negócio aqui brilhando. Cuidado com o negócio. Meu Deus do céu, Dino. Meu Deus do céu, Dino. Ai, meu Deus. Corre. É muito feio. Fica aí. Fica aí. Eu tô me fingindo de morto. Aranha, LG. Ai. Não funcionou. Tá, calma. Mas e esse dragão aqui? Qual é que é esse dragão? Não sei. Ai, ele bate, ele bate. Deixa ele quieto. Vai que ele joga fogo slime na gente. Será que eu consigo pegar ele? Não vai pegar não, Dino. Para, não me calar. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não. Mano, o que é aquilo? Alguém conhece aquele mod? Que dragão que é aquele? Será que, ó, gente, eu vou subir que eu quero pegar uns pão, tá bom? Tô, vai lá, vai lá. Tchau, gente. Obrigado. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Eu vou pegar umas pedras, porque eu preciso esquentar os ferros que eu tenho. Pior que essa mina aqui dá pra descer bastante ainda, ó. Talvez depois que eu pegue comida, vá por aqui mesmo. Já parece um atalho. Uh, pãozinho, boa. Por enquanto, já temos algumas coisas iniciais até que boas. Tá, agora eu já sei da parte inicial do mapa e as coisas começam a ficar diferentes. E já estamos vendo os violas diferenciados. Mas é indo por caminhos diferentes de todo mundo que a gente acha as coisas que ninguém acha. Eita, olha o que eu achei. Vamos entrar, vamos entrar. Tem uma bigorna, tem um baú aqui. Um totem. Olha que bonitinho. Bom, um totem é bem bom na realidade. Tinha um spawner aqui. Ainda bem que tá de dia, nada nasceu. Deixa eu sair daqui, né? Tô tranquilo, tô em paz. E olha, achei alguma coisa. O que será que é? Parece uma vila. Não sei direito. O céu daqui é diferente. Nossa, pior que aqui tem muita coisa boa. É, talvez essa vila vai ser um ótimo início. O que explodiu? Vocês ouviram? Foi alguma coisa aqui. Está bem, cara? Ó, mais comida, uma caminha, tô precisando. Pior que essa vila aqui é bem completa. As casas são bonitas, são decoradas. Eles têm vários aldeões pra fazer a defesa. Eles têm até esse jardim aqui de inverno bonito. Tá, essa daqui é a casa do ferreiro, teoricamente. Hum, isso aqui é uma cápsula. Pior que esses itens aqui inicialmente são muito bons. Eu vou pegar todos. Ah, eu acho que dessa vila a gente já conseguiu tudo de bom que ia ter. Temos uma cama, bancadas variadas de aldeões, fornalha, bancada de trabalho e até uma bigorna. E essa casa é de cápsula. A gente vai dar uma olhada nessa cápsula já já. Eu consegui um anel. E esse anel me dá imunidade, é veneno. Eu posso usar? Posso. Ó, essa aqui parece mais uma vila do monte de vampiros. E agora eu quero usar a minha cápsula. Vamos ver como que ela funciona. Eita. Ué, é só isso? Prontinho. É isso, coloquei o poço aqui. Uuuh, achei uma cavernona, hein? Boa. Tá. Eu tenho alguns planos pra fazer agora. E é o seguinte. Quero fazer uma armadura completa de ferro. Meus itens completos de ferro, obviamente. E uma mochila. Na real, pera aí, deixa eu ver uma coisa. Pera aí que esse zumbi aqui vai me atacar. Deixa eu derrotar ele primeiro. Toma. Eu tenho duas opções. Um peitoral de ferro ou um de cobre. Ambos dão a mesma durabilidade e proteção. Mas o de cobre é um pouco diferente, né? Vamos fazer o de cobre? Afinal, eu nunca tive uma armadura completa de cobre. Esse é legal. Coloca aqui, 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 aqui. Pega a metade desse, coloca aqui e esquente tudo. Pronto. Algumas coisas estão esquentando, mas enquanto isso, vou fazer uma faquinha de ferro e uma tábua de cortar. Tem outro dragão aqui, cara. Com a minha faquinha, vou cortar os matos. E agora eu volto pra caverna. Nossa, é o cara do MLG, vocês viram isso? Pega aqui, pega aqui, quebra, quebra. A tábua nem vou usar no final das contas. O que eu vou fazer primeiro é um laço, correntes e um gancho de armadilha. Junta tudo e eu tenho uma corda da fuga. E a nossa armadura de cobre? Até que é bonitinha. Tá, agora não tem segredo, a gente tá numa caverna. É só achar diamante e fazer MLG. Pera aí, cara. Bom, já tô vendo bastante ferro e calcita, mas são coisas que eu não preciso. O real, quero diamantes agora. É, então, aqui até pode ter, mas eu não respiro debaixo d'água. Pelo amor de Deus, cara. Tartaruga estranha, né? Tá, aqui, isso daqui. Acho que nem vai quebrar, tá demorando muito. É, e nessa altura, a gente já tem chances de achar diamante. É só ficar bem de olho. Ô, cara, pera aí, mano. Pera aí, cara. Toma! Isso aqui começou, isso aqui começou. Eu tava em paz. Então, que caverna diferenciada. Tem bloco do Nether aqui. Ah, o que não tem é diamante, né? Uou, rubi. G, G, diamantes. O início é porque... Opa, calma, quebra, 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 quebra. Bom, então torce pra não ligar. Se esse spawner aqui ligar, vai nascer muito mob. Pega os diamantes, bem de boinha. Ô, cara, não vi nada, tá bom? Não ativa não, pelo amor de Deus, spawner. Aquele spawner ali, pra quem não conhece, ele spawna um bilhão de mob. Ih, tem mais diamante ali do meu lado, eu nem vi. Ó, mais diamantinha aqui também. Então, as coisas estão prosperando pra gente agora. Oxi, então tá, né? Pera aí, diamante, vem aqui. Boa. Mais um aqui. Sai, que susto! O que foi isso, cara? É uma abelha, formiga, diamante? Tu viu essa, zumbi? Diamante, termite, chard. Ah, se eu juntar nova disso aqui, eu faço diamante. Bom, vou guardar porque eu não sei se vai ter mais, né? O que tem mais é mais um dragão aqui. Ô, você nem me viu, cara. O truque é não fazer muito contato visual, porque se ele me ver, pra mim acabou. Corre, 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 corre. Pega o diamante. Pega o outro. Descobri que é mais fácil eu pegar os diamantes, correr e ignorar os mob. Oxi, acho que não é uma pessoa. Eu acho que isso aqui é um vampiro. Calma, vou ignorar por enquanto. Eu ainda não quero virar vampiro. Calma, eu ainda não tô pronto. Boa. Susto. É um diamante fake de novo. Já temos três agora. Uh, boas aqui, né, Fê? Já temos uma armadura completa, uma picareta e uma pá. Ligou, ligou o spoiler. Dessa vez ligou. Eu sou imune é veneno, bruxa. Eu tenho aquele anel mágico. Mas vocês não são. Tome. Ó, que sorte. Caraca. Quem diria que esse anel mágico ia ser tão bom? Caraca, eu não tava esperando, de verdade. Pega uma ametista pra fazer uma luneta também. Tá, aqui tem uma coisa que parece uma casa. Sei lá o que é isso aqui. Vamos entrar. Oxi, tem um caminho aqui. Olha, tem um caminho todo aqui. Ah, só vem pra cá de volta. Tem uma bancada e umas tralhas. Tá, vamos usar aqui a estação de trabalho. Então, peitoral, capacete, bota, calça. Vamos deixar a nossa armadura de cobre pra aparecer. Mas a gente vai usar a de diamante de verdade. Então, pra todo mundo, a gente parece de cobre. Mas, sombra de diamante. Agora, picareta, machado, pá. E a real é que espada e inchada não preciso. Então, eu não vou fazer, não. Lunetinha só pelo meme. E acho que isso aqui é tudo. Agora, eu quero uma mochila. Eu vou precisar de ferro e duas linhas. Linha eu já tenho. Ferro eu já tenho. Só falta ir pra um deserto pegar couro de coelho. E agora, a gente usa essa corda. Na real, tem um diamante ali. Vamos pegar, que nunca se sabe. Pronto. Agora, é só usar a corda. E, voa, lá. Ela me teleporta pro topo. No caso, aqui é um oceano. Mas, é só voltar pra terra. E o próximo passo vai ser a gente encontrar um deserto. E pra fazer isso, na real, é extremamente simples. Quebra uma árvore. Pega as quatro mudas que ela vai dar. Faz uma bússola. E junta as mudas com as madeiras pra fazer um compasso da natureza. E agora, a gente pesquisa aqui por deserto. E manda procurar. Sim, isso é um compasso. Uma bússola de biomas. E de acordo com a bússola... Meu Deus do céu. Bom, as 7 mil blocos aqui tem... Vai ser um pouco longe? Vai. Mas, pelo menos tem. E já tem alguma coisa bem macabra no caminho. Crendo os pais. Mano, se liga no bizor, que eu achei que gigante. Dá pra carregar ele. Olha o bizor. Deixa eu te soltar antes que ele me ataque, né? Enfim, ó. Tô indo aqui, ó. Tô chegando já. Falta 1.500 blocos. Então, os biomas, que tem umas coisas estranhas. Eu não gravei, mas... Ó, por exemplo, aqui. Do nada, tem uma estátua. E quando eu chego perto dela, tem esses barulhos. Eu acho que tem alguma... É, tem alguma coisa. É, vários nada. Ó, pelo barulho, eu acho que tem alguma coisa aqui subterrânea também. Achei uma casa na árvore. Ou melhor, uma vila na árvore. Opa, e aí, galera? Uh, aqui tem aquelas sacolinhas. Pra quem não tá ligado, essas sacolas aqui, dá pra gente quebrar ela. E transportar os itens pra outro lugar. Então, por exemplo, eu posso pegar tudo que eu tenho aqui, ó. E agora eu levo na sacolinha. Aí, se eu não me engano, tem um limite de sacolas que eu posso inventar sem ficar pesado. Pera, deixa eu subir nessa corda aqui pra ver. Puxa, uma flauta. Se liga. Muito bom, né? Bom, de qualquer forma, eu não quero perder muito tempo aqui, porque eu quero ir pro deserto ainda. Então, vamos seguir viagem. Agora falta menos de mil blocos. Pronto, estamos no deserto. E é 700 blocos pra cá, tem alguma coisa. Mas o que eu quero é aqui no deserto mesmo. Uh, vamos ver isso aqui. Eita! Tá zoando. Que sorte! Então tá, né? Bom, aqui no deserto não tem muito segredo. Eu só preciso ter a sorte de achar coelhos. Primeira vez que eu vejo um bioma de rosas. Opa, e aí galera, bom? Eu achei uma torre pillager. Talvez como é o deserto que tem a coro de coelho. Ou não? É pior que não. Legal que do lado do poço pillager, tem uma vendinha villager. Ó, agora eu tô pesado, ó. Bom, mas agora eu só volto quando eu achar os coelhos. Por enquanto eu vou ficar explorando aqui até achar eles. Gente, achei um! Achei um! Achei primeiro! Uu, atropô! Eu preciso de seis. Bom, um já foi, né? Tá demorando muito. Vocês não tem, né? Eu voltei pra casa. Demorou muito! Passou muito tempo e eu não acho. Então, como aqui tem esses dois saquinhos que dá pra guardar vários itens. Vamos adiar essa missão. Aqui perto de casa, da nossa futura casa no caso. Eu achei essa vila aqui que parece uma cidade. Aí eu vim explorar. Opa, neve fofa. Calma, desvia, desvia, desvia. Ah, eu acho que por enquanto é isso. Nossa, o villager rico aqui é diamante. Temos uma armadura completa. Se quiser, podemos encantar ela. Mas eu acho que vale a pena guardar um pouquinho pra depois. Uma flauta. Tudo de diamante. Agora só falta uma casinha. Bem aqui é a ilha inicial. E o povo tá fazendo as casas por aqui. Tarde? Tarde. Você tem couro de coelho? Não. Onde você conseguiu a mochila? Eu dropou de zumbi as coisas de coelho. Zumbi normal? Aham. Pelo amor de Deus, cara. Foi até o deserto à toa. Tem vampiro! Corre! Ainda não posso te grão. Hum, interessante. Então, zumbi normal dropa as coisas, né? Bom, por agora eu acho que eu tenho que me estabilizar em algum lugar pra ser minha casa. Acho que eu vou pegar aqui. Caralho, zumbi aqui. Vamos ver se dropou couro. Não. 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 Pô, que zumbi que é aquilo ali de 3 metros. Bom, de qualquer forma, vamos primeiro aqui fazer uns baús. Guardar minhas coisas. E agora eu vou esperar ficar de dia. Aí a gente vai pegar um pouco de madeira. E vamos ter umas coisinhas pra fazer em nossa casa. Pô, peraí que eu vou derrotar os zumbis. Não. Ali tem outro. Peraí, aquilo ali não! O que é aquilo? Mano, eu não quero brigar não. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Por favor, cara. Peraí, me deixe em paz. Não, cara. Pô, no que que é aquilo? Você pode, você pode mexer o saco agora. Quando eu for vampiro, você tá fe... Eu vou te derrotar. Você não desiste de mim? Toma! Toma! Aqui é a Lajota PVP e Victo da FC, pelo amor de Deus, cara. Não droppou nada. Aproveitei pra pegar um pouco de madeira pra fazer a nossa casa. E eu já decidi como ela vai ser. Vai ser uma casinha de tijolos. Já que é uma casa inicial e ainda não é uma base de vampiro, porque eu não sou vampiro ainda. Eu fiquei pensando no que fazer. E eu acho que algo com tijolos vai ser bem legal mesmo. Vamos só um pouco longe pra não ficar estragando aqui em volta da base. Bom, eu espero que pra minha casinha de tijolos eu não precise de tanta argila. porque não tem uma maneira muito fácil de pegar. E eu não respiro debaixo da água. Eu peguei meio pack e já acabou minha respiração. Meio pack é literalmente oito tijolos. Acabou que eu nem precisei pegar tudo. E eu já tenho um montão aqui. E eu acho que vai ser o suficiente. Então. Não, não. Não era pra tocar a flota, não era pra ir fazer a nossa casa. Calma aí, que é esquecido. Boa tarde. Você não sabe falar? Então tá, né? O cara aparece na minha casa aqui e não fala comigo e some, doido. Já que o Serra não conseguiu usar o microfone pra falar, tadinho. Enquanto isso, já que eu tenho que esquentar muitas coisas, tá demorando. Deixa eu evoluir a minha fornalha. Eita, Preula. Caiu tudo. Pera aí. Foi. Enquanto esquenta, eu vou arrumar o terreno da minha casa. Já temos bastante tijolos sendo esquentados. Vamos colocando mais aqui, né? Ele já tá fazendo aqui, ó. E agora nós vamos fazer as marcações da minha casa. Vamos subir cinco. E essa é a estrutura da nossa casinha inicial. Que eu quero fazer bem simples e fofinha pra depois nós virar vampiro. Então, descasca tudo. Aqui nós vamos fazendo mais colunas de sustentação da casa. E vai faltar madeira. Olá novamente, Belma de Pinheiro. Uma coisa que eu tô animado pra nossa casa é que eu escolhi um local estratégico pra gente ter uma vista bem legal. Mas por enquanto, tem que trabalhar. Já está na hora de eu fazer alguns tijolos. E eu tava dando uma olhada. Se eu misturar alguns tijolos assim, ó. Eles viram uma variação. Então dá pra nossa casa ter mais de um tipo de tijolo sem ficar tão diferente. Ah, fica bonitinho. Gostei. Essa parte aqui eu pretendo tampar depois. Então não vai dar pra ver ela. Então não vai dar pra ver essa parte que fica bem bonitinha. Ó, aqui já foi mais uma também. E eu vou fazer essa bancada de carpintaria. Você tá me roubando aí, ó. Você tá me roubando aí, Zé? Pelo amor de Deus, sai daqui. Mas vira isso, cara me roubando aqui, gente. Do nada. A bancada é bem simples. Eu preciso de uma bancada de trabalho. Um machado de madeira. E juntar tudo. Prontinho. Bancada de carpintaria. Por enquanto, deixa ela aqui. Eu vou decorar minha casa bonitinha. Agora faço um pack de tábua. Eita, que bonito, né? Mudou. E assim, ó, eu consigo ver como que vai ficar se o meu chão fosse dessas madeiras. Pô, pior que essa aqui parece legal. Deixa eu testar. Hum, eu gostei. Vai ser dessa daqui mesmo o nosso chão. Talvez, da parte exterior da casa, eu faça diferente. O problema dessa madeira aqui que a gente quer usar, é que não dá pra fazer laje nem escada dela. Mas, eu tenho uma solução. Primeiro, eu faço gravetos. Pego tábuas. E misturando, a gente faz o frame de cube. Que aí dá pra fazer uma escada. Aí, bem aqui, ó, onde eu queria que fosse a escada, a gente coloca essa daqui. E a gente pode colocar o bloco que a gente quiser nela. Voa lá. Agora, eu vou fazer mais. Porque eu também quero fazer uma parede. A parede vai bem aqui. Pega uma madeira, descasca, quebra ela e coloca aqui. E se eu quiser deixar mais legal ainda, dá pra fazer uma cerca também dessa madeira. Ó, mas também posso testar dessa madeira do chão. Não gostei não, mas já tá melhorando. Agora, eu vou colocar tijolo no resto de toda a estrutura e vou dar uma arrumadinha na montanha. Olha só, tá começando a pegar forma, né? Agora, tem um barranquinho pra entrar. Ó, tem umas lajezinhas aqui, ó, de terra. Eu quero colocar com grama depois, mas tem que ter toque suave, né? Aí tem a entradinha da casa, ó. Nossa portinha customizada. Uma paredinha. Algumas janelas, ó, com vista aqui pra entrada. Vista aqui pra casa do pessoal, pra mais casa do pessoal. Vista pra minha área de trabalho aqui, ó. Vista pra ilha e vista pra ilha. Bem bonito. Chãozinho maneiro. Aí, agora, é fazer o telhado. E pra fazer o telhado, eu ainda não sei se eu vou fazer de madeira de pinheiro ou de pedregulho. Eu vou testar agora. Mas eu também vou usar tijolos. Então, meio que eu vou ter que pegar um pouco mais de argila. E, de qualquer forma, eu vou ter que pegar madeira. Porque eu tenho madeira da selva aqui. Mas tá fluindo. Eu volto quando tudo estiver pronto agora. Senhoras e senhores, depois de muito tempo, a nossa casa inicial está pronta. E ela ficou uma gracinha. Olha que nenenzinha. Eu ainda vou fazer uma casa um pouco diferente do que todo mundo faz, geralmente. E quis fazer uma casinha um pouco mais fofa, mais legal, mais aconchegante. Temos aqui uma entrada, que eu quero colocar cadeiras e várias coisas depois. E aqui tem nossas tralhas bagunçadas. Com uma vista que dá pra abrir, ó. Incrível. Pra aquela ilha. Mais uma vista pro mar e pra ilha. Algumas coisinhas minhas, como um vaso de planta. Um bolinho que eu acabei de comer. Nossa cama. E essa cabeça de Enderman aqui, quando eu olho, ó. Da hora, né? Aqui vai ser nossa área de serviço. Então eu deixei minha bancada que eu usei pra fazer os blocos. Minha chaminé, minhas coisinhas. E aqui embaixo tem um espaço pra gente poder fazer uma sala de encantamentos. E eu já tenho tudo pra fazer ela. Eu só não tenho por que encantar item agora, já que eu não tenho experiência. Ó. Dá um liga em como ficou bonita. Mas esse é só o início de Minecraft Pandora. Ainda temos que virar vampiro e ver tudo o que vai acontecer aqui. Mano do céu. Minecraft Pandora começa bem quando na minha casa nova já tem um presente. Entrega expressa para LGGJ. E olha só, tem até um presente roxo. É a minha cor favorita. Vamos ver o que tem aqui. Seja bem-vindo à vizinhança. E uma pizza. É... Assim, se tivesse feito LGGJ, não é porque eu que me mandei essa pizza não, tá? Eu não derrotei um zumbi, dropou a pizza e falei Ah, vou me dar um presente, já que ninguém do servidor me dá um presente não, tá bom? Talvez você tenha feito isso. Mano, é que eu fiquei pensando assim. Quando as pessoas se mudam, as vizinhanças dão um presente. Na vida real nunca aconteceu. Mas no filme acontece. Então na hora que eu me mudasse, se eu chegasse no vídeo com um presente ia ser legal. Só que ninguém me deu nada. Entendeu? Eu fiz um presente pra mim. Mas tipo assim, se vocês quiserem no vídeo do pessoal e comentar pra eles me dar um presente, eu vou gostar. Esse é o começo mais triste de vídeo. Na minha cabeça ia ser muito engraçado, mas ficou muito triste, cara. Olha o Tuguinho ali. Olha o Tuguinho falou que queria falar comigo. Vamos ver o que ele quer. Já chamei ele pra cá. Falei, ô Zuguinho, vem cá. Ele falou, zoindo. O cara tá vindo com uma panela. Oi, 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 amigo. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, tudo bom? Oi, amigo, oi, amigo. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Ô, abre a porta ali. Pode entrar em casa. Pode entrar, pode entrar. Claro, mano. Fica à vontade aí. E aí, você tá bom? Tô bom, amigo. Que casa bonita, que casa bonita. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Você viu que, tipo, eu comecei a fazer a casa ali, moderna, bonitinha. Aí todo mundo cagou em volta, começou a fazer tudo medieval, mano. Ah, é que é meio estranho você falar que você quer fazer uma casa moderna e ter um dragão que é medieval, né, cara? Papo reto. Papo reto. Papo reto, papo reto. É. Mas aí, o que eu devo, o que você queria fazer aqui em casa? Então, mano, eu tô fazendo trocas com os outros. Acabei de fazer uma troca com o Delete, eu queria fazer uma troca com você também. O que você tem pra fazer isso aí? Eu tenho, mano. O que você quer? Eu tenho diamantes. Quantos? Eu tenho um pack de diamantes. Eu tenho um item que vale um pack de diamantes. Ah, não. Aí você brincou. Aí, não. Você só falou porque eu falei que eu tenho um pack de diamantes. Tá bom, tá bom. Pelo menos 30 vale. Ah, não. Não, mas baixa isso aí, mano. Baixa isso aí. Tá bom, 25. 20. Tu nem sabe que item é? Papo reto, que item que é, mano? Então, é uma bancada de trabalho. Ah, não. Eu não quero, não. Eu vou embora do sacado. Eu tenho um item que é bom, ó. Você não tem mochila, correto? Correto, corretíssimo. Eu tô passando mal de item. Agora, faz o seguinte. Tá vendo essa sacola aqui? Coloca alguns itens aí dentro. Tá, tá. Você vai me roubar? Agora aqui, ó. Aqui, ó. Meus itens sumiram. Meus itens voltaram. Eu quero um desse, mano. Você tem uma mochilinha portátil que cabe nove packs de item. 30 diamantes. Que isso? Então, você tem que ter mais de um desse aí. Você tem que ter quatro. Pior que eu só tenho um. Você pode ter um no inventário. Depois você fica lindo que você fica pesado. Pegar ou largar? Deixa eu ver. Dropa mais seis. Não, não dropa. Muito caro, muito caro. Mais cinco, mais cinco. Na amizade, mais cinco. É isso ou é nada feito? É isso ou é nada feito? Tá bom, faz o seguinte, então. Mais cinco e eu te conto quem te roubou. Como assim? Alguém me roubou? Ninguém me roubou. É, ó. Aí roubaram e eu sei quem foi. Ninguém me roubou. Cinco e eu te conto quem te roubou? Três. E você me conta quem me roubou? Cinco. Três. Cinco. A gente vai brigar aqui, irmão. Três. Você é muito, muito chato. Em troca de você ser uma pessoa de paz e não me... Você promete que não vai me atacar? Eu vou te devolver um. E, ó, em sua sacola. É. Então quem te roubou fui eu. Roubei essa cabeça de enigma aqui que mexe. Pô, dá pra tu pôr ela na cabeça, você sabe, né? E você fica com uma visão toda esquisita. Meu Deus, tu tá rosa! Ah, não. Ó, mas enfim, não é porque eu te falei que eu roubei que você pode pegar de volta, tá bom? Tá bom. Sai da minha casa. Tchau, 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 tchau. Então tá, né? Ele deixou de presente, pelo jeito. Então, eu oficialmente tenho dois presentes de mudança que dava pra ele ter pego de volta. Eu tenho meu pedaço de pizza que eu me amudei pra mim. E essa cabeça de enigma que se mexe. Aliás, eu nem falei o objetivo de hoje, né? Hoje nós vai virar vampiro. Isso mesmo. Eu não falei no primeiro episódio, nós vai virar vampiro. Assim, eu tava dando uma olhada no mod de vampiros e tem muitas coisas legais pra fazer. E eu realmente quero me tornar um vampiro. Mas antes, digamos que eu preciso de algumas coisas. Porque a minha casa tá meio porcaria. Oba, bom dia, 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 bom dia. Opa, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, eu tô dando uma passeada por aqui. Eu percebi essa nova residência aqui que eu não vi quando eu saí daqui, mano. Tá maneiraça, tua casa? Ô, tá boninho demais, viu? Obrigado, tá? Só isso? É só isso? Você não vai nem falar se a casa é tua? Ué, eu ia por cada casa dos outros por quê? Sei lá, vai que você é alguma espécie de bandido, sei lá. Ué, não, é que é minha casa, cara. Pelo amor de Deus. Engraçado que eu me mudei pra cá e você não me deu um presente de boas-vindas pra vizinhança, né? Ô, mas agora não tem nada não, eu sou duro, eu sou pobre. E se você me der cinco pães? Eu só tenho um. Ah, então tá bom, viu? Obrigado pela visita, tá? Fica bem, viu? Olha, ele falou de mim. Ele perguntou se eu tava invadindo a minha casa, mas ele tava invadindo a casa de todo mundo por aí. Será que ele é um ladrão? Pelo amor de Deus, cara. Enfim, o Serra me falou que quando eu tiver escrito blueprint nessas cápsulas, elas podem dar itens. Que essas madeiras aqui, ele não pegou, ele conseguiu uma dessas cápsulas aqui. Então, como eu tenho uma, vamos testar. Não, pior que não tá funcionando não. Mas na real, já vou colocá-las aqui, porque a gente vai precisar disso aqui pra poder encantar ferramentas depois. Então, vamos pegar os livros já. Ih, tem alguma coisa escrita aqui, será? Ah, é só lorota. É uma mensagem secreta. Não fala pra ninguém. Tá bom. Ele vai parar pra ler tudo em inglês, lá é só tutorial do mod da cápsula. De qualquer forma, é bem legal ver que já tá começando a tudo a se evoluir aqui no servidor. Isso é bem legal. Ué, eu não tô conseguindo fazer a escada. Sempre foi assim o craft? Não tinha madeira antes no meio. Então, aparentemente, pra fazer a escada, tem que colocar uma madeira no meio. Ah, porque tem escada de cada cor agora. Olha aqui essa aqui, que legal. Mas eu tinha visto que na minha bancada de carpinteiro, tem uma escada bem bonita. Peraí que tem que ser com uma escada de madeira normal. Eu tinha olhado, tem essa de musgo e tem essa de cordinha, que é bem bonita também. Ah, pior que essa daqui é uma gracinha. Eu quero usar essa aqui na minha casa. Ah, o único problema é que eu vou ter que mudar de lugar a escada, porque se for aqui, não dá pra entrar no telhado. Então, quebra, 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 quebra. E tampa. Vou fazer ela bem aqui, ó. Prontinho. Ah, e agora a gente tem acesso a essa parte da casa também, que vai dar pra guardar alguns itens. Prontinho. E pelo fato de eu ter que ser tudo telhado, em toda parte, mesmo colocando o baú, dá pra abrir eles. Pronto, agora eu tenho bastante espaço pra guardar tudo minhas tralhas. Aqui o meu plano também é deixar essa casa sendo bem bonitinha. Não é à toa que, olhando pra cá, eu tive uma ideia. Aqui, ó. Olha só, bem melhor. Tem um banquinho pra sentar, uma florzinha, uma lâmpada. Ah, ficou legal, vai. Eu vou pôr uma plaquinha escrito que é minha casa, porque pro pessoal saber mesmo. E essa foi a plaquinha que eu coloquei. Por enquanto, a nossa entrada tá legal. Fica fofo do Lajota. Dois reais ou 18 barras de ferro misteriosas? 18 barras de ferro misteriosas. Beleza, me dá aí, então. É pra tu me dar, não é eu que vou te dar, não. Não funciona assim, não, cara. Você vai, você vai te dar as coisas pra pessoa. Mano, o Victor tá roubando ali, literalmente. Poxa, o Victor tá roubando tudo, mano, toda hora, né? Parece eu. Cê tá roubando também, né? Não vou mentir, né? Mas eu não voltei aqui só pra mostrar a placa, não. Eu voltei pra contar que tinha outra pessoa me roubando. E era o meu amigo Alex. Isso aqui foi muito engraçado, se liga. Ó, cê é mais lindo. Cê tá muito feio, cara. Ô, como é que cê chega numa pessoa assim e fala que ela tá feia, cara? Cê tá muito feio. Cê não tem educação, não, cara? Que que é isso? Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Pronto, tira aí, pronto. Não tem mais brincadeira aqui. Acabou, palhaço. Acabou. Pode parar de rir. Tô vendo teu Instagram as fotos mais estiloso, fotógrafo de uma cara mó bonita. Tô vendo o Minecraft, parece uma das anomalias, cara. Que que foi isso, Alex? Qual foi? Eu venho pra conversar com meu amigo e saio humilhado aí. Tá louco? Por favor, me vende essa máscara, cara. Por favor, me vende tudo o que cê quiser, cara. Tudo na minha casa. Tudo mesmo, tudo mesmo? Depende. Eu tava precisando de coro de coelho, se tu tiver eu troco. Eu tenho uma, literalmente, uma unidade. Ah, hum. Aí não dá, eu teria que ter nove. Então é que eu fiquei procurando deserto, eu não consegui achar. Mas eu tenho as coordenadas de deserto. Vamos fazer o seguinte, melhor. Eu consigo uma dessa pra você e te trago com um presente. Obrigado, viu? Você é o melhor de todos. De nada. Para com isso, cara. Eu vou embora. Que máscara engraçada que era muito ter uma daquela. Eu achei muito legal. Por sinal, o Alex não tinha aparecido na série, né? Ele participou do Minecraft super com a gente e ele gostou. Então eu fiquei muito feliz que ele tá de volta nessa série. Ele é muito legal. Bom, agora chega de brincadeiras porque está na hora de eu começar o processo pra me tornar vampiro. E pra me tornar vampiro existe duas maneiras. A primeira é ir no pioma amaldiçoado dos vampiros e sendo infectado. O que não é muito seguro, né? A segunda é através de uma injeção de sangue de vampiro. Pra conseguir isso, eu preciso de uma seringa e nove presas de vampiro. E pra conseguir isso, a gente precisa de duas coisas. Primeiro é achar uma vila, pois a gente tem que achar um aldeão especializado nisso pra poder ajudar a gente na parte da transformação. Na parte de conseguir os itens, a gente tem que derrotar vampiro. Então, eu preciso ter o que comer pra conseguir chegar lá. E aí que entra o delete. Parece que ele tem uma plantação imensa de pão. Então, a gente tá precisando. Opa, senhor. Tá espionando eu? Vim falar com você, cara. Pode falar, o que foi? Queria pão. Haha, você veio no lugar certo, LG. Eu tô passando fome, por favor. O que você tem aí pra me oferecer? Uma flauta. Tem mais de sete músicas diferentes. Tá, mas o que mais? Deixa eu ver. Uai, tem essa música aqui também, ó. Não, não, eu tô falando de item. Quero item, LG. Ah, de item? Eu tenho três fatias de pizza e eu tenho uma corda de fuga. Tá, ó, vou falar o seguinte, então. Eu quero uma flauta, essa corda e sua armadura. Não. Por quê? Porque não, uai. Cuidado a sua armadura, filho. A de couro? É, essa é que você tá usando o corpo. Em troca de três packs de pão. Tá, por que ele quer a minha armadura de couro que não vale nada? Pois é vendida, e se você tivesse só essa armadura, você ia ficar peladinha, LG, por comida? Tá, que a real que eu não tô entendendo é porque você quer uma armadura porcaria, mas é o que você é. É, eu só tô te trocando mesmo, é. Eu fiquei me perguntando qual que é a sua, mas tá bom, me dá os pão aí. Tá, você quer, vai ser três packs. Cadê a minha placa? Última música, pera aí. Pronto, tava, tava, você ia falar. A gente pegou a pior armadura de todos e a falta que tá podre. Toma aí. Pega, LG, seus três packs de pão, hein? Tamo junto, viu? Muito obrigado, tá bom? Que a frota tem durabilidade? Sim, né? Um item. Como que você gasta ela? Tocando. Ah, não, velho. Não sabia de sair, velho. Tamo junto. Foi ótimo. Foi ótimo fazer negócio, viu? Do céu, vai ver, LG. Foi uma negociação bem estranha, pra ser sincero. Mas aconteceu literalmente tudo que eu queria. Eu não queria perder essa corda, porque ela é o meu item mais precioso. Consegui mais pão do que eu esperava. Não perdi minha armadura de diamante. E com apenas três bambus, temos outra flauta. De qualquer forma, já que a gente vai atrás de vampiro, eu acho que o melhor não vai ser eu atacar com um machado. Então vamos fazer uma espada de diamante. Pera aí. Fazer uma espada de diamante e vamos atrás deles. A questão é, aonde que eu acho eles? Uma hora eu achei um vampiro numa caverna, bem no primeiro episódio. Mas eu não sei se foi sorte. Se eu não me engano, tem uma vila de caçadores de vampiros bem pra esse lado. Eu vou ir nela e vou ver o que acontece. Uh, um parquinho de graça. Ó, essa daqui, aquela vila dos caçadores de vampiros que a gente viu no primeiro episódio. E dessa vez tem bem mais caçadores, né? Mas nenhum deles dá pra interagir. Uh, pão de alho. Eu vou comer agora, porque... Ah, não posso comer pão de alho. Só caçador. Desculpa. Eu vou falar o que eu vou comer agora, porque eu acho mal gostoso e depois não vai dar. Vai fazer o quê, né? Alguém pegou todas as madeiras daqui. Esse cara parece ser tipo algum chefão daqui, ou algum líder, ou algo do tipo. Porque ele é o único que tem um nome em cima da cabeça. Porém, nada que tem aqui parece muito útil. Tá, eu tive duas ideias. A primeira é, eu vou pra casa, vou fazer um escudo, e depois a gente vai pra cavernas procurar vampiros. Eu tive uma ideia pra gente conseguir achar alguma coisa de vampiro. Primeiro eu vou quebrar algumas teias. Tem que lembrar que de vez em quando espalda vampiro à noite, mas a galera fica dormindo, então não adianta muito. Deixa eu quebrar esse girador aqui, né? Mas o que é isso? Eu tô tremendo. Tem um bicho bola bloco. Pera aí, cara. Pera aí. Dorme. Funcionou. Vou tampar aqui só por garantia. Toma! Toma! Mano, essas tremidas na tela não é edição não, gente. Tá tremendo mesmo. Que doideira. Eu tô quebrando essas teias aqui. Pois se a gente misturar cinco delas, a gente faz aquela teia normal do Minecraft. Essa daqui, você tem que usar uma tesoura pra pegar. E também porque toda hora precisa de linha, então ter bastante seria bom. Eu vou pegar tudo, porque eu acho que até posso usar pra fazer trocas com o pessoal depois. E eu vou apertar pra alguma coisa em algum momento. Eita, não quero mexer aqui não. Deixa eu ir embora. Tá, vamos pegar um pouquinho de ferro também. E se enrolar, se eu achar redstone, ia ajudar bastante. Se bem que redstone eu tenho em casa. Vamos subir pra cá. Agora, já aqui em casa, a gente vai esquentar quatro pedras. Vai fazer as nossas teias. Só cinco já vai ser o suficiente. Vou esquentar quatro ferros. E vou fazer um tijolo de pedra. E agora eu vou esquentar ele. Faço uma bússola. Pego o tijolo de pedra rachado. E misturando tudo, a gente vai ter o compasso do explorador. Ele funciona exatamente igual o compasso de biomas. Mas em vez de eu procurar por biomas, eu procuro por estruturas. Todas do jogo. E a partir daqui, tem azul vampirismo. Tem uma cripta. Campamento de caçadores. Outro negócio de caçador. Tem um altar vampiro. Tem uma toca de vampiro. Procura essa. Pronto. Meu Deus do céu. Olha a distância. Eu vou ter que andar 9.500 blocos pra lá. Quer saber? Deixa eu pegar quatro ametistas. Fazer um bloco de ametista. Pegar um pouco de dipstate. E fazer a versão polida. Porque juntando assim, nós vamos ter uma hearthstone. E ela funciona assim. Se uma vez eu dormir nessa cama. Quando eu quiser novamente. Eu vou simplesmente usar a pedra mágica. E assim que o fetinho dela for ativado. Eu vou ser teleportado. Aqui ó. Pra minha cama. Então já que é longe. Agora a gente tem como voltar pelo menos. Então simbora. Mano. Tava vindo pra cá. Achei essa tenda aqui. Daí apareceu esse cara aqui. Você é vampiro ou desvampiro? Tarde. Será que ele é? Eita. Roubei a cabana dele. Desculpa. Eu acho que ele é desvampiro. É caçador de vampiro. É. Mas ainda falta bastante. Mano. Olha que doido. Esse B1 que eu achei aqui no caminho. É que nem adianta pegar essas folhas todas diferenciadas. Porque é do bioma. Não é da árvore em si. Mas legal, né? Acho que a parte legal dele poder. Tem que ir pra longe. Buscar alguma coisa. A gente está explorando os locais aqui do mapa. Do servidor. Olha que bonito. Olha a altura daquela montanha. Nossa, não é diferenciado. Ó, achei algumas coisas interessantes aqui, hein? Vou deixar aqui. E um chapérezinho de batata. Imagina quando alguém estiver explorando bem aqui. Ultra longe. E vê isso daqui do nada. Meu Deus. Bom, vou continuar andando aqui. Porque ainda faltam muitos blocos. Tá, estamos a poucos blocos. Menos de 50. Já se passou um bom tempo. Acho que é isso daqui. Deixa eu ir pra meu escudo. E aqui a gente vai ter que entrar com cuidado. Porque eu não sei o que acontece aqui dentro. Umas velas. Um container. Tem tipo um pedestal. Tem mais uma vela aqui que eu vou pegar. Tem duas presas que a gente vai precisar por enquanto. E tem um pouquinho de sangue. Que como a gente vai virar vampiro em breve. A gente vai usar pra se alimentar. Tem mais uma subida aqui nessa torre. E pra minha sorte. Eu achei um teto falso. Tem mais uma dentadura. Mais um pouquinho de sangue. Um livro. Mais sangue. Uma espada que por enquanto eu vou deixar. Mais dentes. A real é que eu tô tendo sorte. Por causa que com oito desses eu já posso virar vampiro. E eu já tenho seis. Falta dois. Tem um livro aqui sobre a história de ser vampiro. Mas eu não vou ler agora. Depois eu leio. E por aqui é isso. Eu queria ter achado algum vampiro pra enfrentar. Mas acho que eu não tive sorte. Ó. A mil blocos aqui tem mais uma estrutura de vampiro. Vamos dar uma olhada nela. Vou ir pra lá. Olha. Outro caçador de vampiro aqui. No meio da floresta mágica. Do nada. Não é só vampiro, cara. Pera aí. Que bioma é esse? Se não me engano, esse aqui é um bioma dos vampiros também. É. Esse aqui é um bioma dos vampiros. Ó. Se vocês notarem o quão escuro o bioma é, literalmente não dá pra ver nada. Olá, senhor vampiro. Tá, pera. Eu vou me aproveitar que ele tá aqui na água pra não ser atacado. Porque tem que lembrar que eu não quero ser transformado em vampiro por um desses. Mano, ele me deu cegueira. Eu tô vendo barulho de bicho que nem tem aqui. Eu acho que isso era um poder dele. Porque os morcegos me dão cegueira. Eu escuto um barulho de esqueleto sendo que nem tem. Ele é um esqueleto vampiro. Deixa eu correr daquilo. Eu vou subir ali no topo da montanha. Pera. Pronto. Vamos ver o que tem por aqui. Ó. Tem aqui uma toca de um caçador. E bem ao que lado tem até algumas plantas de vampiro. É. Eu acho que eu vou pra aquela dungeon. Eu não tô tão longe dela e pode ser uma boa alternativa. Até porque esse bioma aqui dá medo, mas não nasce nada. Tá. Eu acho que é isso daqui. A cripta. Eu tenho certeza que vai ser aqui que a gente vai conseguir o que precisa pra se tornar vampiro. Porém, aqui dá um pouco de medo. Tá. Tem uma escada aqui que parece infinita. No pior dos casos, tem a corda pra subir. Mano, isso aqui não acaba nunca, não? Quero virar vampiro. Desce, desce, desce. Opa. Tem uma queda aqui do nada. Acho que é pra não poder voltar. É. Aqui é um caminho sem volta. Bom, eu consegui os itens pra me transformar em vampiro. Mas... Será que era pra eu já estar aqui? Eu sinto como se eu não tivesse pronto pra esse lugar ainda. É. Tem algo errado. É. Melhor eu ir pra casa. Quando for um vampiro mais forte, eu volto aqui e domino tudo. Por agora, eu só preciso de um painel de vidro e dois vidros. Pra com isso, fazer a seringa. Juntar todos esses dentes de vampiro que a gente conseguiu. E fazer uma injeção vampirística. Agora, a gente só tem que ir até uma vila do Minecraft. Tá ficando de noite e eu acho que é bem aqui. A vila vampiro. Existem algumas vilas do Minecraft que são ou dominadas pelos caçadores ou pelos próprios vampiros. E olha um aldeão vampiro ali. Não me ataque, por favor, senhor aldeão. Eu não posso ser atacado por eles. O que eu tô fazendo aqui é apenas procurando o local certo. Ó. Aqui é o centro da vila dos vampiros. Eu já tenho a seringa pra me tornar um vampiro. Olha um aldeão vampiro. Ele nem fala comigo ainda. Tá, aqui a cadeira. O meu trabalho é simplesmente pegar a injeção, sentar nessa cadeira e ter um sangue de vampiro. Funcionou? Eu tô com sangue de vampiro. Eu vou pegar a cadeira. Mas eu não sou um vampiro. Você fala comigo? Não. Você fala comigo? Ele tem trocas de um aldeão normal, mas umas trocas de vampiro. Interessante. Tá. Eu acho que a melhor coisa por agora seria eu ir pra casa e esperar. Afinal, aqui eu enxergo tudo e eu tô num local seguro. Eu posso tomar sol? Posso. Tuguinho. Oi. Tá saindo partícula roxa de mim? Tá. Por quê? Tu viu isso? Tchau. Pera. Eu vi um barulho estranho. Eu não sei o que é, mas eu vou pra casa. Eu vou pra casa até acabar o efeito. Tá bem? Acho que tô. Depois eu falo mais contigo. Por enquanto, eu acho que eu vou pegar uma cadeira e esperar. É? O efeito passou e... Primeiro que agora eu tenho mais vida. Em cima do modo de experiência, eu tenho um outro nível. E... Eu não tenho mais fome. Eu tenho sangue. E... Os olhos de vampiro. Agora, quando a gente abre o nosso inventário, nós temos uma opção de vampiro. Tendo aparência e habilidades. Mesmo botando sem nenhuma armadura, eu também já tenho proteção. Oi, Tuguinho. Tudo bom? Mano, você tá estranho. Posso testar uma coisa em você? Não, não pode, não. O seu olho tá vermelho. Ah, não. Sorte sua que eu sou um vampiro banguela. Não... Pera aí. Eu não sei. Tô esperando. Cadê? Eu acho que meus dentes não nasceu ainda, cara. Mas eu tenho um pouquinho de sangue guardado que eu peguei por aí. Aí, quando meus dentes cresceu, eu pego o sangue de vocês, tá bom? Ah, tá. Pode crer. De qualquer forma, agora somos um vampiro. E vamos ter que aprender como sobreviver assim. Hoje, em Minecraft Pandora... Eita, passei na câmera. Carma aí. Eu vou tentar sobreviver 24 horas sendo um vampiro. É, pra você que não sabe, no último episódio eu me tornei um vampiro aqui no servidor. Então, além de eu já ter uma armadura natural, sem mesmo tá usando nada, eu tenho algumas dificuldades. Como fraqueza o sol e eu não posso comer comida, eu sou um vampiro. Mas todo esse problema, essa dificuldade, começou quando o Tuguin veio me ajudar a tentar sobreviver ao sol. Eu confesso que eu não achei o que eu queria, mas isso aqui é pra tapar do sol, tá ligado? Põe na cabeça. Aí, ó. Vem pra cá. Tá amarelo. Tá amarelo! Tá, então volta, volta, volta. Não, calma, calma. Eu tenho uma ideia de como sobreviver sendo um vampiro, mas... Primeiro eu vou ler o meu livro, o meu diário de vampiro que eu tenho ali e daí eu falo contigo. Pode ser? Pode ser. Ô, mano, faz uma sombrinha, mano. E tem? Deve ter. Procura aí. Vai que ajuda. Tá bom reto, né? Valeu! Tem que a ideia do Tuguin de fazer uma sombrinha não seja uma ideia tão ruim. Vamos chamar de guarda-chuva, sombrinha? Não sei. É uma sombrinha, né? Porque não é por causa da chuva, né? É por causa do sol, né? Eu quero uma sombra, uma sombrinha. De qualquer forma, vamos ver se existe alguma. Pô, porque eu já tô acabando com aqueles sangres que eu tinha, né? Umbrella. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, na realidade, tem vários. O problema é que eles diminuem a minha velocidade. A parte legal é que existe versão roxa. Então, eu só preciso de três ferros. Quem tá aí, parceiro? Seria bom eu ter os corantes. Isso aqui vai dar? Vamos ver. Corante azul que vira roxo que vira dois. Mas, com oito linhas, eu faço duas lãs, que faz duas lãs roxas, que faz três carpetes. G, G. Nós fazemos uma, o cabo do guarda-chuva de ferro. Um, dois, três. E temos aqui agora, um guarda-chuva. Mas eu vou ter que andar pra sempre com ele durante o sol? Não, nem? Dá pra bater com ele? Ah, ah, ah. É, esse é o primeiro problema solucionado. O ideal agora seria eu aproveitar e dar uma lida nesse meu livro de vampiro pra saber o que eu tenho pra aprender. Enquanto eu vou treinando pra me alfabetizar, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, eu sou vampiro, por favor, deixa o like no vídeo, eu sou vampiro, por favor, deixa o like no vídeo. Já deixou? Ó, vocês deixam o like no vídeo, se não, se não, aqui, ó. Oi, Serra, tudo bom? O que você tá fazendo aqui? Eu tô bem, mas você tá bem? Uai, eu só troquei minha skin aqui, rosa não combinava muito com o meu olho, eu decidi fazer vermelho. Gostou? Ah, tá bom, é, sim, 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 cara, ficou legal. Mano, vim te perguntar uma coisa. Você teria algum encantamento pra armadura, essas coisas, alguma coisa que... Carreguei sem querer. Oi, pode perguntar de novo? É, você teria algum encantamento pra armadura, tipo, unbreaking, proteção... O que você tá fazendo, cara? Oi, lagou aqui, você pode perguntar de novo? Você tem algum encantamento pra armadura? Tipo, unbreaking, proteção? Vixe, pior que eu não tenho nenhum encantamento, viu? Eita, pega aí, aí é F, mano. Ô, LG, mas calma aí, não é só seu olho não, cara, o seu nick tá roxo. Ah, que é minha cruz favorita, né? O que é esse barulho? Não sei. Tem uns ratos ali. Ó, Serra, toma banho, cara, pelo amor de Deus. Ô, cara, você que toma banho, mano, falou, falou. Ah, você nem tem rique roxo, vai lá, sai pra lá. Meu nome tá roxo? Meu nome tá roxo! É minha cor favorita! Bom, eu tentei pegar o sangue do céu pra colocar na garrafinha aqui, mas não deu certo, não. É que nem comecei a ler, ele apareceu gritando aqui na minha casa. Agora, deixa eu ler em paz aqui. Olha ele ali, ó. Eu troquei um botão... Pera aí, cara, dá licença. Eu troquei um botão, vamos testar rapidinho. Oi? Eita, tá bastante sol, né? Pelo amor de Deus, eu quero um desse, eu quero um desse, me dá. Não, pera aí, não bate, não, me gasta. O quê? Um guarda-chuva? Aham, um guarda-chuva roxo. Ah, eu posso vender um? Tá, você cobra quanto? Faz o seguinte, me arruma uma coordenada de uma vila que tenha aldeões. Aldeões sem ser aqueles armadurados, sabe? Aí eu te dou um guarda-chuva. Eu nunca fui numa vila dessa, mas tá bom. Dá-se aos pulos, eu te dou um guarda-chuva, tchau. Tá bom, falou. Bom, um guarda-chuva funciona. Ó, se eu tirar ele, fica amarelo a tela. O moço não vai poder entrar em casa não, cara, desculpa, cara. Agora, pela bilionésima vez, deve até entrar e ler meu livro. Terminei de ler. Aparentemente, conta sobre a história de um príncipe vampiro. E ele podia se transformar em uma criatura monstruosa. Mas, eu não entendi muito mais do que aconteceu depois. Ó, Dina, botei uns pets na sua casa lá pra você, tá bom? Eita, medo. É rato. Opa, pode falar. Tá. Ô, cara, primeiramente, encontrei. Demorou muito, eu tô sem comida. Mas, eu encontrei as coordenadas, cara. Ó, anota aí. Ô, quem que você tá me batendo, cara? PPP, PPP. Ô, tô sem comida, cara. Pelo amor de Deus, vou morrer. Ele tá me tentando tomar o sangue dele, mas não deu certo. 4.080, 3.280. É isso aí. Notei. Tá, eu vou fazer onde eu te entrego, tá bom? Tá, ô, segundo. Cara, nós estamos num modpack grande, tem vários mods e tal. O que que foi isso? O quê? O laço? Gente, aprendi. Ah, tá. Ô, nós estamos num modpack grande, tem vários mods e tal. Ô, você tem certeza que não tem nenhum mod de remédio aí pra conjuntivite, sei lá? Zé, eu só mudei minha skin, cara. Quando você trocou essa skin, todo mundo elogiou, cara. Ô, tá, 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 tá bom. Até mais, LG. Valeu, se cuida. Ô, Zé, você quer um laço? É. Tá. Tá, aparentemente o meu guarda-chuva não dura muito tempo. Eu tô vendo que ele já tá gastando. Então, eu vou esperar ficar de noite. Ô, Dina, tá aí? Não, a Dina não tá aqui. Eu ia perguntar se, por acaso, em algum baú ela tinha tido mais frasquinha de sangue. Mas, como vampiro, eu já descobriu algumas coisas. Primeiro é que sobreviver no sol não é fácil. Segundo é que eu preciso de alguma fonte de comida. Já tá ficando de noite. A vila que o Serra falou tá a 5 mil blocos nessa direção. Já dá pra sair? Dá, vamos rápido. Por agora, eu acho que o melhor que eu posso fazer é tentar correr pra lá o mais rápido possível. E toda vez que ficar de dia, eu vou ter que me cobrir debaixo da terra. Primeiro que é pra não gastar comida, que eu não tenho muita. Segundo que é porque se meu guarda-chuva quebrar, eu tô ferrado. Eu não posso me arriscar a sair e andar com ele, porque ele me deixa lento. E quando eu tô andando de dia, eu fico lento. É uma dificuldade, né? Mal vejo a hora de eu ficar poderoso e a noite ser boa pra mim. O zumbi não me ataca? Bom, tem nos seus lados positivos, pelo jeito. O problema é, eu tô com fome e longe de casa. Ó, o Creeper me ignora também. Será que ele tem comida? Bom, eu tenho que tentar, né? Ele é outro vampiro? Bom, ele não me ataca, mas... Nada me impede de atacar ele, né? Ah, achei que ele poderia dropar umas garras, sangue, alguma coisa. Vampiro xexelento. Tá, vamos ver o que tem aqui. Tá, a princípio, isso daqui é uma vila pillager. O golem tá preso, os aldeões estão presos. Que beleza? Que espada é essa, cara? Nossa! Ele tava com uma baita de uma espada. E o que que é isso? Eu não falo pillager. Tá, mas tem uma subida aqui. Trigo, eu não preciso de pão, eu nem consigo comer. Eu não consigo, não muda nada. Pula pra cá. Pula pra cá. Que isso, cara? Pera aí! Uou! Sorte que eu tenho a minha defesa de vampiro. Tá? Eu vou guardar essas coisas que ele dropou, porque pode ser útil. Mas, por agora, eu preciso de uma maneira de me alimentar. Opa! Calma, aquilo ali é um caçador. Calma, eu tenho que atacar os caçadores rápidos, porque agora eles são meus inimigos. Que isso? Ele tá com uma estaca. Esse aldeão me deu uma ideia. Uh! Funcionou! Não estou com fome, mas... Tá, eu consigo recuperar a fome. Ih, ele tá fraco. Será que eu transformei ele em vampiro? O que eu tava tentando fazer era pegar o sangue e colocar na garrafinha pra depois. Funcionou! Rápido, mais uma. Pronto. Já tá de dia, o sol já tá me afetando. Calma, vamos pra dentro. Vamos se apoderar desse castelo pillager, por enquanto. Cada aldeão consegue mexer uma garrafinha dessas. Pelo que eu entendi, se os aldeões não virarem vampiros e sobreviverem, eu acho que eu posso fazer uma coisa boa por nós. Eu posso salvar eles e eles me salvam. Todo mundo se ajuda. Mas, por agora, eu acho que não tem muito o que fazer. Eu tô preso aqui, não posso ir pra muito longe, mas eu vou sobreviver. Outra coisa que eu achei aqui é que dá pra fazer um caixão. E se eu sou um vampiro, teoricamente, eu tenho que dormir de dia. Será que se eu usar meu caixão, eu consigo dormir de dia e ficar de noite? Pronto, tá de noite de novo e temos algumas informações. Primeiro aqui, tá vendo que o dentinho, conforme eu vou, por exemplo, aqui ó. Se eu vou enchendo uma garrafinha de sangue, o dentinho dele vai descendo, ó. Mas, pelo que eu tô olhando, eles subiram de novo. Ó, esse aqui tá cheio. Ó, esse aqui tá quase cheio também. O que significa que o meu plano pode dar certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esquecer da existência daquela vila que o Serra falou. E a nossa casa tá 700 blocos pra lá. Eu vou te pegar no colo, vem na casa. Não, dormiram! Ah, tô pegando fogo, sol! Fedorei! Quem dormiu? K4 Park dormiu! Ah, mano, eu fiquei 10 minutos parado, esperando ficar de noite. Tem que esperar de novo, né? Vida de vampiro, né? Pronto, tá de noite de novo, tive que esperar um tempão. E olha, ele se engenera. Mas, peraí, eu não quero conversar agora, não. Por causa que eu vou ter que arreguer se eu deu até a minha casa e o mais rápido possível, já que o pessoal dorme do nada. Ah, não, tem fantônia atrás de mim! Peraí, eu consigo nadar? Consigo, o vila já vai nas minhas costas. Pelo que eu entendi também, eu sou mais fraco na água. Tava dando uma olhada nas habilidades de vampiro que eu tenho, que no caso não é nenhuma, né? Mas eu fico mais fraco embaixo d'água. Peraí, Ardeão, vamos tranquilo, Ardeão. O bom é que na água, mesmo carregando ele, anda um pouquinho mais rápido que o normal. E eu vou fazer umas quatro viagens, eu vou tentar levar todos os aldeões. Tá, calma, calma, calma. Eu não tenho mais certeza do caminho. Essa série é muito nova pra lembrar o mapa, não decorei o mapa. Olha, tem uma construção ali, é ali, boa. Nossa, se eu tivesse me perdido, eu tinha acabado tudo, porque não deu tempo de eu decorar o mapa da série ainda. Nossa, bem que eu podia, sei lá, virar um super morcego vampiro, começar a voar e levar o Ardão pra lá, né? Mano, tô dormindo! Cara, não! Eu tô perdendo muito sangue. Olha o meu sangue, tá sendo muito rápido. E não dá pra eu equipar o guarda-chuva, eu não consigo mudar de item na mão já que eu tô com o aldeão. Tem um pássaro gigante na minha casa! Só piora! Vem cá, deixa ele aqui em cima. Fica quieto aqui. Pássaro saiu? Tinha um pássaro na minha casa. Você não gostou do meu presente, cara? Achei que ele ia estar com a minha vila, já fiquei com medo. Agora eu vou esperar ficar de noite pra poder ir lá de novo. Fiquei pensando aqui o que eu posso fazer enquanto ainda está de dia. E como eu não consigo fazer muita coisa sem meu guarda-chuva, já que o sol me machuca, eu posso simplesmente vir aqui. E já que eu tenho essa parte aqui debaixo da minha casa, que eu ainda não uso pra nada, eu vou fazer aqui pra uma casa pros aldeões. Ah, que susto, pássaro! Aí o meu plano é fazer o quê? Que aqui tem a iluminação, plantação, camas, coisa aconchegante pros aldeões poderem morar. Porque eles estavam presos lá. E eu vou salvar eles daquele local. Em troca, eu quero um pouquinho de sangue pra me alimentar, sem machucar eles. E eu vou fazendo um habitat natural pra eles, bonitinho, que eles possam sair e andar pela vila e tudo mais. Uma coisa de boa, que nem nenhum zumbi ataque eles, e todo mundo se ajuda. Mas agora eu vou acabar até ficar de noite. Até porque se eu sair daqui, acontece isso. Pelo amor de Deus, cara. Aê, vem pra cá. Pronto. Que isso? Tá escorando até o meu olho me seguindo. Eu sou vampiro. Eu sou vampiro. Tu para. Que isso? Que isso? Pera aí, cara. Pera aí. Eu tô perdendo muita vida. O que que é isso? Corre! Eu até perdi o aldeão. Vem cá também. Para de recuperar minha vida. Oi? Tudo bom? Ah, eu não passo aqui. Oi, esse bicho é forte? Uou. Vamos lá, parça. Nossa, eu não vou mentir que eu fiquei realmente em choque nessa. É a vida de vampiro. O caranguejo ali, tudo estranho. Vamos lá. Tô aqui em casa já. E vou fazer o seguinte. Aí, pronto. Funcionou? Funcionou. Boa. Eu fiz um mini telhadinho bem dos vagabundos aqui, só pra gente poder entrar aqui no subsolo. Sobe aqui no parkour insano. Opa. E entra em casa. Porque como eu não quero que os villagers tenham que morar aqui no sótão, eu tenho que dar um habitat pra eles, né? E a ideia que eu tive pra isso, é fazer uma porta customizável de ferro. E isso vale pro botão também da porta. Opa, tudo bom? Oiê. Como é que tá as coisas? Tudo bem. Quer ver o que eu aprendi a fazer? Quero. É isso. Como você faz isso? Nem sei. O que que foi ali, ó? Naquela torre ali? Que porra foi esse? Ah, foi esse aqui, ó. Que olha, quando você olha, mexe. Ô, você tem algum bloco bonito que eu quero fazer uma porta de ferro, mas essa porta aqui, ela é customizável. Por exemplo. Por exemplo, tem que ver a deep slate aqui, ó? Você coloca aqui, ó. A porta vira uma porta de deep slate. Você tem algum bloco bonito? Tem que ver lá em casa. Quer ir lá olhar? Vamos. Fica só com esse guarda-chuva aí, cara. Tá muito sol, tá muito sol, tá ficando dor de cabeça, tá ficando amarelo, tá tendo insolação, sabe? Entendi. Ô, não quero te assustar não, tá? Maiudino tá seguindo a gente, tá bom? Credo! Cheguei! Mas tá vendo que vocês têm algum bloco bonito pra me dar. Ah, entendi. Que que é isso, cara? Pô, nossa, você me deu muita fome, velho. Quero do céu, como a gente deu fome, doido? Não sei, como que você me deu fome? Por que que eu não fumo isso, não? Fome, doido? Mano, tu mexeu alguma coisa comigo. Ah, pronto, sim, salabim, deixei o dino com fomezinho. Não existe isso, cara, tô louco. Exato! Não, me dá essa bandeira agora também. Ah, obrigado, achei muito bonito. Já tem sapling dessa árvore? Ah, isso aí é azaleia. Azaleia? Aham. Ah, floeringue azaleia. Fiquei triste. Por que, cara? Porque me deram fome. Como que te deram fome, cara? Nem faz sentido isso. Obrigado. Eu esqueci de comer? Acho que é, cara. Ô, para de roubar minha mochila. Dá pra roubar a mochila? Não dá, não dá. Ah, falando nisso, dá pra gente negociar... Deixa eu ver o tamanho da sua mochila primeiro. Deixa eu ver se é grande, peraí. É sério, não vou roubar não, peraí, deixa eu ver. Vai, vai, vai. O que você quer nela? O que você quer nela? Depois a gente vê, depois a gente vê. O que você quer? Vamos negociar com quem sabe de verdade. Ô, Dina, eu tenho uma sombrinha roxa. É a melhor coisa. Não, 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 não. É roxa. Não, você não vai vender por uma sombrinha. Se tu quiser, eu posso fazer uma com cabo de diamante. Nossa, eu quero. Eu quero. Você quer diamante? Quero. Eu vou fazer uma diamante, então. Dá pra minha mochila, por favor. Não, não, não. Não, não, não. Tu vai fazer uma vermelha pra mim? Eu negociei com ela. Não, se tu fizer uma vermelha e uma roxa, um pra cada um. O Dina, ele não quer que você tenha uma sombrinha, você tá vendo? Eita. Ó, faz uma pra ele, pra ele não ficar com ciúme. Paga primeiro, então. Mano, se tu não me trazer, eu vou te buscar depois, viu? Nossa, você falasse como se a gente não fosse vizinho, né? Mas a noite, não essa noite, a próxima noite, eu trago pra vocês a sombrinha, tá bom? Tá bom, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, nem tá só, não. Ó, rendeu demais, mano. Conseguimos bloco pra fazer umas diferenciações na nossa casa. Conversamos com o pessoal e eu consegui uma mochila que eu tô a tempo procurando e não consegui, ó. Deixa eu desativar minha capa pra ver a mochilinha aqui, ó. Depois eu configuro ela. Eu quero ver se esse bloco aqui é bonito. Eu tava pensando se esse bloco aqui for bonito, fazer tudo aqui assim, ó. Ô, Zé. Hã? Você acha que fica mais bonito com a madeira ou com o pedregulho? Com a madeira. Acho com a madeira. Com a madeira? Obrigado. Nada. Ah, aproveitar e perguntar, né, gente? Nunca se sabe. Aqui no chão, vamos deixar pedregulho por enquanto. Vamos colocar a porta aqui, ó. Um dos botões. Aqui. Outro. Aqui. E o bloco esse. Ó. Tá começando a virar um lugar. Bom, vou ter que pegar mais madeira pra fazer aqui. Mas agora, pelo menos, eu já posso trazer os aldeões pra cá. O bom é aproveitar agora que tá de noite que fica mais fácil e seguro pra mim. Ó, veio um pra cá. O outro tá tentando horrorbar minha cama. Mas eu vou te dar essa cama aqui, cara. Porque como agora eu não uso mais cama, pode ser sua. Eu tenho que fazer um caixão pra mim. Aí, pronto. Por enquanto só vai ter uma cama, gente. Mas depois eu faço mais, tá bom? Tá. Agora eu preciso buscar mais aldeões. Então, enquanto isso... Deixa eu só, ó. Esse que é o limite, ó. Foi. Tá. Gente, três garrafinhas de sangue. Por enquanto tá de noite, dá pra eu ir correndo pra lá. Quando chegar lá, metade dia. Aí eu espero ficar de noite de novo e eu volto pra casa. É uma viagem longa, mas por enquanto é o que tem. A gente é vampiro iniciante. É doido, ó. Porque quando a gente não é vampiro, a gente não tem que ter medo de sair à noite. Assim, é perigoso, mas não é letal. Aqui não dá pra sobreviver à noite. E por mais que a maioria dos mobs não ataquem a gente, eles dão do sangue. Pô, vou cobrar minha sombrinha depois. Eu tô indo fazer, mas eu tenho que fazer uma coisa... Eu tenho que pegar os corantes, as coisas antes. Ah, então vai lá. Então vai lá. Ô, cuidado com o moço. Tem roxo ali, ó. Tem roxo ali, ó. Que não dá roxo não, tá doida? Dá roxo sim, dá roxo sim. Por que você tá tendo flor amarela, Zé? É roxa. Ah, você é daltonico, né? Sou, sou. Sou, exclamação feliz. Quem que é daltonico aí? O Dino. Meu Deus, cara. A gente tá em todo cano. Ô, mas fechou. Ô, peraí, gente. Não dorme, tá bom? Por favor, não dorme. Dorme, tá bom. Não, sério, por favor, não. Se ele dormir ferrou pra mim, gente. Deixa eu correr. Pior que eu já falei 40 vezes no chat, não dorme. Não dorme. E o pessoal dorme. Deixa eu pegar aqui o corante vermelho já pro Dino também, então. Vermelho, vermelho. Eu podia ter pego mais corante roxo, só que eu bobei. Mas pro Dino já tem o corante. Agora eu já decorei o caminho. Logo ali, ó. A gente vai ter fonte de comida. A gente vai ter um caixão daqui a pouco pra dormir. Eu quero testar dormir o caixão. Eu acho que dormir no caixão vai ser uma parte bem legal de teste. Tomar um sanguinho aqui, né? Que ninguém é de ferro. Ah, dizia ali que eu era mais fraco na água, mas não tô sentindo diferença. Ah, eu sinto que eu tô mais lento na água. Mano, perguntaram se podem dormir dessa vez. Tá bem. Pronto. Tem o corante roxo pra fazer a sombrinha e o caixão. Tem pra fazer outra sombrinha também. Tem o sangue pra passar o dia, eu acho. E agora eu só vou ficar parado esperando ficar de noite. Até porque se eu ficar usando a sombrinha, não vai dar pra voltar pra casa e carregar o deão ao mesmo tempo. Ai, que vida triste. Tchau, Sol. Fica bem, tá? Ficar me deixando amarelo. Pera aí, cara. Opa, esse aqui eu não posso derrotar, não. Eita, eu não consigo prender ele. Bom, se eu não posso prender ele, eu vou só ignorar ele. Cadê o zardeão pra ser sarvo? Eu vou salvar o golem também, tadinho. Pode ir, senhor golem. Eu não, senhor golem! Pera! Eu tentei fazer o bem! O que que foi isso, cara? Mas tudo que eu tento dar errado, ser vampiro não é fácil. Se bem que faz sentido, porque, ó, o creeper, ó, ele corre de mim e o zumbi, o esqueleto me ignora. Então meio que eu virei um mob. Eu sou um mob malvado? Não sei. Seria eu o cosplay de uma prancha de surf? Que isso? Ah, até na água eu tô sendo atacado, cara. Eu dei um minuto de paz. Até fora da... Ah! Pera aí! Para de me atacar um segundo! Que isso? Tudo me ataca! Não! Ó, esse servidor aqui não é pra amadores, não. Pelo amor deus, cara. Pelo amor deus. Eu tava na cálculo com os meninos, então eu falei assim, a gente não dorme essa noite, por favor, não dorme. Deu, Victor? Toda hora, cara. Toda hora. Eu falei assim, você não sabe o que eu tô passando, cara. Você não sabe o que eu tô passando. Agora tá vindo o Phantom. Corre, corre, corre. Bota a boca na minha casinha ali. Corre. Só falta um aldeão que tá lá. Um? Eu devia ter pedido pra alguém pegar pra mim. Ainda é meia-noite. Eu acho que dá tempo pra eu fazer tudo numa viagem só. Não vai dar pra fazer numa viagem? Porque eu não tenho sangue suficiente pra ir e voltar. Eu vou ter que ficar aqui. Bom, já que eu vou ter que passar a noite aqui... Deixa eu aproveitar aqui, já que não vai ter muito o que fazer. Eu vou tentar fazer, então, os guarda-chuvas e o meu caixão. Deixa eu pegar mais diamante ali. Prontinho. Agora eu faço duas sombrinhas de diamante roxas. Uma pra mim e uma pra Dina. Uma vermelha pro Dino, meu mano. Três lã roxa, seis tábuas e caixão roxo. Eita, ó que da hora. Nossa, ele é assim. Eu vou colocar ele aqui, ó. Aí quando eu quiser que ele abra, ele fica assim. Quando eu quiser que ele feche, ele fica assim. Parece até decoração. Já tá de dia, porém os dinos só vão entrar amanhã. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui os guarda-chuva deles. E esse aqui é o meu. E como agora tá de dia, eu queria aproveitar pra testar o nosso caixão. Tá funcionando? Yo! Agora, como eu não confio no povo, eu vou levar o caixão pra poder ficar dormindo quantas vezes eu precisar. Mas antes, eu deixei um tempo aqui na minha casa parado pra poder recuperar um pouco do sangue. Dos aldeões, no caso. Tá. Ficou tudo espalhado entre as garrafas? Ficou. Mas a gente tem um pouquinho de sangue agora pra poder fazer a nossa última viagem. Mais ou menos assim. Será que o Golem ainda tá bravo comigo? Já passou literalmente uns 20 minutos. Vamos ver, vamos ver. Opa! Bom! Ah! Pegar o sanguinho que não ganha de ferro, né? E vambora. Pior que eu tô sentindo que dessa vez tá mais rápido. Eita, quase que eu caio na lava, hein? Será que eu levo dando pra fogo? Acho que sim, né? Eu tenho que testar depois. Mas que vampiro é imune a fogo? Eu não sei, né? Bom, durante vários dias da série, eu tentei trazer os aldeões pra cá. E o pessoal dormia de noite quando eu pedia pra não dormir. Então... Ops! Ficou de noite! Nossa, do nada! Ficou de noite! Quem diria, né? É o namorador! Bom, de qualquer forma, o nosso primeiro dia sendo vampiro está dando bem certo até na realidade. O maior problema atualmente é não ter cama pra todos os aldeões dormirem. Preciso fazer mais uma. Olha cá! Sai da minha casa! Sai! Sai incomodado! Você tem uma cama pra doar? Pior que não, mano. A única que eu roubei de vila e ela é verde. Você tem três lãs pra doar? Eu acho que não também, mano. É, não tem não. Bom, o outro game não tem, mas... Se eu não me engano, pra cá tem uma outra vila. Andar de noite é bem melhor. Uh! Eu quero essa lanterninha aqui. Ah! Esqueci que eu sou um mob malvado! Eles vão me atacar! Pera aí! Não, por que não? Pera aí, galera! Gente, vampiro é um mob malvado! Os villagers vão me atacar! Pera aí, cara! Pera aí! É que antes eu podia vir aqui quando eu quisesse, agora eu não posso mais! Eu quero o lã! Ele até defende! O que foi isso? Villager PVP! Bom, agora que pelo menos eu já tenho lã, deixa eu ver se tem alguma coisa útil pros nossos aldeões da nossa vila lá, que eu levo pra eles, né? Pra levar essas camas aqui bonitinhas, esse vaso de flor. Pausa rápida pra me alimentar. Ah, pior que dessa vila eu acho que eu já peguei tudo que eu gostaria. Agora, enquanto eu volto pra casa, vou tentar pegar umas plantas roxas no caminho, pra poder colorir essas lãs aqui e fazer umas camas roxas. Ah, se bem que tá ficando de dia. Eu acho que eu vou correr pra casa e o que eu precisar eu uso o meu guarda-chuva quando começar a ficar amarela a tela. É, eu acho que vai ser melhor fazer isso. Aí, se o meu guarda-chuva não aguentar, eu tenho um de diamante aqui guardado. Ah não, peraí. Eu tenho a pedra de teleporte. Boa! Funciona com o caixão. Tá, então por enquanto, eu deito no meu caixão. Cama pros meus parça aldeão. Eu também já tenho algumas decorações pra poder fazer aqui na casa deles. E o melhor, agora eu já tenho como conseguir sangue infinito. De uma forma segura pra mim, pra eles, pra todo mundo. E, oficialmente, eu acho que eu já tenho como sobreviver como vampiro. Sobrevivemos 24 horas, a gente não tinha nem o que comer. Agora você tá seguro, consegue ficar de noite, consegue comer. É um sucesso. Só alegria. Dá um ligue em como tá ficando o nosso mini bairro aqui em Pandora, ó. Casinha, 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 casona, negócio feio, casa e por aí vai. E tem o Serra. Isso aqui é o que o Serra tem. Alô? Você podia ter uma casa, né, Zé? Eu podia, né? Eu podia. Você quer me dar uma casa, Zé? Por que tá sendo partícula de você? Não sei, cara. Deve ser o Fantasminha, mas, né? Me dá uma casa aí. Passa a casa. Passa a casa. Passa a casa. Que isso? O que? O que você tá falando, cara? Pelo amor de Deus, o que você tá falando, cara? Sai de perto. Sai de perto. Bom, de qualquer forma, algumas coisas têm que evoluir ainda aqui na cidade. No caso, pra mim. Porque aqui no servidor tem várias plantações de trigo. Tem uma aqui e tem uma outra ali. E elas são automáticas e o pessoal não sente fome. Mas eu não consigo comer pão. Pão não mata a minha fome. Eu sou um vampiro. Então, hoje, nós vamos fazer uma fonte de comida 100% funcional pra eu ter comida infinita no Minecraft. Pelo menos enquanto eu for um vampiro. Mas antes, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Oi, oi. Que foi? Pelo amor de Deus. Deixa o like, senão o Serra vai ser expulso da série. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Como vocês sabem, essa é minha skin de nuvens. E foi meu mano Donepi que fez pra mim. Meu mano Donepi é a pessoa que faz as thumbs dos vídeos. Tipo, essa daqui e essa daqui. Ou nenhuma, se o editor não tiver colocado na tela. Mas, enfim, vocês entenderam, né? E ele fez pra mim duas skins de vampiro. Então, eu vou mostrar pra vocês elas. E a que vocês mais gostarem, a gente vai usar. Eu vou criar uma votação na comunidade do canal na hora que esse vídeo sair. Deixa eu fazer aqui umas trap door. Vocês só tem que ir lá e botar no que vocês gostarem mais. Mas, primeiro, olha a skin aqui, né, gente? É pior que eu não tenho lugar pra fazer isso, não. Pera aí, deixa eu pegar meu guarda-chuva. E vamos fazer lá na área dos villagers por enquanto. Ô, galera, dá licença aí, tá bom? Bem aqui, ó. Aí, ó, tá lá. Então, agora eu só vou colocar a skin. Já volto. Daí vocês veem como que vai ser. Pronto. Essa é a primeira. Essa skin é meio que o Lorde Vampiro Lajota. Eu tenho uma coroa pra combinar com os meus olhos. Roupinha de vampiro. Ombreiras. Um sapato mais antigo. E, obviamente, uma capa de nuvens. Pra combinar com a nossa vibe de Lajota. E essa é a primeira skin. Uma skin bem vampiro. E eu achei bem maneira também. A segunda é meio diferente. Deixa eu colocá-la aqui. Pera aí. Pronto. Essa é a segunda skin. E eu vou falar pra vocês. Eu acho que isso daqui é um vestido. Mas o Dunebi falou que era uma roupa de vampiro. Que eu tava numa batalha na floresta. Daí rasgou ali a parte da perna. Porque eu tava lutando com outros vampiros. E o resto é tudo meio gótico. Porque vampiro é do rock. Eu ainda acho que é um vestido. Mas a skin que vocês mais gostarem e votarem na comunidade. É a que eu vou usar. Então, é com vocês. Agora, deixa eu voltar com a minha roupinha normal. Dá licença. Pronto. Lajota skin básica agora. Eita. Pera aí. Pega o guarda-chuva. Por sinal, o Dino e a Dina não apareceram ainda pra entregar o guarda-chuva deles. Pra quem não sabe, no último vídeo. O Dino e a Dina trocaram um guarda-chuva por uma mochila. O que é bem bom. Porque dá pra guardar itens. Mas eu acho que dá pra colocar no correio deles aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma porta aqui. Dá pra colocar. Agora que eu sei que dá pra fazer assim. Eu vou colocar na caixa de correio deles. Aqui ó. Um roxo pra Dina. E um verde pro Dino. Parando pra pensar, seria uma boa fazer uma pra mim também, né? Nunca se sabe se alguém quer me dar algum presente, alguma encomenda, né? Por sinal, o meu guarda-chuva quebrou. Mas eu tenho outra aqui, ó. O que importa? Come um pouquinho. E agora a gente pode começar os trabalhos. E pra isso, tem que estar de noite. Então, vamos abrir nosso caixão aqui e vamos dormir. Pronto. Bem melhor. Por sinal, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu gostei. Cara, é... Oi, irmão. Minecraft Pandora tá saindo todo dia no canal. E tá sendo muito bom. Deixa eu gostei, por favor. Tá bom? Se tá gostando da série, deixa eu gostei. Se você quer que semana que vem saia dois vídeos por dia, deixa eu gostei, tá bom? Eu tô só dependendo aqui, tá bom, irmão? Deixa eu gostei. Olha, e também depende de você que tá assistindo aí, hein? Bom, o primeiro passo que a gente vai precisar é de algumas flores de azaleia pra fazer aqui o chão. No caso, a parede. E sim, a nossa comida infinita, a nossa farm depende disso. Eu vou explicar o porquê, mas primeiro deixa eu só pegar mais azaleia. E vou plantar elas bem aqui. Bom, por mais que eu seja um vampiro e os mobs não me ataquem, eu posso atacar os mobs. Então, se eu achar um esqueleto agora, ia ser bem bom. Porque com o esqueleto eu vou conseguir a farinha de osso, que vai fazer a árvore crescer instantaneamente. Pô, boa tarde. Olha, eles não me atacam. Aranha me ataca, não sei porquê. Mas o esqueleto ali nem liga pra mim. Ah, não droppou nada. Oxe, tem um esqueleto diferente aqui. Peraí, obrigado. Obrigado. Deu osso? Boa, sim. Deixa eu tomar um golinho aqui do mosquito morando. Os creepers correm de mim. Esses mosquitos não, mas eles são fáceis de derrotar. E o esqueleto esquece que eu existo. Ah, agora é só crescer a árvore que algumas vão nascer com essa madeira que a gente quer. E ó, cresceu todas. Eu acho que vou fazer uma tesoura pra pegar essas folhas também. Nunca se sabe quando vai precisar. Aí, prontinho, simbora. Não sei se vocês estão ligados, mas quando a gente é um vampiro, se a gente quebrar uma folha, todas as árvores à volta se desfazem. Quer ver? Aí ó, um passe de mágica. Acho que até de dia eu tô com fome e não tenho mais tesoura, né? Por sinal, eu aproveitei pra colocar essa madeira diferente aqui em tudo. E nem parece que aqui tem uma porta, mas se vira aqui... Tcharam! Deixa eu aproveitar aqui e me alimentar rapidinho. Dá licença. Obrigado, viu? Bom, o próximo passo eu acredito agora que seria começar a transformar esse lugar numa farm de comida infinita. Mas, é como eu falei. Esses aldeões, pra quem não tá ligado, eles estavam presos numa jaula, numa fortaleza. E eu não quero que seja assim. Se eles estão me ajudando, eu quero ajudar eles. Então, eu quero ver tudo o que eles precisam. Primeiro, um local espaçoso. Vou colocar a cama, a bancada de trabalho e tudo o que eles podem precisar. E quando eu for um vampiro bom o suficiente pra esse experiência suficiente, eu quero transformar eles em vampiros também. Eles vão ser meus parça. Estava dando uma pensada em como que eu vou fazer essa área. Aí, eu pensei, pra começar, podia ter um chão, né? Tá meio abandonado, né? Então, eu vou descer mais um bloco aqui tudo. Aqui vai ter que ser uma escadinha, né? Nossa, eu tive uma ideia! Vocês não têm ideia, eu tive uma ideia. Nossa! Vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal. Nossa, vai ficar muito legal! Eu acho que eu preciso de uma picareta melhor. Primeiro, eu vou misturar minha picareta, machado e pá pra fazer uma Paxel. Que é uma 3 em 1. Já vai facilitar um pouco. E eu também vou aproveitar que eu tenho 30 níveis pra encantar. Deve ter alguém que tem uma mesa de encantamentos. Deixa eu perguntar. Bom, vamos aproveitar que tá de noite e a gente pode andar pela vila normalmente. E que o mente tá bem ali. Vamos perguntar pra ele aonde tem uma mesa de encantamentos. Ou se ele tem uma, né? Seria bom. Sabe, meu parça! Sabe, LG. Rapaz, eu acho que eu fiz a porta aqui muito pequena. Não passa pro cachorro, não. Pelo amor de Deus. Isso é um cachorro, tá louco? É verdade, é um lobo. Olha o Camaro. Mas, LG, você tá fazendo por aqui porque seu olho tá vermelho. Outro cachorro da mortal. Aham. Da mortal! 3, 2, 1, agora! Ué, não foi? 3, 2, 1, agora! Agora! Eu acho que ele não gostou de você não, LG. Acho que ele também nunca me viu porque ele vai seguir minhas ordens, né? Não faz muito sentido, né? Faz sentido. Eu preciso dar mais arroz pra ele. Mas, 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 o que você tá aprontando pra ele? Ah, verdade. Pelo amor de Deus. Cara, eu queria saber onde tem uma mesa de encantamentos que eu possa usar. Bom, o que pode usar? Tem na casa do Apu, já que ele é prefeito, acho que pode usar as coisas de graça. E fora isso, tem na minha casa antiga ali. Entendi. E a sua tem custo? Não, a minha é de graça. Então, eu posso usar aquela mesa de encantamento pra sempre. Posso até pegar pra mim, se eu quiser, né? Obrigado, viu, meu? Tamo junto. Pode usar, mas não pega muito. Obviamente, é mó gente boa, né, cara? Nossa, fiquei feliz. Ó, gente, quero dar uma mesa de encantamento pra mim. Vocês viram? Fortuna! Ah, só fortuna? Eu queria eficiência, cara. Ah, pior que não é um encantamento bom, não. Deixa eu tirar aqui só pra ver. Eu vou lá encher o saco do mente só pra incomodar ele. Ah, ele saiu! Eu tô desmutado gravando? Não tô. Aqui, ó. Outra mesa de encantamento. Vamos ver o que vem agora. E a eficiência 2 tá bom. No final das contas, o mente tava realmente dando as armas. Mas era meu parça, eu gosto dele. Agora, pra quebrar tanto as terras, quanto madeira, quanto qualquer coisa, vai ser bem mais fácil. E como aqui vai ser uma farm de comida, querendo ou não, por mais que a gente vai ajudar os aldeões, a gente precisa ter comida. Então, eu tive uma ideia. Já que eu vou ficar muito tempo dentro dessa sala aqui trabalhando na construção, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dormir. E agora a gente vai correr até uma vila. Eu sei que tem uma pra lá. Pronto. Aqui é a vila que o Serra tinha mandado a coordenada pra gente muitos episódios atrás. Pelo amor de Deus, é um matagal, não é uma vila não. E nessa vila a gente tem algumas coisas pra pegar. Camas e todo o pão que eu achar. Pega isso daqui, pega isso daqui. Poção de vida instantânea me ajuda ou tá dando, já que teoricamente eu sou um mob? Ajuda. Interessante. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque esses aldeões vão me atacar. E o Golem também. Pera aí, cara. Pera aí. Pera aí, cara. Nossa, o cara me atacou tudo. Querendo ou não, eu fico tentando não arrumar briga nas vilas, mas eu tenho que lembrar que os aldeões que não são os meus, eles são sim meus inimigos. Eles estão me atacando. Acho eu que tá bom. Vamos voltar pra casa. Agora o que a gente faz é o seguinte. Cama, 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 cama e cama. E os aldeões precisam de bancadas de trabalho, obviamente, né? Então vou trocar algumas aqui, alguns pães e pronto. Eles vão conseguir trabalhar pra ser feliz, comer, trocar pão entre eles e vão fazer mais aldeões pra cá. Enquanto isso, eu posso ficar em paz, tranquilamente, expandindo o terreno. E é o que a gente vai fazer agora. Ó, eu cadê uma área que eu acho que tá ficando até que legal. Já separei alguns blocos também que eu gostei aqui ó, pra gente poder fazer. E pra isso eu vou ter que fazer uma mesa de carpintaria também. Mas depois eu faço. Opa, boa tarde. Tô me roubando, tô me roubando. É, mas eu acho que pra fazer o jeito que eu quero fazer esse andar aqui, eu vou ter que desistir da minha ideia dessa parede florida. Mas depois eu troco. Tem um botão na parede. Opa, você não tá falando. Você vê que só vai ficar bisoiando, você nem falar vai. Pelo amor de Deus, cara. Eu deixei pra você e pro Dino lá na caixa de correio as sombrinhas. Depois olhem lá. Eu tô ficando com medo, porque assim, eu tô trabalhando aqui, eu sei que vocês estão assistindo no vídeo, mas tem alguém literalmente ali atrás de mim assistindo o que eu tô fazendo me dá medo. Eu tô com medo. É, eu acho que esta área aqui já tá bom. Talvez eu vá cavar um pouco mais. Deixa eu imaginar que tem uma escada aqui ó. Escada, 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 escada. Acho que dá pra descer mais um tudo. Aí o meu plano é a gente usar esses mods bonitos que tem pra ir decorando cada vez mais. Só que por enquanto né, vamos passar de cada vez. Primeiro a escada. Não galera, para aí, vocês vão cair gente. O meu plano é fazer uma escada mais ou menos assim. Tá, tá ficando legal. Os aldeões gostaram um pouco dela. Vamos tampar aqui só por segurança. Como por enquanto eu já tenho alimento pro tempo todo que eu vou precisar. Eu acho que eu vou fazer essa bancada aqui logo. Eu preciso de um tijolo, dois ferros. Tá, um tijolo, dois ferros. Uma bancada de trabalho que eu vi aqui também. Uma argila e duas madeiras. Duas madeiras. Uma argila eu não vou ter. Não, mas eu pego lá. Calma aí. Será que aqui tem uma argila? Não. Acho que a gente vai ter que ir até o lago lá atrás. Mas tá tudo bem. Aproveitar que tá de noite. A gente andar rápido. Ninguém tá atacando a gente. Tamo tranquilinho. O importante é que o mais rápido possível a gente já tem a nossa farm de comida prontinha e completa para ter comida infinita no Minecraft. Porque depois a gente vai poder fazer tudo que a gente quiser. Vamos lá, tudo bom cara? Isso aí é um skate? Como é que vocês querem que eu faça um skate? Mano, eu nunca vi um vampiro de skate na vida. A impressão minha é que eu posso ficar o tempo que eu quiser debaixo da água. Olha, por mais que eu seja mais lento na água, eu esteja com fraqueza. Não é ruim. Eu só não posso tirar combate dentro da água, mas respirar infinitamente não é ruim. De qualquer forma, temos tudo para fazer a bancada GG. E agora nela é bem simples. A gente coloca, por exemplo, pedra e vai mostrar todos os tipos que tem. Gente, finge que não tá acontecendo nada, mas a Dina tá aqui escondida. Tô tentando ignorar, gente. Tô tentando ignorar. Gente, ela tá abrindo minha mochila enquanto eu pego uns blocos aqui. Pelo amor de Deus, cara. Fala, cara. Pelo amor de Deus. O que é que você quer, cara? Ela tá correndo. Quero falar com ela. Espera. Espera. Vou ver se eles tem no baú, porque acho que pegar o quintal deles vai ser meio estranho. Peguei meio pack, tá? Agora pega o pedregulho, coloca o bloco de musgo que eles me deram e vamos dividir em três. Um vai ser desse tipo e o outro desse. E um desse. Agora, infelizmente, essa parede de flores que era muito legal durou pouco. Vamos ter que trocar ela. Mas, como eu não sou bobo, nós vamos começar mudando todo o chão. Porque se a gente arrumar o chão logo, a gente vai poder colocar todas as camas aqui. Todas as bancadas e até mais, pra gente ter mais aldeões. Porque a gente já tem agora um, dois, três, quatro, cinco, seis aldeões. Eu quero ter no mínimo quinze. Então, primeiro eu vou trocar o chão. Ó, agora que temos o chão, primeiro tem que fazer um parkour, né? Parkour. Boa. Vamos quebrar as bancadas e vamos colocar tudo no chão pros aldeões. Prontinho. Agora, quando eles acordarem, eles vão pegar as profissões e tudo vai começar a funcionar melhor. Agora, enquanto isso, eu vou reformar as paredes e ver alguma maneira melhor de fazer a escada pra que eles não fiquem pulando e se machucando. E eu acho que eu já tive algumas ideias. Mas, por agora, deixa eu lá, Jota, trabalhar. Pera aí. Se passou um tempo e, coincidentemente, eu preciso de ferro e toda hora tá spawnando um montão de golem de ferro. Então, a gente tem bastante ferro. Então, o que eu tenho que fazer é... Bom, eu faço algumas correntes, junto elas pra fazer essa grade de cerca. Agora eu faço esse murinho de pedra aqui. E com isso, a gente vai criar uma área segura pros aldeões. Porque eles tão meio que subindo aqui e caindo toda hora. Aí, o que eu pensei em fazer era o seguinte. Colocar esse muro de pedra aqui no teto também. E aqui fazer essa parede dessas grades. Porque aí os aldeões não vão ter perigo deles ficarem descendo aqui e levando dano de queda e se machucando. Por sinal, eu tenho que melhorar a iluminação. Porque é assim que tá atualmente. Pra vocês fica tudo claro, mas de verdade não está. Bom, eu acho que essa porta não vai funcionar porque eles estão sendo bem atraídos pra ela. Sei lá por quê. Mas eu tive uma ideia que é mais simples do que parece. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu vou criar um sistema de redstone que tira e coloca bloco aqui. Fácil. Ou eu só deixo sem nada aqui. Quando eu quiser, eu escalo porque dá pra escalar e eles não sabem disso. Mas fácil ainda. Tá, por enquanto eu coloquei algumas camas. E agora que já é um local funcional e espaçoso, eu vou dar uma decoradinha pra ficar mais a minha cara. A lua nova. A lua que representa o renascimento. E finalmente está pronto. Eu fiz a área dos nossos aldeões e eu acho que eles vão amar. Porque é um local muito legal e bonito. E que vai dar pra gente ter vários aldeões e eles poderem viver. Eu tentei fazer um local bem legal mesmo pra eles viverem. E também me fornecerem um pouquinho de sangue de vez em quando. Pra ser uma troca justa. Então vamos pegar nossa lanterninha aqui, né? E vamos entrar. E olha que fofura ficou a nossa sala dos aldeões. Ó, tem uma gradezinha aqui pra não ficar bugando eles aqui, ó. E daí chega aqui, ó, que belezinha. Tem todos os nossos aldeões bonitinhos. Tem cadeira pra eles confortável, pra dar marido nos livros. Tem várias decorações bem fofinhas. Tem umas camas aqui, um cardeirão roxo. Ó, bem legal, né? Tem várias camas e várias decorações. E eu acho que eles vão ter gostado, hein? E sempre que eu precisar, é só vir aqui, pegar um pouquinho de sangue. Como o tempo, eles podem recuperar o sangue bonitinho, não gastar nada pra eles. Eles têm pão, coisas pra brincar, trabalhar e tudo mais. E aqui eles estão seguros de qualquer pessoa e qualquer mob. Porque quase ninguém sabe essa passagem secreta. E quem sabe, nunca vai mexer comigo. Aí sempre que eu precisar sair explorando, é só passar aqui. E cada aldeão enche uma garrafinha. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Nós temos mais do que seis garrafinhas aqui, que é o suficiente pra gente passar um dia inteiro do maio. Fora que a gente pode fazer um estoque. Ué, cadê a minha casa? Pelo menos tá de noite, mas... Pelo amor de Deus, cadê a minha casa? Ué, ela tava aqui! É, pra você que não sabe, aqui em Minecraft Pandora, bem aqui, tinha minha casa. Eu juro, eu juro que tinha. Meus aldeões tão tampados aqui, eu tô ouvindo eles, mas... Cadê a minha casa? Será que ela caiu do barranco? Não, ué. Vou perguntar, né? Alguém viu minha casa? Sei lá, vai que alguém viu, porque eu não vi. Roubarão? Roubarão ela no futuro, vamos roubar ainda. Ô LG, roubarão tua casa? Cadê a minha casa? Roubarão, roubarão. No futuro? Não. Pô, cinco diamantes eu devolvo tua casa. Como assim? Uma mágica. Foi mágica, foi mágica. Foi seis que roubou? Não. Não. Então como você devolve se vai ser robô? Isso aqui, robô. Sua casa tá dentro da cápsula. Qual discurso não é a casa de volta? Que tá ficando de dia. Tô com medo. Eu não tenho cinco diamantes, cara. Vai rápido, cara. Tá ficando de dia! Tá bom, tá bom, ó. Não vou, não vou cobrar nada. Na real, eu quero... Não vai cobrar nada, tamo junto, tá? Não vai cobrar nada. É de jeito, a casa tá pela metade, porque não dava pra pegar tudo. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero a minha casa, que eu tô com o Didinha. Como que casa? Ah, eu fiz isso! Não! Tá Didinha! Arruma, por favor! Fica aqui embaixo. Aê, boa, boa. Aê! Tá Didinha! Vê se tá acerta a parte do mozão deão, Dina. Eles tão bem? Pô, acho que tá tudo certo. A gente não mexeu nada aqui embaixo, não. Só pegou a corda de cima. Ai, gente! Meu Deus, minha casa tinha sumido. Mauro, roubaram minha casa. Ô, roubarão, né? Cadê os 32 ferro pela casa? Eu não sei se eu tenho 32 ferro. Quantos ferro você tem? Eu vou ver. Então, eu posso dar todos os ferros que eu tenho pra vocês. Você tem dois. Um. Não é possível. Você tá mentindo. Dropa o que sobrou aí. Olha os baús lá. A Dina, a cada três minutos, vem roubar minha casa. Ela sabe que eu não tenho nada. Ele é pobre. Viu? Ô, rouba! Não, não, não. Pega a casa dele de volta. Pega a casa dele de volta. Eu acho que eu vou pegar de volta. Tá, seguinte, LG. Ó, os teus itens, então, que faltou da tua construção, ela tá aqui. E o resto da tua casa tá aqui. Beleza? Então, muito obrigado. Foi um ótimo negócio. Valeu. Tchau. O que é isso, cara? Eles roubam minha casa e eu tenho que construir ainda. Tá fartando um montone... Meu Deus do céu. Calma. Tá tudo certo. Se eu não me engano, tá todos os blocos aí dentro. Minhas paredes aí. Tá indo, tá indo aí, ó. Grudando os bloquinhos na parede de porta. Vocês roubaram tudo na minha casa, mano. Tanta parede tem um telhado. Oxi, ô, o que é aquela decoração ali na sua? Ô, ô, qual é que é? Qual é que é? Tá maluco? Aproveitar, né? Aí, Zé, deu bom, viu? Brigada. Vai embora da minha casa. Tá, tá. Valeu, LG. Valeu. Tá lagado, lagado. Tá tudo travado, ó. Para, para de fazer bullying. Cadê a internet? Cadê a internet? Cadê a internet? Vai, cadê a internet? Ô, Zé, toma cuidado, Zé. Toma cuidado com esse cara que roubou minha casa. Quer que eu dê um jeito nele? Ô, pelo amor de Deus, cara. Tem família. Pelo amor de Deus, cara. Por favor. Mas só piora o servidor, cara. Só piora. Deixa eu ver se minha casinha tá inteira, pelo menos. Meu caixão tá aqui, minhas tralhas tá aqui, minhas outras tralhas tá aqui. Pelo menos ficou inteira a coitada da minha casa. Não era mais fácil eles só ter roubado os ferros do meu baú, se era o que eles queriam? Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Vamos se vingar. Vai no vídeo dos dinos e comenta. O LG transformou vocês em vampiro. Cuidado. Eu transformei? Não. Mas eles vão ficar com medo do sol e vai funcionar. Não, melhor ainda. Comenta. O LG transformou em vocês em vampiros e vocês têm que usar guarda-chuva. Cuidado. Então eles vão ficar andando de guarda-chuva à toa. Esse é o meu plano. Pô, a parte boa é que eu acabei de perceber que eles botaram um item a mais ali no canhão. Então, a gente ganhou vários itens. Que nem era, meu. De qualquer forma, mais um dia de Minecraft Pandora, né, meu povo. Então, quem curtiu essa série, já deixa o gostei e se inscreve que é muito importante. Deixou o gostei? Deixou o gostei? Deixou o gostei? Só para convencer vocês a deixar o gostei, eu vou tocar a música do like. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Pelo amor de Deus. Deixa o like. Se inscreve. Virou rock do nada. Acho que foi a música. Espero que tenham gostado. Enfim, vamos dar uma olhada em como estão os nossos aldeões. Porque, para quem não sabe, ontem nós fizemos uma farm muito bonitinha. Uma casinha para os ardeões, para nós ter comida infinita e eles ter onde morar. Olha que bonitinha a casinha nova dos aldeões. É uma gracinha, né? Segura, confortável. Bem legal, né? E tem um aldeão aqui escalou tudo aqui. Pelo amor de Deus, cara. Desce. Você vai se machucar. Pronto. Bem melhor. Eles gostam de subir nos negócios que nada a ver. Eu vou trocar esse aqui de lugar. Para eles não ficarem subindo. Porque senão eu tenho medo deles se machucarem. E agora que a gente tem os nossos aldeões. Um local seguro, confortável e agradável para eles. A gente tem sangue infinito com eles. E eles são um local bom para morar. Tem cama, lugarzinho para ler livro, para conversar. Estão todo mundo felizes. Até um cardeirão roxo. E eu andei pensando. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer. Por exemplo. Como vocês podem ver. O jogo não é tão claro para mim. Sendo bem honesto. Eu sou um vampiro bem fraco. Por mais que eu tenha alguns poderes. Mas eu ando devagar. Sou fraco na água. Eu não vejo no escuro. Eu não consigo transformar ninguém em vampiro. E eu estava dando uma olhada. E eu acho que já está na hora da gente evoluir como vampiro. Está vendo aquele 1 ali embaixo. Bem roxinho. É o nosso nível. E eu queria finalmente sair do nível 1. Quero prosperar na vida vampira. E esse é um dos nossos objetivos de hoje. Mas uma coisa que estava rolando. É uns comentários de vocês. Que vocês pediram para dar um jeito aqui no interior da minha casa. E até que eu gostei da ideia de vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer. É pegar todas essas tralhas que eu tenho aqui. Eu vou organizá-las lá em cima. Mas vai ser num passe de mágica. Olha a transição do Enderman. Nossa ficou até de dia. Você viu? Transições de melhor. Até apareceu uma plantação aqui. A real que eles vaziam os baús daqui tudo. Bonitinho. E agora todas as coisas estão aqui e organizadas. O que na real é extremamente ótimo. Bom, deixa eu espalhar um pouquinho mais dessas arvrinhas para cá. Para ficar bonitinho. Não sei, eu acho que fica fofinho na parede de casa. E agora que os nossos baús são organizados. É bem mais fácil fazer as coisas da base, né? Mas a real é que eu também queria dar um grau aqui. Por causa que eu queria colocar umas artes que vocês estão fazendo para mim no Lajota Vampiro. De qualquer forma, nós precisamos fazer o resto dos móveis da nossa base. E eu faço os móveis. Olha, eles estão usando guarda-chuva. Que fofura. Boa tarde. Tá mó sol, né? Ô, mó sol, você viu? Tá soarzeira, né? Ô, tá maluco, hein? Será que chove hoje? Ah, tomara, né? Nós já temos sombinha. É, então, podia, né? Voltando ao assunto. Quando eu vou fazer móveis, eu venho aqui na casa dos dinos. Porque eles têm a bancada de fazer móveis. Aí eu coloco argila, madeira e pedra. E eu posso criar qualquer um desses vários blocos. Tá tudo bem, moço? Você perdeu alguma coisa aqui dentro? Oi, eu tô criando móveis. Ah, pode ser. Tá, tá bom, tá bom. Fica bem, tá, gente? Tamo junto. Ó, eu tava pensando. E se eles entram toda hora na minha casa pra me roubar, eu posso entrar na deles também, né? Justo, né? Justo, né? Comentem aí. E eu nem tô roubando. Eu que trouxe meus itens aqui dessa vez. Aí, prontinho. Várias coisas. Agora é só começar a decorar nossa casa. E pra isso, por mais que eu tenha arrumado tudo agora há pouco, eu vou ter que fazer um novo baú da bagunça. Que por enquanto vai ficar exatamente aqui. Eu vou quebrar tudo que tem dentro da minha casa. Aí a gente coloca nesse baú aqui. E agora o espaço tá todo livre pra gente decorar. Por enquanto eu vou deixar o meu caixão aqui. O meu sótão. Ah, e se eu dormir nessa cama fica de dia. Então eu posso dormir tanto de dia quanto de noite. Que interessante. E agora eu vou espalhando os móveis que a gente pegou aos poucos. E é assim que ficou a nossa casa. Se liga. Temos uma cozinha aqui ó. Vibes. Cabeça de ênimo. Uma mesa aqui ó. Pra sentar, jantar, conversar. A vista continua pra lá. Bigorninha. Local pra uns livros. Um armário que dá pra guardar coisas. Baú também pra guardar coisas. Mesa de cabeceira. Cama. E tudo que eu preciso. Eu quero trocar os tijolos da nossa casa. Por tijolo vermelho do Nether. Pra ficar mais vampiresco. Mas em outro momento. Aí as outras bancadas por enquanto eu trouxe pra cá. E o nosso caixão também. Agora entra a parte da nossa evolução como vampiro. Como eu tava dizendo nos últimos vídeos. Eu quero ser um vampiro mais forte. E eu descobri que se a gente clicar aqui no dentinho de vampiro. E depois clicar nesse outro dentinho de novo. Vai mostrar as nossas habilidades. E a primeira obviamente é virar um vampiro. A segunda habilidade é a divisão noturna. Bem no nível 2. Custando dois pontos. E a gente tem todas essas habilidades aqui pra desbloquear. Então a gente vai ter que passar por todas essas até chegar nelas. Por exemplo. Visão noturna. Uma regeneração mais forte. E vai chegar o momento que a gente vai poder transformar as pessoas em vampiro também. Mas isso não é uma tarefa muito fácil. Normalmente pra gente evoluir como vampiro. O ideal seria ter um local pra isso. Mas como eu já construí muito por hoje. Eu acho que vou fazer aqui no meu quintal mesmo. E o que eu preciso fazer é um altar da inspiração. Eu vou usar madeira e um container de sangue. Vamos aproveitar que tá ficando de noite. Que é o melhor momento pra gente. E vamos coletar tudo que eu preciso. Areia. Olha como esse oceano é escuro. Espero que no futuro eu consiga enxergar aqui. Ferro. Eu preciso pegar quatro desses ferros aqui. Agora a gente só volta pra nossa casa. E vamos esquentar os ferros. E é até bom que hoje é uma lua cheia. Porque é um dia especial. É como se a lua estivesse no seu ápice. O melhor momento pra alguma coisa como essa. De qualquer forma. Vidro, vidro, vidro. Madeira, ferro. Container de sangue. Com isso agora. Temos nosso altar da inspiração. E podemos fazer o ritual. Eu acho que um bom local pra fazer ele pela primeira vez. Vai ser aqui no nosso quintal. O problema é. Pra eu evoluir como vampiro. Eu tenho que encher esse altar de sangue. Mas. Não pode ser um sangue puro. Então. O sangue dos aldeões não vai servir. Tem que ser um sangue que tem um pouco de maldade. E. Eu sei exatamente onde ele conseguiu isso. Ô Zé. Pelo amor de Deus. Tá aí? Tô. Me ajuda no negócio. Que negócio? Você vai ser bem pago. Tá bom. O que a gente vai fazer? Você vai me ajudar numa coisa. Pode crer, mano. Fica aí. Não se mexe. Bom. Eu não sei muito bem se o pessoal... Bota pra quê, mano? Pera aí, Zé. Antes de que o pessoal do servidor sabe que eu sou um vampiro ou não. Eu acho que o Tuguin sabe que eu sou um vampiro. Mas o resto do pessoal não sabe. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro eu vou guardar todo o sangue de aldeão pra não misturar. Vou pegar três garrafas aqui. E vou fazer uma injeção. Pra enganar o Tuguin de que eu vou pegar o sangue normal dele. Mas no fundo eu vou estar pegando o sangue de vampiro usando os dentes. Tá bom? Você tá pronto? Agora eu tô. Não, relaxa, relaxa. Ó, o que vai acontecer é o seguinte. Eu tô fazendo experimentos. E pra esses experimentos eu preciso encher aqui de amostra de DNA. Digamos que um pouquinho de sangue. Só que não pode ser o meu. Aí eu tenho uma seringa aqui. Não vai machucar, mas eu queria pegar o seu. Porém com isso você vai sentir fome. Então eu te dou pão. Tá bom, tá bom. Você tá disposto? Tá bom, tá bom, tá bom. Bora, bora, bora. Eu sou forte. Não vai doer não. Vou pegar até uma cadeira pra você sentar, peraí. Peraí, vai. Tem muito sangue. Vai ser o suficiente. Como é ser o suficiente? Eu não sei. Vou pegar essa cadeirinha aqui pra ele, vai ser boa. Ó, senta aqui e fica olhando pra minha casa. Tá bom. Vou te dropar o pão pra você se sentir fome, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou usar a seringa, tá? Tá, tá, tá. Ai, 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 ai. Nem doeu, vai, ô xixê lento. Ai, para, para. Tá bom, tá bom, tá bom. Já é o suficiente? Oi? Ainda não é o suficiente. Precisa de mais. Vai, vai, vai. Vai, vai doer só um pouquinho, tá? Vamos ver. Ainda não. Mais um pouquinho, tá bom? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mais um pouquinho. Ah, não, não acaba. Pelo amor de Deus, agora eu vou morrer. Nossa. Acho que foi. Foi! Eita, e agora? Bom, parabéns, você ganhou o pão. Obrigado, mano. O que mais? Vou ganhar mais do que? Pode levar essa cadeira de lembrança. Obrigado, mano. É isso? É isso, pode ir embora, viu? Muito obrigado. Bom, a noite ainda está acabando, mas... Será que a gente já realmente evoluiu como vampiro? Aqui diz que a gente está nível 2. Funcionou. Eu posso ativar e desativar o poder. Agora nós enxergamos no escuro. Mas esse é só o nosso primeiro de muitos poderes vampíricos. E a maioria deles são coisas que vocês nunca viram no Minecraft. E se eu não me engano, agora quando a gente pega sangue, vem mais. Ou quando a gente bebe e rende mais. Algo assim. Mas as coisas estão evoluindo para lá, JPPP. GG. E logo, logo, a gente vai liberar o poder de infectar os outros. Isso que é coisa boa. Entrar no servidor e estar de noite. E o melhor, se eu quiser, eu enxergo de noite. Pois para quem não sabe, no último vídeo a gente evoluiu a nossa habilidade de vampiro. E agora eu sou o vampiro que enxerga no escuro. Cada dia ficando melhor, né? Por sinal, dá um link no look do Lajota. Ó, fio, fio. Para quem não sabe, no último vídeo a gente fez uma votação para saber qual skin vocês queriam que usasse como vampiro. E com 77% dos votos, a skin de Lorde Vampiro ganhou. E para quem queria muito que usasse a skin de vestido, ela perdeu. Mas é o seguinte. Se esse vídeo aqui tiver 23.914 gostei, eu gravo um vídeo usando aquela skin que vocês querem. Que eu vi que vocês querem. Vocês querem muito? Mas por enquanto, essa aqui vai ser oficiar. Que eu falei que ganhou. De qualquer forma, eu tava dando uma olhada no modpack e eu descobri uma coisa bem interessante. O problema que eu sempre tenho aqui no servidor é a locomoção. Porque quando fica de dia, eu tenho que pegar meu guarda-chuva e andar. Mas com o guarda-chuva, ele é pesado. Eu fico um pouquinho lento. Eu acho que com o guarda-chuva de netherite, isso se resolve. Mas contudo, todavia, quando eu preciso me locomover pelo local muito distante, eu continuo sobrando com o grande problema do sol. Porque fica impossível andar com o guarda-chuva tipo mil blocos. Vamos passear aí, tudo bom? Como é que você tá, cara? Você tá bem? E aí, galera? Suavidade? Bom. Ó, e por sinal, teve pessoas no vídeo criticando a casinha do Zaldel. Ó, um lugar fofinho, bonitinho. Vocês estavam falando que parecia um calaborso. Nada a ver, gente. Ó, uma gracinha. Mó aconchegante, ó. Eles vão até brincando ali, ó. Enfim, a maneira que eu arrumei pra gente poder ir de um local pro outro é usando um Tempad. Tempad é um item que provavelmente vocês não viram ainda no Minecraft. Pois é um mod novo que a gente achou e colocou aqui na série. Porém, ele é meio complicado de se fazer. Ó, ele é esse daqui, ó. E pra fazer ele, eu vou precisar de quartzo. E aproveitando que eu vou pegar quartzo, eu queria fazer outra coisa. Como a gente tá cada vez ficando mais vampiresco e nossas coisas estão ficando mais vampirescas, inclusive a decoração da nossa casa, eu quero trocar a nossa parede. E vai ser lá no Nether mesmo. A gente vai pegar esses tijolos e vamos transformar em tijolo vermelho do Nether. Então, primeiro, eu preciso descobrir aonde que eu coloquei as nossas outras garrafinhas. Eu vou precisar levar bastante alimento lá pro Nether. Ah, tá aqui, ó. Bom, temos comida, temos uma corda, um guarda-chuva, uma picareta e um item pra voltar pra casa. Eu acho que não vai faltar nada. Vocês disseram que quanto mais eu evoluir como vampiro, menos fome eu vou sentir. E que também existe um item que a gente consegue que mata fome bem mais. Porém, aparentemente, tem que fazer missões do mod de vampiro. Então, ainda não tem como. Mas, por enquanto, a gente entra no Nether enquanto vocês se inscrevem no canal. Aí, se inscreveu? Se não, eu vou voltar pra cá. Vou voltar, vou voltar. O bom do Nether é que, como literalmente o Nether inteiro é tampado por Bad Rock, aqui eu nunca vou precisar usar guarda-chuva. Que que é isso aqui, o morcegão, gente. Não dá pra domesticar esse mega morcego? Seria legal. Bom, de qualquer forma, eu quero tijolo vermelho do Nether. E pra fazer ele, eu preciso de bloco de nether wart e tijolo do Nether. Então, o primeiro passo vai ser pegar muita nether hack, que é esse bloco aqui. E é isso, não tem muito segredo essa parte. Lajata PVP vai quebrar os blocos pra vocês verem. Gostando? Minha rima ficou boa? Não ficou, né? Ficou ruim, né? Mas olha o que tá tendo, olha o que tá tendo. Pelo amor de Deus, cara. Quebra! Quebra! Nossa, imagina que sorte se a gente achasse do nada aqui, ó. Uma netherita. Ia ser bom demais. Os morcegos poderiam ter um poder de ver os minérios atrás da parede, né? Ser bom, né? Vamos aproveitar e pegar esses quartzo, porque a gente vai precisar de quartzo. Eu preciso exatamente de seis blocos de quartzo. Não é muito. Então vai ser fácil, eu acho. Vamos ver. E temos quatro blocos. Olha! Acho que alguém já passou por aqui, hein? Eu vou pegar esses últimos quartzo, daí acho que já deu. Não! Falta três. Ali, ó. Ponte sem shift. Pera aí. Assim, ó. Ah! Não dá pra acertar todas, né? Agora sim. Seis blocos de quartzo. Agora é só voltar pra cá. Bebe aqui, ó, bonitinho. Coloca o guarda-chuva na mão, porque nós não é bobo, né? E volta pra casa. Aí, ó. Não falei que era uma bota guarda-chuva na mão? Aqui em casa, a gente vai fazer a seguinte coisa. Primeiro, nós vamos reabastecer nosso alimento. E segundo, nós vamos começar a fazer os tijolos do Nether. Então, primeiro, aqui eu vou deixar os quartzo que eu vou usar. E agora é o seguinte. A gente tem muita Nether Rec pra esquentar e pouco carvão. Então, primeiro, a gente vem aqui no balcão da cozinha. Guardar toda a nossa Nether Rec pra esquentar depois. Vamos vir aqui no porão da casa fofa dos aldeões. E reabastecemos tudo. Confia em mim que a ideia é boa. A ideia é boa. Sobe de novo aqui no nosso sótão. Pega um galho. Dois diamantes. Transforma o galho em dois gravetos. Faz uma inchada. Enquanto ainda tá de noite, a gente aproveita pra correr pro portal do Nether. Ó, gente. Vou fazer um take cinematográfico aqui, ó. Se liga, ó. Vou botar uma câmera aqui, ó. Agacha, coloca a câmera. Dá zoom, ó. Ele vai ficar mó vibes, gente, indo pro portal lá. Fica vendo aqui vibes, ó. Não parece aqueles filmes lá. Aquelas cenas tipo assim, ó. Tão indo embora agora. Por favor, não ir embora. Porque lá já tá no chora. Não, peraí. Não é assim não, né? É música, né? Eu sou friends. Peraí, vamos entrar no Nether aqui. E aqui as coisas ficam bem mais fáceis. Porque com a inchada a gente quebra esse bloco bem rapidinho. E eu acho que pegando uns quatro packs dele já tá bom. Então esse aqui vai demorar um pouquinho, mas vamos fazer. Então, gente. Pegamos bastante bloco, mas... Eu não sei onde é o caminho de Marta. Eu me perdi. O morcegão gigante é o ponto de referência. Esse morcegão é muito feio, tadinha. Ai, eu solto. Pera. Pronto. Eu esqueci de equipar o guarda-chuva. Eu já tava até com fraqueza aqui, ó. Agora que estamos em casa e temos bastante Nether Rack e bastante fungo do Nether, as coisas ficam mais fáceis. Porque o nosso trabalho é arrumar uma maneira de esquentar todas aquelas Nether Racks sem gastar nenhum carvão. Bom, e eu tenho uma ideia pra isso. O que a gente precisa pra poder esquentar os itens sem ter que ter uma fonte de carbão infinito é uma fonte de calor infinito. E, na realidade, é bem fácil fazer isso. A gente vai ter que craftar alguns itens, mas eu acho que eu tenho tudo. Eu vou precisar de pepitas de ferro, ferro, graveto. Eu separei aqui tudo que a gente vai precisar fazer. Primeiro, a gente vai fazer assim, ó. Colocar quatro pepitas de ferro em cada canto e quatro andesitos no outro. Com isso, a gente vai fazer andesite aloe, que é um ferro com andesite. Misturando dois, a gente vai fazer um shaft, que é tipo um cabo. E se a gente misturar esse andesite aloe com quatro pedaços de ferro amassado, a gente vai fazer uma ventoinha. Então, faz um martelo, usa o martelo pra amassar quatro ferros e coloca o aloe no meio. Agora, o que a gente precisa é criar uma madeira especial, que tem que misturar o nosso andesite aloe com madeira. Aí, eu tava olhando no mod, e nele diz que a gente precisa ter uma máquina pra fazer isso. Mas, eu não tenho certeza. Opa, Zé, boa tarde. E aí, boa tarde. Ó, me tira uma dúvida, você que sabe mexer com as máquinas. Sabe aquele item que faz quando coloca um andesite aloe nessa madeira? Como que eu faço? Tem que ter máquina pra isso? Não, olha só. Agora, clica nele, segurando o ferrinho. Ah, tinha que ser descascado. É, o bagulho aí é tudo escondido, velho. Eu fiquei olhando lá o mod, nada dava certo, nada dava certo. Mas, senão, você tem que fazer máquina pra isso, será mesmo? Uma interação desesperada. Não, então. Pior que eu tô aprendendo a mexer com a gente agora. É tudo bem simplesinho, tá ligado? É bem prático, né, afinal das contas. Uhum. Bom, enfim, muito obrigado, viu? Tamo junto demais, viu? Tamo junto, LG. Que coisa só vem aqui me chamar, viu? Boa tarde. Boa tarde. Acho que ele se assustou. Eu tô ficando de dia, pelo amor de Deus. Eu tô me assustando agora, corre. Não, corre, corre. Ah, tá ficando divertido. Corre, corre, corre. Ah! Uh, deu tempo. Boa. Enfim, voltando a nossa criação de itens. Agora a gente mistura ventilador com o cabo do shaft e com esse MCC que a gente fez agora. E a gente vai ter um encase de fan. No caso, um ventilador dentro de uma caixa. A gente precisa dele, de um cabo, uma roda da água que se faz misturando o shaft com oito madeiras. E por último, uma caixa de engrenagens, que usa o outro message case que a gente fez. E quatro engrenagens. Cada engrenagem a gente mistura um desse shaft com uma madeira. Bem assim. E no final de tudo vai sobrar um shaft ainda. Mas vai gastar ele só para não sobrar. Vamos fazer um balde. E deixa eu olhar aqui na minha janela e tá de dia, né? Vamos dormir? Porque eu vou precisar ter acesso ao sol. No caso, a água. Peraí que essa minha cama aqui que eu coloquei aqui no telhado, quando eu durmo eu fico preso. Tem que ir rapidinho. E alguém fez uma descida aqui, vamos aproveitar dessa área. A gente pega uma água. Eu vou cavar um buraco aqui, porque aqui vai ser nossa área das máquinas, então, aproveitando. Pronto. Bem aqui eu vou colocar uma água para gerar uma correnteza. Aqui eu vou colocar a nossa caixa de engrenagens. A nossa roda da água aqui, ó. Para ela ficar girando com a correnteza. Os nossos dois cabos. Porque ela entrou na minha casa. Eu ouvi o barulho. E o nosso ventilador aqui. E como você pode ver, ele já tá ventilando. Até empurrar eu, ó. Bonito, hein? Bonito, hein? Você invade a casa dos outros assim e foe depois, né? Tô vendo, hein, Serra? Eu não sei porque ele veio para cá, mas eu nem... Eu só briguei para ver o que ele ia falar. Eu nem ligo. Pode vir, cara. Pode vir. Ele tá com medo de mim, eu acho. O próximo passo é aproveitar que a gente tem uma visão noturna e a gente vai descer numa caverna. Porque eu preciso de um item específico. Na real, esse é onde tem um item. É para lá. A gente precisa de lava. E para quem lembra desse local, foi aonde a gente conseguiu os nossos aldeões. Eles estavam presos aqui e a gente sortou eles, salvou eles. E para quem presta bastante atenção nos vídeos, lembra que bem aqui tinha um rio de lava. Então, pega a lava, pega a nossa pedra de teleporte e volta para casa. Ah, o Serra colocou uma bancada aqui. Eu acho que ele tá com medo porque tá de noite e veio usar aqui que é um local seguro. Bonitinho. De qualquer forma, eu pego meus netherracks agora, quatro vidros e uma placa de pressão de ouro. Ué. Se alimenta bonitinho. E bem aqui a gente faz o seguinte. Um, dois, três, quatro vidros, placa de pressão e lava. Com isso, lembra aquele vento que tava saindo? Agora é um vento quente. A gente vem, joga toda netherrack e como tá soprando um vento quente, o item tá esquentando. E o melhor, a lava não gasta. Depois eu vou decorar aqui, mas por enquanto assim vai ser o suficiente. Agora é só a gente esperar tranquilinho. E em algum momento, tudo vai começar a esquentar. Olha, além de ser mais rápido que uma fornalha, esquentou todos de uma vez. GG, né? Agora a gente sobe aqui bonitinho. Aproveita que ainda está de noite e vamos fazer os tijolos do Nether. E misturando ele com esses blocos, a gente faz os tijolos vermelhos do Nether. Que é a versão mais bonita. O que sobrou eu vou deixar aqui. E o legal desse tijolo é que como vocês podem ver, a nossa casa é de tijolos. Obviamente, né? Mas esse daqui, ele é um pouquinho mais brilhante, mais bonito. Aí combina mais com a decoração e com o tema vampiro. E o melhor dele é que se colocar nessa bancada aqui, ele vai mostrar mais variações. Eu fiz quatro packs. Dois de cada tipo. Uh, ó. Legal. Agora, deixa eu só dormir, pra poder ficar de noite e poder trabalhar em paz. E a gente vai trocar todos os blocos da casa. Olha, eu não vou mentir que cada vez mais a nossa casa tá ficando do rock. Tá admirando aí a casa, Zé? Oi? Tá admirando a build aí? Tô, que eu troquei uns blocos da parede aqui, ó. Tá mais escuro agora. Ô, mano. Eu percebi, cara. Você disse que ia ficar mais trevoso, né? Ô, meu Deus. Ô, cara. Eu tô com medo da sua casa, tá, mano? Pelo amor de Deus, cara. É pra combinar com os blocos aqui, cara. Pior que ficou legal. Mano, por que que você tem uma cama de osso? Sei lá que é isso, cara. É de van do rock. Tá, tá, tá. Ó, essa bancada aqui é sua, cara? Você colocou aqui? É presente, pode ficar. Ah, obrigado. Ah, acho que eu falei pra ele que é de vampiro, vocês viram? É que eu não sei se ele sabe que eu sou vampiro. A minha roupa, o meu olho, a minha casa. Pô, se alguém não souber que eu sou vampiro, meu Deus. Mas ficou bem legal, né? Pior que eu gostei. Eu acho que agregou bastante na decoração. Quem sabe no futuro eu troque as madeiras também. Comentem aí o que vocês querem. De qualquer forma, com a nossa casa melhorada, agora só falta o próximo passo. Que é fazer o nosso Temped, a nossa ferramenta de teleporte. Como eu falei, ela usa blocos de quartos que a gente já tem. O próximo passo é conseguir uma lâmpada de redstone. E pra isso a gente só precisa de quatro glowstone pra fazer uma pedra luminosa. E... redstone eu não tenho. É, eu não tenho redstone, vou ter que pegar. Deixa eu aproveitar que o Serra tá aqui e ver se ele me arruma. Ó, Zé, me dá quatro redstones? Deixa eu ver. Só pra aproveitar. Aqui, ó. Obrigadão, viu? Tamo junto demais, viu, cara? Tamo junto, valeu. Juntos quatro aqui e uma lâmpada de redstone. O próximo item é um vidro fosco. Pra isso eu vou precisar de... Ah, sério? Eu precisava de quatro ametistas. Eu só tenho três. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você foi paia. Bom, mas eu tenho as coordenadas de algumas ametistas salvas. Então vai ser facinho chegar lá. Pelo menos isso. Bora. Prontinho. Agora é só subir aqui bonitinho. E pronto. Peguei até mais do que o necessário, só por garantia. Agora é só pegar uma areia pra fazer o vidro e voltar pra casa. Eu também queria aproveitar e testar uma coisa. Eu peguei a areia pra fazer os nossos vidros. Eu quero ver se dá pra esquentar aqui nessa lava com vento que a gente fez. Aí eu nem gasto carvão com nada. Economia infinita. Ih, tá assando. Tá assando. Nossa, só essa formaça. Pelo amor de Deus, cara. Foi! Será que se eu ficar aqui eu me queimo? Queima. Deixa eu entrar pela janela aqui que é mais rápido mesmo. Agora coloca a metice em volta do vidro e temos vidro esfumaçado. Como eu só vou usar um, o outro eu vou quebrar. Ih, ele dropa. E como a gente já tem cinco vidros, a gente também vai aproveitar e vamos pegar três obsidianas. Prontinho. Por sinal, a caverna é assim. Mas nós, vampiros, conseguimos enxergar aqui. Olha como é a evolução véia. Enfim, só falta um item pra gente. Porque pra quem não sabe, se colocar cinco vidros aqui e três obsidianas aqui e uma estrela do Nether no meio, nós vamos ter um sinalizador. E é literalmente o único item que falta pra gente ter um Tempad. Então, vamos pro Nether e vamos conseguir umas cabeças de esqueleto. Eu fico me perguntando o quão difícil isso vai ser e eu espero que não seja muito. De acordo com a nossa bússola de estruturas, bem aqui vai ter uma fortaleza do Nether. Olha o mosquitão ali. Ahn... Agora é só derrotar os esqueletos. O Akili Blaze, ele tá diferenciado. Eu achei que por ser vampiro os bichos daqui do Nether não iam me atacar. Trompou a cabeça! E vocês viram? Foi literalmente o terceiro esqueleto que eu derrotei na minha vida nesse servidor. Bom, mas pra quem sabe, pra derrotar o Wither a gente precisa de três dessas. Então, infelizmente, ainda tá cedo pra comemorar. Ó, mas tem alguns aqui que tão... Ai, que tão fáceis. Boa tarde, senhor. É, mas pelo visto a minha sorte diminuiu. Agora vou ter que passar um tempo aqui derrotando a mó baiada, torcendo pra dropar alguma. E o pior é que eu vou ter que voltar pra casa pra reabastecer minha alimentação que tá acabando. Se tivesse algum mob que desse pra se alimentar aqui no Nether ia ser muito bom. Achei o que dá. É, vamos voltar pra casa, pegar mais comida e depois a gente volta pra cá de novo então. Vai, melhor. O rolê é que voltar pra casa pelo menos é fácil. Opa! Você tem cabeça de esqueleto Wither? Só cabeça de esqueleto normal. Quantas? Hum, tem que ver. Me dá uma ou duas se tiver. Te dou, te dou. Eu tava dando uma olhada nos créditos e se eu misturar esqueleto Rib com cabeça de Wither de esqueleto normal dá pra fazer uma cabeça de esqueleto Wither. Então se a Gina tiver, a gente vai ajudar bastante. Você tem? Obrigado! Que nada. Ó, tem mais isso aqui também. Vou botar em casa. Obrigado, obrigado. Eu deixei minha casa no rock. Vê lá depois. Entra lá, vê. Eu vi, eu vi, tá linda. Ficou muito louco, né? Ficou no rock. Bom, já temos bastante comida. Vamos colocar a caixa de correio que a Gina deu pra gente? Bem aqui na porta da nossa casa. E agora o pessoal pode deixar encomenda pra gente. Eu vou guardar um pouco dessas tralhas aqui. E agora a gente volta pro Nether derrotar mais esqueleto Wither. Ô Zé, que que é isso aí? Pelo amor de Deus, cara. Cês viram? Eu peguei no fra... Como é a palavra? Peguei a banidade no ato, mano. Cadê meu guardativo aqui? Tava voltando pra casa pra montar o vídeo e acontece isso na cara de vocês. Cês viram, né? Bom, de qualquer forma, a gente conseguiu tudo. Eu só tô passando fome. Mas, contudo, todavia, deu tudo certo. Agora eu coloco uma cabeça de esqueleto aqui. Três desse Withered Rib. Junta e temos três cabeças de Wither. Agora eu só preciso pegar quatro areias das almas e a gente vai enfrentar o Wither. Mas de uma maneira inteligente. E agora que eu tenho tudo e estou na altura da Bad Rock, o meu trabalho é o seguinte. Cavar um túnel enorme. Olha um diamantinho aqui. Tá, acho que tá o suficiente. E aqui a gente tá criando uma área pra respawnar o Withered Boss. Esparna ele. Taga o escudo e defende aqui. Nasce, cara. Pô. E agora ele tá preso aqui. Por mais que ele tenha conseguido me atacar, eu consigo bater nele mais do que ele me ataca. E se caso eu começar a perder muita vida, é só eu tampar aqui e começar a comer. Aqui, ó. Foi. Yo! Derrotamos o Withered Boss. Dropar um zóia aqui, mas eu nem quero. Comer aqui bonitinho. Deixa eu pegar os diamantes. Pegar os bloquinhos também, né? Que ninguém é de ferro. E agora a gente finalmente volta pra casa. Eu vou jogar tudo aqui e depois arrumo as bagunças. Pois agora a gente faz o sinalizador. E finalmente vamos poder fazer o nosso Tempad. Bem assim. E o Tempad é incrível porque a gente simplesmente pode configurar, por exemplo, ele pra ser bem aqui. Assim, ó. Abre o menu do Tempad. Clica em mais. Seleciona a minha casa. E pronto. Temos a localização da minha casa. E a gente pode colocar quantas localizações a gente quiser. Por exemplo, se eu quiser salvar aqui como dinos pra ser a casa dos dinos, eu posso salvar. Eu vim aqui um local um pouquinho longe da minha casa pra gente poder testar. Então vamos supor que eu clico aqui, seleciono minha casa e clico em teleporte. Ele abre um portal, eu entro e eu saio aqui. Muito legal, né? Este é o Tempad. Pra quem sabe, essa pedra do teleporte aqui, ela só vai pra minha cama. Isso daqui eu posso marcar quantos locais eu quiser, como vocês viram. E este é o Tempad. A nossa nova ferramenta de teleporte. Olha só que coisa boa. É o segundo dia seguido que eu entro pra gravar. E tá de noite. O povo tá pensando em mim nesse servidor. Mano, a Jota não pode andar de dia. O sol machuca ele. Vamos deixar de noite? O pessoal tá sendo humilde. E ó, tem bastante gente no servidor. Galera, gente boa, né? Ou nem tanto, porque... Qual o motivo de ter um troféu de vampiro na frente da minha casa? Pra quem não sabe, esses troféus você consegue quando você derrota muito de um mob. E você tem 3% de chance de conseguir. Isso é uma ameaça? Bom, vamos ignorar e vamos partir do ponto que tá tudo bem, né? Até porque é mais um dia de Minecraft. Ah, pelo amor de Deus, cara! O que que é isso? Tem um grilo besouro gigante na minha casa. Por quê? Mano, é todo dia isso. Tem algum bicho gigante na minha casa. Tem um grilo, tem um besouro. Aí tem um troféu de vampiro. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que esse pessoal do servidor tem comigo? Quer saber? Eu tive uma ideia. Como tá de dia, eu vou pegar o meu guarda-chuva e eu vou até a casa do meu mano Apu. Como a casa dele não tem telhado, deixa eu entrar aqui. E eu vou criar um teleporte bem aqui. Agora é o seguinte. Eu tenho que ser bem rápido nisso. Eu vou pegar meu teleporte, vou criar um teleporte pra casa do Apu e vou pegar o... Que bicho é esse aqui? Eu não sei. Eu acho que é um grilo. Mas eu vou pegar o grilo gigante e vou levar pra casa do Apu. Calma aí, ó. Rapidão aqui, ó. Apu, cria o teleporte. Pega o grilo. Corre, corre! Foi! Tamo na casa do Apu. E vamos colocar ele aqui. Grilo da amizade. Coloque ele na casa de algum amigo. Então agora é só esperar o Apu pegar ele e colocar na casa de mais alguém. Imagina que legal passa na casa de todo mundo do servidor. Por sinal, hoje aqui em Minecraft Pandora nós temos algumas coisas pra fazer. Primeiro é que a gente precisa testar algumas madeiras pra trocar a nossa casa. Porque a gente colocou o tijolo do Nether. E como a nossa casa tá virando uma casa vampira, eu tenho que trocar o resto dela. E segundo, que nós vamos fazer uma espada vampírica. É isso mesmo, uma espada de vampiro. Eu tava pesquisando aqui no mod e aparentemente a gente tem como fazer umas espadas de vampiro. Desde a mais fraca até a mais forte. E de acordo com os meus estudos, pra fazer isso, nós vamos ter que fazer missões do mod de vampiro. E vai ser bem legal. O que eu queria ver com vocês é o seguinte. Como a gente trocou recentemente os blocos da nossa casa. Quando o tijolo vermelho do Nether tá virando uma casa mais... Vampiresca. Eu queria também trocar as madeiras da nossa casa. Porque... Vamos ser realistas que não tá mais bonito. Não tá mais combinando. E como a nossa casa tá mudando, tem que mudar tudo. Aí é o seguinte. Uma opção que vocês mesmos comentaram nos vídeos. É usar a madeira vermelha. Aí eu não sei se era ela assim, o que eu não acho tão legal. Ou ela descascada. Que até combina um pouco. Mas, no caso, eu teria que trocar o telhado e toda a estrutura. Mais ou menos assim. Porém, não é só ela que a gente teria opção. Então... Eu vou ter que em alguns biomas buscar mais. Eu busquei minhas opções de madeiras. E eu vou mostrar pra vocês todas, pra vocês poderem botar no vídeo. E a gente tem todos esses tipos de madeira pra poder fazer na nossa casa. Comentem qual que vocês gostam mais. Numerando todas elas de 1 a 10. A Elwood, a versão dela descascada. E a madeira azul. E a versão dela descascada. Bom, vejam qual que vocês gostam mais. E comentem aí no vídeo. E lembra que, além de fazer as colunas da casa, a gente vai fazer o chão também. Que susto, cara. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui? Tô só olhando. Ô, o que que esse quadrado... Vou guardar a chuva. O que que esse quadrado azul aqui? Ah, então... Digamos que é surpresa. Mas eu acho que você vai gostar. Depois eu te mostro. Ah, tá bom. Ô, você quer ir pra sua casa? Sim, por quê? Pode ir, parça. Vai! Rápido! Ih, demorou. Perdeu. O que é isso? Meia mãe que te conta. Não dá pra esperar três minutos. Ah, eu acho que ele ficou com medo. Por sinal, uma coisa que eu descobri aqui na nossa casa é o seguinte. Se a gente vinha aqui na salinha fofa e confortável... Como você veio pra cá, cara? Cuidado não se machucar. Nossa, pior que eu tinha escutado o barulho de um aldeão tomando dano de queda. Eu acho que eu sei, por causa que eu tinha tirado a prateleira que tinha aqui, ó. Pronto. De qualquer forma, de uma forma curiosa, eu descobri uma coisa bem aqui na nossa base. Se a gente cavar reto nessa parte aqui, a gente chega na nossa forja. Na nossa fornalha, na realidade. E pra você que não tá ligado, sim! Essa simples lava que tá soltando o ventinho é bem quente, ó. Se liga. Ai, pelo amor de Deus! Queimou! Peraí, pelo amor de Deus! Cadê água? Não dá pra passar! Peraí, peraí! Pronto, tudo certo, tudo certo. Enfim, é uma maneira mais legal de eu chegar aqui, porque agora não tem aquele risco de a gente ter que passar pela luz do dia e ficar pegando fogo. O problema é de usar essa porta camuflada, que como ela é uma porta de mod, e ela é um pouquinho bugada, os aldeões ficam sempre perto dela. Antes, eles ficavam sempre aqui porque tinha uma porta ali. Agora eles ficam aqui. Então, eu acho que vou ter que inventar algum mecanismo pra disfarçar essa porta. Quem sabe usar pistões? Eu tive uma ideia. Primeiro a gente faz isso daqui. Agora faz uma slab. Pula por aqui. Vem bem aqui. E eu vou deixar uma passagem assim. Aí os aldeões não passam e talvez eles parem de ficar bugando aqui nos cantinhos. Vamos testar. Ah, funcionou! GG! Então agora eu só vou decorar essa sala aqui, pra ter mais uma parte da nossa base arrumada. E aí, a gente vai começar a nossa missão pra fazer a espada vampiro número 1. Então, deixa eu decorar rapidinho num passe de mágica. E olha só, eu mexi aqui até que o resultado ficou bem legal. Se liga. Primeiro que agora eu não coloquei... Eu tirei a porta que tinha aqui, mas por algum motivo os aldeões sempre ficam nesse canto. Eu não sei o que tá bugando. Se é a escada, se é algum dos blocos da parede. Eu vou fazer alguns testes com vidro depois. Alguma coisa que engana a inteligência artificial deles. Que faz eles querem ir pra lá, sabe? Mas enfim, depois eu testo algumas coisas. Mas pra essa partinha aqui, eu fiz o seguinte. Eu só fiz uma parte coberta, pra gente não ter problema com o sol. E o nosso foguinho tranquilo. E nada mais que isso. Acho que já é o suficiente. Porque o resto do dia de hoje eu quero focar totalmente em conseguir a nossa espada vampiro. E pra isso a gente vai ter que andar 700 blocos nessa direção. Pois lá tem uma vila vampiro que eu achei. E é nessa vila vampiro que a gente vai conseguir as coisas pra espada. Mas primeiro, vamos aproveitar que tá de madrugada e só tem eu no servidor. Vamos dormir. E agora a gente pode ir lá sem nenhuma preocupação. Pois a noite vai durar todo o tempo dela. E não vai ter ninguém pra dormir ou atrapalhar a gente. Pelo amor de Deus, cara. Vai ter uns mobs aqui no caminho, né? Que creeper é aquele? Ô, que horror! Parece um creeper enderman. Gostei, gostei. Tendência, né? Por sinal, olha que legal o nosso olho brilhando aqui durante a noite. Mas como a gente é um vampiro evoluído, eu posso ligar a visão noturna. Peraí galera, não me ataca não, pelo amor de Deus. Uh! Agora vou andar até a vila. Opa! Bem aqui é a vila vampiro. Se eu não me engano, é isso mesmo. Chegando perto dessa vila a gente vai perdendo a visão. E pra minha sorte eu sou um vampiro, senão aqui não ia ser um local seguro. Acontece que existe dois tipos de vila. A vila de vampiro e a vila de caçador. E quando eu digo vila, é vila mesmo. Não que nem aquela estrutura que a gente viu no primeiro episódio. Uma vila de vampiro, ela é uma vila de vampiro quando ela tem este totem aqui. E tá escrito que é dos vampiros. E a de caçador é a mesma coisa. E no futuro a gente vai usar isso a nosso favor. Mas por enquanto, eu só quero entrar nessa casa aqui que tem uma cama roxa. E salvar aqui como vila vampiro. Pra gente poder voltar no futuro. Boa tarde. Os aldeões que não são vampiros dessa vila, eles vão me atacar. Mas os vampiros não. Eita. E aí de boa? Bom, e aqui os aldeões que são vampiros, tem os olhos vermelhos. E eles fazem algumas trocas um pouco diferentes. Mas nós estamos à procura de um aldeão específico. Um aldeão vampiro chefe. E a peculiaridade dele é que ele pode nos passar missões. No caso, se a gente for vampiro. E a gente é. Eu só preciso achar ele porque as missões que ele vai passar. Vão ser muito importantes pra gente poder progredir como vampiro. É você, meu querido? Não? Aqui ó. Este é o representante dos vampiros. Meu único trabalho é vir aqui. Falar com ele. E ele vai dar uma missão. Porém, ele tá dando uma missão que eu não tenho como fazer ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui a vila. Levando ele. E vamos deixar ele perto da bancada. Assim ele pode trabalhar. E daqui a pouco ele vai gerar uma missão nova. Então vamos dormir por enquanto. O que acontece se eu derrotar esse outro vampiro? Ah, só dropa a dente. Olha que interessante. Mesmo de dia na vila dos vampiros a gente fica bem. Interessante. Eu tô há um bom tempo tentando achar outra vila. Há um bom tempo mesmo. Se vocês olharem embaixo do meu computador. São uma e meia da manhã. Enquanto eu tava procurando, eu achei isso daqui. Uma tendinha de caçadores. E o que eu quero derrotar eles é pra conseguir coração. Porque é com coração que a gente faz a nossa espada. Será que eles dropam? Nossa, aqui é tipo o chefe deles. Ó, tem até nome. Tem que tomar cuidado que eles me dão muito mais dano do que qualquer player. Então... É perigoso. Peraí, peraí. Dropou! Pera, pera. Se isso dropou, significa que... Se eu for pra cidade, bem aqui vai ter uma toca. Uma aldeia de caçadores. Que significa que a gente vai ter inimigos infinitos bem ali. O único problema é que tá ficando de dia. Mas por enquanto vai dar pra tirar um PVPzinho aqui ó. Boa! Não é todos que dropam, mas qualquer um que dropar já tá ajudando. Pô, eles tem umas versão arqueiro. Tem que tomar cuidado. Peraí, cara. Tá, o meu tempé de carregou. Deixa eu vir pra casa rapidinho. Vamos encher nossas garrafinhas. E a espada, pra fazer, eu preciso de um graveto e duas barras de ferro com infusão de sangue. Pra fazer isso, eu preciso de três ferros e um sangue puro. De qualquer nível. Aí existe dois mundos. Um mundo que eu entrego dez corações em troca de uma barra pro aldeão. Ou um mundo que eu acho um outro aldeão que troca dez por um. Então, no melhor dos casos, com vinte corações, nós vamos ter o suficiente. Deixa eu fazer um capacete novo que o meu quebrou. Aqui ó. Equipa. Deixar o escudo aqui perto. E agora, a gente dorme pra ficar de noite. E vamos pra batalha final. Pronto. Está de noite. Equipa o escudo. Pega o nosso Tempede. E vamos pra toca dos caçadores. Agora é só derrotar eles até a gente conseguir vinte. Meu Deus, veio um forte. Calma. Esse aqui vai ser complicado. Se aquele ali me dá uma machadada, acho que eu sou derrotado. Não! Calma, corre, corre, corre. Deu trabalho esse aqui, hein? Dropei um anel. Eu posso usar? Bom, não sei o que mudou, né? Mas tudo bem. Melhor do que nada. Quebrou mais alguma peça de armadura minha. Está amanhecendo. E só restam esses dois aqui na vila. GG! Literalmente, como vocês viram, demorou a noite inteira. Mas temos vinte. Agora a gente vai pra Vila Vampiro. E a gente só tem que falar com todos os aldeões. Até achar o que dá essa bancada aqui. Estou andando pelo mapa pra ver se achava outra Vila Vampiro. E por sorte, dessa vez eu achei. Nossa! Olha quanta missão! Ah, mas as missões dele eu ainda também não consigo fazer. Ah, que bonitinho! O importante aqui é os aldeões vampiros. E as trocas que eles podem ter? Tem um negócio de caçadora aqui. Pera aí, quebra. Pô, mas o pior é que eu estou vendo aqui os aldeões dessa vila que é tudo uma parcaria. Nem tem troca. É porque quase todos os aldeões dessa vila ainda são crianças. Deixa eu voltar pra outra. Gente do céu! Finalmente aconteceu! Pra vocês terem ideia, agora tem um caixão aqui. E existem muitos mais aldeões. Eu espalhei camas e bancadas de trabalho por aqui. E eu finalmente fiz a troca. Mas eu achei que tava gravando e não tava. Perdoa! Perdoa! Pelo amor de Deus! Temos aqui as duas barras. E a troca foi a seguinte. Nós trocamos 10 corações por uma barra. E agora temos duas. De qualquer forma, a gente vai ter que fazer muitas coisas com aldeões ainda durante a série. Então vocês vão ter muita coisa pra ver. Mas por enquanto, o que importa é que se eu pegar um graveto aqui e juntar aqui. Vamos ter a nossa primeira espada de vampiro. A caçadora de corações. Dá um ligue na nossa primeira espada que da hora. E como vocês podem ver aqui na barrinha, ela está 0% carregada e 0% treinada. É uma espada que pode evoluir com o tempo. Como tradição, todo dia que eu entro aqui em Minecraft e Pandora, tem alguma coisa na minha casa. Vamos ver se hoje é um dia especial que não tem nada. Ou se tem alguma coisa como sempre. E... Ué. Bloco amarelo transparente. Gagonico esteve aqui, carinha brava. E o que mais? Ué, só isso? É isso, eu fui visitado e deixaram os blocos. Pelo menos deixaram alguma coisa, né? Pra variar, nunca deixaram nada. Aliás, no último vídeo nós tivemos a meta de mais de 24 mil gosteis. Então, como prometido, eu estou como vestido de vampiro. Aí, ó. Podem fazer suas fanarts. Podem aproveitar que o vídeo de hoje nós vamos usar esse look aqui em cena com uma guarda-chuva. Pelo amor de Deus, cara. Por sinal, eu queria aproveitar essa situação pra falar uma coisa pra vocês. Bem aqui no começo do vídeo mesmo. Que é o seguinte. Minecraft e Pandora está sendo uma série muito legal aqui no canal. Pelo menos eu estou gostando muito. E faz tempo que eu não vejo a comunidade aqui do canal LGGJ, que são vocês, interagindo tanto nos comentários ou nas redes sociais ou dando ideias e gostando tanto de uma série. Então, eu fico muito feliz que vocês estão gostando da saga do vampiro. Eu estou realmente curtindo muito fazer. E saber que vocês estão gostando de verdade mesmo significa muito pra mim. Não é à toa que ontem eu fiquei até três da manhã gravando o vídeo de ontem. Pra vocês não ficarem sem vídeo. Porque eu realmente estou gostando muito. Então, muito obrigado. E como de costume, todo episódio eu estou mudando alguma coisa na minha casa. E hoje não é diferente. E pra quem quer saber, sim, a gente vai dar um castelo vampiro. Mas ainda não é hora não. Relaxa aí que essa série vai ser grande. Hoje eu quero dar o último passo na transformação vampírica da nossa casa. No último vídeo eu pedi a opinião de vocês sobre como madeira utilizar a nossa casa. Mas vocês deram várias ideias. E eu cheguei a uma conclusão boa. E vai parecer estranho, mas... A gente vai usar a nossa bússola de biomas pra achar um bioma de cerejeira. É, é meio inesperado. Mas vai fazer sentido. O único problema é que há mil blocos daqui, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas, por enquanto, tá de noite, tá tranquilo. Não, pera aí. Deixa eu derrotar esse cara aqui com a minha espada pra ver o que acontece. Nossa, ela demora muito pra carregar. Puta, pomadeira. Olha! Só de derrotar o zumbi a nossa espada treinou. Tá 12% treinada. Pode vir, cara. Tô treinando a minha espada. Pra quem não tá ligado, no último episódio a gente fez essa espada. E aí, primeira espada no mod dos vampiros. Já treinou mais. E aparentemente essa espada aqui a gente tem que treinar e evoluir ela. Pra assim ela ficar mais forte e depois ir pros próximos níveis. Ah, não. Pelo amor de Deus. Tá ficando de dia. Já esqueci de pegar meu caixão. Ah, eu acho que a gente vai ter que andar de guarda-chuva até lá. Vai demorar? Vai demorar, mas fazer o que, né? Tô aproveitando que vai demorar. Agora eu queria falar pra vocês o seguinte. Queria pedir pra todo mundo deixar o gostei e se inscrever no canal. Se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis. Eu pego o dia dessa semana pra postar dois vídeos de Pandora de 30 minutos. Enfim, aí é com vocês, né? Se não chegar na meta não é culpa minha não, hein? Mas se eu quisesse, se muito que acontecesse. Eu ia pegar o vídeo e mandar pra um parça, hein? Um parça com uma parça. De qualquer forma, agora eu vou ter que andar 500 blocos nessa lentidão aqui. Opa! Bortei aqui só pra atualizar vocês que eu já achei o bioma. Mas é que eu tô esperando ficar um pouco mais de noite pra poder gravar. Porque se eu for pra lá vai quebrar meu guarda-chuva. Na real, como vai ter as folhas me protegendo, eu acho que dá pra ficar um pouco lá. Vamos tentar. É, mas pra quem não tá ligado, isso é um pouco do que eu passo aqui pra gravar os vídeos. Em alguns momentos eu tenho que ficar só esperando o tempo. Pra simplesmente ficar de noite ou ter uma sombrinha. Ah, o problema é que essa árvore quando a gente quebra todas as folhas cai na hora. A gente não tem nem como pegar essas folhas e usar pra não se queimar no sol. Ó, sai tudo na hora. Por sinal, vocês estavam comentando em... Lajota, a caixa de Pandora só não fala com você. Mano, pior que eu percebi isso também, eu tô triste. Se vocês quiserem eu faço um mutirão. Eu fico 10 horas parado na frente da caixa e faço uma... Eu faço uma cabana lá, um acampamento até ela falar comigo. Que parece que ela já falou com quase todos os participantes da série aqui do servidor. Porque ela não gosta de vampiro. Prontinho, de árvore de cerejeira eu acho que já temos o suficiente. Vamos entrar nessa torre aqui pra eu ficar seguro? Até porque já tá anoitecendo. Aí logo a gente já pode ir atrás do próximo material. Ó, torre maneira, né? Bonita aqui. Ó que diferenciado. Achei chique, viu? Enfim, o próximo bioma que a gente tem que ir é do bioma de mangroove. E ele tá 5 mil blocos daqui. É, ele tá tão longe que eu acho que mesmo tendo de dia é melhor eu começar a ir. Porque isso aqui com certeza vai demorar. Uh, olha os caçadores de vampiro. Eu vou derrotar eles pra ver o que se melhora a minha espada. Verra! Amor deus! Um já foi. Eita! Dois... Ai, peraí! Ó, a espada tá carregando mais rápido. Deixa eu derrotar o líder aqui. Calma aí, Imperial Tere. Ó, você é imortal? Meu Deus! Finalmente! Olha que interessante! Pela primeira vez a gente conseguiu uma garrafa de sangue de vampiro. Bom, eu vou guardar. Nunca se sabe a utilidade disso, né? Mas, foi legal a batalha, hein galera? Mas agora está de noite. Significa que eu posso andar em paz. Então, vou lá pro meu bioma de mangroove. E a lua cheia ainda, pra dar sorte. Que doideira, parece um vulcão aqui, né? Vai no ar, porque tem neve aqui, né? Não existe vulcão com neve. Ou existe? Isso aqui? Oh, oh! Oh, oh! Gente, eu acho que eu exponei uma nave alienígena. O que que eu faço com essa informação? Ó, peguei uma netherite também. É, mas como eu vou, eu acho que eu não tenho como chegar lá. Bom, a parte boa é que eu não vou ser abduzido, né? Eu acho. Tomara! Será que tem alguma coisa diferente no bioma de mangroove? Será que eu vou pegar um pouco desses blocos de lama? Porque é um bloco que não é muito comum de se ter. Então vai que alguém quer comprar depois? Pronto, agora o próximo passo é pegar essas madeiras de mangroove. E elas eu vou precisar de bastante. O problema é que essa árvore é bem ruim de pegar, honestamente. Tem que fazer essa escalada aqui insana. Mas enfim, vou pegar uns três packs aqui pra não ter risco de faltar. Aí, GG. Prontinho! Foi até que rápido, na realidade. Deu pra pegar quase quatro packs. E eu sei que vai ser o suficiente. Agora a gente pode finalmente voltar pra casa. Legal! Por sinal, eu acho que eu já falei, mas caso eu não tenha falado, hoje nós vamos domesticar um vampiro gigante. Na real, um morcego gigante. E nós vamos poder até voar com ele. Contudo, todavia, agora que a gente já tem os blocos, a gente vai começar a mudar nossa casa. E o que eu tava falando antes era colocar esta madeira aqui. Pelo fato dela ser rosa, a princípio parece bem estranho. Mas... Ela combina. Pior que ela combina legal. Dá um ligue como fica bem melhor. Isso que a gente nem mexeu aqui no telhado e no chão ainda. Não é verdade, Zé? É verdade, é verdade. Isso aí mesmo, pelo amor de Deus. Ó, se liga como já tá combinando mais. Agora eu vou trocar todo o resto e vou mostrar pra vocês o resultado pronto. Porque vai ficar bem mais legal, né? Pelo amor de Deus, cara. Ó, só pra vocês darem uma olhada só de trocar as madeiras das colunas, já ficou bem diferente, né? E aí, Zé? Vamos trocar o piso aqui e ver como que fica o resto. Incluindo esta parte aqui. Eu ainda não terminei de arrumar toda a casa, mas acho que já dá pra vocês perceber que tá ficando bem mais tematizada. E tá ficando bem legal, né? Mas, como eu tô trocando os telhados aqui também, e tá faltando tijolo de pedra, eu queria mostrar pra vocês no vídeo. E pra quem não tá ligado, a gente fez essa fornalha aqui no último vídeo. Eu acho que foi no último. Que funciona assim. A gente tropa um item e esse calor aqui esquenta o item. Eu achei que a gente nunca mais ia utilizar. Mas quem diria que eu tô usando de novo agora. Já tá sendo útil de novo. Aí, ó, que prático. Começa a sair todas essas fumacinhas. E aos poucos, tudo vai se esquentando, sem gastar nenhum carvão. Ó, coisa boa, hein? Aí eu tenho tudo e foi. Ó, e tem bastante coisa pra mudar ainda, mas eu vou ser bem sincero que eu tô curtindo o resultado. Tá ficando bem legal. Mas agora eu vou voltar as obras, porque falta pouquinha coisa. Pelo amor de Deus. Se eu quisesse, dava pra ter feito um vídeo só disso aqui. Vocês não tem ideia, eu tô há muito tempo nisso. Mas a nossa casa está pronta. E por agora, eu não sei se eu pretendo mexer mais nela nos próximos episódios. Vamos deixar um pouco ela quieta agora, até fazer nosso castelo vampiro. Mas deixa eu mostrar pra vocês como que ela ficou, porque eu adorei. Primeiro que continua sendo o capofo do Lajota, eu troquei nas caixas de correio de lugar. E as decorações continuam a mesma. A Dina me deu de presente uma cadeira aqui ó. Aqui ó, aproveitando a lua descendo aqui, a noite bonita. Enfim, aqui dentro ficou assim. Essa é a nossa vista quando entra. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Tem uma arte do Lajota vampiro aqui. Tem a nossa janelinha aqui ó, com a nossa vista que ainda dá pra passar pra lá. O nosso quarto continua igual, só trocou o chão e o teto. Aqui na cozinha eu coloquei mais uma arte do Lajota vampiro, que ficou muito linda também. Esta arte que foi feita por TCL e esta arte que foi feita por Mega Miseto. Muito obrigado, muito obrigado. Enviem mais artes pra mim e de preferência me embarquem no Instagram. E aqui em cima não mudou muita coisa. A gente só trocou o chão, o teto e eu coloquei o outro quadro que eu tinha aqui. E por sinal, a gente já tem opinião das pessoas do servidor o que eles deixaram na minha casa. Quer ver? E aí, Zé, o que você achou da casa? Uma bosta. Paia, paia, viu Tuguin? Melhore, melhore. Gente, pelo amor de Deus, eu elogiei minha casa aí que eu fiquei triste. De qualquer forma, agora a gente vai partir pra segunda parte do nosso objetivo. Que é domesticar o nosso morcego. E pra fazer isso eu preciso de duas coisas. Uma cela e essa varinha aqui. Que ela vai permitir a gente dar ordens pro nosso morcegão. Como ficar sentado, me protegendo ou me seguindo. Mas como pra conseguir a cela a gente, querendo ou não, tem que derrotar algum mob, deixa eu ver se ele tem. Ó, Barça, por acaso você tem uma cela pra doar? Ô, gostei da sua sombrinha, hein, cara? Coisa linda. Tamo junto, é que tá, sorry. Ô, você tem uma cela pra dar ou cinco couros? Hmm... Não, senhor. Tem certeza? Absoluta. E uma etiqueta? Inclusive, nem casa eu tenho, cara, olha isso. Ah, etiqueta eu tenho. Ah, me dá uma etiqueta, por favor. Toma. Ô, o que você tinha no seu inventário? Ué, porque sim. Justo, justo. Eu tenho o pet, cara. Faz sentido. Ô, mano. Vocês são muito curiosos, eu sabia! Eu sabia! Que viagem! Eu sabia! Que que aconteceu aqui, mano? Eu fiz só pra ver se ele vir. A decoração tá... Ih! Ô, obrigado, obrigado. Eu tô que tava criticando, ó. Obrigado, obrigado. De qualquer forma, temos a etiqueta. Agora eu preciso de duas peras, uma pérola do fim, um sino e dois gravetos. A parte fácil, tranquila e de buenas, é que o graveto a gente tem. Pronto, graveto. Será que eu tenho um pérola do fim no meu baú? Pior que não. Eu não sei como eu vou arrumar isso. Bom, pra conseguir a pérola do fim, eu tenho uma ideia. E é lá no Nether. Ô, Zé, estão te chamando ali, ó. Ô, tartarula. Oi. Eu preciso falar com você, Zé. Fala. Ué, você já tá falando com ele, gênio. Muito burro esse cara, né, mano? Eu não, eu não gosto desse valor. Só até aqui eu sou burro. Eu tô aqui já faz um tempo esperando nascer algum Enderman nesse bioma, mas não tá nascendo. A parte boa, eu tive a oportunidade de ver vários morcegos gigantes. Tem esse que é todo preto. Tem um que é todo branco. E tem várias variações. Eu vou poder olhar todas até decidir qual que a gente vai adotar. Mas por agora, eu descobri que tem uma pessoa. Vem aqui, ó. O Dino, que tem pérola do fim. Ele pode me dar uma. Opa. Boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Tô brincando, Zé. Tá de dia. Que milagre é esse? Então, né? Eu não posso... Calma aí. Bom dia. Ô, Zé, deixa eu te falar. Me dá uma Enderpeu, pérola do fim, por favor. Hum... O que você me dá em troca da Enderpeu, barra pérola do fim? Deixa você poder fazer algum comentário sobre minha skin. E aí, você achou chique e bom? Ô, tá bem bonito. Achei bem bonitona. Chique, né? Combina com seu guarda-chuva. É verdade, né? O que você achou, Dino? É a última moda em Paris. É uma impressão minha. É da coleção emojis. Oh, boa. Vai, dá um Enderpeu aí pra ele. Toma. Também não entendi. Eu também senti uma. É, é... Eu posso pegar com duas? Pode, pode. Pode pegar com duas. O que você achou da nova decoração aqui da casa? Ah, eu gostei, eu gostei. Sempre tá mudando. A minha também sempre tá mudando, né? Acho que a das casas do servidor que mais muda é as nossas, né? Pior que eu acho que é mesmo, velho. Essa aqui também mudou um pouquinho. Essa mudou, né? Tem que ter uma estradinha pra entreligar nossas casas. Tirar essas gramas, fazer um jardinzinho pra nós tudo, né? É verdade. Eu acho que a gente vai fazer isso em breve, na real. Um jardim coberto, assim, com muita sombra. Hum... Tá bom, vamos ver se a gente consegue. É, ou que fique de noite sempre. Enfim, joguei no ar, assim. Ok, ok. Tá bom, tamo junto, viu? Tá bom, vou pensar, vou pensar no seu caso. Ó, pior que eles são os vizinhos da hora, eu gosto deles. A gente meio que compartilha os itens, porque toda hora eles estão aqui me roubando e toda hora eu tô indo lá roubar eles. Contudo, todavia, temos agora a pérola do fim que eu preciso também. Só falta o sino e duas penas. E eu acho que eu sei onde conseguir isso. Meu Deus! Bom, de qualquer forma, eu sei aonde a gente vai arrumar tanto o sino quanto as penas. E é bem aqui na Vila Vampiro. Não é pelo fato de ser uma Vila Vampiro, é porque é uma vila e vilas tem sino. Opa! Mas eu tô começando a achar que essa vila aqui não tem sino. Eu vou procurar um pouco mais só por garantia, mas... No pior dos casos, eu sei aonde tem outra vila. É, pior que é que não vai ter. Então, por enquanto, vamos voltar pra casa e vamos pra essa outra vila. Prontinho. Esta é outra vila que eu conheço. O problema é que os mobs vão me atacar, então eu tenho que ser meio rápido. Pera aí, cara! Eu tenho que ser... Ah, não! Tem golem também. Pelo amor de Deus. Vai dar tudo errado. Meu Deus! Calma aí! Eu vi o sino ali, mas como que eu vou pegar? Ó, tem um totem ali. Aquilo pode vir a ser uma... Uma Vila Vampiro, eu acho. Sobe, 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 sobe! Não! Calma. Recupera a vida. Calma. Cadê o sino? Caiu aqui, tá bom? Calma, vem pra cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o sino e vou correr pra lá. 3, 2, 1 e... Corre! Ah! Meu Deus, olha a minha vida! Uh! Essa foi por muito pouco. Nossa, eu preciso evoluir meu nível de vampiro. Se eu já tivesse a resistência ou a regeneração, ia ter dado tudo certo. Quer dizer, deu tudo certo, né? Mais ou menos. Dá licença. Ai, gente, esse é o meu plano furtivo de conseguir comida não funcionou. É que quando a gente pega sangue de humano, rende muito mais do que de aldeão. Falta essas duas garrafinhas. A gente vai ter que achar alguém à toa aqui no servidor. Não tem a escolha. Ô, Tuguim! Oi! Deixa eu encher minhas garrafinhas aqui que eu te conto uma informação útil. Lá vem. Ô, a última informação sua foi muito ruim. Essa é boa. Confia em mim. Você falou que você mesmo tinha me roubado. Não. Outra pessoa fez mal pra você dessa vez. Não fui eu. Vai, olha pra lá. Meu Deus, tá bom. Não, não, não. Não, pera aí. Olha pra lá. Meu amigo, eu não tenho comida. Eu não tenho comida. Acabou a comida. Acabou. Agora você tem mais. Eu vou morrer. Muito obrigado, viu? Agora a informação pra você. O que acontece quando alguém sobe no seu dragão? Ele voa. Cadê meu dragão? Ele voa. É, mesmo que não voe, ele para de ficar sentado e começa a ficar zanzando por aí, podendo escapar, né? Aham. O Victor acabou de subir no seu dragão, desceu e se entrou embaixo da terra. Se o dragão tá surta lá. Ah, não. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Como é que eu vou voltar, mano? Você não tem uma dessas? Não tem. Quer dizer, tem, mas deixa em casa. Se tu esperar um minuto e meio, eu te levo. Pera aí. Ó, o portal vai abrir, tem que ser rápido, viu? Porque senão ele fecha. Tá bom. Vai, eu vou matar esse cara. Corre, vem. Cadê esse cara? Esse cara vai brigar, né? Mas a gente brigar porque tá de noite, estou alimentado. Eu vou ir atrás de pena. E aliás, deixa eu ativar meu poderzinho de vampiro. Agora nós enxerga. GG. Por sinal, também vou derrotar vários zumbis que eu vi no caminho. Por causa que uma maneira de conseguir couro é com carne de zumbi. Eu explico daqui a pouco mais como. Porém, a cada cinco carnes de zumbi, a gente consegue um couro. Então, com 25 carnes de zumbi, a gente vai ter tudo o que precisa. Tranquilinho. Opa. Bom, como é que você tá? Carmo é, cara. Sem brigar. Vamos na miséria aqui. Pior que eu acho que tá bem complicado de achar galinha no mapa. Tomara que eu tenha sorte. Ô, Zé, você é dos meus. Você viu alguma galinha por aí? Tá bom. Eu vou considerar isso não. Por sinal, se eu não me engano, isso aqui é algo do mod de vampiro. Mas eu acho que quebraram. Ó, eu achei uma vila um pouco diferente. E aqui, aparentemente, os aldeões não me atacam. Então, eu posso explorar à vontade e sem medo. Tampei esse rio aqui de lava, porque acho que ele ia atacar fogo em tudo e ia ficar muito paia. Opa, senhor. Tudo bom? Obrigado. Uh, achamos uma cela. Boa. Maçãzinha que eu também vou precisar. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Nossa, aqui tá sendo um local incrível. Uma etiqueta. Eu acho que a única coisa que falta mesmo agora são penas. Vamos ver se eu tenho a sorte de achar em algum baú. Eita, olha o quarto do rock aqui. Tendência, viu? Ah, mas de todos os itens que eu preciso, o único que eu não consigo achar por nada são penas. Então, eu vou montar pra casa e eu vou ver se alguém tem. O engraçado é que olha quantas pessoas tem no servidor. E ninguém tá dormindo à noite. Oh, coisa boa. Alegria. Com licença, pelo amor de Deus. Com licença, pelo amor de Deus. Esse vestido tá lindo em você. Tá bonito, hein? Obrigado. Obrigado. Pra melhorar, algum de vocês tem duas penas pra me doar? Pena? Que pena, LG. Não tenho. Pô, é uma pena mesmo, né? Você tem? Eu tenho uma. É, mente deveria começar com O. Que pobre. De humilde. Oh, não, que isso. Ele deu uma pena aí, cara. Ô, galera, tá muito legal a conversa, mas eu queria perguntar se você tem uma pena pra doar? Uma pena? Uma pena. Uma dessa aqui, ó. Você tem uma pena pra doar? Pode abrir a mochila. Uai. Você tem uma pena pra doar? Você tem mochila, mas não tem mochila? É que eu coloquei invisível. Ahn. Me dá uma pena? Não tenho pena. Você tem uma pena? Um diamante cada pena. Me empresta um diamante? Acho que diamante ele tem. Tá me devendo um diamante. Me empresta uma pena tomar um diamante? Toma uma pena. Obrigado. Muito bom fazer um negócio com você. Tão junto demais, viu? Bom, brincadeira essa parte que rolou muitas com o pessoal, né? Eu oficialmente tenho tudo. Agora eu só tenho que juntar essa varinha aqui de controlar. E vamos ter o nosso Summon Staff. Staff. Summon Staff. Summon Staff. Pelo amor de Deus. Agora a gente vem aqui. Pior que eu não sei o nome pro nosso vampiro. Comenta aí o nome pra gente colocar no vampiro. Depois a gente renomeia. Agora que a gente tem tudo, o próximo passo é ir pro Nether. Porque pra domesticar esse vampirão, a gente vai usar maçã. Então só pra não ter problema, vamos reabastecer a nossa comida. E finalmente vamos pro Nether. Atrás do nosso vampiro pet. Será que dá pra trazer ele pra cá também? Não sei, seria legal. Talvez que o Tempete dê. Ó, eu achei o primeiro tipo de vampiro gigante. Que é esse aqui que é todo preto. É que eu queria ver todos os tipos antes de adotar algum. Ó, esse é o todo preto. Tem aquele que é marrom, que sempre tá perto do portal. Não sei se é de alguém. Também tem um que é todo branco. Que também entra na vibe do negócio de vampiro, né? Que tem os vampiros com o cabelo todo branco, sabe? Bom, acho que a melhor alternativa é ser imparcial. O próximo que aparecer e ficar perto de mim, a gente vai adotar e nós vai gostar dele. Até porque vai ser muito bom que ele vai poder voltar voando pra casa. Enfim, eu tenho que achar algum agora, né? Você não conta, não. Não, não atira. Eles já dizem que ele tá com uma bola de fogo em mim. Ah, bom. Eu achei uma estrutura gigante, muito desse mob estranho. Piglin, morcego e morcego. Deixa eu subir aqui, porque aquele outro ali, ele tá em volta de um bilhão de mob. Para de fugir, morcego. Ó, tem mais um aqui. Umas par de veridade. Espera aí, espera aí. Meu Deus. Deixa eu subir nele. Calma aí, toma maçã. Calma aí, eu vi em paz. Ó, esse daqui parece que não tá me atacando. Subi nele, subi nele. Calma. Agora é que nem cavalo. Tem que esperar ele gostar de mim. Gostou de mim? Pera aí, toma maçãzinha. Deixa eu recuperar minha vida. Vou linkar a Steph nele. Colocar uma cela. Deu certo? Deu certo! GG. Tá bom. Calma aí. Deixa ele sentado agora. E agora só resta uma coisa para se fazer. Criar um portal para casa. Pega ele no colo. Pega ele no colo. Ih, fechou o portal. Como que eu levo ele para casa? Bom, vou fazer o seguinte. Primeiro vou para perto do portal com ele. A gente para ele em algum lugar. E depois a gente pensa nisso. Porque até lá eu posso ter sugestões de vocês no comentário. Mas talvez acabe que ele seja uma locomoção nossa apenas no Nether. Mas já ia ajudar demais. Enfim, não esqueça de comentar o nome para ele. E agora eu vou ver como que eu faço para levar ele para casa. Mas definitivamente isso foi GG. Para quem não sabe, no último vídeo a gente adotou isso. Um morcego gigante que me deixa voar pelo mapa com ele. E tem mais coisas que dá para fazer com ele. Porém agora o nosso problema é que eu não sei como levar ele para casa. Mas eu tenho uma alternativa. Deu certo? Yo! Deu! O problema é como que eu vou guardar ele aqui dentro de casa. Mas deu certo. Na real eu tenho uma ideia. Primeiro eu quero testar uma coisa. Se eu voar com ele usando guarda-chuva, o sol não me afeta. GG. Porém, por enquanto, enquanto eu ainda não fiz uma casa para ele, eu vou deixar ele aqui nessa montanha. Vou colocar o seguro e que ninguém vai mexer com ele. Prontinho. Dá uma massazinha assim. Uma fofura, né? A real é que essa parte que eu estou gravando literalmente após o final do último vídeo. Então, peraí que eu vou trocar de skin. Prontinho. Aliás, serem bem-vindos a mais um dia de Minecraft Pandora. E no vídeo de hoje, por mais que seja de noite, não tem nada na minha casa. Fora um idoso. Por que toda vez que eu venho na tua casa ela está mais macabra? Isso é muito legal, né? Sério, é muito legal, né? Cara, não sei. Toda definição de legal é esquisita, mas tudo bem. Não, dá um zóio aí. Dá um zóio. Dá uma avaliada aí. Gostou? Tá legal, mano. Tá meio apertado aqui para passar para outro lado. Ó, mas tá maneiro. Mas por que você tem cama se você nem dorme em cama? Eu durmo em cama. Eu durmo tanto em cama. Como que você dorme? Você acha que eu não vi que tem um caixão aqui em cima? Eu durmo nos dois. Pior que não é meme. Eu realmente durmo nos dois. Não é piada nenhuma, né? Ô, LG, vem cá. Eu vim aqui para te pedir um favor e te entregar uma encomenda. Ah. Ó, o ato diz que o Papai Noel passou na cidade e está entregando dinheiro para todo mundo. Ah, o papai do Pix trouxe uma carteira com dinheiro? É, mano. É o Pix impresso aí. Oi, LG. Tu é literalmente meia da lancha, amigo. Sai daqui, cara. Sai daqui. Eu vim aqui por um motivo especial. Além de te entregar o dinheiro, eu preciso de um favor. Na verdade, eu estou passando um serviço comunitário para todo mundo servidor, entendeu? Ah, ah, ah. E aí, o seu, meu parça, é iluminar toda essa região. Porque eu sei que você é meio gótico aí, meio trevoso. Um pouquinho. Mas sei de tipo assim, aqui é o bairro ou a cidade? O bairro. Entendeu? Eu estou passando serviço para todo mundo. E o seu vai ser de iluminar essa região. Pô, mas assim... Podia ter uma suinha aqui, né? Então, já tem gente trabalhando em fazer as ruas, né? Eu acho que o Dina e a Dina vão fazer toda a rua aqui do vilarejo. Então vai se falar com eles e aí você mais ou menos vê como é que eles estão podendo fazer. E tem salário? Tem pagamento? Pagamento ainda da carteira, não tá não? Mas só? Uai, todo mundo tem 300, cara. Cara, você quer mais que isso? Abra uma loja e seja um empreendedor. Me dá um terreno? Eu te vendo. Ó, cara, mas você quer cobrar em tudo também? Ó, mas faz o seguinte, meu. Quando... Caramba, é que tá um pouquinho de sol. Minha pele é fraca. Enfim, quando eles fizerem as ruas, eu faço iluminação para não fazer meio à toa. Agora fica bonitinha, fechou? Não, não. Beleza, beleza. Pode deixar, então. Eu vou indo nessa que eu tenho que entregar a carteira para o pessoal. Ah, pera aí. Pra onde você vai agora? Pra casa. Seja rápido dessa vez, viu? Vai, corre, 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 corre! Aqui da outra vez ele quis entrar no portal e errou. Bom, mais uma coisa é fato. Temos uma carteira. E com isso, agora nós temos dinheiro. E eu tenho três moedas de ouro que vale basicamente 3, hein, céu? Também temos energias que daqui a pouco a nossa vizinhança vai ficar bonitona. Eu tô animado pra isso. Será que eles vão ligar se eu fazer todas essas lâmpadas roxas, porque eu gosto de roxo? De qualquer forma, eu queria ir na cidade pra dar uma olhadinha nos terrenos. Eu quero ver como que estão as coisas. Mas meio que tá bem de dia ainda. Então eu vou esperar chegar mais perto e escurecer. Enquanto isso, vamos ficar aqui em paz na nossa cadeirinha. Finalmente está de noite. Vamos pra cidade. E agora a gente pode finalmente olhar ela. Temos aqui o... O gabinete. Normal, né? Umas flores bonitas. Uma loja. Que vem daquela sacolinha de acelerar o tempo. Por enquanto eu não vou pegar, porque meio que... As coisas de vampiro não tem que acelerar o tempo. Então por enquanto eu não preciso. Um Terrano do Harz. Acho que escrevi errado. E o Endermale. O Endermale eu já vi como funciona. É bem legal. É literalmente como tá nessa foto. O Enderman vem, pega a encomenda e entrega. Olha o Steve. Olha o Steve. Ah não, é Anderson. 7 menos 1 igual a 6. Olha lá, já fez suas entregas hoje? Pior que não, cara. E você? Dá pra comprar caixa de papelão pra entregar as coisas. Ah, dá pra colocar até fita adesiva. Dá pra fazer encomendas, pelo que eu entendi. Bom saber. E olha, minha caixa de correio aparece aqui. Bom, o sol apareceu, então daqui a pouco eu vou começar a passar mar. Mesmo assim, vamos dar uma voltinha de guarda-chuva? Porque vocês comentaram muito nos vídeos recentes pra eu fazer um acampamento na caixa de Pandora até ela falar alguma coisa pra mim. Então vamos chegar lá perto e ver se enrolar algo. Eu nem sei como funciona. Ela dropa um papel? Dropa um livro? Sai um som? O que acontece? Olha ela aqui. Opa, caixa de Pandora. Tudo bom? Como é que você tá? Você tá bem? Dá pra te abrir? Dá pra dar espadada? Como que funciona? Vamos ficar aqui um tempinho esperando. Olha o Hard ali. Olha, eu tô aqui um tempo esperando e honestamente até agora não aconteceu nada. Então, já que eu vou esperar aqui, deixa eu aproveitar e te convidar pra uma coisa especial. É o caixa de Pandora. Não sei se você tá ligada, mas eu tenho outro canal. E hoje, agora, acabou de sair um outro vídeo nele. E é um vídeo que eu usei até o webcam. Um vídeo de meia hora. É muito legal. Clique em lá pra ver. Caixa de Pandora, pelo amor de Deus. Aproveita que você vai descer aí. E deixa um gostei e se inscreve. Eu queria muito chegar a 2 milhões de inscritos esse ano. Então, por favor, se inscreve, por favor, por favor. E deixa um gostei daí, né? Ó, mas já que essa caixa que tá falando nada, eu vou pra casa. Deixa eu ver como que tá meus aldeões. Eu vou perguntar pro pessoal como que funciona a caixa. Porque ela não falou nada pra mim até agora. Acabei de ver pela janela e eu acho que o mente tá roubando o Serra. Vamos perguntar pra ele. Ô, Zé. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom. Eu tava comendo uma batata do Serra. Entendi. Corbano, né? Como é que você precisa? Queria tirar uma dúvida. A caixa de Pandora já falou contigo? Hum, na verdade sim, LG. Mas por quê? Como que funciona? Como que ela fala? Ela te dá um papel? Te dá um livro? Coloca uma placa? O que acontece? O que você fez pra ela falar contigo? Então, no meu caso, eu reclamei com a caixa de Pandora. Como assim? Ah, eu basicamente ia todo dia perto dela, ela não falava nada. E eu todo dia perto dela, ela não falava nada. Mas eu também não falava nada. E aí, um dia, o Apur deu a ideia de eu reclamar com ela. Parece que o Foca tinha feito isso. E funcionou? É uma missão. Eu fiz, mas até agora nada. Mas então, quem sabe fazer um acampamento e ficar falando sozinho pode funcionar? Hum, talvez. Tá bom, obrigado. Bom, qualquer hora eu vou falar. É, tomara. Vamos perder informação pra eles também. Opa, vizinhaça bonita. Opa, tudo bom? Cadê a sombrinha de vocês? Tá mó sorra. Tá aqui, tá aqui comigo. O sol tá forte hoje. Cadê a sua? Verdade. Mas tá mó sorra. Ainda não, dá nada. Passei por dentro do solar. Ai, tá tranquilo. Você usa a sua aí que eu vi que você não colocou não. Tô sendo até as partículas aqui do seu de ranho. Ah, verdade. Eu vim falar com vocês. A gente pode ir dentro conversar? Podemos, vai. Vambora. Ah, é que aqui é menos sol. Então, senta aí, gente. Quero conversar com vocês. Então, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte. A Caixa já falou com vocês? Já. Ela fez um pedido pra gente acender o panteão e promover eventos. Pera, tá. E como isso funciona? Tipo assim, ela entregou uma placa, um papel, um livro. Vocês tiveram que pedir. Como que foi? Me conta. Na verdade, foi uma mensagem. Apareceu bem no meio da tela, grandão, assim. Do nada? Do nada. Tava andando, deu um barulho de baú do fim abrindo, sabe? E apareceu uma mensagem. A Caixa... Esqueci como é que foi. Mas apareceu. A Caixa mandou alguma coisa assim. O pedido da Caixa. Vocês foram conversar com a Caixa? Vocês pediram? Vocês fizeram alguma coisa pra isso acontecer? Porque o mente falou que ele reclamou com a Caixa. Você não reclamou? E você, Dina? Reclamou? Não. Eu acho que foi o Dina aqui, ó. Que ficou falando que eu queria enfrentar monstros, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah. É verdade. Eu tinha comentado com a Dina que eu tava querendo derrotar alguns bosses. Aí, não sei. Talvez tenha sido isso que a Caixa tenha ouvido. Mas eu falei aqui em casa. Ah. Eu quero que fique de noite pra sempre. Eu quero que fique de noite pra sempre. Eu quero que fique de noite pra sempre. O sol é muito quente. De noite pra sempre. De noite pra sempre. Acho que ela não vai obedecer isso, não. Não vai pedir isso, não. Não apareceu aqui, não. É um pedido. Ela não faz surgir a parada. Ela te pede alguma coisa. Então se ela fosse pedir pra ficar de noite, ela ia falar. Ah, deixe tudo de noite o tempo inteiro. E daí, tu que vai arranjar uma forma de fazer ficar de noite. Eu quero deixar tudo de noite. Eu não sei como é fazer isso. Eu também não. Obrigado. Já funciona bem. Eu vou conversar com o resto do pessoal pra ver o que eu sei. Na verdade. LG, a gente precisa falar contigo. Ah, pra falar. A gente tem um negócio que a gente queria te dar um presente, na verdade. Mostra pra ele. Amor de Deus. É isso aí, isso, isso e isso. Sisteminha de baú? É, a gente tá te dando de presente um sistema de baú pra você fazer assim. Já que a gente é um bom samaritano, a gente tá querendo ajudar as pessoas a ter mais organização nas casas. Entendeu? Nossa. Obrigado demais. Daqui a pouquinho eu já vou ligar tudo. Porque meus baús é uma bagunça. Obrigado de verdade. De verdade, meu. Vocês são os melhores vizinhos do mundo. Pelo amor de Deus. Amém, amém. E uma coisa aconteceu. Da última parte gravada do vídeo pra essa, se passou um dia. É que eu fui dormir, tava de noite. E nesse meio tempo, eu tive algumas decisões. E a primeira é como fazer a caixa falar comigo. Primeiro a gente vai ter que arrumar uma armadura, que eu tô podre de armadura. E depois nós vamos pegar itens pra fazer um acampamento. Eu vou literalmente fazer um acampamento do lado da caixa. E nós vai ficar lá até ela falar, cara. Pelo amor de Deus, vai falar. Outra coisa que aconteceu enquanto isso é que os dinos fizeram as estradas de toda a vila. O problema é que... Pra casa deles, tem uma estrada. Pra casa do Serra, tem uma estrada. Pra casa de todo mundo tem. Mas pra minha, tem um barranco. Pra vocês terem ideia, se liga. Eu vou tentar andar pela minha estrada. Mano, tem um barranco. Os caras fizeram um barranco aqui na minha casa. Será que eu posso arrumar isso ou não? Mas, eu tava dando uma olhada. E eu até que me dei bem nessa brincadeira dos barrancos. Porque se vocês forem olhar a casa do Alexei. Olha o que aconteceu com a estrada na casa dele. Aqui, ó. Quase deu um looping. Colocaram estrada para sua linda casa. Enfim. Agora, tem lixo por aí. E tem estrada em tudo. Em breve, eu vou fazer iluminação também. Eu só preciso achar uma bonita e que seja acessível. Vou subir um barranquinho aqui pra entrar na minha casa, né? O que eu vou fazer agora vai ser arrumar a minha mochila. Porque como a gente tá indo atrás de diamantes, a nossa mochila tem que ter espaço. Por sinal, eu liberei algumas skins pra nossa mochila. Essa é a normal. Essa é a clássica que já veio. E eu também liberei essa aqui, ó. De caixa de papelão. Bem fofinha, vai. E uma de piglin. Eu quero usar caixinha de papelão. Ah, se bem que essa aqui é tão combinante. Combina tanto, né? Vou usar essa aqui. Aí, sobre o sistema de baús que os dinos deram pra gente. Eu vou instalar na minha casa. Mas, não agora. Depois. Porque eu vou ter que fazer um buraco por aqui pra instalar. Então, por enquanto, vamos guardar aqui. E vamos atrás dos diamantes. Boa tarde, tudo bom? Mano, o aldeus tá dando de resquete na plantação dos caras. Acabou o respeito nessa cidade. Acabou o respeito. Aí, acho uma caverninha. Boa. E aí, galera, de boa? E agora a gente só vai ter que descer aqui até achar diamante. O que não vai ser tão difícil, não. Esse aqui não é... Esse aqui... Como é que fala? Esqueci como fala. Isso aqui não gera diamante, não. Aquilo ele gera o ar. Tem que tomar cuidado. Pera aí, aranha. Acho que tem alguma coisa aqui estranha. Pelo amor de Deus. O que é isso? Eita. É como se fosse uma sala de portais. Ó. Tem o portal do Nether. Tem o portal da Twilight. Tem o portal pro mundo dos catarros. Não, Zana. Aqui eu não sei qual que é esse aqui. Deixa eu quebrar o bloco pra ver. Tem o portal do Aether. Do Atum. Que é a dimensão do deserto. E esse aqui eu nem imagino que seja. Também tem uma área Warden aqui. E uma área de abelhas. Doideira, né? E tem alguém aqui invisível. E é uma sacolinha com minério. Eita. Ô Minecraft, você para de graça que nós estamos aqui pelos diamantes. Não pelos Warden. Pior que essa caverna aqui é gigante, mas não tem nada nela. Quer dizer, tem muita coisa nela, mas nada que eu queira. Ah, eu voltei pra casa. Vamos tentar achar outra caverna. Mas antes vamos aproveitar e encher as garrafinhas. Agora sim. Ora, ora o que temos aqui. Se não é um diamante infestado. É sério, eu acho que vai ter infestado. Ah, eu não tava. E eu criticando, coitado. Muito obrigado, viu, diamante. Seja bem-vindo. Achamos a mina recheada de miné... Ué, tem alguma coisa aqui? Ah! Opa, tudo bom? Ué, mais um desse? Opa, tem mais ali. Vamos ver que bonitinho. Ó, já temos que fazer o peitoral. Tem mais um ali. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Era infestado! Uh! Opa, boa tarde. Gente, tô minerando aqui os diamantes. E eu consegui muitos diamantes infestados dos bichinhos lá em vez de diamante normal. Mas tudo bem. Eu achei isso daqui. Isso aqui é um vampiro? Eu quero derrotar ele. Ó, calma aí, cara. Pelo amor de Deus, eu tô zoando. Ele tá se regenerando. Ele é um vampiro mais forte que eu, então. Ou não? Não sei agora. Fiquei na dúvida. Se alguém souber, comenta. Mas enfim, falta pouquíssimos diamantes pra meta. Mais uns cinco, tá bom? E daí a gente vai pra casa. Agora é facinho. Eu pego todos esses fragmentos de diamante que a gente tem. Junta que vai vir a diamante. E vamos fazer uma armadura quase completa. Porque o nosso capacete dá pra arrumar. Essa armadura velha nós vamos jogar aqui no teado. É isso aí, ó. Não, pera. Eu me senti mal. Eu me senti mal. Eu me senti mal, gente. Calma, eu vou jogar aqui no lixinho. Desculpa, desculpa, desculpa. Fui, moleque. Pronto, pronto, pronto. Ai, que o pessoal colocou o lixinho aqui nesse lugar. Pelo amor de Deus, gente. Enfim, armadura completa. Agora vamos reabastecendo essa alimentação. E vamos começar a preparar pra ficar perto da caixa lá esperando uma mensagem. Bom, deu uma olhada aqui e eu já tenho tudo o que eu preciso. Tá, de noite só tem eu e o house no servidor. Então ninguém vai dormir. Então creio eu que eu posso ficar em paz ali. Esperar na caixa e falar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Mas se eu pudesse escolher alguma coisa pra caixa falar. Porque a regra da caixa, porque não sabe, é o seguinte. Tudo que ela falar é ordem. Acontece de um jeito ou de outro. Então se ela fala assim, nossa, não pode mais ficar de dia. Todo mundo é sempre obrigado a dormir. Nossa, obrigado todo mundo a usar guarda-chuva. Pra não ser o único que usa e não ficar parecendo tão estranho assim. Ou ele fala assim, nossa, todo mundo tem que dar diamante pro LG. Qual que é o caixa? Pelo amor de Deus, caixa. Aparelmente falou que tinha que reclamar, né? Caixa. Não funcionou, não. Eu só fiquei parecendo uma besta. E aí, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quer um sanguinho? Quer um guarda-chuva? O que acontece agora? Opa, boa tarde. Tudo bom? Sim, salabim. Fala alguma coisa pra mim. Você acha que essa esquema de vampiro tá da hora ou a outra tá na melhor? Você gostou da minha mochila? Gostou da minha mochila? Pelo amor de Deus, cara. Eu tô tentando fazer amizade aqui, mas a caixa não fala, cara. Climinha é bom, né? Será que chove? Esse elevador é complicado, né? A fila de supermercado, né? Ninguém gosta, né? Olha o sol nascendo ali. É, né? Podia pegar uma prainha, né? Tá um calorzinho bom, né? Ficar na praia assim, não fazia nada, né? Mano, vocês viram? Eu tô tentando há mó tempão fazer amizade. A caixa não fala nada, mano. A caixa não fala nada, mano. Eu tenho uma ideia. Já que eu vou ter que ficar aqui pra sempre, primeiro, vamos pra casa. Eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia. Mano, primeiro eu vou fazer uma cadeira aqui de maçã pra mim. Vou fazer uma mesinha. Uma garrafa pra colocar as coisinhas aqui de vampiro pra nós não passar fome. Esquentar umas carninhas. Vou fazer sanduíche. Agora eu preciso de uma pena. Será que eu tenho? Pronto, finalmente. Faz aqui um livro, mistura com a pena e vamos ter um caderno de anotações. Aproveitar que tá ficando de noite. Vamos pra cidade. Pronto. Agora, já que eu vou ter que ficar esperando um bilhão de anos. Ó, fiz o seguinte. Pegar uma pilha de sanduíche, caderninho de anotação e agora é isso. Eu fico sentado aqui esperando. Não tem muito o que fazer, né? Se bem que, parando pra pensar, meu guarda-chuva vai quebrar em algum momento se eu ficar aqui. Então, vamos fazer um telhadinho pra aquela área? Lua nova. A lua do renascimento. Seria isso um sinal? Bom, a questão é a seguinte. O telhado de carpete não funcionou. Então, eu fiz esse telhado de bambu aqui. E a gente vai esperar aqui até funcionar. Eu acho que não tem o que fazer mais pra ficar aconchegante ou melhor o local. Só se eu fizesse um telhadinho melhor. Mas o meu plano é que se passar essa noite aqui e não acontecer nada, eu vou fazer um protesto. Ah, eu vou fazer um protesto. Então, ó. Senta aqui na cadeirinha. Pelo amor deus! Pelo amor deus! Pelo amor deus! A caixa mandou. Transforme todos em vampiros? Pera. Você quer que eu transforme todo mundo em vampiro? É. Querendo ou não, assim vai ficar de noite pra sempre. Eu gostei. O que vocês acharam do meu efeito sonoro de dormir? É que comprar efeito sonoro pra usar nos vídeos é caro, daí eu pensei. Ah, vou fazer o mesmo, né? É que eu fiquei pensando o seguinte. Toda vez que eu entro aqui em Minecraft Pandora, alguma coisa tá diferente na minha casa. E se isso fosse combinado, beleza, mas não é combinado. Eu não sei o porquê fazer isso comigo. Então, eu pensei. Vou dormir na casa dos meus mandos dinos. Aí eu vou pegar de surpresa que fizerem no vídeo. Mas se literalmente, justo hoje, não fizerem nada na minha casa, eu vou ficar com maior cara de tacho, né? Bom, a princípio, tudo normal. Casa do pessoal. Nada demais. Tem uma placa. Vamos ver, vamos ver. De nada, amigo, 2.3 e um emoji de girafa? Ué. Aí tem uma escadaria pra minha casa, né? Mais um barranco. Obrigado. Eu ganhei uma bike! Pelo amor deus! Peraí, como que eu soube na minha bike? Eu não tenho carteira de bicicleta ainda, não dá pra... Além da minha bike, tem uma decoração de maker traffic. Tá. Tá. Pelo amor deus! Eu ganhei uma geladeira do rock. Mano, eu tenho uma geladeira. Peraí, deixa eu até virar minha panela então, pra não bater na minha geladeira. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, eu tenho uma geladeira. GG. Eu acho que foi os dinos, então... Muito obrigado. Nossa, que emoji feio. Ué, tem um burro na minha casa e tem um bizor na lâmpada. Calma, vamos pro corte. Eu vou esperar ficar de noite, porque eu acho que esses burros são dos dinos. Então, eu vou devolver pra eles. O bizor... Pra que eu entrego o bizor? Eu acho que vai ter que ser pro Tuguin. Eu vou ter que passar aqui, ó. Totalmente desviando aqui das coisas. Carma aí. Tô ficando fraco. Daqui a pouco eu vou começar a levar dano, mas tudo bem. Fica aqui o bizor rapidinho. Vem cá, bizor. Pronto. Já o burrinho eu vou usar um laço. Vem cá, parça. Porque eu sei que eles também são dos dinos. Então, vamos devolver ali pra eles. Aê! Bom, deixa eu aproveitar pra reabastecir minha alimentação. E a real é que agora que eu tenho uma geladeira, dava pra eu estocar comida. Não seria uma ideia ruim, não. Até porque a lua cheia. Mas o que que tem a minha lua cheia? Nada, que eu gosto. Eu acho a lua bonita. Deixa eu ver se a gente tem areia ou vidro pra fazer mais garrafinhas. Eu tenho um pack de vidro aqui. Vai dar, vai dar, vai dar. Agora é só encher tudo. Mas, finalmente, a caixa de Pandora falou com a gente. E ela falou pra gente transformar todos em vampiros. E pra isso, a gente tem que fazer uma coisa bem básica. Que é subir o nosso livro de vampiros. Oi, Jorge. Pelo amor de Deus, oi. No seu sistema de baú, quando que você vai fazer? Você não fez ainda, não? Esqueci, cara. Eu ia vir roubar uns itens e não achei. É que eu esqueci. Você acha que é o único que eu faço? É que é meio grande, né? É, é bem grande, na real. Porque tem que usar aquele esvalde. Por que que você não faz aqui embaixo? Faz aqui no porão, pô. Tu acha que fica da hora? Eu acho que fica bala. Pô, tá bom. Vou fazer, então. Vou fazer, então. Tá bom. Depois você me avisa que eu quero vir roubar uns itens. Oi. Eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Oi, então. Lembra que tinha um barranco pra subir aqui? Aham. É que você estirou. Eu queria ir de volta no meu barranco. Ah, você gostou do barranco? Eu gostava que minha casa era unida que tinha um barranco pra entrar. Dá pra abordar? Ah, acho que dá. Acho que dá. Depois a gente vê e arruma de volta o barranco, então. Tá bom. Valeu. Valeu. Gostei da bicicleta. Valeu. Mas não foi ele? Enfim. Isso aí é fato. O Dino deu o sistema de baú completo pra gente, o que vai ser bem útil. Levando em conta que todos os locais da nossa casa estão lotados de itens. O problema é que eu tenho tanto item que eu nem lembro onde tá o sistema de baú que ele me deu. Pior que eu olhei todos os baús e não achei. Ué, será que alguém roubou? Cadê meu sistema de baú, cara? Enfim, como eu tava falando, a gente é vampiro nível 2. E a gente precisa chegar no nível 4 pra poder infectar os outros. Aí a gente vai poder escolher entre pegar sangue e transformar a pessoa em vampiro. E esse é só o primeiro passo pra fazer o que a caixa pediu. Mas o meu plano é bem maior do que isso. Atualizações. Primeiro, a Vina colocou o barranco de volta pra nós. Então, GG, nossa casa tem um barranco de novo. Segundo, eu coloquei o nosso morceguinho aqui no nosso telhado. Espero que ninguém machuque ele. Vamos, de qualquer forma. Eu tava lá na cu que eu ia na minha casa procurando. Eu tava ficando insano procurando o nosso sistema de baús porque eu achei que alguém tinha roubado. Aí eu lembrei que eu tinha guardado aqui. Aí é o que eu tô pensando. Eu acho que vou usar o sistema pra cá. Eu só vou abrir essa sala um pouquinho mais. Porque, querendo ou não, o sistema de baús é bem simples. Não tem muito segredo nele. Ó, a gente coloca este daqui. Este daqui. Este daqui. Mais um, só porque tem. E aqui, ó. Só fazer assim, ó. A gente acha que não tá certo, não. Pera aí, deixa eu botar certo. Ó, se liga. Eu consegui arrumar o sistema de baús. E diz aqui que tem espaço pra 538 blocos. No caso, 538 packs de itens. Aí tudo que já tem em casa, por enquanto, vamos deixar aqui na bagunça. Mas depois eu paro pra organizar e mandar tudo lá pra baixo. Porque agora eu quero ver as coisas pra gente poder evoluir o nosso nível de vampiro. Eu tava dando uma olhada no mod de vampiro. E pra chegar no nível 4, que é o nível inicial pra poder transformar as pessoas em vampiro. A gente ainda pode usar o mesmo altar que eu já utilizo. Que é o altar básico. Mas depois disso, a gente vai ter que evoluir o nível. Mas por enquanto é tranquila. Opa, tudo bom? Tudo. Você quer ver uma coisa que eu consegui? Eu quero. Peraí. Nós ia ver uma coisa que ela conseguiu. Eu já vi, já. Pelo amor de Deus, cara. Eu consegui mais de Piglin. Ai, eu consegui mais de Piglin também, ó. Eita, nós é parça. Nós é irmões. Nós é irmões? Irmões de mochila. Irmões de mochila. É isso. É do Rock. Eu roubei essa mochila 50 vezes e você não falou nada. Roubou? Tem lixo aí dentro. Tem mais item do que tinha antes? Eu coloquei lixo aí dentro. Pra você é lixo, pra mim é lucro. Gaguei item grátis. A parte bom é que esses itens aqui já dá pra testar também, né? Já vai virar coisa pra nossa armazém. Ó, ó, ó como vai. Agora a real é que pra gente poder evoluir, eu vou ter que mudar aquele altarzinho de lugar. Eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui pra ele ficar mais bonitinho. Então, lajota construções, 24 horas, vai atacar novamente. Bom, eu tava fazendo uns testes e já me decidi como que vai ser aqui. Primeiro que a gente vai ter que tirar essas sócias por enquanto. Bem aqui nessa mesa de esquemática, eu carreguei a construção. E colocando ela bem aqui pra carregar, a gente vem bem aqui, coloca um livro e pronto. Virou um material checklist. E esse simples livro vai me falar todos os blocos que eu preciso pra minha construção. Eu também posso utilizar essa máquina pra construir pra mim. Mas, como tenho meu pet por perto pra outras coisas, eu não quero arriscar que dê algum problema. Então, vamos focar apenas em pegar os materiais. E o legal disso é o seguinte. Deixa eu pegar aqui meu altar, né? Aqui a gente consegue saber tudo que a gente já pegou ou não. Porque, por exemplo, aqui na lista, o primeiro item é o altar de inspiração. Se eu pegar ele aqui, colocar no baú e atualizar o meu livro, não vai tá mais aqui. Porque ele tá aqui no final na lista de itens completos. Então, tá na hora da gente trabalhar. Pode parecer loucura, mas pra começar tudo isso... Eita, tá só. Eu vou precisar de algum item com toque suave. Ô, Zé! Ah, qual que é a boa? Tem toque suave pra emprestar? Pra emprestar, não. Eu posso cobrar algo em troca. Se conseguir exatamente agora eu compro. Comprar? É, consigo, aguenta aí. Pode ser alguma coisa em troca. Não sei, qualquer coisa. Quanto que vai ser, pô, buscar? Eu tô pobre. Eu quero uma barra de neanderita. Ah, pelo amor de Deus também. Então eu vou fazer sozinho. Vai pra sumir, Zé. Ô, mas você sempre é o cara mais duro de todos. Você não troca nada por algo que vai beneficiar alguém, Zé. Tá bom. Tu quer uma espada? Acho que a minha é mais forte. Tu quer... Esse aqui? Eu sou o cara mais duro da história, mano. Eu sou o cara mais duro, mas você não tem um teleporte caseiro. Tem? Ai, me dá um teleporte caseiro aí, ó. Não. Então vai cagar, LG. Pelo amor de Deus. Cinco diamante, cinco diamante. Que cinco diamante, LG? Eu sou o cara que mais tem diamante nesse mapa. Faz o seguinte, então. Paga lá encantamento. Depois você me pede um favor, então. Eu fico te devendo. Eu quero uma barra de neanderita. Tá, tá, tá. Mas não vou pagar agora, não. Não, pode ser depois. Pode ser depois, mas fica me devendo a barra de neanderita. Tá bom. Então, combinado. Você me dá toque suave. Eu posso pagar depois a barra de neanderita, né? Tá bom. Vou entregar na tua casa. Aguenta aí. Ó, falei depois. Não falei quando. Vai ser nunca. Fica me chamando de pobre, me bater no servidor. Ó, tô muito feliz que o barranquinho voltou. Mas o bom é que a gente coloca o toque suave na minha paxel. E a gente vai começar a pegar os itens. Enfim, agora não tem muito o que fazer, né? Então, vamos colocar alguma câmera em algum lugar pra esperar ele vir. Ó, aqui ficou vibes, vai. Olha, eu fico aqui sentado aqui, ó. Aqui vibes esperando ele, ó. Se liga. É que se eu for fazer isso, eu vou ter que ficar gravando esperando até aparecer. Não vai ter, não vai ter vibes, não. Pelo amor de Deus. Ele quebrou. Não foi. Foi, foi. Só esperar ele agora. Se inscreve, deixa eu gostei. Se inscreve, deixa eu gostei. Gente, eu aguento mais. Eu tô esperando há tanto tempo que eu já descobri até uns emotes novos aqui no modpack. Eu tô parado há muito tempo. Eu acho que ele só ia pegar e voltar. Eu acho que ele tá fazendo o remendo. Então, quer saber? Eu vou ser inteligente. Como a gente tem mais coisa pra pegar, e uma delas é a Cursed Log do vampirismo, eu vou ser inteligente. Vou pegar a nossa nature compass, pedir pra chamar floresta de vampiro, e vamos voando com o nosso morcego. Deixa eu guardar chuva aqui na segunda mão pra não ter problema. E agora a gente aproveita que finalmente a gente pode andar rápido durante o dia. E durante a noite, né? Mas agora, ó, voando tranquilinho, vai. Sem problemas mais. Que legal demais aqui. Agora que eu tô. Ah, pelo amor de Deus. Ah, mano. Eu fiquei 10 minutos ali parado quando eu saio. Agora ele quer. Nós vai pegar. Nós vai pegar. Nós vai pegar primeiro. Eita, alguém fez uma torre aqui. Ué, de acordo com o mod é bem aqui. Acho que tá bugado. Tem algo a dois mil blocos aqui. Vamos nessa direção pra ver. Pronto, andamos bastante, mas chegamos aqui. Aqui vai ter bastante coisa pra gente explorar e pegar blocos. Mas primeiro, vamos pegar o nosso toque suave. Bom, agora que estamos em casa, vamos só usar nossa varinha aqui rapidinho só pra garantir, ó. Deixa eu colocar ele aqui e deixar ele sentado. Fica aí, meu lindo. Agora vamos pegar aqui o encantamento com o vidro que tá entrando de novo. Colocar na Paxel e vamos poder pegar vários blocos. Oba, conseguiu? Então, então, você tinha me pedido a picareta de toque suave, né? Não, eu tinha pedido o encantamento. Era o encantamento só que você queria? Era o livro. Você responde. Pegar o bloco. Você tem a picareta aí? Toma, vai. Nossa, mó encantado. Mó humildade. Ai, inclusive. Que isso aqui? É meu maior cego. Eu vi no Nether e não mexiquei. Mano, não tinha nada mais feio pra você pegar, não, velho? Ah, tinha tu, né? Mas achei que não valia a pena. Pô, achei pai, hein? Achei pai, hein? Nunca mais. Nunca mais te dou nada também, não. Muito bacilo. Tá criticando meu bichinho que não fez nada? Pelo amor de Deus. O Victor é engraçado. Ele gosta de mim, mas ao mesmo tempo ele me odeia. Não sei explicar. Ele fica batendo pra falar, fica falando que as coisas estão feias, mas toda hora ele quer estar por perto. Fofinho, fofinho. Mas o que importa é que ele ajudou a gente demais. Na real, vamos deixar o nosso amor seguir em casa? De qualquer forma, agora a gente pode ir lá pro portal do vampiro e GG. Vamos aproveitar que o Victor fez a boa pra gente arrumar esses itens bons. E vamos pegar todas essas terras podres que a gente conseguir. E a gente também precisa pegar essa madeira aqui do bioma de vampiro. Ó, o som não afeta nesse bioma, que legal. Bom, eu acho que desse bioma a gente não precisa de mais nada. Se precisar, a gente volta. Mas por agora, vamos pra casa. O truque é colocar tudo num baú. Atualizar o livrinho e ver se mudou a lista. E mudou. E faltou três madeiras. Mas não tem problema não, relaxa. O próximo item que a gente precisa pra fazer a nossa evolução vampírica é um blood container. Vocês vão entender melhor. Deixa eu craftar primeiro. Este daqui. Eu pego um ferro, quatro tábuas e junta tudo e vamos ter o blood container. Pra quem assiste todos os episódios aqui de Minecraft Pandora, sabe que o primeiro nível de vampiro, a gente só tem que pegar garrafinhas de sangue e encher aqui pra evoluir. Porém, quanto maior o nível, mais sangue precisa. E... Bom, eu acho que isso foi meio explicativo aqui, né? Mas eu também não vivo só de itens úteis. Eu gosto de umas decoraçãozinhas. E aqui na casa dos dinos, a gente vai usar a bancada de criar móveis deles. Vamos fazer três desse, um desse, um desse e só. Coloca aqui tudo. Vamos precisar de terra. Então vamos pegar duas daqui, porque eu vou quebrar umas terrinhas depois. Agora, a gente vai precisar de uma abóbora, porque... Sim, né? É uma área que pode deixar meio terror, meio medo, sabe? Então, na minha cabeça, uma abóbora agrega muito. O problema é, eu não tenho uma abóbora. Vamos ver se alguém tem. Não. Sim! GG! Agora, nessa bancada, a gente pega a nossa abóbora e vai mostrar várias opções. Mas essa daqui, eu acho que combina mais. O resto, tudo a gente tem. Exceto uma coisinha que a gente vai buscar lá no Nether. Aqui no Nether, a gente vai precisar dessas vinhas, porque dá para fazer um tijolo com ela. Bem legal, né? Então, eu vou ter que também pegar Blackstone dos bastiões. Eu gosto da ideia de onde essa base sempre está crescendo e ficando mais tematizada. Quando a gente tiver um castelo, vai ficar da hora, hein? Pera aí! Pera aí, mosquito! Agora, a gente tem que pegar... Ah! Tá ali, ó. Solsoio. Eita! Pera aí! Que isso? Pior que derrotar, ela é fácil. Quer ver? Bom, tomara que eu esteja mais forte quando eu for na Vila Vampiro de novo. Se não, tô ferrado. Solsoio foi. Solsoio foi também. Agora é só chegar no baixinho qualquer e vamos pegar alguns blocos também. Caraca! Lugar bonito, né? Mas, bom, achamos. Uh! Balzinho! Mais bloquinhos de ouro. Vou derrotar só os piglin bruto primeiro, que são os mais difíceis. Pronto! Esses daqui não dá para carregar, mas acho que derrotar esses dois aqui vai ser fácil. Resolvido! Eita! Ah! Se eu quisesse a bomba, o buraquitinho. Bom, vamos pegar mais uns blocos aqui para não faltar. É isso. E vamos para casa! E faça assim, ó, com nossos tijolos de Blackstone e as vinhas, a gente faz esse bloco aqui. Eu vou precisar do muro e só um pouquinho do bloco normal. Jogar tudo aqui no baú por preguiça e atualizar o livro. Fora as últimas pouquíssimas coisas que falta craftar e eu tenho, agora eu só preciso de quatro desses. Prontinho! Mas não para pensar, na real, faz até sentido a gente mandar a máquina craftar. Eu vou gastar coisa de cinco pólvoros para isso? Vamos ver se eu tenho. Tenho! Vamos deixar a máquina construir e da gente se limbo para pegar o que falta também. GG! Pronto! Terminamos tudo e só falta uma coisa. Meu caixão! Eu fiquei pensando, já que ali é uma área mais rock, por que não deixar o meu caixão aqui? Até porque toda vez que eu dormia lá no sótão não dava problema, eu ficava bugado no teto. Pô, agora é só ligar. Deixa eu trabalhar. Enquanto isso, eu vou pegar um papel aqui bonitinho, porque eu vou fazer uma moldura para colocar mais uma arte de vocês na parede. Por sinal, estou aceitando artes de lajota vampiro, tá bom? Me mandem no meu Instagram, fechou? Gosta no seu feed e me marca, tá bom? E lembrem de colocar a assinatura de vocês para ninguém se passar por vocês, né? Olha os caras pegando fogo ali, ó. Aqueles não tem guarda-chuva. Olha, tá surgindo. Se liga. Ih, duplicou o meu caixão? Legal. Enfim, vamos esperar ficar pronto para mostrar bonitinho para vocês, né? Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Finalmente está pronto! Pior que de noite, tá muito doido. Olha que da hora! A gente vem chegando aqui na minha casa, tem uma escadinha e voa lá! Árvores aqui de vampiro, abóbora, o nosso altarzinho, o lugar para guardar um pouquinho de sangue, nosso caixão, várias coisas de vampiro bem medonha. Eu descobri que essas árvores, elas ficam puxando as pessoas para perto, quem não é vampiro. Mas é só se a pessoa estiver pertinho da árvore, mas muito legal, né? Ó, como eu falei, isso aqui vai ser bem útil para a gente poder ter mais ainda. E agora, sem mais delongas, vamos finalmente para o nível 3 dos vampiros. GG! Nível 3! Com isso, a gente desbloqueia o poder da regeneração. Temporariamente, a gente vai regenerar a nossa vida mais rápido, porém, vai gastar mais sangue. Basta selecionar o poder e ele está ativado. Agora, por todo esse tempo que está marcando ali embaixo, eu vou ter mais regeneração, porém, vou gastar um pouquinho mais de sangue. O problema é que eu gastei todo o que a gente tinha na nossa geladeira. Então, vamos pegar um pouquinho mais para ir para o nível 4. Vamos ver se essa quantidade aqui vai ser o suficiente, levando em conta que ele já tem um pouquinho no tanque. Se não, vamos ter que esperar um pouco mais. Então, vamos lá para o nível 4 dos vampiros. E finalmente, desbloquear o nosso primeiro grande poder. E voa lá! GG! Agora, se vir na área de habilidades, a gente finalmente desbloqueou a primeira habilidade grande. O poder de transformar os outros. E agora, a gente só precisa testar a nossa habilidade em alguém. Para quem não sabe, recentemente aqui em Minecraft Pandora, o Victor estava me zoando porque eu era pobre, não tinha nada. Então, eu trabalhei bastante e se liga na fartura da minha geladeira. Ó! Coisa boa e ó! Geladeirinha cheia, que é só da mais alta qualidade. Quero ver eu passar perto de novo nessa série aqui agora. Mas, só para saber, vamos ver como estão as coisas do Victor que me jogou. Vamos ver. Mano, para começar, minha casa tem uma estradinha para entrar. A dele tem que subir um barranco aqui, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos julgar, né? Vamos julgar. Pelo que eu estou olhando aqui, a casa dele não tem nem móvel. O cara está me julgando e a casa dele é só tapete. Pelo amor de Deus, cara! Brincadeira da parte, será só para mostrar para vocês. Caio aqui no negócio, como que sai agora? E do último vídeo para cá, eu passei um tempo farmando algumas coisas aqui no servidor. Para quando a gente vai fazer os vídeos ficarem tudo mais fácil. Por sinal, outra coisa que eu queria fazer era a nossa primeira loja. E uma loja que vai envolver coisas de vampiro aqui no servidor. Mas, primeiro, vocês estão vendo que a nossa casa vampira é toda do rock. E por mais que vocês queiram que eu expanda a minha casa, e eu tenho esse jardim aqui do rock também, para a evolução vampírica. Tem um caixãozinho. Porque tem um negócio azul fofo aqui, não combina. Então, eu vou fazer uma troca. Eu estava agora pegando itens para a gente poder fazer concreto preto. Agora, com o concreto em mãos, a gente precisa transformar em cimento, não é não, galera? Então, o que eu faço? Coloco a minha água aqui, tiro a minha lava aqui e pego a minha água e coloco aqui. Para quem não sabe, isso daqui é um ventilador nosso. E como vocês estão vendo, ele está jogando vento. E agora, ele está jogando vento molhado. E para transformar o concreto em cimento, é só literalmente jogar o bloco na água. Porém, se eu fizer assim, eu estou jogando ventinho molhado no bloco e vai fazer todos de uma vez. E agora, voltou a ser lava. Deixa eu deixar o áudio aqui. E se vocês olharem bem na nossa barra de fome do último vídeo para cá, desde que a gente evoluiu como vampiro, agora a nossa fome, a gente consegue estocar mais comida. A gente tem três gotinhas a mais. Enfim, pega o concreto e faz esse bloco aqui de barreira estranho. E ele é bem aqui no meio. Já que... Ih, está chovendo? Não guarda chuva na chuva? Não? Que ótimo! Bom, já aqui é um concreto, um concreto, um concreto, um concreto. Grama, 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 grama. Aí, ó. Tá diferente do pessoal? Tá, mas combina mais com a minha casa. Por sinal, eu tenho que tirar todas essas tralhas aqui do último vídeo. É, acho que agora a gente já pode começar as coisas na nossa loja. E duas coisas que eu tenho para falar é... Primeiro, eu preciso fazer iluminação aqui na cidade. Eu vou ver se eu faço um vídeo extra e posto. E o outro é... Vocês querem um vídeo investigando a base de todo mundo? Meio que... Além de ser uma investigação, fazer um tour no servidor? Porque se vocês quiserem, dá para fazer. Pô, tá espalhando assim aqui. Ó, tava pensando aqui, enquanto eu arrumava a árvore. O pessoal sempre reclama que tá toda hora de noite, mas... Podia estar toda hora chovendo, né? Mano, o Alexei falou comigo. Amigo, não. Oi! Ele falou. Você tem lágrima de guagem? Eu falei. Não, mas tem quem tem. Dele. Quem? Quem? Deu. O baú dos outros. Emoji safadinho. Hehehehe dele. Hehehehe. Vou confirmar. Mano, se todo mundo faz minha casa de armazém ficar pegando meus itens, ele pode pegar dos outros também, né? Justiça. Até porque quando eu transformar ele em vampiro, ele não pode ficar bravo, já que eu ajudei ele agora, né? Por sinal, eu preciso arrumar meus baús. É uma bagunça. Eu tava pensando em usar o sistema de baús só para o que estiver desorganizado. Por causa que ter os interorganizados do baú até que é bem legal e prático. Eita. Olha. Era uma ponte na cidade. De qualquer forma, ele tava dando mandada na cidade para descobrir aonde eu gostaria de fazer a nossa loja de tirar os vampiros. O meu plano é ser uma loja e quando a pessoa entre, ela pague para deixar de ser vampiro. Porque a caixa de Pandora mandou transformar todos em vampiros. Mas... Ela não falou que eu não podia lucrar quando as pessoas quisessem deixar de ser vampiros. Afinal, não é todo mundo que vai conseguir se manter como vampiro. Tem que ter guarda-chuva. Tem que ter soca de comida. E... Tem várias complicações para ficar vivo de dia. Não é qualquer um que consegue, não. E eu tava olhando. Eu acho que o local perfeito seria exatamente aqui. Bem atrás dessa prefeitura aqui desse gabinete. Porque essa é a primeira loja que tá apontando pra caixa de Pandora e pra esse lado da cidade. O único problema é que eu não sou o dono desse terreno. Ainda. Mas... O Lajota do passado já resolveu esse problema falando com o Apu. Se liga nesse take que eu gravei anteontem. Geralmente chegou a hora da gente falar com o Apu pra comprar o nosso terreno. Estamos aqui na cidade. Boa tarde. Por que apareceu uma porta do nada aqui? Ah, pronto. Não pode mais teleportar, né? Não pode mais teleportar, né? Cara, não sei se você percebeu, mas eu sou meio fraco com o sol. Não sei se é a minha pele ou as coisas aqui, mas eu tenho fraqueza com o sol. Daí pra não ter que andar de guarda-chuva, às vezes eu uso um portal, cara. Normal, né? Você nunca? Não, eu nunca, velho. Geralmente quando a gente tem problema de sol, assim, vamos passar um protetor, sabe? Será que tem algum item aqui de protetor solar? Eu não faço ideia, mano. Mas e aí, o que você vai fazer? Então, eu queria comprar um terreno. Eu queria abrir o meu primeiro comércio. Tá, ok, ok. Mano, já é o segundo que vem falar isso comigo hoje, velho. Eita, a galera querendo ganhar dinheiro, né? Uhum. Então, mas o que você tá pensando em negociar aí pela cidade? Porque eu não sei se você viu, já tem várias lojas, mano. Ah, pode ter certeza que é uma loja única, mas eu sou obrigado a falar o que eu vou fazer? Não, não é obrigado, né? Mas... É da hora! Me explica mais ou menos o tamanho dessa construção. Porque assim, a gente tá vendendo terrenos meio limitados, em preço fixo. Sabe aqueles túmulos, mas que é um pouquinho grande e tem até a porta e tal, se dá pra entrar no túmulo da pessoa? Túmulo? Ô, prefeito, rapidão. Mais ou menos nesse nível aí. Cara, eu tô ocupado aqui, tô conversando com o cara aqui, vocês me dão licença um pouquinho? Lg, 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 Lg. Lg, 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 deixa ele falar com o prefeito e vem cá rapidinho. O que foi? Você que foi necessário, né? Ele tem um remedinho, se não quer comprar um remedinho legal. Sim, mas é que o pior é que eu não tenho nada que eu vou usar remédio. Quanto tá custando esse negócio aí? Tá custando R$ 20. Muito caro. Que muito caro, Lg. Você recebeu três moedas de ouro, cara. Eu já gastei! A moeda de ouro dá pra dividir. Eu já gastei! Faz desconto. Tá, três moedas de ferro Nossa senhora, meu carma aí Também se só anda com os caras das Ferrari Faz o MyMild Ô, mano, você tem até guarda-chuva Você tá falando o quê, mano? Você tá andando de sombria aqui, mano Tá falando o quê? Deixa eu ver aqui Você tem o boné? Ah, pode ver Ah, o cara tá duro mesmo, mano Cara, faz cinco moedas de bronze Não, não posso Pronto, resolvido Ensinei ele a usar o dinheiro Muito obrigado, viu, senhor prefeito Ó, e inclusive Vê se fortalece esse cara aqui Porque ele é duro demais Tá pedindo pra fazer o remédio De duas moedas de ferro Por cinco moedas de bronze Sai daqui, pobre Tá, mas e aí Volta no assunto aí O que que você... Onde isso na cidade, prefeito? O quê? Agressão? Aí eu não sou a polícia Eu sou só o prefeito O policial é o tal do Foca Ah, o Foca nem entra Nem entra, namorador Que culpa eu tenho? É, então Sabe aqueles túmulos lá? Túmulos que não tem porta Tipo uma grita Que tem porta Que são grandinhos, tipo assim Mano, não sei do que você tá falando Bom, o ponto é Um terreno normal aqui é 16 por 16 LG Não, muito grande Muita ostentação Menor Não tem menor Por enquanto esse é o padrão Não tem menor, LG Esse é o padrão Perfeito, escuta Você tá chorando por quê? Você tá muito mão de vaca Cadê esse dinheiro? Quanto dinheiro você tem? Eu tô lá Eu perdi tudo Que? Não tem nada Para de ser besta Tá bom, eu tô com tudo ainda Tá bom, olha o que dá pra ser o terreno então Vamos ver os locais possíveis Pode escolher, mano Eu acabei de inaugurar a nossa rua Não, né? Aí já tá construído Pode escolher de cima Esse aqui já tá à venda? Esse aí na verdade eu acho que é do Delete, mano Que ele ganhou lá no concurso Tá, ó Você pode aproveitar que já tem rua E construiu por aqui Ou você pode construir algum outro lugar E depois a gente puxa a estrada, entendeu? Se eu pegar o terreno aleatório Você vai fazer a estrada? Vou fazer a estrada Mas toma cuidado Já me decidi Muito aleatório Aqui Aqui? É, que a localização é boa Tem uma vista pra lua, pro sol, pra caixa Não tem rua, vai dar trabalho Tá, mas ó Pensa que a rua Dá pra ser centralizado junto com isso aqui? É, são sete blocos Se eu fosse puxar uma estrada aqui Ela seria desse tamanho Você teria que começar a fazer aqui, ó Tá vendo? Não, mas a minha porta vai ficar virada pra cá, ó Como assim virada pra cá? Ó, imagina que eu vou construir Aqui vai ficar as costas da tua construção? As costas vai ficar aqui Onde eu tô agora E onde você tá vai ser a porta Não, mas eu tenho que passar uma rua aqui, cara Não passa mais pra trás Não passa mais pra cá, rua Mas aí vai ficar grudado Ah, faz, faz, vai Essa é a ideia Eu quero que fique grudado Não, eu confio, vai Eu confio que você vai fazer algo decente, vai Só não estraga as minhas coisas aqui 16 por 16, né? É, velho Tá, eu arrumo Vem pra cá Vamos fazer o pagamento, vem Não tem nem desconto Não, um Por quê? Porque esse é o preço, cara Eu não tô descontando de ninguém Mas eu tenho parça Amigos, amigos, negócios à parte Se eu te der um troféu de um mob que você não tem Tem desconto? Não tem Não tem desconto Paga moeda de ouro aí pra fazer escritura Nossa, cara Nossa, só tenho uma, cara Nove de ferro Nove de ferro Você acabou de falar que você tem todas Para de ser Nove de ferro e cinco de brosso Não, amizade Não Nossa, é muito boa de barra Uma de ouro e cinco de prata Não, não, não Não faz nada Enfim, eu fiz a tua escritura aí, ó Não esquece de colocar na parede, viu? Loja LGGJ Tá bom Não aqui na sua loja Mas é um animal mesmo Vem cá, você vai entrar no portão aleatório Fala o número de 1 a 9 Nove Só vai Aqui, esse aqui é minha casa Então eu vim também pra aproveitar Tchau, tchau Valeu Bom, como vocês sabem Como eu avisei antes Eu tô gravando isso um vídeo antes Por causa que eu tô me adiantando pra comprar o terreno Então, por enquanto Vamos deixar no forno desquentando do meu terreno Ih, não dá Vamos deixar na geladeira então Aqui, ó Pelo amor deus, cara Calma, cara Que felicidade que é Calma, cara Que felicidade que é Calma Calma Levanta, por favor Levanta, levanta Calma Pelo amor deus Então toma Trato feito Pega pra você Apresental, hein Deixa eu ver se ficou bonito Calma, deixa eu ver Ah, meu deus Nossa, eu tô muito feio Que isso? É o chapéu mais bonito, cara Não fala que ele é feio, não Tadinho Calma que o seu também Eu não tenho Eu dei o meu de presente pra você Ah, por isso que tá tudo suado aqui na barna cabeça É o cheiro de uma pessoa que eu tomar banho, entendeu? Não zoa meu cheiro, não Você quer caspa? Você tá com caspa, cara? Que isso, cara? Que isso? Tá bom, é cinco que você quer, amigo? Pode ser cinco Ou menos, só se tiver pra agora Ah, primeiro eu vou ver se alguém tem pavor Se não eu vou buscar Então pode ser Depois você me leva na casa? Levo sim, tá bom? Tamo junto Muito obrigado pelo prazer, cara Se é o dos parça Ô, tamo junto Sempre parça Tamo demais, viu? Pelo amor deus Mano, o Aleman já deu Bom, como vocês viram O Alec também me trazendo Um chapéu Um paciente de itens GG E eu falei com o Apu Já temos um terreno Vamos primeiro ver se eles têm um negócio de blaze aqui Tem aqui, ó Meus manodino Que deram os nossos itens que eu precisava aqui Importante E agora a gente vai partir pra construção da nossa loja Eu tô muito feliz com esse chapéu Ô, por sinal O meu guarda-chuva tá quebrando Em breve eu vou ter que fazer um guarda-chuva de netherite, acho Enfim, agora é isso aqui, ó Eu ando pela cidade aqui Pelo bairro, né? Na real Tranquilinho Como quem não quer nada Tá preu Quanto cachorro Olha em casa Tem uma passagem secreta Vamos ver Onde eu vou agora? Olha em casa Eita, pior acontecendo aqui agora não Vocês sabem o ideia? Oi, você me chamou? Ô, Zé, não te achei Entrei aqui na sua passagem secreta, mas não te achei Oi, eu tô aqui O que você precisa? Você conseguiu encontrar o item? Achei Opa, valeu Tamo junto, Perotão Deu muito trabalho, tá bom? Tive que derrotar 42 meses pra conseguir, tá bom? Aham, esse trabalho aí foi pegar o item na casa dos outros, né? Relaxa, eu não conto pra ninguém, não Ah, então tamo junto, viu? Precisar só chamar, tá? Ô, igualmente Se precisar eu roubo dos outros também pra te dar, beleza? Tá bom, nóis Bom, deu tudo certo, então Só alegria Ó, meu chapéu, cara Meu chapéu Agora é o seguinte O próximo passo é o fazer um papel de esquemática Pois é, com ele que a gente vai conseguir saber todos os materiais que a gente precisa Pra fazer a nossa loja de desvampirizar Pior que eu tenho um papel aqui que já vai funcionar Deixa eu pegar tudo que eu preciso aqui, então Eu acho que pegando um livro eu já tenho tudo que eu preciso Boa tarde, galera Tudo bom? Boa tarde Gente, por sinal, comentem aí no vídeo Eu deixo eles como aldeão pra gente conseguir ainda ter comida E fazer um local maior pra eles Ou eu transformo eles em vampiros Eu não sei o que fazer Comentem aí o que vocês acham O problema é que se eles virarem vampiros Eu não vou ter mais como pegar sangue daí Agora a gente precisa ir pra cidade Então vem pra cá Vamos aproveitar que tá de noite E vamos Aí fica aí, meu querido Por sinal, eu ainda não achei tantos comentários com nomes pra ele Então eu vou fazer um post na comunidade do canal Pra vocês darem o nome pro nosso morceguinho, tá bom? Agora que a gente já tá aqui A gente vem aqui Pega o nosso papel E marca a nossa loja é vampiro E coloca pra carregar Quando a nossa loja é vampiro carregada Eu só posiciono ela onde eu quero Aí que eu coloquei Eu coloquei o lugar errado Essa aqui Loja é vampiro E vai ficar bem aqui Agora a gente pega o nosso canhãozinho Coloca ele aqui pra carregar a construção E eu preciso de um livro Deixa eu ver se tem um livro por aqui pra gente pegar Livro, 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 livro Não Vamos pra casa rapidão É que com o livro A gente vai conseguir saber todos os materiais Que a JPBP precisa pra fazer isso Pelo amor de Deus, cara Pior que eu preciso urgentemente ou expandir a nossa casa Ou começar o nosso castelo vampiro Por causa que tá faltando espaço já pra mim Estou me sentindo claustrofropos Não sei falar essa palavra não, gente Bom, de qualquer forma, a escritura da nossa loja está aqui na geladeira Aqui, livro, boa Compacidade Colocamos o livro aqui E aqui vai ter toda a lista de material A gente precisa de tudo que está aqui Vai dar trabalho Mas isso é o necessário para a gente poder fazer a nossa loja e ganhar dinheiro Pô, sério Vai ficar muito legal Eu estou animado demais Só que como eu esqueci de trazer o meu morcego Eu vou ter que voltar a pé pela ponte Passar tudo isso aqui e depois virar para lá E agora que estamos em casa A gente pode começar a coleta de itens Pra poder fazer a nossa loja Porque eu quero logo logo infectar o pessoal E pode parecer loucura, mas a primeira coisa Que eu vou precisar é uma flor amarela Só isso, pois com isso A gente faz concreto amarelo Vem aqui na nossa nova maquininha Pega o balde, tira a lava, coloca a água Joga o concreto e GG Também vamos precisar de concreto preto Porém eu preciso de quatro concreto preto E eu só tenho três Eu não vou fazer mais oito só pra ter Mas com certeza o opo vai ter E olhando aqui os próximos passos são Basalto, blackstone E vários tipos de blackstone Ó, tem lanterna, grama, podes Ou que é aquela grama marrom É, vamos começar pegando tudo que é fácil A gente já tem Aí o que for interessante eu mostro pra vocês Eita, aquele marrom Eita, pelo amor de Deus Prontinho, se passou um bom tempo E a gente já conseguiu bastante recurso Também separei corantes pra gente poder fazer placas E o caldeirão aqui Isso eram as coisas que eram fáceis de pegar Sobrou aqui pra gente agora cinco páginas de itens Que vão dar trabalho E a primeira parte é na casa dos dinos Bem aqui na bancada de fazer móveis A gente vai utilizar quatro desse Desse banner Duas dessas flores, se eu não me engano Pegar um desse daqui que eu acho que usa Um desse aqui também acho que usa Esse aqui vai usar Já que eu não lembro mais tudo não Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Dois desses daqui Seis toses de redstone Dois comparadores Pra virar dois trading core E esse trading core depois Vai virar um bloco que a gente vai utilizar pra fazer loja Pra poder receber o dinheiro Não é não? Mas pior que olhando aqui A gente já pegou tudo De madeira da jungle Uma É porque eu quero fazer este item aqui Que é o item que a gente usa pra vender coisas Mas se você tem uma jungle Então vai ser tranquilinho Deixa eu só ficar de noite Tanto aqui na jungle As coisas ficam mais fáceis Porque a gente precisa de duas coisas Muita folha de carvalho E um pouquinho de árvore da jungle Pior que as folhas são só 12 Então tá tranquilo Aí prontinho Vamos pra casa Aqui em casa é o seguinte A gente faz dois negocinhos de venda E ó, ganha em conquista As flores a gente vai usar nessa bancada aqui que eu tenho A gente vai fazer esse tipo aqui, ó O dead leaves Agora eu preciso fazer este aqui O black cat garland Basicamente é decoração do mequetrefe Vamos ver como que faz Porque até agora eu só ganho de presente Ah, é facinho Decorante preto e linha Se eu não me engano Todas as minhas linhas estão no porão Vamos pegar aqui Pra cá, bonitinho Abre o baú E, ah, eu não tenho Não, vai ser elástica se eu não conseguir Mas, primeiro Vamos aproveitar e reabastecer aqui Nesse tempo Já deu pra recarregar o nosso tempad Quer dizer Ainda não deu Mas vai dar em 3, 2, 1 Agora E a gente vai pra cidade Ah, tinha pessoa comentando no vídeo Pra eu só não usar o guarda-chuva Porque eu só ia ficar fraco e amarelo Então eu vou mostrar pra vocês O que acontece se eu não uso o guarda-chuva Primeiro eu fico fraco E eu começo a tomar dano E assim É muito dano Se eu continuar Opa, parei, parei, parei Ficou perigoso Bom, acho que vocês entenderam O porquê eu sempre tô usando, né, agora Enfim, deixa eu atualizar meu livro E agora só essa São dois tipos de itens Blackstone Que a gente vai minerar no Nether E um item que é meio complicado Vocês vão entender Vamos nele primeiro Opa, diamantinho Nós não vamos... Ah, sério Tá de brincadeira Eu que não vou quebrar aquele ali Eu não confio Ah, eu vou sim, eu não me aguento Ela é diamante de verdade De qualquer forma De acordo com a nossa bússola É exatamente aqui Essa é uma dungeon Um pouco perigosa, eu diria Mas ela vai ter vários itens Que a gente precisa E não tem como craftar A gente precisa desse corruption Desse item aqui E isso, zumbizão Velas Ah, mano, só piora Partibunk e veneno Não me afeta, pelo menos Quebrar o spawner aqui rapidão Uh, cabecita de creeper Tá, e deste local O que eu preciso são As velas que não estão coloridas Os dois túmulos aqui Para decoração Mais velas E este item aqui em específico Que é um apoiador de velas Outra coisa boa Seria se tivesse vela vermelha Para a gente não ter que fazer Corante para as velas Vamos dar uma olhada Uh, aqui tem Tem mais Tem ali, ó Aqui tem mais Acho que já tá bom A real é que só tô de boa aqui Porque a gente tá forte Porque esse lugar aqui, ó Sem a nossa visão de vampiro É um lugar medonho que só Olha o medo que dá isso aqui Eu vou um pouco sem a visão de vampiro Para vocês verem Como é? Esse corredor aqui Com o bicho ali no fundo Que medo, cara Mas com a visão de vampiro Mais tranquilo que vinha De qualquer forma Nós conseguimos tudo o que eu queria Até conseguimos a linha de brinde Agora vem aqui, ó Bonitinho E fazemos o item Que parece o Maker Treff E temos vários outros itens prontos Deixa eu vir aqui na geladeira Pegar mais alguns itens aqui Porque pelo que eu vi no mapa Agora só falta Blackstone A galera do servidor Sempre fica brava Quando eu faço isso Mas não tem escolha não Foi mar Eu preciso ir pra cidade Meu Temped não tá pronto Vou ter que dormir aqui Vai ficar de noite Desculpa aí Mas é isso Olha o que tá tendo Aí, ó Nosso Temped tá carregando A gente vai ter como voltar tranquilinho Deixa eu ver Guarda tudo aqui Joga esse aqui E atualiza o nosso livro Vamos ver como que tá Teve um item Que bugou aqui na lista Pelo que eu entendi Mas faltou a vela A vela faço rapidinho O resto agora é só pegar Blackstone, então Sim, bora pro Nether Aqui ó Duas velinhas Venture Deixa eu deixar ela aqui Pra não perder E vamos pro Nether Já tá caro, cara Bom, Blackstone não tem muito segredo É só um bloco E a gente minera ele E nem difícil de achar É que eu sei que tem pra cá E essa é a parte boa De Minecraft com mods Em vez de ter um trabalhão Pra ficar pegando Blackstone Tem um bioma Que é só isso, praticamente Agora é só quebrar um montão aqui Até juntar uns seis packs E acho que já vai ser o suficiente Ó, eu já peguei bastante Eu não sei se vai ser o suficiente Mas eu espero que sim Porque eu não quero ter que voltar aqui Agora a gente Ué, a gente vem pra casa E a gente vai vir na nossa mesa aqui Fazer todos esses tipos Primeiro a gente faz o outro desse Agora este Faz o pack de Blackstone polida Pra virar tijolos Pra virar laje Escada, muro, tijolos normais E essa cerca aqui Prontinho E por incrível que pareça Foi tudo Agora é só ir pra cidade Eita, tá tendo uma briga ali Eita, vai faltar baú Eu vou trazer mais um baú Pra colocar o resto das coisas Aí a gente atualiza o livro É, vai fazer daqui o baú Essa árvore já vai sumir mesmo Aí, ó Pega a vela que eu deixei aqui E atualiza o livro E vai ser GG E se tudo der certo Agora no livrinho E eu não falta nada Só pra garantir que tudo vai dar certo Vamos tirar um pouco dessas gramas aqui Pra nada atrapalhar Dessa linha aqui também GG Agora bloco a bloco A nossa construção tá sendo feita Quer saber? Eu vou gravar uma time left Se eu ver aqui a bonitinha, ó Se você é inteligente Eu vou tampar o meu teto Pra não começar a tomar dano de dia E essa é a construção Da nossa primeira loja vampiro Prontinho É, obviamente Ainda tá estranho Mas é porque tem alguns blocos Pra eu arrumar E algumas coisinhas Pra dar um grau Então deixa eu deixar tudo pronto Aí eu mostro pra vocês Como ficou a loja Pronto Se passou um tempo E eu arrumei tudo Que precisava Da nossa loja Os itens A venda Eu vou ter que fazer Que são guarda-chuvas Água benta Sangue pra colocar pra venda E tudo mais Porém eu faço depois Quando eu arrumar a montanha Por agora Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou a construção Totalmente pronta Olha que legal Mano Tá dando muito medo Cara Olha isso Aqui ó Tem uns túmulos Aqui ó A lua nova A árvore Mais coisa aqui Tem uma pessoa Aqui ó Dormindo E entrando aqui Ó que bonito Entrando aqui É aonde as pessoas Vão parar de ser vampiros E poder comprar os itens Itens pra vampiros E itens pra virar humano novamente É nesse altar Que se vira humano novamente Mas obviamente Eu não vou clicar né Porque eu quero Continuar sendo vampiro Você que era pra ser assim? Enfim Esta é a decoração Comentem o que acharam E agora Nós vamos transformar Todo mundo Em vampiros Começa agora O programa oficial Do canal LG GGJ Obras com lajota Com óculos de proteção Uh Lindo Palmas 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 É Pra você que não conhece Esse programa É porque eu inventei agora Pra quem não sabe Eu Vulgo lajota pvp Fui encarregado Da seguinte tarefa Iluminar Todo o nosso bairro Pra quando ficar de noite Ter iluminação E aí Quem sabe Esses bandos De boca De sacola Meia boca Para de dormir E daí Ficar de noite Porque pra quem não sabe Tá bugado agora Mas Eu sou um vampiro E se não tiver Um guarda-chuva Comigo de dia Simplesmente A minha tela Fica amarela E eu começo A levar dano E Opa Pera aí Calma aí Meu Deus Meu Deus Ele era um problema Né Bom De qualquer forma De recuperar a vida Aqui Eu quero saber Eu vou dormir Vai ficar de noite Eu sou Lá Jppp Vampiro Ponto Com Vr Brasil Já que ele Tá parado Ele tá A toa Tá levando Da cidade E dinheiro Eu quero fazer Uma coisa Primeiro Iluminar Tudo Porque eu realmente Preciso fazer isso E depois Eu vou pegar Minha carteira Todo o meu dinheiro E eu vou sair Comprando tudo Que oferecerem Pra mim Eu quero ver No que vai dar Isso Até porque Eu tenho dinheiro Eu não usei Com nada Ainda Para o meu Terreno Então Eu queria usar Alguma coisa Mas pra poder Começar Essa jornada Do post Eu preciso De duas Coisas Cana de açúcar E que você Aí que tá Assistindo o vídeo Deixe o gostei É muito importante Que o vídeo De Mário Grande Pandora Tenha muito gostei Porque eu quero Começar a postar Dois vídeos Por dia Aqui no canal Do Lajota Dezendo Um vídeo De Pandora E um vídeo De outra coisa Mas Pode ter dia Que eu posto Dois vídeos De Pandora Então Deixe Ladrão Oi galera Alguém sabe explicar Por que os aldeões Só ficam nesse canto Mesmo que eu leve Todos eles pra cá Se liga Coloquei todos eles aqui Fica vendo Daqui a pouco Eles vão estar Nesse canto de novo De qualquer forma Fazemos papel E uma esquemática vazia Nela A gente carrega O modelo Do nosso poste E agora Vamos ver Como que o nosso poste Vai ficar na cidade Ó Tá chovendo O bom da chuva É que Eu não tô mudando Pro sol Olha O poste É mais ou menos assim Não sei se eu gostei Vamos até sair em outro lugar Ó Aqui já agregou Bom Bom o meu trabalho Vai ser não só colocar esse Como colocar vários Por toda a cidade Porque isso daqui Não é um poste de verdade Eu sou uma ilusão Então Eu vou precisar de Tijolo de pedra talhado Na real Pera aí Deixa eu tirar uma foto Disso aqui Porque se eu tirar uma foto Desse molde Eu vou saber todos os blocos Que eu preciso pegar Deu certo? Ficou meio ou meio Qualidade meio ruim Mas deu certo Então o primeiro item Que eu vou precisar É muita pedra Pra fazer pedra E tijolo de pedra E depois madeira de pinheiro Bom Pedra a gente tem alguns packs O problema é que Pra virar tijolo de pedra A gente precisa esquentar Mas Pra nossa sorte Pra quem não sabe A gente tem essa ventoinha E essa ventoinha Agora tá soprando água Mas Se eu colocar a lava aqui Ela vai soprando lava Que é calor Então se eu jogar Minhas pedras aqui Elas vão esquentar E em algum momento Sem gastar nenhum carvão Vão virar pedra E voilá Tijolo de pedra Barda pra se alimentar Obrigado Já o tijolo de pedra Talhado É simplesmente Pega o tijolo de pedra Aqui Clica aqui E pronto O problema vai ser A madeira de pinheiro Que a gente não tem Praticamente nada Deixa eu só fazer Mais um guarda-chuva Pra mim Por causa que o meu Tá estragando E na hora que ele estragar Não vou conseguir mais andar E agora A gente só precisa Pegar madeira de pinheiro Indo naquela direção G Gela Jota obras Agora é só pegar As madeiras de pinheiro Eu vou pegar bastante Só por segurança Porque querendo ou não É melhor sobrar Do que faltar Nossa chuva não para E olha só Já temos 32 essa pedra Pra fazer 32 postes Um pack de muro Já que vai dois Em vez de 32 64 Agora 32 cercas E 32 escadas 32 escadas 32 portinhas Falta 32 cercas E um pack de portinhola Pronto Ah e meio pack de laje também Isso aqui é tudo Que a gente precisa Só falta Uma coisa 32 correntes E 32 lâmpadas Eita E isso aí acho que vai dar trabalho Levando em conta Que eu não tenho ferro Vai dar trabalho sim Pronto ó As correntes foi A lanterna eu só tenho uma Então basicamente Eu vou precisar de 30 barras de ferro E 30 tochas Então Vamos pegar ferro Mano Eu achei um buraco aqui Extremamente gigante E ao que dá a entender Alguém estava minerando aqui Porém eu vou pegar esses ferros Que estão na borda aqui Tranquilinho Já que agradeço a pessoa Até porque tudo que ela minerou aqui Já deve ter dado infinitos minérios Então eu não acho que ela vai ligar E agora fácil assim A gente vai conseguir Todos os ferros Que a gente precisa E de quebra alguns carvões A gente não usa muito carvão Mas pra fazer a tocha Eu vou precisar Então GG Bom Tá começando a spawnar Um bilhão de monstros aqui E eu acho que já tenho Minério suficiente Então Vambora Agora é bem simples Pra esquentar Todo esse ferro E carvão É só dropar tudo aqui E esperar Ó como tá indo aí ó Ai Pera aí Ai Pronto Agora vamos lá em casa Porque aqui embaixo Não tem madeira Fazemos tocha Pepita de ferro E tudo em lanterna Mas até um pouco mais Do que o necessário Porque nunca se sabe né Tem que lembrar que eu sou Lajota das obras Agora a gente deixa de noite E constrói Bloco Muro Cerca Escada Portinha Abre ela Sobe aqui de novo Portinhola Meio bloco Portinhola Grade Lâmpada E o primeiro já foi E voa lá Agora Eu vou espalhar alguns pela cidade Até completar 32 Gente do céu Lajota obras É um sucesso novamente Primeiro que Tem um presente na caixa Eita Ai 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 Tá de dia Depois nós vermos melhor O que é isso Porque agora A gente vai dormir Pra vocês poderem ver Os postes da cidade Dá um ligue Lembrando que Ó Eu não estou com a minha visão noturna De vampiro ativada Olha como toda a cidade Está bem mais iluminada Eu tentei escolher o local Dos postes Pra ficar locais Que não atrapalhassem a vista Nem a casa de ninguém E agregassem na iluminação Por exemplo Essa aqui do Phantom Menos a do Tuguin A do Tuguin Eu fiz questão de botar No meio da casa dele Só pra ver a reação dele De qualquer forma Como vocês podem ver Agora é possível Sobreviver na cidade Quando está de noite Tudo está bem iluminado Inclusive Eu fiz uma nova rua Porque eu senti Que precisava de mais uma rua Aqui na cidade Pra ter um caminho mais prático Pra chegar pra esse lado Iluminei tudo pra lá Iluminei tudo pra cá E pra cá Com o tempo Eu acho que o pessoal Vai pegando aqui Esse nosso Eu chamo de cidade Mas que é o bairro Que a gente mora né Eu acho que o pessoal Vai começando a colocar bancos E decorações Vai ficar tudo bem iluminado E bonitinho Mas por agora Já está começando a fluir Bem legal E eu fiquei bem orgulhoso Do processo No final Acabei fazendo um pouco mais De 32 postes Mas não passou muito disso não Mas agora A gente vai começar A gastar dinheiro E eu já sei A primeira maneira Que eu quero gastar E vai ser bem legal Vamos pra cidade Aproveitando que a gente está Nesse clima De gastar dinheiro E comprar tudo Que oferecerem pra gente Eu quero fazer Uma compra inteligente Algo que vai me revolucionar Na série Vai me fazer avançar Dos mods E ser melhor Que todo mundo Eu vou comprar um skate Ah pelo amor de Deus Não joga Vai ser legal Que horas que a loja abre Daqui a pouco Um segundo Tá O que está fazendo ali Ah está botando um quadro novo Acho uma imagem nova Ele está colocando uma imagem Eu acho que é melhor Eu não estou achando imagem Pera aí Tá bom Enquanto isso Se liga essa loja Que bonitinha Da hora né Se liga essa outra loja Oi Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Tá aí Eu queria pôr um quadro Novo mano Mas não consegui Mas tá bom Não tem problema não Um dia você consegue Bem vindo a loja de skate Você quer comprar um skate? Esse aqui Meu quadro mano Ah esse é um quadro Tá Tá Foi mal Quero comprar um skate Tá Ó se liga Tem uma maquininha aqui Você escolhe e compra É assim Não gostei Ó É o seguinte Eu já dei esse skate Quando eu era adolescente Funciona assim Eu posso comprar as peças Se eu souber montar meu skate Ou eu posso chamar o dono da loja E falar as peças que eu quero Ele monta pra mim Eu quero esse Eu sei Eu sei Você quer como ótimo skate pra você? Sim Eu vou querer uma rodinha RGB Eu vou querer um shape de maple Mas eu vou querer aquele marronzinho com flor Ruxinho com flor quer dizer E o trunk Você só tem esse trunk porcaria? É esse aí mano Para de plástico Não tem o de metal não? Só esse Tá bom Para de ser então Comprei mano Que eu monto aqui pra você Mas não tem o shape que eu quero aqui? Não tem? Não Qual que é o que você quer mano? Cinco minutos de chiado É o que é feito com essa madeira aqui Para chato Eu não estou achando Acho que não tem dessa cor mano Dessa madeira Eu tô vendo aqui Mentira Tô vendo aqui Tem que fazer esse Senão eu não compro não Ó mano Eu tô vendo aqui A rodinha RGB Custa 3 E o trunk custa 2 Se eu comprar a rodinha RGB Você faz o trunk de graça? Já que eu vou ter que fazer o meu shape? Faz Faz o trunk Eu vou em casa fazer o shape Já que eu não tenho aqui Vou fazer Ô mano Você sabe que é duas rodas né? Mano Vocês viram que eu fiquei falando as coisas de skate As palavras certas Para ele não entender Falou que é duas rodas Mas o skate usa quatro Enfim A madeira que eu quero Usa 8 madeiras dessa 1 corante roxo A gente junta tudo aqui E vai ter a purple log Pega a purple log Mistura com uma flor aleatória E vai ter a flowerling purple log Coloca uma aqui Vai virar as tábuas Pega a 3 E vai virar a laje Junta a 3 aqui E vira o shape Ó que bonito Ó ele lá no sabão Aqui toma Monta meu skate Eita Ó caraca Isso aqui é da hora tá Ah é Os caras do skate né Não tem como não Então você tem que comprar mais uma roda Por que? São quatro rodas mano Ah Comprou duas Essa loja aqui é uma robalheira hein Que robalheira tá mó barato Na vida real Quando a gente compra a rodinha de skate Vem as quatro Não vem duas Ah mas Ah não é culpa minha Vai lá Compre Tem cashback? Tem não mano Compra Mota a skate pra mim tá Pelo amor de Deus Pera aí Um segundo Não pode subir aqui em cima Pra trás Você não decorou? Ah ele não decorou Amigo Seu skate está em minhas mães Nossa que da hora Deixa eu ver Só tem um problema Tá vendo aquela ponte ali? Hã? Algum infeliz Não permite andar de skate ali Mas eu estou Vai ter alguma placa Alguma coisa? Tem tem mano Mas eu tô tão Eu tô meio desaforado com isso E eu quero que você ande bem ali mano Não Eu não vou descumprir essa lei não Imagina Mas eu vou lá ver se tem uma placa lá de verdade Qualquer coisa quebra a placa Vai lá Eu quero ver Eu quero ver se vai sair Vai funcionar o RGB Vai lá Como funciona? Anda pra frente Ó Olha o raço Vou mandar a primeira manobra aqui ó Uou Nossa Tá meio lagado Ó Ó Vamos mandar a manobra aqui ó Ó Ó Se liga gente Se liga Meu Deus Proibido skatista Ah não Mas eu não sou skatista não Eu só tô andando com skate Tá de boa então Ué Começaram a rua e não terminaram? Bom Skate comprado Agora a gente pode comprar os próximos itens GG Agora que a gente tem skate As coisas ficam melhores Mas Aconteceu uma coisa Antes de eu fazer os postes Que foi E em vez da gente ganhar dinheiro A gente ganhou um favor? Seu guarda Eu não sou vagabundo Não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça O que é isso? Caramba Oi? Tudo bom? Tudo bom? Tá cantando aqui na luz do luar Você tá bem? Ah Entendi LG A gente precisa falar contigo Oi Olha só A gente tá numa missão Inclusive Dá uma olhada na mochilinha Nossa Ah ia roubar Não Você não vai roubar nada Pelo amor de Deus Eu preciso do seu morceguinho Emprestado Você pode me emprestar Por alguns minutos? Não sei O que você tem pra me oferecer Cara Eu te ofereço A possibilidade de testar O dano na minha classword Depois Não Vocês ficam me devendo um favor Sempre essa E se eu te der essa arco aqui? Esse arco faz o que? Teleporta Eu aceito Toda hora tá sol Eu aceito Faz o seguinte Gente Esse aqui é um morcego Ainda não dei nome pra ele Então eu chamo ele de morcego fofo Essa é a varinha dele pra sentar Teleportar E se ele se machucar Ele come maçã E maçã Tá bom Tá bom Pode deixar A gente cuida A gente cuida Só dá pra ir um nele Então peraí Aí Boa sorte Gente Eu sabia Tchau Valeu Valeu Bom Temos skate Temos favores dos dinos Ó Ó Como vai Skate Vamos falar com o Serra Ó de casa Oi Alô Alô Que isso Oi Oi Tá quebrando sua casa aí cara Ô deixa eu te falar Eu quero comprar algo O que você tem de diferenciado pra vender? Mano O que eu tenho de diferenciado cara? Eu tenho um balde mano Mas não é um balde qualquer Conhece isso aqui? Um balde madeira Mano Isso aqui é um balde de uma madeira mágica LG Basicamente Esse balde permite você guardar quatro baldes no mesmo De água ou de lava Pode ver aí Se você passar o balde por cima Vamos testar Um Dois Três Ô Zé Pelo amor de Deus Mano na minha casa não É verdade Agora pega isso aí tudo de novo Quanto que você quer nele? Primeiro você arruma minha casa Depois eu te vendo Olha realmente Quatro baldes Quanto que você quer? É então Mano Como isso funciona pra lava E pra água Eu vendo por Uma sétima artinha de cobre Ah Não sei Não sei Não sei Não sei Tem desconto? Cara Tem desconto Tem desconto Se você me der Cinco pão Tá bom Cara não tem pão Tá bom Ó Cinco pão Agora cinco moedinhas de cobre Eu não tenho moeda de cobre Você tem um caixa eletrônico? Ah Tenho 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 Até que eu tenho Vem cá Por essa eu não esperava Ah Não Pera Mas daí o caixa vende por moeda de ferro Aí você Não sei se vai funcionar Eu acho que tem um caixa eletrônico na prefeitura Pera aí Já morto Vambora Ah vem também Vem também Tá bom Vem Essa sua caixa de teleporte louca Isso aqui não era maior antes? Eu também achava Mas fazer o que? Eita Fizeram até uma ponte É Eu acho que é na casa Na loja do Tuguin Que tem o caixa eletrônico Vamos lá Ah Isso aqui não funciona Oh pelo amor de Deus Vou fazer o caixa eletrônico Eu troco o dinheiro E coloco no seu correio Tá bom? Tá 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 bom Tá bom Cinco moedinhas de cobre Até mais Valeu Fica bem Viu Tamo junto Tamo junto A parte chata É que a gente não consegue Usar nosso teleporte pra voltar O cara tem skate A parte boa É que a gente pode vir pela ponte agora Deixa eu ligar minha visão noturna aqui E skate E vou ter que pular a placa Vou ter que pular a placa Uh Ih aqui é grama Aqui não anda Mano dá pra andar de skate E guardar chuva Pra ir pra casa mais rápido Deixa eu botar o caixa eletrônico aqui por enquanto E vamos colocar cinco moedinhas de cobre aqui pro serra Prontinho Mas a gente ainda não está satisfeito Temos que comprar mais coisas de mais pessoas Pô agora que eu já falei com o serra E já comprei itens Eu tô vindo aqui perto do Oh aqui não tá Aqui tá nascendo uma abaiada Ali tá muito escuro Eu tô indo aqui falar com o House Pra ver se ele tem alguma coisa pra vender também Até porque eu ainda nem falei com ele aqui durante a série Vamos tentar assustar ele Pela mais delas, cara Eita Que 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 Tá bom Aqui de leão Um urso Sei lá como chama É uma coisa boa Legal Você tem uma dessa Tenho não Tenho não Tenho não Mas que mais que você tem Eu não tenho nada Cara Quanto que você quer isso aqui então Quanto que você quer isso aqui Duas pratas Duas pratinhas Nossa Perdeu a mão Perdeu a mão legal Pelo amor de Deus Eu não tenho nada pra vender Cara Você veio no pior momento Não Mas você não tem nada Daí tu quer me vender uma pedra Que você achou lá Lá numa dungeon Você colocou aqui E tu quer vender por duas de prato Que vale vinte e conto Zé Cara Então Quer comprar as cabeças de Enderman Que abre Eu que vou escolher o que eu vou comprar Deixa eu ver aqui Ai meu Deus do céu Eu quero comprar esse globo aqui Eu vou comprar ele aqui Obrigado Quanto você quer nele Esse globo? Ah Olha Essa coisa de bruxo aqui Você não quer? Ela deixa tudo escuro Olha que maneiro Combina com você Tá bom Eu gostei Eu quero ela então Tá Quanto você quer nela? Ah Ela vale né Cinco moedinhas de ferro Né Ô Zé Cinco de ferro é muito Vamos Fazendo Eu tinha falado duas Eu só falei cinco Pra ver sua reação Você perdeu a mão Cara Você perdeu a mão Ó Duas de ferro Eu vou levar Não é o globo? E o globo? Tá zoando Tá zoando Mas por que você não quer Um negócio de globo? Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar De verdade mesmo No fundo do coração Obrigado De amizade Me mostra a letrada Na sua casa Vamos lá Como assim? Troé Mas o que é muito legal Vou botar o portal aqui Tadinho Quero ver pra ele voltar agora Mas bom Compramos algo no house E a real é que Esse globo aqui eu queria Então eu gostei muito da compra Bom Eu ainda tenho bastante dinheiro Então vamos ver Quem mais tem coisas pra vender Perguntei pro aponte Onde ele tá Mas eu ainda não achei ele Então Vamos ver se tem mais pessoas Pra vender coisas Mas tem que comprar tudo Tem que comprar tudo Espero que minha casa tá tão lotada Que eu nem tenho onde colocar as coisas Ó De quebra Já ficou de dia E atacou Sorry E o dia não chegou Tô vendo aqui ó Deixa eu lançar uma manobra aqui na mesa dele Aqui ele liga Não Você não vai andar dentro de skate de casa Foi só uma manobra Foi só uma manobra Tô de olho em ti hein Tá bom Parei Ô Zé Deixa eu te falar Eu tô fazendo compras O que você tem pra vender? Cara Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa interessante aqui Tem que ser maneiro Eu tenho isso aqui O que é isso? Isso aqui é um alho Eu acho que eu ia usar de decoração na minha casa Mas se você quiser eu te vendo Deixa eu ver Dropa aqui Deixa eu ver O que é aquele negócio que serve pra... Ô Zé Tchau Não, calma, calma, calma Olha só Eu tenho outras coisas Sem alho Eu tenho umas coisas Não pode alho Tá bom, tá bom Promete que não vai por alho Não vai, não vai Promete que não vai por Tá bom, tá bom Eu prometo E se eu te vender um estrogonofe? Você quer um estrogonofe? Ah, eu quero E essa Fiery Tears aqui Eu não sei o que é isso aqui O que é? Uh, esse eu quero Você vai usar? Não consigo Ah Tem que ser alguma coisa que eu possa usar, cara Não sei, eu não consigo Ó, não pode ser alho Alho não pode E não pode ser comida Pra quem não sabe Eles vão me vender alho E é literalmente a pior coisa pra vampiros Deixa eu vender alguma decoração aqui Deixa eu dar uma olhada Se eu tenho alguma coisa no sistema Deixa eu ver Deixa eu ver Eu queria comprar essa geladeira aqui Tá vendendo? A geladeira é muito cara Não pode? Vou lá no seu quarto Ver se é um pouquinho legal Dino! Já sei o que eu quero comprar Vem cá O que você quer comprar? Deixa eu ver Esse daqui Você vai roubar meu bastão de beisebol? Não, eu quero comprar Tá bom, tá bom Aquela é cheia dos espinhos Dá pra coçar as costas É verdade Ô, pior que eu uso pra isso mesmo Vou passar um pouco primeiro na água sanitária Enfim, quanto você quer nele? Cincão Tem um cincão no taco de beisebol ali? Tá na mão Tá na mão Ô, muito obrigado Eu tenho outra coisa também Caso você queira Ah, o que? Não sei se é do seu interesse Mas eu tenho um mapa novo aqui Todo modificado Ele é todo customizado Ele é bonitão Olha, olha todas as informações que tem nele Tem tudo nele, né? Quanto você quer nele? Quanto você quer nele? Eu quero... Trêsão Só três Só três Três pilinhas nele Eu vou ter que trocar o dinheiro Eu coloco na sua caixa de correio Pode ser? Pode ser, então Aceito Olha eu aqui, ó É tu? Tá de decoração aí da casa? Eu sou de decoração Tá, depois a gente precisa fazer um outro taco Mas olha aí Tô testando Não tirou nada Não tirou nada Tchau Tchau Precisando de alguma coisa aí Só dá um saldo Ainda bem que eu comprei tudo logo Porque, meu Deus do céu Ele queria vender tudo do nada Ele não queria vender nada Por isso que ele ia vender tudo Mas, caramba, deixa eu pegar meu dinheiro aqui Pra pagar ele É três Vamos lá entregar pra ele Não manda nem colocar no correio Eu vou dropar no pé dele aqui, ó Um, dois, três Tamo junto Muito obrigado Agora, a gente só precisa encontrar o An Achei Boa tarde Boa tarde Você demora, hein Eu tava negociando ali, comprando coisa Ah, tava negociando Vem, que chapéu é esse? Ah, você não viu? Eu fiz as obras aqui, ó Os postes na cidade Cara, eu vi que mudou tanta coisa Que eu nem sei quem fez o quê, velho Você fez os postes? Ó, se liga, se liga Não, vamos olhar direito, né Fica parada aí Então é tu que faz ficar de noite Não, é o dia passa, né Mas, às vezes, eu durmo Mas, no momento, o dia passa Às vezes, eu durmo Você é preguiçoso, hein Acho que não Mas, e aí, ó O que você acha da iluminação? Uh, ficou bonito, mano Ficou chique, né Ó, se liga Gostei Vem pra cá Que eu fiz uma coisa nova Perto da sua casa Ó, me diz uma coisa aí, LG Hã? Foi você que colocou Esse manho de árvore aí Espalhando na tua cidade? Pior que as árvores não foi eu, não Fiquei na dúvida também Foi você? Não Ué Enfim, não tem problema Eu acho que tá ficando legal, mano O pessoal tá botando Tá botando a mão na massa E mudando as coisas Tá ficando bonito Pois é, né Ó, o fato de você ser prefeito Você é prefeito do bairro aqui também? Eu não sei, cara Bom, vamos partir do ponto que sim Eu posso botar nome nas ruas? Eu acho que pode Eu acho que ficaria legal, né Ter um nome de cada rua Eu vou colocar nome pra todas as suas Então, depois Ó, por sinal Eu fiz uma rua nova aqui, ó Pra contornar pra casa sua e do Mente Que tava muito distante o caminho Tem que dar uma volta Caraca, isso aqui é perfeito Porque eu sempre atalhava pelo meio aqui, velho Eu nunca andava Nunca fazia toda a volta Você os pés tá tudo sul de barro, né É, então Ó, Zé Vamos lá na sua casa Que a gente tem que conversar sobre negócios Então, não sei se você sabe Mas hoje eu tô comprando coisas Eu quero gastar dinheiro Eu quero ver como funciona Não ter dinheiro E depois como conquistar esse dinheiro de novo Então, o que você tem pra vender aí? Hum, eu tenho algo que você vai gostar Tenho certeza que você vai gostar Se for um bastão de beisebol com espinho, eu já tenho Que isso, cara? Lucil? O que é Lucil? Não, é barba A galera vai comentar o porquê que é Lucil O nome do teu taco de beisebol Tá, tá bom Depois comenta lá do Lúcio Mas o que você tem pra vender, então? Então, eu tenho isso aqui, ó Dá uma olhada Ah, isso aqui é bom Já roubei um montão da sua plantação Por que você fica roubando isso? É porque esse aqui, ó Se eu juntar, dá pra fazer tocha marrom Fogueira marrom E lanterna marrom Então eu fiz Marrom não é roxo, não? Isso, roxo? Nossa É roxo? Olha, Ligê Mas é que talvez você não saiba É que além de fazer esses negócios roxos Você ainda pode fazer isso aqui, ó Fica pra sempre? Fica Fica pra sempre Ah, mas então O problema é que esse aqui já saiu de ser planta Ele dá pra roubar O que você tem que eu não possa roubar? Ah, cara, mano Deixa eu ver Eu acho que eu tenho algo legal Hum, hum, hum Ó, esse você vai curtir Faz um fogo roxo pra nós aí Não tenho Você é um cara miserável mesmo, né? Pega aqui Taca no fogo roxo O que? Pelo amor deus O que aconteceu? Pega, pega agora Clica no chão Ahn? Não é? Dá pra fazer uma amarelinha aqui, ó Se liga, ó Aí, ó, véi E aí? O que você acha desses giz? Quanto custa? É... Quinzão eu te vendo ele Porque ele é caro Ele vai pedra duende, hein? Quinzão? Deixa eu ver se eu tenho esse aqui tudo Faz por sete conto? Sete? Mas você é miserável, hein? Não, paga o quinzão Vem cá pra eu trocar o dinheiro, então Tem alguma lei contra arriscar a cidade? Ahn? Ainda, na verdade, não tem lei nenhuma, né? Eu tô providenciando isso Ah, se não tem lei Posso pegar a prefeitura pra mim? Não, caramba Ué, não tem lei? Ó, um, dois, três, quatro, cinco Quinzão Aí, ó Aí, ó, GG Mas diz aí Por que você tá comprando as coisas? Eu não entendi, velho Eu literalmente tô comprando tudo que me oferecem Só pra ver onde dá Eu quero saber o que a galera vai vender Ou como eles vão agir sobre pressão A oportunidade de ganhar dinheiro Quero ver o que tá acontecendo Na cabeça das pessoas Ah, então eu poderia ter te vendendo algo mais caro Se tu tivesse cobrado bem alto Eu tenho que aceitar Eu ia tentar negociar Então, LG, olha só Tô vendendo pena roxa, LG Pena roxa Agora já foi Quer macrona pra casa? Vem cá Não, não quero não Obrigado Tô indo pra cidade Tchau Tchau, vou riscar sua casa Olha que mentiroso Falou que é pra cidade e ele saiu Ah, pior que é bem legal riscar as coisas Espero que ele goste da minha arte Vamos ver como que ficou Ah, até que ficou legal, poxa De qualquer forma O nosso dinheiro tá começando a acabar Vamos ver se aparece mais alguém Pra gente comprar algo E agora só falta a casa do mente Das pessoas que tão online hoje, no caso Ô, Zé, pelo amor de Deus Para de correr Cadê você? Não tô correndo, não Eu tô mexendo minhas casas aqui, ô doido Poxa, tá achando que é a casa da mãe Joana? Skate Skate, não Skate Ô, mente O que você tem pra vender? Ah, eu tenho muito arroz Você gosta? Ué, vai de ti, cara Você que sabe Você não gosta de arroz? Não sei Não sei, desculpa É que assim, dá pra gente falar É que eu não tô muito na vibe de comprar coisas de comer, entendeu? É que assim, eu tô achando confuso Chegou do nada aqui querendo comprar coisas Mas eu acho que melhor que isso Já sei Já sei Pra um cara confuso assim Agora, agora que eu por aí o vendedor de loja Presta atenção Eu ofereci pra você essa armadura incrível Mas ela não é tão útil quanto bonita Eu tenho uma armadura que é muito mais útil Essa roupa de mergulho Com ela você pode mergulhar e escrapar por muito, muito tempo debaixo da água Ela faz nadar mais rápido? Ela faz você andar na água como se você estivesse na superfície Posso testar? Pode, pode testar Onde que tem um lago aqui? Ah, vem comigo, vem comigo Ó, eu não sei se você sabe Eu tenho a melhor vista aqui da vila pra Pandora Ah, é? Cadê? Vamos ver É, aqui, ó Vou dar um tibom, pera aí Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui Eu volto aqui, posso ficar tranquilo, tá? Força, força, vai Vamos ver Bom, o sol não me afeta Eu já respiro debaixo da água Mas eu tô andando mais rápido Só que eu só fico no fundo do mar Eu não consigo ficar na superfície Pô, vou mandar a real aqui Eu acho que essa armadura aqui não é tão útil pra gente Porque pra quem não sabe Eu já respiro debaixo da água Infinitamente Vamos voltar pra lá Vamos aí, gente Você afogou? Tô atrás de você, cara E aí, gostou? Então, aqui sim Então, pode explicar Eu já respiro debaixo da água Ué Eu treinei muito, sabe? Pera aí, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Se ele insistisse, eu ia comprar, hein? Hã, hã Ó, uma mega fornalha de nederita Ela assa quase instantânea em qualquer coisa Quanto você quer nela? Hã, cinco ferros Um negócio fechado, meu parceiro Ô, fechou LG, só uma pergunta Vai aí Por que diabos tá indo na minha casa E perguntando se eu quero vender alguma coisa Me dando dinheiro Ué, porque eu quero comprar alguma coisa Ah, obrigado Gente, no último segundo Eu ia acabar tudo Mas o Delete entrou no servidor Vamos comprar alguma coisa com ele E daí vai ter sido mais compras Quero ver no que isso vai dar, hein? Será que eu vou conseguir comprar o dinheiro depois? Pelo amor de Deus, cara! Ai, que susto! Você tá com uma máscara feia, né? Ah, eu tô com máscara da praga, né? Deixa eu tirar ela, peraí Ai, bota a máscara! Bota a máscara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Bota a máscara! Pelo amor de Deus! Olha, gente, tá zoando eu, né, vai? Eu tô, eu tô! Ô, Zé, deixa eu tirar essa máscara, pelo amor de Deus, cara! Ô, Zé, deixa eu te falar Você tem alguma coisa pra vender? Na verdade, eu tenho sim Eu tenho a varinha do Botânia que troca brócolos Tá bom, eu quero comprar Quanto custa? É uma moedinha de ouro Eu não tenho Então você não vai conseguir comprar, uai Uai, não, mas peraí, pelo amor Não, de verdade que eu olho aqui a minha carteira Não tô nem zoando É tudo que eu tenho Quanto que dá isso aqui? Dá quatro de ferro Mais duas de cobre Dá quarenta e dois Ai, meu Deus Mas você consegue me pagar o resto depois? Por favor, faz cinquenta e oito reais de desconto Por favor Cara, é muito baratinho, Alixei Eu prometo que eu nunca empresto pra ninguém E eu falo pra galera Que era tão boa que eu paguei cento e cinquenta Eu falo pra eles compram que vale a pena Eu faço marketing Eu faço marketing Não, vamos negociar Setenta conto Mas eu só tenho quarenta e dois Mas aí você me paga o resto depois Tá, então eu vou te dar quarenta agora Fico te devendo trinta Mas eu pago depois, né? Beleza, pode ser Tá, mas você não vai ficar vindo na minha casa me cobrar, né? Eu posso pagar no meu tempo, né? Vai demorar quanto tempo isso aí, Alixei? Ah, eu tô abrindo a minha loja Eu já dei logo a hora que eu vou recuperar Ah, então depois você me paga Agora que você conseguir vender a sua primeira coisa Não, então tá bom Então tá bom, ó Vou te dar aqui, ó Quarenta conto Eu fico te devendo trinta Cadê? Mas você entrega o tabletzinho de mana também, né? Pra poder usar É, a mana é vitalícia Isso aí, caso a mana acabar Eu não vou te entregar o tablet de mana Até você me pagar Tá bom Cadê? Manda aí É, na verdade eu tenho que fazer Ah Espere eu fazer rapidinho Tá bom Ô, Alixei Na verdade vai demorar um pouquinho Que eu tenho que fazer a suna Eu posso te mandar pelos correios? Aham Deixar ela e o tablet lá na minha caixa de correio Pode ser? Pode ser Depois eu vejo lá a localização, beleza? Tá bom Tamo junto Falou Falou Vou fazer aqui agora Gente, tá na mão de vocês Comenta se vocês querem que eu pague a dívida ou não Tá na mão de vocês Vocês decidem De qualquer forma Literalmente Ficamos com dois reais E tamo devendo trinta Então Gastamos tudo Que a gente tinha Eu considero isso Um sucesso Compramos tudo Que apareceram por vinte e quatro horas E agora A gente tem que recuperar o dinheiro Transformando Todo mundo em vampiro Skate Skate Ó, pulão Skate 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 Uh Bom, de hoje tá pago Nosso skate Tá até Tá até meio ruim Vamos colocar ele aqui ó Pra arrumar Eita Ué Não, ele tá assim Porque nós vamos arrumar a parte aqui de baixo Pelo amor de Deus, cara Por sinal, deixa eu tirar meu óculos de obras Porque Lajota Vampiro Hoje Tem uma nova tarefa Aliás Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Acho que vocês notaram que Ante ontem Dia 14 de abril Não teve vídeo É porque foi um aniversário E eu fui comemorar com a família Muito obrigado A todas as mensagens Eu recebi Infinitas mensagens de vocês Então só obrigado Do fundo do coração E voltando pro nosso foco Aqui em Minecraft Pandora Eu tenho grandes planos pra hoje Como vocês sabem Recentemente a gente fez aqui Uma cabana pra literalmente Sentar e esperar A caixa de Pandora Falar com a gente E ela falou O problema é que ela pediu Pra eu transformar todo mundo em vampiro Que na real Não é um problema Mas não é uma tarefa tão fácil E como alguns deles podem resistir Ou tentar me atacar Eu tenho que tá mais forte E essa espada porcaria Que não vai servir de nada Porque eu já treinei essa espada Ao nível máximo E ela só dá 5 de dano 5,7 E também ela tá quase quebrando E como muitos de vocês sabem Eu ando estudando Todos os livros sobre vampiros E enquanto eu estava fazendo A minha construção No qual o pessoal vai parar De ser um vampiro Me tendo dinheiro Eu descobri uma coisa O poder oculto Da espada vampiro Esta simples espada Pode ser treinada Como você já viu Deixando ela mais rápida Mas utilizando Os meus ensinamentos vampíricos Eu aprendi Como fazer a outra linha dela A de carregamento Eu acho que isso vai aumentar O dano dela A gente vai ter que descobrir ainda Eu só sei que ela vai ficar Mais poderosa Porém Não é um processo tão fácil Primeiro que Essa é a primeira espada vampírica Ela não é tão boa Já esta outra aqui Usou o dobro de itens Pra fazer E ela parece ser bem interessante Porém Pra fazer ela A gente vai precisar novamente Da barra de ferro Com sangue de vampiro E não serve Esse daqui Tem que ser sangue puro Então nós temos duas opções Tentar derrotar vampiros fortes Ou fazer as missões Do nosso aldeão vampiro O problema é que Até conseguir tudo Essa minha espada Vai quebrar Então Eu tenho uma ideia E a pessoa perfeita Pra isso É o meu parça Vamos chamar o idoso Que ele vai me prestar As coisas que eu pedi Eu acho Espera Tomara Deixa eu ver Deixa eu ver o que cara Sua mochila Não Tá vendo Você olha com os olhos Eu quero ver o que tem dentro Não Pra que você quer ver o que tem dentro Eu não vou roubar Não acredito Confia em mim Ô você acredita Que rabiscara a minha casa inteira aqui Ah fui eu Gostou Apaga Apaga Eu apaguei Você não pode falar que eu não apaguei Apaga tudo Tudo Eu vou falar com foca Você falou pra mim Que não tinha lei contra isso Enquanto não tiver uma placa Que não pode pichar Eu vou continuar Eu vou falar pro foca O foca vai te prender Eu apago com uma condição Você tem que prometer Que vai fazer Não 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 tem que prometer Tem que prometer Não Eu não acredito em você Não 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 Dá um voto de confiança Tá Já confiou Eu vou apagar tudo Mas você vai ter que Não agora Depois Vai ter que pichar a casa toda Do foca Só porque ele não entra mais no servidor Mano Mais do que já fizeram com ela Você já viu o jeito que ela tá Daqui a pouco eu vou passar Mas vou apagar É só esse daqui Vai 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 Apaga aí Isso Boa Até lá dentro de casa Tá sujo Lá dentro Eu não fui eu não Não Aqui não né Só tu tem exigir Ah verdade Vim falar contigo Cara Eu queria emprestado Uma espada Uma espada Eu tenho umas de madeira aqui Não Não A que você usa normal Pra você mesmo A boa Por que É por causa que eu vou ter que sair E derrotar uns mob E a minha espada tá literalmente Faltando 10 de durabilidade Pra quebrar Aí eu preciso de uma espada Que seja minimamente boa Pra não ser derrotado Pegar o jeito que eu preciso De deportar Mas aí tem um problema né O que A minha não é minimamente boa É uma porcaria Deixa eu ver Ela é bonita Mas é uma porcaria Realmente Ela é uma porcaria Mas eu juro pra você A minha é mais porcaria aí Meu Não Não Então eu te empresto Eu te empresto Eu te empresto Por 3 maginhas de cobre Não tenho Puxa Eu realmente não tenho No fundo do coração Eu não tenho cara Como que você não tem cara Eu não tava comprando coisa que nem idiota por aí Eu gastei tudo É bom que você sabe né Que você saiu comprando que nem idiota Mas tudo bem Mas era a ideia cara Você nunca entenderia o mindset Não tá bom Vai 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 Tá liberado Tá liberado Você pode usar minha espada aí Mas depois me devolve viu Tá eu vou lá ver a casa do Foca É bom que você passa o giz lá depois Eu vou voltar Eu vou cobrar Se não fizer Eu vou fazer até no seu telhado Mas eu não falei que ele emprestar Agora temos uma espada pra usar hoje Enquanto a minha vai ser estragada né Enquanto eu faço a minha nova Eu tô pensando aqui Eu apaguei Porque eu precisava que ele me emprestasse a espada Mas assim Se eu voltar lá e riscar todo santo bloco da casa dele Vai ser a melhor trollagem do mundo Comenta se vocês querem que eu faça isso Bom enfim Vamos ver a casa abandonada Tá abandonada mesmo Meu Deus Pra quem não sabe o Foca tá viajando Namorador né Meu Deus Tá uma podridão Tá tudo quebrado Os vidros cheios de teia É gente Foi essa época que o Foca fazia parte aqui da série Vocês viram Foram de Bimo e Allen Agora que a gente já tem a espada em mãos A gente tem duas possibilidades A primeira é ir na Vila Vampiro E nesse a gente tem algum aldeão Que faz a troca que a gente precisa Que é essa daqui Dez corações por uma barra A gente até tinha esse aldeão antes Mas eu não tô achando ele cara Pelo amor de Deus Olha O representante dos vampiros Tem uma missão que até que é bem legal Se eu derrotar dez caçadores de vampiros E pegar três creme de magma Ele vai me dar uma poção De resistência ao fogo seis Que eu acho que me protege do sol Então Vamos aceitar Eu tenho vinte e quatro horas pra fazer Aí a parte boa É que derrotando os caçadores de vampiros A gente vai conseguir corações E caso não dê certo Eu sei mais uma alternativa Mas primeiro Pegar nosso escudo Vamos esperar O nosso teleportador carregar novamente E vamos pra toca dos caçadores Aqui ó Caçador Vamos pra cá Eita peraí Não é o lugar certo Não era aqui que eu queria vir Mas acho que vai servir Ó Ó Dropou um Vem então Commander 100 Vem então Senta mais pra cinquenta centavos Ó Ih Quebrou minha espada Calma aí Commander 100 Ah Não é esse que eu Ai peraí Não é esse que eu quero Nossa Espada do Apuda Dá efeito neles Ó Boa É Mas a real é que aqui vai nascer pouquíssimos E não é o local que eu queria estar Então vamos esperar um pouquinho Quando o nosso tempé é de carregar A gente vai pra próxima localização Opa Boa tarde Nossa Que olho da hora né Todo meio que parece caramelo o olho né Ó Achei chique Também sou vampiro ó Se liga Bom Vamos lá E aí galera De boa Ai Ele tá até de dia Agora não posso mais usar o meu escudo Pura e salto water Ah É pra transformar em água benta É Não nasceu mais nenhum Vamos pra toca dos caçadores E uma coisa que eu queria aprender sobre o mod Que é Como eu consigo alho Pode parecer meio contra intuitivo Já que alho é literalmente uma coisa que me faz muito mal Mas eu preciso pra uma coisa Então se vocês puderem comentar no vídeo que souber Falta só mais uma Pra gente ter os 10 corações Boa Deixa eu ver se eu acho uma plantação de sal E alho quer dizer Será que não parece ter aqui Bom vamos sair daqui Que agora Ai Nós vamos voltar pra nossa casa É isso né Vamos ter que ir na velocidade que dá Tá demorando Pelo amor de Deus cara Parece que eu tô aqui pra sempre Nado muito devagar Foi Foi Aqui 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 Caça Bonk Pelo amor de Deus cara Que susto Ah não Pelo amor de Deus cara Gente eu tava indo lá pra vila dos vampiros Porque eu tava cozido E já eu voltei pra toca dos caçadores Ah não Vamos a pé É muito longe Nossa pior que é bem longe Eu vou ter É melhor esperar Eu vou ter Ah não Pelo amor de Deus Ah já que eu tô subindo aqui o mal Não tô aqui fazendo Gente ó Pelo amor de Deus Aproveita aí Já deixa o gostei do vídeo Se inscreve pelo amor de Deus Agora vamos ficar aqui esperando passar o tempo Vou ficar aqui pra não tomar dano pro sol né Pronto Carregou Agora é só não fazer besteira Opa e aí galera Agora você tem que achar o aldeão que faz a troca que eu quero Por sinal Como será que eu tô indo naquela missão do líder vampiro Olha ele tá ali ó Vamos ver Ah eu só tenho que conseguir três creme de magma Mas eu não tô achando um aldeão Outra vez a gente usou ele no outro vídeo É você? Não É você? Não Se a gente não achar o aldeão Eu tenho outra maneira pra gente conseguir o sangue de vampiro Pra fazer o ferro de sangue de vampiro Mas eu não sei se vai dar certo Então eu queria ter certeza dessa É eu não tô achando Então eu acho que eu não tenho escolha Eu vou ter que ir pra outra ideia Porque a única coisa que dá pra fazer É usar pra fazer algumas Ui você que é legal essa coroa Mas ainda não Ainda não sou o rei dos vampiros Mas como a gente não tá achando o aldeão que eu queria Não sei o que aconteceu com ele Vamos pra próxima alternativa E essa é na nossa casa Então vamos voltar pra ela Bom estamos em casa E já que nosso plano não deu muito certo Nós vamos pro plano B Que é simplesmente Uma estaca de madeira Porém eu acho que uma não vai ser suficiente Eu vou fazer três Pra quem não sabe Estacas de madeira são extremamente fortes contra vampiros Não é a dor que os caçadores de vampiro usam Mas pra eu conseguir o ferro com sangue de vampiro Eu tenho duas maneiras Que a primeira é fazendo trocas E a segunda é que é misturando sangue puro de vampiro com ferro E pra conseguir isso A gente vai ter que derrotar os vampiros Opa, tudo bom? E aí? E aí? Tô só dando uma olhada só Ah, tá bom Alô? Estranho Muito estranho Bom, o negócio é Eu preciso achar vampiros Não vila vampiro pra poder fazer isso, né? Vamos ver esse local que eu tenho aqui O nome daqui é vampiro Ah, verdade Tá, aqui Aqui é a floresta dos vampiros Digamos que o meu habitat natural Aqui tanto de dia quanto de noite tem névoa E eu não preciso me preocupar em usar guarda-chuva Meu único trabalho é ficar zanzando por aqui Até aparecer algum vampiro Aqui é um barulho estranho Aqui é o medonho Ô, pior que essa Ô, que dá medo Olha isso aqui Nossa, parece que é infinito Se desligar o brilho também fica difícil, hein Ó Mas fica o brilho ligado Fica pior A visão noturna de vampiro, sabe? Ali Achamos o primeiro Vamos enfrentar ele Primeiro com a espada Pra ver o que a gente vai ganhar Nada Agora o próximo A gente vai tentar usar Essa estaca de madeira Nossa, que faz uns barulhos estranhos, né? Não disse que é um local seguro, não Nossa, ó Que lugar medonho Tá tudo escuro Com os barulhos Depassa uns corredoros Nos barulhos Olha isso Mesmo assim, até agora Não achei ninguém Achei o primeiro E outro ali Vamos testar usar a estaca agora Funcionou? Não, deu vampire blood Eu preciso de puro Do sangue puro De novo, não foi Acho que tem que ser um vampiro mais forte É, a estaca quebrou Mas ainda nada Sabe quando aqueles vampiros Mostram um nome em cima deles? Eu acho que eles são vampiros mais fortes Vamos testar com um deles Se eu achar, né? Tenho duas notícias Primeira Conforme fica mais de noite Aqui fica mais bonito Mas dá medo A outra coisa é que Achamos um vampiro mais forte Eu só não sei como que eu vou derrotar ela Vamos tentar, né? Pelo fato da tenor Mas acho que ela é mais forte Mas o que são essas partículas? Meu Deus, eu sou cego Ficou lentidão Calma É, não dropou Aparentemente isso é mais difícil Do que eu imaginava Já passou um tempo Eu tava correndo risco De ficar com fome Então eu decidi vir pra casa E pegar os três cremes de magma Pra missão Pois existe um mundo Que aquele representante vampiro Também nos dá uma missão Que dê isso de prêmio O sangue puro Ou as barras Mas caso não aconteça A gente volta na floresta Pra enfrentar mais vampiros fortes Boa tarde Toma aqui a missão concluída Ah, poção aqui agora Bom, vou guardar, né? É, ele deu uma outra missão Mas vai dar coração Eu não quero isso de prêmio Bom, tem uma alternativa Do que eu posso fazer Que é pegar esses corações Que eu já tenho Pegar os que eu tenho em casa E fazer troca com os aldeões Pra ver se eles evoluem Por exemplo É esse daqui Ah, vamos fazer isso Vou fazer mais trocas com eles Passou algumas horas E temos grandes novidades Eu acabei de ir pra casa Pegar um pouco mais de alimento E eu só preciso juntar 28 corações Atualmente a gente tem 25 Calma aí, galera Que isso? Calma aí que ficou ruim aqui pra mim 26 27 E 28 Vila vampiro E agora Só Alegria A gente evoluiu esse vampiro Pro nível 2 Eu comprei alguns sangues Aqui, ó Como vocês podem ver Consegui até deixar eles grudados Num só E agora eu posso comprar Finalmente Um pretty blood dele Travou a troca O problema é Pra fazer a espada Eu preciso de 4 barras E isso daqui vai me dar 3 Vamos ver se eu tenho em casa Senão Eu vou ter que pegar mais coração E esperar ele trabalhar Pior que eu realmente não lembro Eu vou ter que olhar em tudo Aqui na minha casa É Descobrir aqui Que infelizmente Eu não tenho Mas tudo bem Vamos voltar lá Juntar mais até 25 de novo E depois é GG Vai dar certo Confia em mim Nós vai ter uma espada melhor Vamos fazer até o altar Pra ela ficar super poderosa Prontinho Temos 29 corações A troca tá por 27 Só comprar mais um Boa Evoluiu? Não Faz mais 3 barrinhas aqui E GG Temos como fazer a espada Vamos pra casa Pra fazer ela E já evoluir ela Sem perder tempo algum Afinal Eu quero me tornar Vampiro mais forte Pior que eu tô muito animado Vocês não tem ideia Ó Gravito aqui Aqui Barritas aqui E espada nova Heart Striker É a espada melhor Do que aquela anterior Agora Com 2 ouros 3 tábuas E 3 obsidianas Nós temos O altar de sangue Simplesmente Colocando ele Em cima do container E colocando a nossa espada Ela vai ser Caraca Que da hora Carregada Oi? 46% Deixa eu pegar mais Dá pra pôr o nome Na espada Lua vermelha Mark 1 Pra representar Que é a primeira versão Dela Que da hora Não sei partículas Bom Eu ainda tenho que bater Em mobs Pra treinar ela Mas ela tá carregada Pela primeira vez Pega um pouco de alimento Aqui E a gente vai sair Pra ver o que isso muda Porque eu não sei Que legal Ó Aqui tem uma aranha Vamos ver Uh O dano dela Era 6 Agora já tá 7 Vamos na toca Do caçador Ver Olha Antes a velocidade Dela era negativa Agora que ela tá treinada Ela tá começando A ser um pouco mais rápida Essa é uma espada Que funciona melhor Quando tiver treinada Então todo jeito Ó Se eu esperar um pouco Ela se carrega inteira Aí o dano dela É maior 34% 40 Uh Foi rápido isso aqui 56 66 60 O sangue dela Tá descendo Mas eu acho que o importante Agora é primeiro Treinar ela 100% Olha Tá quase igual Uma espada normal 66 69 Imagina quando tiver 100% E depois que a gente encantar 74 76 81 Vim aqui pra outra toca De caçador Música é forte 87 92 E Nossa espada Está 99% Hum Um caçador de vampiros Nível máximo Que tá me dando Efeitos negativos De alho Vai ser uma ótima coisa Pra roubar nossa espada Uh Olha Água benta encantada E A nossa espada está 100 Bom GG né Agora A gente Carrega mais uma vez A nossa espada Foi E agora ela tá bem mais rápida E pronta pra batalha O que eu vou fazer também depois Não agora É encantar ela com o inquebrável Reparar ela E ver se consigo comprar O remendo com alguém Mas por agora Já temos A espada Evoluída Encantada Treinada E carregada Dos vampiros Agora a gente pode Transformar todo mundo Opa Dá licença Tô entrando aqui Dá licença Tudo bom Opa Desculpa incomodar Dá licença Tudo bom Você chega do nada Na casa dos outros Você devia agradecer Eu cheguei Parou a chuva E começou a ficar de dia Eu dormi pra passar chuva Ah Isso explica Porque eu tô queimando Não agora Que eu botei o guarda chuva Enfim E aí Você tá bom Cara Tô O que você quer Devolver sua espada Ah boa E aí Ela serviu Muito Agora Eu tô com a minha nova espada Do nada Eu só preciso encantar ela ainda Mas já já tá bem melhor É bonita mano Pode dar uma espadada Não 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 Obrigado Tá saindo umas partículas Pra você dar também Não Segura aí pra você ver Não sei se você consegue segurar Ah Consigo Mas tá dizendo que Só vampiros Vampiros Ah relaxa Em breve você vai Poder usar ela Pô O que é aquilo ali Na casa do Vitor O que é Onde O que é isso Oi LG Por que eu tô com efeito Cara Sabe toda vez que fica de noite E você dorme Não faz mais isso não Qualquer coisa me chama Tá amigo Fica bem LG Que efeito é esse 13 minutos Que isso Você vai precisar Você é louco Eu vou tomar leite Não funciona Vamos ver se não funciona Não funciona Pra quem não sabe Hoje em Minecraft Pandora Eu vou transformar todo mundo Em vampiro Eu sei que o Tuguinho tem vaca Vai lá Vai lá Saiu Eu vou te transformar Ainda hoje E essas vacas E vai transformar o que Sai fora Leva esses negócios aqui Tô fim não Você é louco Ó a Dina ali Dá um epa Olha lá Para com isso Cara Para 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 Eu vou levar o mundo desse Pra casa Não Você não vai escapar Ouviu Você não vai escapar Eu não vou escapar Tu viu o que ele fez O que que tá acontecendo Ele teve a audácia De fugir da transformação Que transformação Chegou daquela burrinha ali Essa daqui Sai fora Ah cara Pelo amor de Deus Vai embora daqui Me tira uma dúvida Só antes Nem vou transformar Você sabe que Quando uma pessoa Transforma outra em vampiro A pessoa que foi transformada em vampiro Automaticamente É o servo da outra E tem que servir ela Então daqui a pouquinho Você já pode começar A me chamar de rei Tá bom De meu senhor Sai daqui De vossa veldade Olha o tipo de coisa Que eu tenho que ficar ouvindo Sai daqui Sai daqui Sai Você é a próxima Sai de perto de mim Você é a próxima Olha o Dino ali Sai de perto de mim Ó o Dino Ele não falou nem português Mas Pelo amor de Deus Que susto Tem um grilo aqui Gente Ah Pode ficar Cara Tamo junto Demais Seu nome Vai ser Couve em flor Tá bom Couve em flor Bom Mas como muitos De vocês sabem Eu tenho Esta loja Que Não é Com cemitério Mas enfim Esta é a minha loja De vampiro E nela A gente tem Duas coisas Um altar Para você Deixar de ser Vampiro Um local Que a gente vai colocar Para vender Comidinhas de vampiro E um local Para você voltar A ser humano Para voltar A ser humano Você vai precisar De água benta Que existem Algumas maneiras De fazer Colocando sal puro Na água E depois pegando A água de sal puro E se a pessoa Clicar aqui Ela tem duas opções Voltar ao normal De humano E com isso Você vai perder Todo o seu nível De vampiro Ou a pessoa Fica como vampiro Bom Na nossa loja Aqui eu configurei Já para vender Duas garrafinhas De sangue Por uma moeda Se desse para colocar Duas Até até Se desse para colocar Doce Eu colocava Só que não dá Vou até colocar O nome de comida Vampírica Para eles saberem Que é comida De vampiro Aí também Vou vender Guarda-chuvas E aqui A gente vai ter Que arrumar Mais água benta Para vender O problema É que para fazer Elas Como eu falei Antes A gente precisa De água Normal E sal O sal A gente vai ter Que misturar Com alquímica Calderon Junto com água Fogo E alho O alho Eu vou ter Que ver Alguma maneira De arrumar O caldeirão Eu consigo fazer Mas vamos ver Se dá para roubar Talvez Aqui tenha É que assim Uma maneira De eu arrumar As coisas Para a gente É basicamente Derrotando Os caçadores Que eles dropam Às vezes Mas demora muito Hum Pior que tem um caldeirão Aqui Mas eu não consigo usar Então Como vocês viram Para a gente poder Fazer a água Benta A gente tem que misturar O alho Com água Para virar O puri Salte Nessa máquina Mas a gente Vampiro A gente não consegue Usar ela Mas Com essa água Benta As pessoas Quanto a Holy Water Por dois ferrinhos Para voltar a ser humano Mas Antes de eu começar A vender Ou transformar Pessoal Nós vamos pegar Nosso morcego E comprar um acampamento De caçadores De vampiros Na real Não era esse tipo De acampamento Que eu estava esperando Não Mas sim Este tipo Daqui Eu vou tentar Ser rápido Aqui E ligar Na visão noturna Porque querendo ou não Mas que eu queira Eu não consigo Me camuflar Aqui Os caçadores São bem fortes Contra mim Gente Seguinte Eu estava dando Uma explorada Para conseguir um pouquinho De água Benta Para colocar Na nossa loja Como eu acho Essa cabana Extremamente estranha E como ela é estranha Nunca vi na vida Resolvi gravar Nunca se sabe Aqui parece que Ser uma bomba Da água Ou de gasolina Se a gente usar Ela aqui Vai puxar água Ou gasolina Daqui a pouco Eu mexo Vai que explode Sei lá Combustíveis E ferramentas Não tem armadilha Nenhuma aqui E aí Meu mano O louco Ele vende Várias coisas Mas não quero nada Não Obrigado Valeu Aí Mano Vou testar Ele Para ver o que acontece Tá Ah Fez barulho Ah Ah Não Coração perdão Do fundo do coração Perdão Cara Deixa eu fazer uma saída Aqui pra ele Tadinho gente Meu Deus do céu Mostra Eu juro que se eu fosse rico Eu te dava um carro zero Para compensar Meu Deus do céu Eu tenho um baú aqui Ah Várias nada De qualquer forma Eu vim pra cá Porque tem um acampamento De caçadores de vampiros E eu tô com o efeito De alho 2 Pera aí cara Ah Tem mais bicho pra cá O rock Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Como vocês viram Não era tão seguro assim Mas eu tive uma outra ideia Para conseguir água benta Mas é um baú de todo mundo Por que não? Se passou um tempinho E a gente conseguiu Bastante água benta Todas são iguais Mas a gente conseguiu Vários tipos diferentes Nós temos 10 Dá pra com certeza Transformar todo mundo E se precisar Eu tenho uma extra aqui Aqui eu vou ter que pegar Mais garrafinhas ainda Mas eu pego lá em casa E trago pra cá Na real eu tenho essa mesma mochila aqui né Normalmente as garrafas Não se juntam Mas essas daqui Que a gente tem juntada É das trocas do aldeão Olha Temos quase um pack aqui já A gente consegue vender Isso aqui 30 vezes Dá pra conseguir 30 conto com isso Agora a gente vai fazer Guarda-chuvas pra vender Pra galera poder Simplesmente andar no sol né Tem que andar no sol de alguma forma Então vamos pra casa Pior que eu acho Que se eu for de skate Eu vou demorar a vida toda Pra chegar lá Vai só uma manobrinha aqui Skate Não, isso foi ruim Skate Eita, que foi melhor Ih, até caí Pronto Se passou um tempo E a gente conseguiu fazer tudo Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou a nossa loja Tem a área de pagar Pra voltar a ser humano Tem bastante comida vampírica Aqui pra eles E quem quiser comprar guarda-chuvas Temos de todas essas cores Igual o meu Nível diamante O sol é forte né Compre a sua sombrinha Eu acho que eu só vou colocar Uma placa aqui Colocando Explicando como que faz Pra voltar a ser humano É, eu acho que é uma boa Deixa eu só fazer isso primeiro Aí a gente pode começar E transformar o pessoal Ó, ficou até de noite Bom, deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou Eu fiz um guarda-chuva azul especificamente Porque o Foca tá online E se transformar ele seria legal E eu coloquei o livro Ensinando como voltar a ser humano Pra voltar a ser humano Você deve seguir os seguintes passos Comprar água benta ao lado Aqui Guardar todos os seus itens Num baú ou num local seguro Clique com a água benta no altar E pronto E a pessoa, ela Dá uma desmaiadinha Quando faz isso Esse é o altar Bom, acho que tem tudo né Então, vamos começar o nosso ataque E a minha primeira vítima Vai ser o prefeito O menino Apu Gente, é o seguinte Tá de noite Eu tava falando com o Apu E ele falou que já volta Que ele ia buscar janta Essa é a hora perfeita E ele falou pra mim Você não vai me transformar Você não vai me transformar Eu falei que eu vou É, pô É que nem eu te falei Quando a gente transforma em vampiro A pessoa vira o seu rei Então Contemple o seu novo Lorde O Lorde Lajota Toma um pouquinho aqui né Meu fiel servo Pra você não passar fome Bom Contanto que ele seja transformado Esse leite não vai adiantar de nada Então Vamos ver se dá certo né Não aconteceu nada hein Não aconteceu nada hein Enquanto a gente aguarda Pra ver se a gente conseguiu Transformar o Apu Vamos no resto do povo Eu vou levar algumas garrafinhas Porque eu vou dropar Eu vou dropar um pouco de comida Pro pessoal Pra eles conseguirem sobreviver E eu já tenho em mente Quem vai ser a minha primeira vítima Vamos aproveitar que tá de noite ainda E tá bem seguro nesse momento Nossa, tá até chovendo Ronquei Pelo amor de Deus Vai ficar bem mais fácil Nossa, se eu não me engano O Foca mora bem aqui perto Ué, quer dar chuva? Então tá né Olha ele ali Olha ele ali Será que ele tá vendo a gente? Acho que ele tá né Vamos ver Que isso véi Cadê aquela porcaria lá que você morava? Na verdade tá em reforma agora Virou um lixão né Que barulho é esse aqui na sua casa? Eu não aguento mais LG Alguém botou cigarro na minha casa véi Olha isso Tem que procurar três Pera aí Vamos conversar mais pra cá Pelo amor de Deus Aqui parou Então tá pra aquele lado Então aqui você tá namorador né Você vai voltar pra série Vai voltar a gravar Ou você não gosta mais da gente? Lógico que eu gosto Já tô voltando Inclusive eu tô fazendo a minha nova casa aqui Só que né Transformar ela no lixão Cara Quer saber? Já que você tá de volta então Eu tenho um presente pra você Que presente? Aqui ó Pega aí Ué Mas pra que é isso? Blood Por que tá saindo fumaça de mim velho? A gente deu um novo poder Mano porque eu tô fedendo velho E por que tu me deu o que é isso? Garrafa de sangue? Pera que é isso? Então o que você tá fedendo é porque você não toma banho né Você nem entra Ah sai daqui velho Ó é o seguinte É o seguinte Toma cuidado E sabe onde é a prefeitura? Eu sei lá na ilha principal Isso Todas as respostas vão estar atrás dela em 15 minutos 15 minutos? Tá Tá bom É pra mim ir lá então? Daqui uns 15 minutos Tchau Tá Tá bom O primeiro deu certo Vamos pro próximo Eu vim aqui em casa que o Mint queria conversar comigo Infelizmente não deu pra aproveitar pra transformar ele Mas eu vi o Dino entrando na casa do Serra Então agora vai ser o novo plano nosso E aí galera tranquilo? Como é que vocês estão? E aí? Como é que está? Tô bom Gente, queria dar um presente pra vocês Tá De primeiro pro Serra aqui ó Um, dois, três Ué Você quer garrafa de sangue? Ah eu quero Você quer? Boa O que que é isso aqui mesmo? Isso é comendo Basicamente é comida Ah, tá Mas de graça assim? Ah, não é bizarro Eu tenho bastante Ô, outra coisa Eu tô tentando tirar umas fotos da galera Pra ficar umas fotos mais bonitas Aí eu tô com essa câmera diferente Vocês querem ficar os dois aqui ó Pra tirar uma foto? Fico, fico Vamos Tá bom Tá bom Vamos lá X Pera aí que eu quero fazer uma pose Fazer uma pose Isso aqui nem é uma câmera Eles estão acreditando Estão prontos? Tá Eu não tô fazendo a pose Olha aí ó Ih Eu não consigo fazer pose X Agora vamos tirar uma de lado dos dois Tá Um olhando pro outro Um olhando pro outro Como se fosse tipo briga, tá ligado? Foi Tirei uma foto do Dido chutando ele Gente, eu tô tirando foto Pelo amor de Deus Agora vocês tipo assim ó Olhando pra fornalha Como a gente vai se trabalhando junto Foi a primeira foto Tá Foi a segunda foto Boa Agora gente, seguinte Queria passar uma informação pra vocês Que é o seguinte Ah Essa foto Ela causa um efeito Que a gente passa mal um pouquinho É normal Vocês devem estar com um efeito agora né Sim Tá aqui tipo Tipo Uma Sim Tá saindo Sei lá Tá saindo umas partículas É normal É roxo Então é bonito Esse efeito é normal Dura 15 minutos Aí caso Dê alguma coisa estranha É Eu tenho uma cura E tá muito baratinha E fica atrás da prefeitura Tá bom E eu vendo mais coisas Eles podem aproveitar e passar na minha lojinha a ver Hum Tá Calma Então basicamente Você tá falando sobre cura Então você me envenenou pra ter que comprar de você a cura É então Foi isso que eu entendi Cara Você acabou de vendar a gente Pra gente ter que gastar dinheiro Na real Na minha opinião Eu dei superpoderes pra vocês Aí se vocês não quiserem ter Vocês podem ir lá Mas Assim Eu tenho muitos corações a mais Eu tenho muita mais barra de fome Eu tenho poderes Então assim Vocês podem ter também Hum Tá Vou pensar nesse teu caso aí Na real Tá 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 bom Você tá com os papos meio estranhos Mano Não Pode ficar tranquilo Mas ó Lembra Vai na minha loja daqui uns 15 minutinhos Tá bom gente Tamo junto Tá Ok Ok Legal Pra quem não sabe Eu não tirei nenhuma foto deles Eu só menti mesmo E transformei eles em vampiro Mas Foi dois numa só G Gente tá de noite aqui E eu tô seguindo o House faz um tempo Eu achei que eu tava gravando Mas não tava Mas enfim O House Eu não sei o que ele tá fazendo Ele tá andando aqui pelo mapa Mas eu já tive a minha ideia Eu já vou transformar ele Pra aquele aqui de surpresa Um, dois, três Deu bom? Acho que deu Olha o Dino aqui Bom Vamos aproveitar que tá tudo dando certo Vamos ver se o Apu foi transformado No final das contas ou não Gente Rapidão aqui Voltei Porque passou uns 15 minutos já E o Apu não voltou Olha o nomezinho dele roxo Olha o nomezinho dele roxo Ele tá com óculos Mas olha o olhinho vermelho Dá pra morder mesmo assim? Ué, dá Bom, de qualquer forma Contemple o Rei Lajota Bom, vou transformar o resto do pessoal Agora que foi o sucesso com o Apu Só restam duas pessoas hoje O Mente e o Alexei Tem mais pessoas ainda Mas elas não estão online agora E eu vou transformar então depois Mas pro Mente Como eu já falei com ele agora há pouco Eu tenho uma ideia Mandei pra ele Mente Consegue me encontrar na caixa de Pandora agora? Eu gostei da ideia que a gente teve lá com o Serra e com o Dino Que é criar uma historinha pra enganar eles E eu quero chamar o Mente pra um piquenique aqui Acho que vai ser legal Aí pelo que eu olhei Vai faltar o Mente Que a gente vai resolver agora Vai faltar daí A Dina O Tuguin O Phantom Eu acho que só Mas Vai ser fácil Uh, ele falou tudo bem, tuíno Eita Começou a chover com trovão Oi Oi Tudo bom? Tudo bom? Parece que você sabe que a chover já tá até de guarda-chuva Pois é Na real, eu vou até tirar ele E aí, cara Você tá bem? Eu tô bem Você que fez essa mesa de piquenique aqui? Ah, foi no dia que eu tava esperando a caixa falar comigo, sabe? Ah, então você era o doido Que tava aqui na frente esperando Tá, mas por que você fez isso? Ah, queria que a gente falasse comigo Enfim, o Mente Eu tenho duas coisas pra você Na real, três Eu tenho primeiro uma informação Sabia que eu abri uma loja? Não, não sabia Aquela bem atrás do gabinete da prefeitura Ok E nela eu vendo coisa bem legal Eu vendo guarda-chuvas Você precisaria de um agora? É bom agora, não? Comida de morango Comida de morango, certo E água benta Que água benta, LG? Depois você passa lá e dá uma olhada A segunda coisa é que eu queria te dar Três garrafinhas de suco de morango Tá, obrigado Já que é Eu acho que é um piquenique, não? Tá aqui, arroz É um piquenique? Obrigado Agora Você sabe como funciona A hierarquia dos vampiros? Não faço ideia, LG Mas tem vampiros que... Funciona assim, Mente Dizem as histórias que quando o vampiro rei transforma uma pessoa em vampiro Essa pessoa ganha os poderes de vampiro, correto? Correto A pessoa se tornaria imortal, mas não poderia andar no sol nunca mais É Isso não é um problema Justamente Mas junto com isso entra os poderes de vampiro A força, a resistência, a imortalidade, os monstros que tem medo da gente E a melhor coisa Se um vampiro te transforma, ele automaticamente se torna o rei Então vamos fingir que eu fosse um vampiro Se eu te transformo, você ia poder aproveitar tudo que os vampiros têm a oferecer A única coisa que muda é que você ia ser meu servo E eu ia ser o seu rei Bom, LG, esse tipo de coisa é lenda, né? História pra assustar criança e não existe esse tipo de vampiro, né? Então, em alguma hipótese, é tentador Mas se privar de uma vida no sol e ser livre, eu acho que não compensa Como não? Pensa comigo A cidade é toda iluminada A cidade é toda segura Você ia poder andar pelos locais e não ser atacado Você ia respirar infinitamente debaixo da água E aí, pensando bem, isso é bom Você ia ter mais vida De qualquer forma, ô, mente Quem é aquela pessoa ali na floresta? Aonde? Não tem ninguém ali não, LG Tá me assustando Mente, você é a única pessoa que tem essa informação Você acaba de ser transformado em vampiro Peraí, você é um vampiro? Bom, daqui 15 minutos Se eu fosse você, eu comprava uma sombrinha E eu teria mais medo do sol Boa sorte Eu abri o jogo Mandei a réu Mandei a réu Que da hora Eu gostei muito Agora só falta o Alexey E por último, mas não menos importante A nova casa do Alexey Opa, meu querido Tudo certo aí? Como é que você tá, cara? Você tá bem? Opa, vizinho, meio distante Tô ótimo, senhor Como é que você tá? Tá estiloso, rapaz? Também, também, né? Você viu o olho chega a brilhar, né? Eu tô vendo Esse olho vermelho é o quê? Se você tá com... Tá ardendo? Ah, na real não Mas você achou bonito? Eu achei legal Combinou com a tua skin Ficou legal, ficou bonito Você quer ter um olho brilhante também? Fica bem bonito Acho que ia combinar com você Hum, acho que não Não Nem combinar tanto assim, não Não? Qual que é o nome daquele cachorro ali? Talvez você, mais cinzinha, claro É o Hot Que que foi? Oi? O que que você quer Ah, e qual que é o nome dos outros? Não tem nome ainda Só isso O que que tá indo? Rapaz, tô te estranhando O que? Não O que que você quer fazer aí? Quero me roubar meu item? Não tem mochila não Não, 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 não E aí, eu tento te roubar Eu tento te roubar, mas sabe Não deu Mas eu vou te roubar não, sabe Tô na amizade Oi! Oi, o que? O que que você tenta fazer, velho? Porque não funciona Não funciona o que? O que que você tá fazendo, mano? Você tá me girando aí? O que que você tá me surfando? Eu tentei te transformar, mas não funciona Me transformar no que? Você já é um vampiro? Não Você é um vampiro? O que você é? Você não tá vendo no meu rosto, não? Me enferrando Tu é um lobisomem? Você tava tentando me morder esse tempo todo, então Por isso que você pediu pra ficar de costa Meu plano era te transformar num servo meu Igual eu fiz com todo mundo do servidor É, mas comigo não funciona Por enquanto Vai chegar a sua hora Eu tenho proteção Eu vou descobrir como quebrar ela Fique anotado Eu vou te transformar Você pode até tentar, rapaz Mas eu não vou deixar, não Só por eu ser um lobisomem Você não consegue me fictar Bom, nada impede Eu sei como derrotar um lobisomem E eu sei como derrotar um vampiro Que vença o melhor Digo mesmo Bom, isso realmente é um problema Porque a caixa de Pandora Diz que eu tinha que transformar todos Como eu vou fazer isso? Eu preciso descobrir Como acabar com os lobisomens no servidor Caraca Finalmente a casa do Tuguin tá boa, né? Tá bonita Ele aprendeu a decorar, né? Finalmente Não foi ele não, Zé E eu? Pelo amor de Deus Foi tu que fez aqui? Foi Mas ele pagou? Não, é que eu não aguentei ver esse negócio tudo vazio Tava muito feio, né? Pelo amor de Deus Demais Melhore, Tuguin Melhore, viu? Ô, verdade Ô, Dina O que que lê na porta? O que? É vidro? O que é isso? Nossa, você vai precisar Tá nessa o guarda-chuva É que eu tinha escrito de transformar ela em vampiro Então eu aproveitei já resolvi isso aqui, né? Aliás, e aí, gente? Bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bons demais? Você quer saber a verdade mesmo? Quero Agora você é vampiro É da hora, Zé Nada a ver Nada a ver Você nem virou ainda Descasse paz, Zé Descasse paz Eu vou pegar essa casa pra mim de herança Na peitoral Quebrou Mas é sério Anda com o guarda-chuva Tá bom Tchau Boa sorte Tchau Ah, mano Todo dia Mano Eu venho começar o meu vídeo de boinha Criticando o meu amigo Eu só comecei o meu vídeo tranquilinho Falando mal do meu parça E os caras fazem isso aqui, mano Tô tentando me tirar da vila, cara Mano Desnecessário, cara O que que foi isso aqui? Ah, tem mais, cara O que que foi? Mas tem certeza que foi o véio do apuro Eu tenho certeza que foi o véio do apuro Que ele falou assim Ah, LG Seu quintal precisa de uma decoração nova Ele falou assim Eu tenho certeza que foi o véio do apuro Pelo amor de Deus Eu até quebrei minha casa aqui sem querer Foi tudo? Não foi Toda hora parece mais Ó, cara Você tá doido? Aliás, no vídeo de hoje Eu descobri uma coisa nova Nós somos vampiro nível 4 E como isso Além de virar um vampiro Ganhar o poder de visão noturna E além do poder de regenerar mais vida A gente ganhou o próximo poder Que a gente pode infectar pessoas Transformando elas em vampiro Igual a gente fez com a Dina agora Mas além disso Simplesmente Nós temos O modo morcego Sim Eu sou um morcego O único problema É que eu não consigo abrir portas E usar itens Mas enquanto eu estiver de noite Eu tô tranquilo E eu queria usar essa oportunidade Pra gente investigar todo mundo Ó, a Dina tá parada ali no sofá Virando vampira A gente só tá parada Então depois nós olha mais ela Eu quero aproveitar e olhar todo mundo hoje E a gente tem que transformar o telete em vampiro ainda Então dá pra aproveitar Ó, o mente tá no servidor Vamos ver se ele tá aqui na casa dele Puxa, nossa, que arrombado, né? Eu posso voar Cadê o mente? Olha o foco Fica aqui no peitinho Olha, ele nem me viu Nossa, dá pra espiar ele Será que ele conversa com alguém? Eu quero aproveitar e usar esse poder Porque o pessoal da série não sabe que eu tenho ele E eu quero espionar todo mundo Será que ele tá procurando minha loja? O foco que tá ali na minha loja Vamos ver o que ele vai fazer Ó, eu tô aqui Aqui ele não vai me ver Ó, ó, ó Ele pode comprar comida pra ele Ou um guarda-chuva Compre ali Eu fiz um guarda-chuva só pra você, cara Ou será que ele não tem dinheiro? Aqui é pra ele virar humano Ó, ele tá olhando pra cima Eu acho que ele tá gravando um vídeo Ih, ele tá lagado Ó, caiu a internet dele Aproveitar Deixar uma posição boa pra me esconder Aqui, ó Aqui, acho que ele não me vê Ó, ele saiu, entrou No servidor aqui E eu descobri uma fraqueza Enquanto eu tô assim Eu não consigo me alimentar Então não dá pra eu ficar assim pra sempre Ih, saiu de novo Deixa eu aproveitar então, né? Ih, volta pra cá Foi, foi Ele deslagou O que ele tá fazendo? Será que ele comprou? Ó, vamos ver Comprar Me dá dinheiro Me dá Acho que ele tá metendo a carteira dele Comprou, gente Ele vai usar F5 pra ver Calma aí, deixa eu ir pra cá então Olha, ele tá ali olhando Olha, ele tá se gravando Ele tá se gravando Ele ficou de olho em mim Calma Vem aqui, morcego Você não é normal Eu sei que você é alguém aí Transformado de vampiro Meu Deus, como? Olha, ele comprou comida Ai Cadê tu, pilantra? Olha ele, gente Mano Ficou de dia E meu disfarce acabou Calma, calma, calma Pega mais comida Pega mais comida Pega mais comida Aperta janelas Boa Enquanto essa janela aqui Tiver aberta Eu acho que eu passo Vamos ver Passo Eu vou quebrar aqui Ele nunca vai ver Vou deixar aqui aberta A do Apu já quebraram a janela Então eu não preciso fazer nada A do Mente é toda aberta Ai, ai E essa aqui é a casa nova Que o Foca fez Pega a da internet Certeza, cara Nunca entra Bom, vamos tentar achar Mais alguém pra espionar Oxi Bom, eu queria me preparar Pra gente poder fazer Mais investigações Então o que eu vou fazer É dormir Eu acho que A essa altura do campeonato A Dina já virou morcego Vamos dar uma olhada lá Opa Delete Opa Aqui em cima Aqui em cima Cadê você? Ah, você tá aí? Do nada sim, mas Opa, vamos ver O que você tá fazendo na minha casa? Calma aí Deixa eu descer Desce aqui Eu queria falar com você O que foi? Oi, oi, oi Cara, tá a situação minha aí Acabei perdendo minha casa Tomando de um badaponte É, eu tô ligado Eu tô ligado Eu fui falar com você lá Pra você conversar com alguém O que? Delete, você tá perdendo uma casa? Você não tem nada pra me ajudar não, cara? Os óleos, leite Ué, mano, mas tá tão ruim assim Tá, 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 calma É, pega um pouquinho de pão com ovo Que essa comida aqui é muito boa E deixa eu ver o que eu tenho aqui pra te dar, mano Que eu não faço ideia Aqui, ó Pode ser qualquer coisa, véi Miojo Pedaço de pano Travesseiro, coberta Mano, eu tenho uns pão Que história é essa? Não faz nem sentido, cara Pode ser útil Isso aqui é Minecraft Não passa frio Já vai ajudar, já vai ajudar, véi Pior que eu nem tô gravando, tá ligado? Só tô realmente passando aqui Pra pegar alguns itens, né? Pra me estabelecer novamente Caraca, você tá passando fome mesmo, então Aqui não é nem pra vídeo, é que eu perdi tudo, né, véi? Nossa, como que ela perdeu tudo? Eu não sei o que eu tenho, mano Aqui, ó Você tem... Qualquer coisa Cara, você tem um diamantinho pra me emprestar aí? Depois eu derrubo agora que eu consegui meus itens novamente Agora faz sentido Diamantinho faz sentido Eu tenho aqui também Já pode ajudar Deixa eu pegar aqui o diamante Você tem que tomar o baú do fim do serra? Ué Ó, mano, eu não posso te dar tanto Porque eu vou precisar Mas aqui, ó Eu tenho isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Que isso? Meu Deus, é muito item E a parte boa do seu morcegue aqui, ó Me camufla aqui, ó E eles não olham aqui no teto Não, não, não Eu vou te trazer de volta aqui esses itens A hora que eu conseguir me recuperar aqui Porque foi uma perda muito grande, né, véi? Não sei se você sabe É, eu percebi, mano Você tá aqui todo ferrado Olha, não, olha, não, olha Foi a caixa de pandora Que deletou toda a minha casa E meus itens, véi Matou meu rato Nossa, fez uma escarcel ali, véi Acabou com a minha vida Sim, 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 cara Por quê? Você tinha dito isso Mas por que mesmo que a caixa de pandora deletou sua casa? Você também que ele perguntou? Muito obrigado Basicamente eu desobedeci a caixa, véi E ela acabou com a minha vida O que a caixa te pediu que você não fez? Pra me matar meu rato Meu pet Você tá mexendo com o rato, cara Por quê? É, eu tava fazendo uns ratinhos de estimação Aí a caixa pediu pra me matar Eu não matei E aí aconteceu isso Inclusive, véi O que ela pediu pra você Meu Deus Eu perdi essa, mano Sim, sim Não, não Eu com certeza vou Mas, pô, a caixa pedir pra você matar um pet É meio estranho, mano É preocupante Pois é, por isso que eu não quis fazer Aí ela deletou minha casa, véi Mas, tá Delete Foi isso que eu consegui ajudar, mano Eu vou resolver isso logo Ô, valeu, véi Já vai ajudar bastante a me recuperar Opa, e aí, galera De boa? Que susto Olha aí, gente Eu desloguei na sua casa Eu entrei Tá E aí, galera Tudo bom? O que foi? E aí, gente Beleza? E aí Tô bom Tô bom E você? Eu vou indo aí, galera Vou comer que eu compondo Eu também vou indo O Serra tá meio receoso Mas ele deixou de ser vampiro Eu já transformei ele, né? Oi Posso te encontrar na sua casa aqui 30 segundos? Pode, pode Tá, eu já vou lá Ah, eu vou esperar a deitada, né? Ô, mas, na real Deixa eu sentar aqui Que história é essa, né? Vou pensar que a caixa de Pandora Tirou tudo do Delete Ainda bem que eu tô transformando o pessoal em vampiro Oi, oi Amigo, me ajuda O quê? Já passou 30 segundos Pode falar Você me transformou em vampiro Mas você não me ensinou o seu vampiro Você só me deu uns potes de morango Que já tá acabando Eu consegui alguns E não tenho o que fazer Como que eu vou sobreviver? Ah, tem sim Vai lá na minha loja na cidade Vem cá Vem cá Vem cá Entra no portal aqui Vem, rápido Me segue aqui, ó Vou te mostrar Ó, bem aqui atrás Tem mais uma rua, mente E essa rua Tem a minha loja Ah, é onde eu comprei os acessórios Então, aqui você tem tudo Que você precisa Comprei um guarda-chuva bonito Comprei um pouco mais de comida Mas... Ó, bem pra cá, ó Tudo que você precisa Guarda-chuva, você já tem Comida, tem aqui Sim O que mais você precisa? Ah, então Uma pergunta Se eu sou o vampiro Transformando você Eu vou poder ser um guarda-vampiro Algum dia? Não Como eu te transformei Você é meu servo Eu acho que eu preciso ser humano Assim, seria muito legal Ser vampiro pra sempre Com você Mas eu acho que não vai ser Muito para os meus propósitos Ah, não Porque eu não pretendo te dar ordem Só pretendo que você fique Como vampiro Não muda nada pra mim Não, para e ficar como vampiro Pode ficar como vampiro? Sim, é só de Bahia Pode ficar tranquilo Mas tá difícil conseguir comida É só comprar Me ensina a voltar ao normal LG, por favor Você pode pegar comida Com os villagers Eles enxergam a garrafinha É só não deixar Sabe quando você olha pra mim Esse dentinho? É só você não deixar O dentinho ficar totalmente invisível Que daí os aldeão Eles recuperam depois É tranquilinho Tá bom Tá bom Só porque com você, tá? Ó, mas eu vou te explicar Se você quiser voltar Ser humano Paias, sem graça Xixi lento É só comprar uma água benta E com ela na mão Você quer usar o altar Ah, então dá pra voltar Beleza, então Ok Só lembra que Tu é um samurai Se você fizer isso Você ia morrer, né? Nunca vi um samurai perder Assim e tal Acho que ia perder a credibilidade Eu ficava como vampiro Se fosse você A caixa não ia gostar muito Ó, por sinal Tem um house taurante Olha que da hora aqui Será que vem de comida de vampiro? Hum, pior que não Mas aqui tá bem bonito, hein? Finalmente A gente sabe fazer uma loja bonita Essa aqui, essa aqui Essa aqui, Hong Kong Os dinos estão aqui Mas ficou de dia Então vamos voltar pra casa Pra dormir Ou vamos esperar eles saírem daqui Pra gente poder gravar No momento seguro Até porque eu tô Criando várias informações hoje, hein? Skater Aparentemente o telete Moro debaixo dessa ponte O mente virou vampiro E tá tentando aprender a sobreviver Mas não sei se ele vai ficar Como vampiro ou não E também O Serra tem bastante diamante Passou um tempo E os dinos foram pra casa Vamos dormir E agora Vira, morcego Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui rapidão Ai, tá fechado Gina, te falar Que isso dos corações Me preocupa bastante Porque a caixa Simplesmente tirou Quatro corações Na real Cinco corações de vida Nossa, né? Sim Então Isso me preocupa muito Porque A gente só tá com seis corações Por causa do vampiro Mano, meu Deus Eu tô pensando em manter O vampiro Porque ele é o que tá compensando O fato da gente ter perdido Os corações de vida Já que a gente perdeu O vampiro dar corações a mais Isso é muito bom Eba Eu acho que a gente precisa melhorar Eu queria que mais precisasse Eu tô feliz Eu tô feliz com isso Você sabe qual forma? Sim, tem uma armadura Que eu acho que eu vou fazer Que ela vai conseguir nos dar Uns corações a mais Então Sai, corvo! Talvez a gente precise fazer isso Mas até hoje Eu não entendi O porquê que a gente perdeu Os corações Foi só porque A caixa quis? Foi só por a gente demorar A fazer o que ela pediu? É, eu que deu a entender Eita, pera Então Eu não sei muito bem O que pensar Tá, mas vamos fazer O que a gente precisa Se eu não me engano A gente precisa Vem cá na sala Elis tem uma sala secreta Ó, tem essa bancada aqui Do Eidolon Que a gente tá mexendo Que ela é simples Então eu acho que a gente Consegue dar uns upgrade Nela pra ela ficar um pouco melhor Ó, procurando por Eidolon Você consegue ver Que tem uma bancada diferente Tem um altar de pedra agora Só, é... Só tá faltando O fragmento de alma Adina A gente precisa ir atrás De mais zumbi Vamos aproveitar que tá de noite E sair pra coletar ali fora Calma, eles estão saindo Ó, eu percebi Que quando é de noite Ficou Calma Aproveita que eles já na porta aberta E vamos sair Meu Deus Mano, eu não sei como reagir A tanta informação O The Net mora embaixo da ponte O Dino tá com seis corações Eles querem ser vampiros O Mande quer voltar a ser humano Aí o Serra Só tem muito diamante Não tem nada muito interessante Sobre ele Mas, meu Deus Quanta informação Ainda tem o Apu no servidor Será que dá pra descobrir Alguma coisa sobre ele? Deixa eu pegar mais comida Só pra garantir antes A noite tá quase acabando Então eu tenho uma ideia Eu vou dormir E eu vou deixar de noite de novo Eu tinha entrado lá na calda da Irmandade E o Apu tinha falado Que ele ia começar a gravar O vídeo dele agora Então ele vai fazer alguma coisa E ele vai tá se mexendo Eu só não sei o que ainda Mas ele vai tá fazendo Deixa eu virar morceguinho E agora a gente entra na casa dele Por sorte, ele ainda não arrumou A janela quebrada Então fica até fácil Onde ele tá? Ah, aqui não tem ninguém Opa, olha ali O que ele fez? Será que ele tá fazendo? Vamos andar mais alto Que legal Eu tô me assistindo no drone Tá Ele tá na minha casa Parece que tá entrando Procurar algum item Ou gravar Ele olhou o grilo Que eu não sei de quem é o dono ainda Ah, não Ele não tá arriscando A minha casa inteira Mano Mano Pelo amor de Deus O Apu tá pichando A minha casa inteira Eu tenho certeza Que foi ele que tinha colocado Aquelas madeiras lá Aquelas cruzes aqui Eu tenho certeza Olha isso Ele vai fazer no andar de cima também Não Ele tá fazendo aqui também, cara Mano Ele tava fazendo aqui Ele fazia em todos os blocos Zé, pelo amor de Deus Vai ter morta Vai ter morta Vai escuta a casa Pelo amor de Deus, cara Mano, velho É complicado, né Mano, fica vendo Eu tenho certeza Que se for perguntar Se foi ele Eu ia falar Que tava com Alzheimer Porque é velho Ah, cara Pelo amor de Deus Mano, não A sala dos mozão Deu não, né Ah, tá Pelo amor de Deus Olha, ele tá vendo Se foi o suficiente Tendo fazer mais Todo dia que eu começo um vídeo Alguma coisa mudou Será que é ele Sempre tá fazendo coisa Eu não acho que seria só ele Eu acho que os ginos também fazem coisas Mas, por sinal Ele não tá como vampiro, né Acho que ele se transformou Mas, vamos deixar isso aqui por enquanto Eu não vou mexer nisso O que eu vou fazer agora É esperar mais alguém entrar no servidor Pô, não Pera aí Deixa eu ver se ele tá fazendo mais alguma coisa Aqui nada Nada E nada Passou um tempo E o Tuguin entrou O Tuguin Eu vou deixar que ele descubra Que eu tô espionando ele Porque eu preciso transformar ele em vampiro ainda Ele é uma das poucas pessoas Que eu não transformei Então, vamos aproveitar essa passagem aqui Por que meu vidro tá quebrado, mano? Ele olhou pra mim e não fez nada Que isso? Não vai entrar, não Eu não consegui entrar Eu não consegui entrar Com o resto do pessoal, deu certo, tá? Você confia em mim? No quê? O que você vai fazer? Você não percebeu que eu era um morcego? Eu percebi Ah, tá Ah, eu tava espionando o povo Mas você vim por outro motivo Ah, por quê? É que você é um dos únicos que não aconteceu ainda O que que não aconteceu ainda? Não tô entendendo Tem um presente, ó Pega ali, ó Cadê? Ah, eu gostou? Gostei do presente Ô, o que que a tartaruga tá falando aí, cara? Nada, o Jorge tá de boa O que que foi isso? Vampiros sanguinários O que que é isso? Você acaba de se tornar um vampiro O quê? Peraí, volta aqui Ah, e lembra Quando alguém te transforma em um vampiro A pessoa que te transformou é o rei, tá? Então você é meu servo Tá bom, moço? O quê? Mas o que que eu faço? Como que eu desviro? Não desvira O que que eu faço? Como que eu vou sobreviver? Ué, gente O que que eu como? Isso aqui? É, tem mais na minha loja E tem guarda-chuva pra você não passar perto pro sol Me desvira, vampiro Eu não quero ser vampiro, não, mano Uma moeda de ouro Eu não vou te dar minha moeda de ouro Tá bom, então fica assim pra sempre Só eu tenho a cura O quê? Só quem transforma pode tirar O cara me aplicou um golpe Sai da minha casa Sai da minha casa Não quer... Aí eu quebrei meu vidro Tu não quer pagar moedinha de ouro Porque tu ainda tá saudável pros seus vidros? Ah, mano É minha moeda de ouro, cara Eu faço por sete de ferro Sete de ferro? Peraí Não, esse cara tá me dando um golpe Sete de ferro? Era uma de ouro Mas uma de ouro é quantos de ferro? É menos que sete Uma de ouro é dez de ferro Não, sai da minha casa Eu não quero... Sai daqui Tá bom, fica de vampiro, então Não Lembra que na hora que você estiver transformado Você tem que me chamar de rei, tá? Me recuso Você me deu um golpe Em quantas pessoas você fez isso? Todo mundo E agora? A gente vai viver numa cidade vampira? Mais ou menos Os ginos são vampiros O mente é vampiro O Serra e o Apopagaro pra voltar a ser humano O Foque é vampiro Tem umas vantagens Você ganha mais vida, mais escudo Você é mais forte Eu sou? E esse tapa, doeu? Você pode ficar infinitamente embaixo da água Mentira Sério? Olha o cara E se levar bala? Você sobrevive? Acho que não Mas eu tenho mais vida Então, assim, eu sou mais resistente Pode testar? Não Você não pode tirar no seu rei Não sei não Parece um blefe Esse é o seu rei É nada Não confio Eu vou ficar na minha Vou ficar de boa Eu acho que esse golpe seu não vai funcionar comigo Eu vou dar um jeito de voltar, tá? Eu dou um jeito Eu me viro Eu não vou gastar um ouro Só porque você me enganou, tá? Mas sete ferros tem desconto? Fica tranquilo Não, fica tranquilo Posso ficar tranquilo Relaxa Fica aí na tua É, a real é que custa dois ferros Que é equivalente a vintão pra se transformar Eu tava tentando cobrar cemlão, né? Vai que funciona Mas, pelo menos, a gente transformou mais uma pessoa E com isso também A gente vai concluir a nossa espionagem por hoje Gente, seguinte, mano Não tá fácil, não Eu só tenho dois contos Eu vou tirar umas fotos do meu skate que eu vou anunciar pra vender, gente Eu não tenho o que fazer não, cara Eu tenho que arrumar dinheiro de algum jeito Tomara que eu queira comprar Ele nem tá estragado Eu fiz pouca manobra Acho que vai dar pra comprar Opa! Você tirou uma foto minha? Não, eu tô sem dinheiro Eu só tenho dois contos Eu tô tirando a foto do meu skate pra anunciar Ah, você vai vender ele naquele site? O LL? Isso mesmo Olá, Jota Você quer comprar skate? Não, não, tô legal Ô, LG, você viu que você recebeu uma correspondência aqui? Não Eu recebi uma correspondência Vamos lá Como, como Eita, quebrei Não, pera Ué, recebi uma imagem E aí, o que diz nela? Tá vendido Tem sua cara Tem um emoji bravo E tem umas pessoas Leilão de Pandora Dia 18 do 4 Às 18 horas É isso aí, mano Mas agora é dia 16 Às 5h23 da tarde Então, é por isso que eu já tô falando contigo Eu tô precisando de alguém Pra fazer uma inauguração pra mim Você tá afim, não? Tem cachê? Ah, eu posso conseguir Por favor Eu faço, eu faço Seguinte Que tipo de apresentação você quer? Você quer pirotecnia? Você quer show de skate? Você quer... Não, não, não Sem pirotecnia Sem explosão Sem explosão Ó, eu acho que uma cantoria Algo que divirta o público Seja bom, mano O que você acha? Eu tenho tudo em mente Pode ficar tranquilo Então, tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar do meu bolso Ok? Uma moedinha de ouro Pra você fazer o melhor show possível Nossa, mas tu rouba dinheiro Das coisas da prefeitura? Porque você tem muito dinheiro, cara Ah, é que sabe como é, né? A gente cria negócios de sucesso Aí vende muito, sabe? É que você que imprime o dinheiro, né? Sai daqui, cara Eu imprimi a mesma quantidade Pra todo mundo, seu pilantra Tchau, tchau Te vejo lá Valeu Gente, eu não vou ter que mais vender uma skate Nossa, gente Que da hora Vamos camo Tamo cheio da grana aqui agora Não vou ter que vender mais skate Vai embora fotos Não vou ter que fazer mais nada Agora aqui é só luxo Vamos lá falar com o Foca Skate Eu falei tudo errado Ô, Zé Oi Sobe do leilão? Sim, qual foi? Eu tô sabendo Vai ser daqui a pouco, né? É, é, é Então Eu fui convidado pra me apresentar Pra abrir o leilão Quer participar comigo? Peraí É uma apresentação nossa Como no velho tempo? Então Eu tava pensando Em vez de fazer aquela peça de teatro antiga nossa A gente cantar aquela música do leilão Eu vou fazer um leilão Leilão Essa daí eu conheço Essa daí eu conheço Eu não sei o resto da letra Vou ter que pesquisar Mas então Treina que nós vamos se apresentar lá Na hora de abrir o leilão Tá bom? Tá, perfeito Peraí Eu vou ganhar alguma coisa com isso Fama Eu só vou ganhar humilhação mesmo Então Você tem que entender Que no começo da carreira As pessoas não pagam a gente Então a gente vai lá Pra ver se tem algum olheiro Algum produtor Pra gente alavancar nossa carreira Entendeu? Entendi, entendi Não, não Tudo bem Eu aceito Eu aceito Passar vergonha Tá bom Então Te vejo lá Tudo certo Agora é só esperar o leilão Às vezes eu fico pensando Que Fico feliz em passar vergonha As coisas que eu me meto Pra fazer Melhore, viu LGGJ Melhore, viu Mas por agora Vamos se apresentar no leilão Por que é um leilão? Ah, eu queria comprar alguma coisa Eu tenho pouco dinheiro Mas é alguma coisa, né? A real é que esse negócio Que o Apu veio falar comigo É bem interessante Porque eu preciso de dinheiro Como vai ter o leilão Eu adoraria ter itens pra comprar E como vocês já sabem Eu não tenho nada O único problema É que o leilão Vai começar daqui a pouquinho E só deu tempo De eu me preparar com o Foca Pra fazer nossa apresentação Que vai ser horrível Então vamos pro leilão Ver se a gente consegue alguma coisa Fazer nossa apresentação Pagar nosso dinheirinho E vamos focar hoje Aqui em Minecraft Pandora Em conseguir mais dinheiro Para as próximas oportunidades Até porque Não tem um grande plano maligno Então pra isso Eu vou apresentar de dinheiro Enfim, vamos pro leilão E antes de a gente começar Essa brincadeira Eu tenho uma apresentação Que eu deixei programada Pra vocês Senhoras e senhores Antes de começar a apresentação Obrigado 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 Seu policial Dá um jeito aí, cara Pera aí Quem fizer U de novo Vai levar Bom, senhoras e senhores Eu e o Foca Gastamos 3 dias e 5 noites Apenas escrevendo Uma letra de música Pra esse momento único Tá pronto, Foca? Tô pronto, tô pronto Quando você quiser Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Ô, cadê as palmas, gente? Cadê as palmas? Teve investimento da minha parte Que do meu bolso Por esse show Isso aqui que me apresenta, cara Ô, vocês não gostaram, véi? É, como vocês viram O leilão acabou E aconteceu duas coisas A primeira é que eu não comprei nada A segunda é que o Enfoca Só passou vergonha Mas temos dinheiro agora No caso, eu Porém, eu queria aproveitar isso Pra tentar me tornar Um dos players mais ricos do servidor Então, vamos ver O que eu posso fazer Pra ganhar dinheiro hoje E vamos começar agora Ó, meu mano, tranquilo? Ó, ó, o responsável aí Pelas minhas dores de cabeça Diárias aqui, mano Eu tô tendo Responsável Tô com efeito até agora Tô com efeito até agora, cara Por que que você me mordeu, mano? Fica parado Que tu vai se transformar logo Tu fica saindo do servidor? Ah, mano Eu tenho que Eu tenho que fazer as coisas Hein, Zé Deixa eu te falar Eu tô Eu tô Eu tô procurando emprego O que que você tem de serviço Pra mim? Pra apinar o nome? O que que você tem aí? Não sei Até eu tô atrás de emprego Eu tô indo lá pra minha loja agora Qualquer coisinha Um cobre, dois cobre Melhorar aquela sua lógica Que é ridícula Dá pra fazer qualquer coisa Por dinheiro, cara Você quer Você quer fazer um teste comigo, então? Eu vou trabalhar lá na loja agora Vou pra lá E aí, quer tentar vender um skate? Tá bom, vamos lá Vamos lá, eu te dou carona Primeiro passo, vem aqui Tá bom Pesquisa aqui, ó, dentro I wanna skate Pega tudo Todas as coisas de skate E leva no seu inventário Pegou? É tudo pra mim de presente? Não, a gente vai A gente vai reabastecer a loja Tá bom Eu não posso esrurbar, né? É, não Ô, você sabe algum jeito De ir pra ilha, mano? Eu geralmente vou de dragão Quer ir de portal? Ah, de portal É verdade, né? Vem, tem que ser rápido Tá pronto? Tô pronto Corre Deu Pô, muito da hora esse portal Muito da hora Tá muito legal O único problema é que Demora muito pra poder usar de novo Ah, aí é paia, mano Ó, sabia que eu descobri Que ele não tem craft mais? Não sei se alguém tirou Foi a caixa Que foi, mas não dava mais pra fazer ele Ih, então quer dizer Que você perder isso aí Já era pra sempre? Ah, mas é só não perder Pois é, então Uma mão e emprego aqui Do nada Eu giro do fundo do coração Isso aqui não foi combinado De verdade Mas temos algumas coisas aqui, né? Tá, seguinte Temos que reabastecer Decoraram sua loja, né? Não foi tudo não, né? Fica bonita agora? Então É, não foi tudo Decoraram, né, mano? Eu sabia que eu disse pra você Mas onde que você monta os skates? Cadê a mesa de montar skates? Tá aqui em cima, mano Os funcionários que montam, tá ligado? Ah, eu vou montar skate hoje? E peraí Que levaram minha mesa É que ela era a pior E aí, funcionário, tudo bom? Hoje eu tô contigo aqui trabalhando Ô, meu cliente Venha pra cá, meu cliente Venha pra cá Vem pra cá Vem pra loja aqui O patrão já vai te atender Se você quer um cafezinho Quer uma água, alguma coisa Pode vir pra cá Tô trabalhando aqui hoje É sério, vem pra cá Você tá falando com quem? Comigo ou com você? Com você, vem Eu tô trabalhando na loja Vem pra cá Eu tô trabalhando Ué, você que é o funcionário da loja hoje? Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó Pode sentar aqui Fica à vontade Você quer alguma coisa pra você? Ó, tomou uma bebida por conta da casa aqui, ó Um suquinho de maçã Senta aí, fica à vontade Ué? Por que você tem esse tipo de bebida? Ah, achei por aí Você também é, né? Ele é, né? Ele já já vai ser Ele já já vai ser O quê? O que vocês estão falando? Eu acho que ele é Ele é Já já Ele tá em processo Viu? Você senta aí, meu cliente Senta aí, meu cliente O Raul não sabe Não Eu vim aqui porque Tá Você me deu o de comer Então tá bom Senta aí, cara Pelo amor de Deus Tá bom Cadê a mesa? Tá lá em cima Vou fazer seu skate Pera aí Olha, é dessa aqui normal mesmo que faz? Vai ter que ter a tarba pra montar skate Ô, patrão Ô, patrão Senta aí, aprende Senta aí, aprende Ô, Raul Se liga Olha aqui, olha aqui, ó Vamos combinar Vamos combinar que eu sou bonito Mas E agora? Eu não tô bem mais bonito Se liga nesse meu skate aqui, ó Faz Deixa rastro Faz manobra Caraca Nossa, que irado Isso Que esse aqui combina comigo E se a gente fizer um que combina com você Vem pra cá Vem pra cá Eu sei como montar o skate dos seus sonhos Que você vai arrasar aqui pela cidade Se liga Ó É mesmo? Você tem uma skin vermelha Tá vendo esse shape aqui, ó De uma madeira mais aveludada Importada Uma madeira de maple Veio lá do Canadá Bem bonita, né Agora, vamos pensar o seguinte Esse aqui já vai combinar com você Mas o que você mais precisa? Seu skate tem que ter rodas, né? Eu quero uma rodinha igual a sua Eu tenho uma melhor pra você, cara Que sai cor, né? Sai cor E se for sair gelo Gelo? Faíscas de gelo Você vai alastrar Tudo por você, meu querido cliente E a gente monta aqui Hoje ainda por você Então, ó Você faz o seguinte Você abre aqui a loja Você vai comprar A rodinha de gelo duas vezes O skate truck lá embaixo duas vezes E o shape Você vai comprar esse mais marronzinho Que vai combinar mais, beleza? Tá, tá, tá Eu vou na sua, hein? Vou na sua Espero que fique da hora, hein? Ó, comprei duas rodinhas O shape e dois trucks Isso mesmo Nós vamos montar pra você agora Joga aí Deu pra cá Você acerta com ele aí Gente, eu sou um trabalhador, gente Eu sou um trabalhador Vocês estão vendo isso aqui? Aqui, ó Meu patrão Tá pronto Lembrando que se você quiser Mais modificação Deixar mais bonitinho Você conversa com a gente Mas por enquanto Agora que você é iniciante Este aqui já vai ser perfeito Testa aí Ó, vai sair, pô Olha esse cara Ué, vocês não podem ficar no sol? Você também Não, não É que tá muito quente hoje, né? Só isso Tá complicado, né? Tá tranquilo Pode ser Pode ser Eu passo na sua casa Pode ser? Pode, pode Eu queria conversar com você A respeito de um É que você me entende O que esses caras estão falando? Beleza, beleza Nada não Nada não Ele fez um Sabe aquele barulho de resfriado lá Pra ver o nariz? Ô, ele tá todo nojento Olha lá Olha lá, olha esse cara Eu acho que ele não é bom de skate não Mas eu vendi pra ele Porque eu queria um emprego mesmo Tá E cadê meu pagamento? Minha comissão da venda? Toma Ué, ele não te pagou em dinheiro? Ele pagou aqui na máquina Eu quero a minha comissão Toma aqui, ó Pelo amor de Deus, cara Muito obrigado, viu? Muito obrigado É nóis Tendo mais emprego Você me chama, viu? Pode crer É nóis Tá bonito demais, viu? Eu tô realmente desacreditado De como isso aqui aconteceu Eu juro pra vocês De verdade Eu simplesmente Tava no servidor Vi que o Tuguin entrou E falei Eu preciso de dinheiro pro meu vídeo Eu vou falar com o Tuguin Bom, de qualquer forma Vamos lá na casa do House Aparentemente ele não sabe Que eu que transformei ele em vampiro Então se ele quiser ensinamentos Eu acho que dá pra cobrar dinheiro também Ah, sabia que ele gastou tudo Que ele tinha, né? Ele falou Nossa, essa sua aqui Tá cheia de galho Que fica travando a mão esquente, mano Ninguém limpa essa sua aqui não, cara Olha, gente Pelo amor de Deus Vamos lá falar pro prefeito Limpar a cidade, cara Mas eu vou tocar essas pedras Na casa dele também Precisa aprender Ô, deixa eu te falar O que você iria falar comigo, meu querido? É, eu acho que não é bom A gente falar aqui não Vem cá, vem cá Me acompanha, por favor Tá bom, tá bom Tá chegando Ô, seu esquente aqui, cara? Cadê meu esquente? Ué? Ah, tá Tá morrendo Ó, vamos aqui, ó Aqui parece um lugar seguro Não tem ninguém Aqui é mais de boa, né? E aí, manda o papo Eu vi que você me deu Uma garrafinha dessas daqui Essa garrafinha aqui Contém sangue, não é mesmo? É E por que você me deu Uma garrafinha dessa? Quer dizer, então, que você é um vampiro? Eu sou também Você também é um vampiro? A gente não é o único Tem mais no servidor ali da gente Mas e aí? Ah, ai, meu Deus do céu O Tuguin é um deles? Por que eu tentei morder ele E não consegui? O Tuguin tá se transformando Em breve ele vai ser Mas por que você tá fazendo isso Com a galera? Não é perigoso? Ué, eu não falei que sou eu Eu só falei que eu sei Que o Tuguin tá se transformando Não sou eu Outros vampiros? Existem outros vampiros No mundo de Pandora? Sim, existem caçadores de vampiros Existem vampiros E existe até lampesomem Nossa! Cara, não, não, não Eu até tava gostando De ser vampiro Mas eu não quero mais não, cara Como é que eu faço Pra voltar ao normal? Voltar a ser um malzinho Normal mesmo? Assim, você não quer ser Um vampiro forte, incrível Muito legal? Vai atrás da prefeitura Tem uma loja lá Que é minha E lá eu vendo tudo Pra você voltar a ser humano Mas custa dois ferros Se eu não me engano Você tem que ir lá, ler o livro Comprar água benta e tá ali Tá bom, tá bom Beleza Então eu vou lá então, hein, cara Você vai agora? Eu vou Pega uma carona aqui Entra no portal Quando abrir o portal Você corre, tá? Tá Corre! GG Mais dois ferros O problema é que só tem eles No servidor Então como é que eu posso Arrumar mais dinheiro? Eu consigo pular essa escada? Vamos tirar esse lixo aqui Vamos ver Uh! Quase Se eu treinar mais Acho que vai Enfim, por enquanto Vamos pra nossa casa Vamos esperar mais alguém aparecer E vamos ver as oportunidades Que a gente pode ter LG, LG! Oi! Eu sou vampiro agora, mano Tá tudo amarelo Cadê teu guarda-chuva? Eu não tenho Onde que eu arrumo? Tô desesperado Tô queimando Meu Deus! Pera aí Vem aqui em casa Você tá com comida aí? Tô, tô com pão Não essa Essa não funciona mais Vou ter que tomar isso aqui? Isso Tá Mas você tá com fome agora? Tô, eu tô com muita Então tá bom Então toma Acabou Muito rápido Onde que eu consigo isso? Como eu consigo isso? Eu vou te levar pra lá Onde você consegue arrumar tudo Mas é melhor ir de noite, né? Mas você não tem um guarda-chuva? Ah, mas aqui a gente pode deixar de noite O quê? A gente pode dormir tanto de dia quanto de noite O quê? O quê? Eu não sabia Nossa É que agora você pode Você não podia Bom, vamos pra cidade? Bora, bora Acho que agora dá Mano, mas não é muito mais difícil viver de vampiro? Não, você tem mais vida Você é mais forte Passa menos fome Você fica mais forte à noite Vários monstros te ignoram Só tem vantagem, cara E ó, pula na água Você respira infinitamente embaixo d'água Meu Deus Pô, é legal ser vampiro até Só que, mano, é muito problema Eita, tem um bicho morrendo aqui Tá no marco Mas então, só tem vantagens Por exemplo Agora, em vez que ele tem que ficar procurando pão Você se alimenta onde você quiser Por exemplo, essa vaquinha alimenta Mas, mano Eu tô vendo um monte de consequências Eu não posso andar no sol Não sei, mano Eu vou ter que viver de vidrinho É muito fácil É muito mais fácil do que qualquer comida De verdade mesmo Eu, por exemplo Eu tenho uma geladeira cheia de comida Mas de onde você pegou esse sangue? Ué, me segue Mas pode pegar de qualquer mob De pessoas e tudo mais Sabe quando você estava andando E ficava com fome do nada? Então, olha Eu me lembro de tanto Ó, por exemplo O house ali Ele quer parar de ser vampiro Mas vem cá que você vai ser o vampiro dos bantagens Eu? Por sinal O seu olho não tá vermelho ainda, né? Não O que eu faço? Você precisa dormir uma vez, pelo menos Ah Vem cá, vem cá Esse lugar tem cara de rua perigosa, mano É minha loja Ó, você precisa de duas coisas Primeiro, alimento Que você pode comprar aqui Normal, né? Normal, né? Segundo, uma sobrinha Pra você poder andar no sol Tranquilo Nossa, muito caro Muito caro assim, cão, cara Tem verde ali na sua cor E é de diamante Dura muito mais Comprei, peraí Como é que eu tô? Tô bem? Perfeito, tá? Chuchu, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra casa Pra você dormir E você ficar de olho vermelho Pra você ver como você vai ficar mais bonito Pode ser? Tá Então uma cama aqui Deita nela Tô me mino Então vai ser já já Eu tô com medo desse olho Prontinho E agora? Como eu tô? Posso ver? Posso ver? Pode ver Calma Meu Deus Meu olho tá laranja Meu olho é diferente do seu Calma Conforme você fique mais forte Ele fica mais vermelho Que nem o meu Mas, agora Você pode andar com a sua sombrinha Anda lá pra testar Estiloso, né? Estiloso, né? Aham Aham E agora Sempre que você vê alguém com uma sombrinha Também você vai saber Que é um de nós E você pode fazer um caixão Quando você quiser pra dormir nele Por isso que vocês estão andando assim, mano Por isso Ó, na amizade Eu vou te dar um pouquinho de alimento aqui Já que você me ajudou pro trabalho Peraí Pega aí Meu Deus Nossa Obrigado, cara Obrigado, obrigado Vou tentar viver Vou tentar viver disso, mano Você vai ver É muito bom Você vai gostar, viu? Mas por agora vai explorar a vida Vai aproveitar seus novos poderes Usa sombrinha Ai Tá queimando Ih, temos mais dinheiro Ah, mas agora Realmente só faz sentido Eu esperar alguém entrar Pelo amor de Deus, gente O mente entrou no servidor O mente entrou no servidor Vamos na cadeira 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 Rápido, corre, corre, corre Mente Mente, cadê você? LG Mente, cadê você? Socorro, LG Socorro, LG Socorro, LG Cadê você? Eu tô te achando Socorro Ah Mente Eu não me escuta Eu te escuto, mas não te vejo Cadê você? Eu tô aqui em cima Ah, em cima? Tô subindo Tem um buraco aqui Pelo amor de Deus, cara Calma aí Como que eu passo aqui? LG, LG Oi Tá te procurando E eu preciso de socorro Mas o que você quer primeiro? Dinheiro Sério? É Tô trabalhando Quero dinheiro Hum Tá trabalhando? Então vou fazer o seguinte Me salva Tá bom Você está salvo Não, não estou salvo, LG Tem um Iron Waller na minha porta Porque você me transformou em vampiria E quer me amassar na porrada Mata ele pra mim Que eu te dou dinheiro Por quanto? Tenho três cobras aqui Só? Três cobras eu vou te entregar para o Golem Calma, 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 calma Eu tenho três cobras E... Tá, eu tenho um ferro Um bloco dele Eu não tenho mais dinheiro, LG É o que eu tenho Deixa eu ver Droga pra carteira Pô, mas aí eu não vou ter dinheiro Pra pagar as contas, homem Nossa, você tá maior rico Tá maior soberbo, cara Tem 60 contas Tá, então me dá mais Cinco baginhas de cobre Tá, tá Eu já te entrego Eu tenho que trocar, né? Não, mas vai lá em casa Eu vou te proteger aqui Pra você ver o que o serviço entregue Cadê o Iron Waller? Tá na porta aí, ó Venha, Iron Waller, venha Tá indo bem, hein? Você consegue? Eu acho que esse Iron Waller é um antivampiro, hein? Ah, ótimo, ótimo, ótimo Pode ficar com o drop Pode ficar com o drop Ok, ok, ok Faz o seguinte Estamos aqui no caixa eletrônico, mente Não tava ter feito isso, não Devolva os três cobre É Tô aqui, ó Um ferrinho Merecido, merecido Humilde, humilde, viu? Obrigado, viu? Tamo junto, viu? Tamo junto Você chama, tá? Tomara que não nasça um Iron Waller na tua casa Tá bom Ô, se juntar tudo que a gente tem aqui, ó Nós tem 100 reais 80 97 Temos 197 Tamo ficando bom Tamo ficando bom Vamos esperar mais alguém entrar Então, parece que o Delete Se mudou pra debaixo desta ponte aqui Não sei o porquê Mas o que eu sei É que ele tem dinheiro Já que ele comprou coisa no leilão Então deixa eu vir aqui Com o meu morcego Como quem não quer nada Voltar a ser humano E vamos falar com o Delete Opa, tudo bom? Ô, e aí, LG? Tudo bom? Tá bom demais, cara? E você? Ah, não tô muito bom não, velho Dada a situação minha Onde eu me encontro, né? Olha como que tá a minha situação, LG Ah, mas você tá fingindo que eu sei Você comprou até coisa no leilão? Oxi Isso aí era dinheiro da minha família Ah, entendi Ô, mas tá tudo bem, velho Tudo bem, tá lá, viu? Eu tô precisando de emprego Você tem algum emprego pra mim? Você vai de três moedas de cobre Três moedas de cobre? Ah, três reais Três reais Cara, deixa eu ver O que eu posso pedir, velho Eu tava precisando mesmo De uns ajudantes Ô, eu tenho uma coisa Que eu posso fazer pra você Ah, me diga E se você ganhasse o poder de enxergar no escuro O poder de ser mais forte que os outros Ter mais vida Mais defesa Ser mais estiloso E muitas outras coisas Não sei não, LG Isso aí tá me enxergando meio ruim isso aí, viu? Ah, é? Mas você faz isso? Que isso? Você virou morcego? Eu posso te transformar em um vampiro Por três moedas de cobre Ah, não, LG Você vai morder eu Mas é bom Você vai ficar mais forte Você vai ter mais vida Você não vai precisar mais comer pão com ovo Mas daí eu vou comer o quê? Sangue Eu não sei Preciso pensar Calma lá Pensa aí O que ele não sabe É que eu sou meio que obrigado A transformar todo mundo em vampiro Que a caixa mandou, né? Mas se ele pagar pra isso É ser não Ah, LG Ó, eu pensei aqui, véi Eu acho que não vou querer virar vampiro não, véi Pensa nos poderes Você pode ter um guarda-chuva desse Pra você não precisar Pra você poder andar no sol Você vai ser mais forte Vai fazer manobras melhores de skate Deixa eu ver esse guarda-chuvinho de novo É Aqui, ó Que bonito Ó, que estilo Ó, que da olhinha Pô, se você tiver Se você tiver um vermelho desse aí Eu compro de você Aí eu te ajudo Tá bom Mas vampiro eu não vou querer virar não Pode ficar tranquilo então Vem cá, vamos lá na loja pegar É, quantos que vai custar esse guarda-chuva? Normalmente, se eu não me engano É dois ferros Mas eu faço por três que eu abri pra você Ah, boa Eu ajudo você então, hein? Gente, vou transformar ele na loja lá Vou aproveitar a oportunidade Ah, todo mundo se ajudando, né, cara? Você quer um guarda-chuva? Vai me ajudar? Você vai ficar bonitão no servidor? Eu preciso do dinheiro? Todo mundo ganha, né? É, eu até pagaria o preço que o guarda-chuva vale, né? Mas você viu a situação minha, né, gente? Tomando um barra-ponte, né, cara? Ainda bem que você tá dando desconto Não, mas é parceiro, cara, imagina E ali tá tendo goteira E assim, você falou que você não quer virar vampiro, mano? E eu entendo, eu respeito a sua decisão É, então, ainda bem que você respeita Posso aproveitar e me alimentar rapidinho? Pera lá, como se isso alimentar? Ai, que é preciso de sangue, né? Mano, pera aí, deixa eu perguntar um negócio pra você O Foca foi lá na minha casa ali de Baraponte Ele pediu pra mim doar sangue Sim, o Foca é vampiro O quê? Mano, ele falou que era pra doar sangue pra ajudar os outros Ah, mas ajudou, ajudou ele, né, matar a fome Meu Deus, vai, vai logo, MG Foi, obrigado Ó, aqui, ó O guarda-chuva vermelho, normalmente, custa 5 cobres Compra ele aí, então eu te devolvo 2 cobres pra ficar 3 Tá, pera lá Depois que ele comprou, eu transformo, gente Aqui, ó Prontinho 1, 2 Eu fiquei com 3, certinho GG, tenho 2 ouros Vamos ver como ficou, usa aí Coloca aí na mão, vamos ver Nossa, olha isso aqui Agora eu não vou ficar mais com o goteiro na cara Ah, ficou bonitão Deixa eu ver de costas como que ficou Que isso? Ficou legal, hein, mano Tamo junto, hein, cara O que que é isso que você fez? Ah, meu, elementei um pouquinho mais Ó, então, seguinte Muito obrigado pela ajuda Agora eu vou indo pra casa lá Que eu tenho que pagar um montão de contas, sabe Eu vou usar esse dinheiro pra isso Muito obrigado de verdade, viu Beleza, valeu, LG Tamo junto Prontinho, temos 2 ouros Vou converter metade pra ferro E metade pra cobre Pra ficar mais fácil de trabalhar com o dinheiro Mas hoje foi um sucesso Temos 2, então Agora, quem tanto falta transformar em vampiro? Fora o Alexei, falta alguém? Se sim, comentem aí Então, gente Sabe quando eu falo que todo vídeo que eu gravo de Pandora Começa de uma forma diferente e inusitada? Eu tô dentro da cadeira Literalmente Eu descobri que se a gente sair do servidor Quando a gente tiver sentado na cadeira A gente fica assim Aí eu pareço uma decoração, ó Pula, pula Aí, foi Aliás, bom dia, gente Tudo bom com vocês? Eu tô bom Hoje aqui em Minecraft Pandora Nós vamos ficar muito mais fortes Pois nós vamos derrotar um barão Basicamente um chefe vampiro E vamos nos tornar muito mais fortes Mas por enquanto eu vou pra casa que tá só Ai, por sinal Eu queria aproveitar hoje pra gente tirar todas aquelas pichação que o Apu fez na nossa casa Mas se esveio aí, se esveio Mano, eu ainda gravei ele Não pode nem falar que eu não fui ele Porque eu gravei ele fazendo aquilo Mas tá tudo bem Porque vocês comentaram no vídeo pra eu pichar a casa dele também Então a vingança vai ser feia Pelo amor de Deus, cara E eu vou fazer de roxo pra ele saber que eu sei que foi ele Meu Deus, é bem mais do que eu imaginava Até aqui em cima os cara fez, pelo amor de Deus Agora vamos na casa dele Olha, se eu não me engano Pelo que o Apu tinha me ensinado Pra fazer o fogo roxo A gente taca fogo Taca essa fruta aqui que deixa o fogo roxo Ué, não foi? Será que tem que ser aqui embaixo? Vamos ver Tem que ser o fogo roxo pro giz ficar funcionando Ah, tem um ali, ó Daí joga o giz Foi, boa Tá pegando? Boa Trollagem Trollando meu parça Trollando o velho Mas gente, mas fiquei com dó agora Aqui o Apu é tão velho Mas tão velho Mas tão velho Quando ele pegar o apagador pra limpar aqui Ele vai ter que ficar se abaixando Vai doer toda a coluna do velho Tadinho, né? A maioridade, né? É bom que ele faça os exercícios Acho que vai fazer bem pra ele Gente, terminei E digo mais Eu fiz até uma amarelinha aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Joga o item Ser Também fiz uma decoração contemporânea na casa dele Tem vários detalhes Um pouquinho no quintal também Bem contemporâneo Aqui, ó Na passagem dele Aí no porão dele Eu acho que ficou um pouquinho mais contemporâneo também É uma palavra boa pra se usar Espero que ficou legal aqui embaixo Eu tive uma ideia Calma aí Espero que goste de Giz Assinado Tuguin Imagina ele realmente acredita que é o Tuguin Ia ser muito engraçado ver a casa do Tuguin fichado depois Pelo amor de Deus, cara Por sinal, hoje Nós temos que fazer muitas coisas pra derrotar o vampiro varão Alô? 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 Boa tarde Opa, tamo aqui Tamo aqui Aliás, nós temos que fazer muitas coisas pra poder derrotar o vampiro varão E elas podem custar dinheiro Então deixa eu ver se minha loja rendeu mais algo Não Mas nós temos bastante graças ao último vídeo Temos duzentão aqui Mas eu aproveitando que eu tô na cidade Também queria mostrar um trabalho comunitário que eu fiz Recentemente o Phantom fez essa loja no servidor E dentro dela tava tão feia Mas tão feia Mas tão feia Que mandaram mensagem no grupo do WhatsApp da série Reclamando que tava muito feia Tava caindo o nível da série Aí eu e o Opus se reunimos Trabalhamos e decoramos a loja pra ele Bom, deixa eu mostrar pra vocês a loja como que ficou Ó, tem plantas, quadros, decorações, bancos Umas par de coisas, até portal Eu queria ter tirado uma foto de como tava antes pra vocês verem Eu juro pra vocês Assim ó, imagina essa sala vazia Essa mesa aqui tava no meio Só que era uma parte de uma mesa Outra parte de outra Tipo assim, era dourado, branco, marrom A cadeira era de bétula Aqui tinha escada em tudo Dois bancos E tinha uma escada de laje com cerca Tudo isso era decoração E tinha a placa da loja inteira espalhada Tava tudo escrito errado Uma coisa que tá acontecendo nessa série É que eu tô contando pra vocês Muitas coisas nos bastidores das séries Coisas que normalmente a gente não mostra nos vídeos Ou eu tô farpando o pessoal Que não entra pra gravar Vocês estão gostando Então eu vou continuar soltando as coisas pra vocês Comentem aí o que vocês mais querem saber Que nós falam Nós falamos tudo aqui Que ela já tá vampiro Não tem segredo não Eita, carme Agora que atualizei vocês Todas as fofocas Vamos começar a nossa preparação Pra se tornar um vampiro barão Olha o ladrão Olha o ladrão Foi bem no sistema ali Olha, olha, olha Tão vendo? Foi ali no sistema de baldo dos dinos Tem o cor urbano Tá complicado, né, Cobiflor? De qualquer forma Vamos começar o nosso plano Pra poder derrotar o vampiro barão Que é um dos mais fortes que tem O cachorro do mente tá aqui Oi Bom, a minha espada vampírica é bem boa O problema é que Ela só tem 18 de durabilidade Então ela não vai aguentar a nossa batalha Então o primeiro passo É ir pra cidade Vamos aproveitar Que tá de noite Vamos com o nosso morcegão Porque aqui na cidade Tem uma coisa muito boa Que eu quero E vocês vão entender o porquê é boa Vem cá aí, meu nobre Aqui tem uma loja E essa loja vende remendo E custa 2 ferros o remendo Nós vamos comprar literalmente 2 livros de remendo Vocês vão entender o porquê Também vamos aproveitar E passar na minha lojinha Ver se tem algum dinheiro pra coletar Aqui nada Aqui nada Uh, aqui tem Boa Já recuperamos o valor De um dos remendos que a gente gastou Enfim, cadê meu vampirão? E quando sair esse vídeo aqui Vai ter saído um post na comunidade Pedindo sujeções de nomes pra ele Que eu toda vez eu esqueço Eu vou lembrar Eu vou lembrar Agora o próximo passo É aqui na nossa sala dos baús E dos aldeões E é meus parça Já tá pensando Quando a gente fizer um castelo no vampiro Dá pra colocar eles E deixar até mais aldeões Pro nosso castelo andando Isso é legal, né? De qualquer forma Eu queria fazer uma mesa de encantamentos Mas Eu não tenho obsidiana Mas Com certeza Alguém vai ter Nosso parça senhor Vulgo velho Vulgo a putinha Então Agora podemos fazer A nossa Mesa de encantamentos Não é não a Camaro? É a Camaro, né? Eu tenho quase certeza que é Mesa de encantamentos Nós temos Algumas estantes de livro Vamos ver se é suficiente A única parte meio pai É que eu não tenho uma área pra isso Então vai ter que ser aqui mesmo Largado E depois eu faço um local mais bonito Coloquei mais quente Era a mesa de encantamentos Pronto Fiz mais quatro Vamos ver se vai servir Foi Agora Vamos dormir E vamos encantar a espada E ver o que aparece Pior que ela veio boa O único problema É a repulsão Eu não gosto de ir por repulsão Mas ela é encantada Fica bonita, hein? Aí, ó Fiz um rebolo Pra poder tirar os encantamentos E poder entrar de novo Vamos lá E Ué Só tá vindo encantamento ruim Eu preciso de mais experiência Pra nossa sorte O mente abriu uma loja de XP Você tava no nível 28 Eu posso ir até o nível 78 Então Agora espera, né? Ué Acabou a XP Eu tô no nível 50 Mas que roubalheira Essa loja, hein, mente? Que roubalheira, hein? Que roubalheira, hein? Pelo amor de Deus Eu vou embora pra casa bravo A Fiação 4 Finalmente Eu sou preso demais Lápis Lazuli Espero que meus parça Dino tenham E Veio Uma espada Incrível A Fiação 4 Inquebrável 3 E Lute em 3 Que faz os mobs Droparem mais coisas Isso é ótimo Agora a gente vem aqui Põe um remendo bonitinho Nela E eu queria reparar ela Se não me engano Pra lá tem uma farm de XP Que é bem devagarinha Mas ela é pública Então vamos utilizar ela Pra reparar a espada E quando a gente quiser mais níveis A gente vai na loja do mente Até porque acabou a XP Da loja dele Ah, tinha uma mesa de encantamentos aqui Enfim Essa farm aqui não pega não, eu acho Gente, será que funciona? Eu acho que eu já tô uns 2 minutos aqui Eu julho pra vocês Ai, que susto! Caiu Funcionou Bom, pelo menos pra reparar Não vai demorar muito Ah, agora engano Agora tá boa Honestamente Dá até um alívio ver que a minha espada Está arrumada finalmente Nossa, e pra melhorar tá de noite O próximo passo agora É colocar um pouco mais de sangue nela Porque pra quem não lembra A minha espada funciona assim No começo ela é uma porcaria Conforme eu derroto os monstros Ela vai treinando E ela já tá 100% treinada Mas ela também precisa ser recarregada Ai, pra quem não sabe Eu invento uma nova técnica de skate, ó Uou! Você tá vendo o meu skate? Mente Não precisa ficar tímido Me responde Você tá vendo o meu skate? Eu acho que ele não quer responder, gente Eu vou entrar e sair Agora foi Vamos aproveitar aqui pra dar uma carregada na espada Antes eu não tava Agora eu tô Ah Tudo bom? Tudo bom? Você tá terminando a espada aí? Eu tava preso no meu skate Só que você não respondia Daí eu saí e entrei Eu tava preso Entendi Eu tava preso, mente Carregou Agora tá pronta Mas e aí, o que você manda, meu mano? Ah, eu tô esperando você a noite toda aqui Eu tenho papo sério com você Oi, pode mandar o papo O negócio é o seguinte Eu preciso deixar de ser vampiro, tá? Vai E você cobra pela água bem Não, já que você quer começar reclamando dos vampiros Eu queria reclamar da sua loja Porque eu comprei 50 níveis E nem veio 50 níveis, tá bom? Mas beleza Para de ser vampiro, então Já que você prefere isso mesmo, então Não, não, não Peraí, peraí, peraí Como assim não veio 50 níveis? Eu tava com nível 28 E eu não fui até o 78 Eu fui até o nível 55 só Ah Ela vem de equivalente da experiência em 50 níveis Não tava escrito isso lá, não Aquilo lá Isso é a Horbo Eu não pensei que as pessoas iam entender Do pior jeito possível É do 0 ao 50, LG Ah, sei, sei Mas e aí? Eu te dou um Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar um bônus Tá Se você for na sua loja Pois eu tenho uma coisa para te mostrar Pois eu acho que você enganou todo mundo E tá querendo me enganar Eu achei que era nós, ó Carne com unha, unha com unha com carne Sabe, parceiro? Tô ligado Mas o que aconteceu? Vamos lá na loja Abre o seu portal Por gentileza Tá 20 segundos para carregar Eu vou, 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 vou pegar a comida enquanto isso Ó, tá bonito aqui, hein? Obrigado, obrigado Aqueles assuntos de elevador Não tenho que falar Aqueles vezes constrangedor Será que hoje chove? Pois é, né? E aí, vamos lá? Bora Corre Vamos direto para a sua loja, LG Bora direto, direto, direto Vem, 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 vem Tá bom Ó, antes de qualquer coisa É Foi muito legal ser vampiro com você e tudo mais Mas eu preciso ficar forte E com o vampiro eu não vou poder evoluir, certo? Sim, o que que tem? O que que tem é que agora eu vou ter que deixar de ser vampiro Ah, mas a escolha é só, cara Todo mundo nasce legal e pode ficar pai Todo mundo nasce pai e pode ficar legal E você ficou pai e aí Não, você ficou legal e quer ficar pai É uma decisão sua, é só pagar É, mas é isso que eu queria te avisar É que, cadê a bancada, LG Tá comigo Por que que você tira a bancada ali? É por causa que depois que eu terminei a loja Eu descobri que não precisa da água benta pra voltar a ser humano Mas eu queria vender mesmo assim Então Eu tô vendendo o uso da bancada agora Ah, então faz assim Eu pago o uso da bancada, tudo bem? Então para de enganar as pessoas vendendo água benta Não é enganando, é que eu achei que precisava Hum, então tá bom Então tá bom Eu pago o uso, eu pago o uso da bancada Eu vou escrever aqui, ó Quer ver? Assim, você acha que tá bom? Para usar, pague 20 reais Compre água benta Hum, justo Agora você não tá mais enganando ninguém, né? Eu achei legal Eu só tenho um problema, LG Eu só tenho um ferro e oito cobres Vamos fazer assim Eu te dou os níveis a mais lá Com bônus Você ficou insatisfeito com a minha loja Para aí, para aí E você dá dois cobre Você quer pagar menos? Sim Mas eu vou te dar em troca Mais níveis lá na loja Já que você ficou insatisfeito também Vamos fazer uma troca Por que você quer parar de ser vampiro? Me explica Digamos que eu preciso ser mais forte Para ser mais forte Eu vou ter que virar outra coisa Vampiro é mais forte A gente tem mais fome Mais coração Mais poderes Como que o humano é mais forte? Não, não vou ser humano Você não vai me deixar ser Lorde Então eu vou ter que ser algo diferente Tu não vai virar lobisomem, né? Não Eu tava pensando em ser caçador Você quer ser caçador de vampiro? É, mas eu posso caçar outros vampiros Sem ser você, LG E é uma fome Fica com o seu dinheiro Eu faço questão, mente Vai lá Você sabe que caçador também caça lobisomem, né? Será que tem lobisomem por aí? Tem, o Alexei Mas pode ficar tranquilo, mente Se você e ele vai ser contra mim E eu vou ser contra vocês Usa aí Não, pode parar de drama Não vou ser contra você, não Olha, LG Para com esse drama, tá? Mas eu tenho que fazer meu drama Vai ficar tudo bem Chegou a hora Bom, já que eu não tô fazendo drama Eu vou pegar de volta o dinheiro, então, né? 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 Ele podia ter marcado o renascimento No caixão, né? Ele vai ter que voltar lá de longe Pra cá, tadinho Eu acho que tem que tirar minhas coisas, não? Eu mudei de ideia Eu peguei o dinheiro, tá? Tá certo, justo Ah, vou... Pera, 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 pera Encontra na loja daqui Dois minutinhos Não, depois da outra Eu uso, agora não Eu não sei se agora ele realmente Como virando caçador de vampiros Ele vai tentar caçar eu Pra acabar comigo E também com o Alexei Que é lobisomem Porque, assim Se ele sabe que eu quero ser Um Lorde O Rei dos Vampiros Eu vou ser o vampiro mais forte E mais perigoso Não faz o mínimo sentido Ele virar um caçador Preto E os mais fracos Então Eu acho que ele tá sim contra mim Mas Eu preciso de provas Então, por enquanto Vamos ficar de boa Até porque eu acho que ele não vai me atacar Não aqui na cidade Enfim, vamos usar nossa manobra nova Que é o... Uou! Esse aqui é o Perka Flip Ah, eu esqueci que buga Quando eu faço isso Tem que sair atrás do servidor E agora que a gente tem A nossa espada super tunada Eu preciso de uma armadura Pra ele poder enfrentar o vampiro barão Se eu não me engano O meu mano Dino Ele tem uma armadura sobrando boa Então eu não vou precisar minerar Vamos conversar com ele Pra ver o que ele tem Esse não tá muito caro, né? Ô Dino Oi Passagem secreta é legal Ah, é maneira, né? É da minha... É secreta? Na verdade não é muito secreta, não O que você acha dos meus cachorros? Vivos? É, esse aqui é o Ei E esse aqui é o Dolom Ué, ele é um desodorante? Ei, Dolom É o mod da minha sala Ah, eu tenho que pegar É o mod, eu lembrei É o mod, é o mod Foi, Marcos É o mod Ô Zé, deixa eu te falar Você ainda tem aquela armadura Para vender Você tinha falado uns dias atrás? Cara, tenho Eu não vou mais usar ela Então eu tô querendo me livrar Para ver se eu consigo Alguns trocados Mano, tá osso a vida Eu não tenho nada de dinheiro Posso dar uns oi nelas Aqui na mão? Vai, dá uma olhada aí Ô, armadura top, tá? Ah, e tá bem completa Ela passou toda estragada A bota não vem? Não, ela tá bem boa A bota eu preciso usar Porque a minha armadura não tem bota Ah, tranquilo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Hum, interessante Quanto você tá querendo? Cara, eu vou fazer o seguinte Porque tu é meu vizinho e tal Você sempre me ajuda com o sangue Também quando eu preciso Cara, eu vou te cobrar o preço de 60inha Que é o suficiente Para eu conseguir colocar remendo Na minha nova armadura Ah, é algo que tá bem barato Vamos fazer o seguinte 60inha E depois, não hoje Vem falar comigo que Eu vou te conceder a honra De se tornar um vampiro nível 2 Opa, aí me interessa, hein Aí me interessa Não sei se você tá ligado Mas como que eu transformei vocês tudo Meio que vocês são meus servos, né Eu sou líder de vocês Não sei se você já sabe Como funciona a vida de vampiro Mas enfim, eu vou te dar a honra De subir de nível Ah, tá, entendi Pô, felicidade pra mim, né Sim, sim Ainda bem que essa passa, né Você não me deu tudo em cobre, não, né Aqui eu mando com o meu dinheiro trocado Porque Pelo amor de Deus É que eu não sei se você sabe Mas meio que Se você tem 100 conto Você tem muito Muito dinheiro Muito Porque a galera não tem dinheiro Então eu ando com o dinheiro trocado Ah, eu imagino Eu mesmo tava sem nada Ainda bem que você pelo menos conseguiu dar uma ajuda aí Ah, não, tá tranquilinho, viu Enfim, muito obrigado, tá bom Tamo junto demais Agora, se me dá licença Eu vou derrotar um outro vampiro Tá bom, tá bom Qualquer coisa depois aí Você me ajuda a subir de nível aí, tá Tá bom, tamo junto, viu Deixa eu... Valeu Matura de vampiro Mas será que na hora que eu derrotar eu já ganho? Peraí, deixa eu fazer uma coisa primeiro Deixa eu vir aqui na vila vampiro Eu queria falar com aquele vampiro líder Aquele ali, ó Ó, ele tem uma missão aqui Que eu tenho que derrotar um vampiro varão A missão é derrotar um vampiro varão Dá duas barras de ouro E em troca eu vou ganhar um amuleto Que faz eu bater bem mais rápido Mas eu vou perder muita armadura Então, pra esse momento Eu vou recusar Mas muito obrigado Passou um tempo E eu estava lendo os livros vampíricos E eu descobri o próximo passo Realmente eu tenho que derrotar um vampiro varão Com isso eu vou ganhar mais poder Para em breve Eu finalmente poder me tornar um Lorde Vampiro Vamos começar indo no bioma dos vampiros E aqui toda a mágica começa Vamos transformar em morcego E acabamos de encontrar o que a gente queria Um vampiro varão Bom, seria melhor se eu tivesse um escudo Mas tá tudo bem Calma Eu tenho que derrotar aqueles dois Vamos ser inteligentes Vamos ativar o nosso poder de regeneração e fúria E vamos começar atacando Esse monstro gigante que tá protegendo ele Não Vem os dois Não, Deus, eu quero ter uma massa dessas Para Eu tô com fraqueza e lentidão Ele é muito forte Para Se eu tivesse mais poder Ele seria mais fácil Mas por enquanto ainda não tem Dá pra fazer de novo já? Não Ele não tá levando dano Ainda bem que eu carreguei minha espada Vem Derrotamos Vamos um vampiro varão Mais dos vampiros Depois eu paro pra ler E um diário do caçador Tem muita coisa Mas eu também leio depois Agora o importante é Derrotamos um vampiro varão De nível 1 E isso é só o início Da nossa saga De Em busca de se tornar O rei dos vampiros É o seguinte Prestem atenção Vocês tão vendo meu guarda-chuva aqui? Eu tô achando que eu perdi, ó Ele não tá aqui no meu inventário E eu também não tô vendo na minha mochila, ó O que será que aconteceu? E agora se eu vier aqui Eu vou começar a apodrecer Porque pra você que não sabe Eu sou um vampiro E vampiro não funciona no sol Pera aí, cara Pera aí Pessoal, eu só queria fazer o vídeo Pegando a minha quetra E eu não posso sair de casa agora Não tá aqui não, será? Pior que eu tô olhando aqui nos balcões Que não tá em nenhum lugar, cara Bom, na real Isso é uma oportunidade Vamos fazer um guarda-chuva De nederita O primeiro passo é Corre, 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 corre Porque o caixão dorme Agora a gente vai pro neder O pior é que mudaram o portal de lugar Agora fica aqui, ó Eu não acho que deva ser difícil Conseguir nederita Mas Como vocês sabem Eu sou um vampiro E eu posso me transformar em morcego Eu não uso muito essa função Por causa que Não sei Eu só não uso muito Eu fico muito fraco Quando eu tô dessa forma Mas aqui no neder Ela vai ser uma boa coisa A gente pode Voar um pouquinho pra longe Cavar pra baixo Arrumar a nossa nederita E fazer o nosso guarda-chuva Porque é como eu falei Hoje nós vamos atrás Do mequetrap Vocês estão pedindo há muito tempo E já tava na hora E junto com o mequetrap Eu vou ter uma coisa Muito legal pra falar Mas antes Nederita Não tô achando Mas a outra coisa Que eu também não tô achando É o gostei no vídeo Deixa o gostei Cadê o gostei no vídeo? Mano Olha aqui pra baixo Clica no gostei Clica no se inscreve Pelo amor de Deus, cara Faz um comentário também Eu gosto de ler os comentários Eu fico feliz Eu leio antes de dormir Pera aí, cara Não me taca fogo, não Eu acho que aqui já é um local bom Vamos começar a descer Opa Não é tão bom, não Deixa quieto Será que aqui é? Uh, aqui melhorou Bora Boa tarde, né, Derita? Eu tava descendo pra fazer O meu túnel de mineração E já achei uma primeira Agora a gente só tem que cavar assim, ó Quebrando tudo Opa, achamos mais uma Eita Mano Das duas é uma Ou eu acho Nederita aqui Ou o barulho da furadeira Que tá tendo obra no meu prédio Vai sair no vídeo Pelo menos um dos dois Vai dar certo, né? Ou errada Interessante Se eu pegar a garrafinha de lava Dá pra fazer uma poção de lava vision Como funciona isso? Eu vou fazer uma depois Não hoje Outro dia Uh, Nederita ali Prontinho Quatro Foi Ó, achei mais duas aqui também E acabou Vamos pra casa Agora a gente guarda tudo isso daqui nos baús E dropa tudo aqui pra esquentar Agora só espera atacar fogo Pra quem não tá ligado Essa lava tem um ventilador atrás Que tá empurrando calor pra cá Aí literalmente virou uma fornalha que não gasta carvão Faz a Nederite Fazemos um molde de melhoria Dorme pra ficar de noite Uh, a cidade tá ficando maior Boa E agora eu roubo de mim mesmo No caso eu vou pegar um guarda-chuva da minha loja pra mim Um roxo E agora que temos tudo em mãos A gente tá pronto pra poder voltar a andar na luz do dia do Minecraft Será que dá pra encantar o meu skate? Dá Tem vários encantamentos aqui Depois nós vamos ver com o Tuguin como que faz Prontinho Agora que estamos em casa A gente vem aqui e faz O nosso guarda-chuva de nederite Vamos testar ele aqui pra ver como que é Se é bonitão Uh, gostei mais O guarda-chuva de nederite não dá lentidão Eu não tô lento com ele Ele não me deixa lento Que legal Nossa, isso é incrível É senhor morcego Agora deu tudo bom, hein Aproveitei que chegamos em casa Pra pegar umas lápis lazuli Vamos encantar nosso skate Pegamos encantamentos de hardwood e pedaling O pedaling faz eu ter que pedalar menos com o skate Remar menos pra ele chegar na velocidade máxima E o outro skate só fica mais resistente a dano Quero testar Ah, ficou mais rápido mesmo Mas na real Eu queria encantar um pouquinho mais Vamos aproveitar Que o meu mano mente Tá me devendo experiência XP E vamos cobrar dele lá na cidade Ó, falei aqui ó Mente, vem na sua loja na cidade Se ele falar onde eu vou ficar doido Ah, enquanto ele não vem Vou dar uma Vou dar uma fuchicada aqui na loja O que que tem aqui pra cima, será? Olha, ele vende lápis lazuli Bem baratinho Bigorna E aqui vários nadas Pô, esse aqui não é um portal? Aquele bloco de portal Eu tô achando que tem alguma passagem secreta aqui Vamos tentar achar Achamos Eita, olha Pronto, será que vai? Onde que eu tô? Doideira Mas era que demora, né? Ele não vem Ô, LG, tudo bem? Ô, Zé, então Tô bom, e você? Tô bom Deixei se esperando muito? Não, imagina Ó, você ficou de me dar 50 níveis, lembra? Ah, então Fiquei te dando 50 níveis Mas você pegou todo o dinheiro, LG Não, faltou duas moedas de cobre que você fez desconto, lembra? Que eu fiz desconto, quer dizer? Tá bom, eu não vou discutir com você Só que me empresta uma moeda de ferro É que não funciona sem eu gastar uma moeda de ferro Mas devolvo, devolvo Ah, então tá bom Devolvo, devolvo É que eu tenho exatamente zero moedas Ah, não, tá tranquilo Eu transformei ele em vampiro, gente Ô, 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 mente Tem que esperar encher aqui, é isso? Da outra vez eu não esperei Então, sobrou experiência nos tanques, LG E alguém veio aqui e se aproveitou, tá? Porque tava vazio Ah, é que você não falou que tinha que esperar? Não, mas tá o tutorial aqui, ó Pague um ferro, aguarde um minuto Receba 50 níveis Ah, eu que fui burro Ô, Zé, aproveitando aqui que eu tô enchendo Eu queria te perguntar uma coisa Certo Eu tava esperando você chegar na loja Eu comecei a ficar entediado Eu comecei a explorar, né? Sim O que é aqui? Ah, aqui é a parte de trás da loja Que leva pra farm Pra farm do quê? A farm de experiência que abastece a loja Ah, aqui no Nether? É no Nether Eita Fica aqui Inclusive tá aqui, ó, a Camaro me esperando Agora que eu sei que a farm é ficar aqui Eu posso vir aqui e roubar a XP? Eu tenho que pagar ainda Ah, você sabe que eu preciso pagar as contas, né? Seria interessante você não me roubar, né? Eu te mostrei porque eu confio em você Ah, tá bom Então vamos voltar lá pra loja Pega a tarota aqui Então agora já passou o tempo E já posso pegar minha XP, né? Sim Pode pegar a sua experiência à vontade Ah, sim, LG Eu indico usar um truque muito, muito, muito bom Qual? Você vai encantar, não vai? É Você tá com que level agora? 27 Pega level 33 Fecha a torneira Encanta Volta Pega de novo Encanta Que você vai render muito mais essa experiência Então vai a pouco pra cá pra não pegar Ah, o Camaro tá feliz de te ver hoje, hein? Ah, é que ele é meu parceiro Direto ele fica lá em casa? Ah, legal, legal É que eu vou cantar Eu vou encantar meu skate O skate dá pra encantar? Descobri hoje Ô, louco Uh, agora o meu skate Podendo andar embaixo da água Nada? Não, veio legal Mas não veio perfeito Eu tava pensando no que eu fazia Mas eu acho que eu vou desencantar Encantar de novo Hum, é uma boa Você tem muita experiência ainda no tanque Bom, de qualquer forma, né? Tamo junto demais, viu? Muito obrigado, tá? Bom, eu convido pra você voltar aqui Outro dia quando eu já tiver A sala de tomar café lá em cima, tá bom? Tá bom, viu? Tamo junto demais, viu? Fica bem Até mais Falou Agora vamos ficar encantando aqui Até vir alguma coisa legal Pra nosso skate Que GG Pior que esse encantamento aqui É bom, mas só tá vindo ele Eu queria que viesse vários Nossa Agora sim, hein? Tem um encantamento que diz aqui, ó Que quando eu sair do skate Ele volta pro inventário já, né? Pior que eu achei tendência É, ó Tá mais fácil de virar Ele não tá perdendo tanta velocidade Poxa, é bem bom Será que o Tuguin me dá alguns skates de presente Só pra eu encantar o meu skate e depois trocar? Bom, vamos ver com ele depois, né? De qualquer forma, aqui tá bom já É, ó Mas tamo bem mais rápido, se liga É, agora nas curvas eu não perco mais tanta velocidade Igual antes Tá bem melhor Ô LG, calma aí, Zé Ô, que isso, mano? O cara tá andando de skate Ô LG Oi Mano, quero te passar uma notícia muito importante, cara Você lembra o leilão do Apu Que aconteceu aqui na frente há um tempinho? Eu acabei de te ver na loja ali Eu ouvi, Zé E você ouviu tudo? Então, o que você acha? O que você acha de participar aqui do leilão do Serra, mano? Vou pôr na grama mesmo Tá bom Vai ter comida grátis? Vai ter peça de skate? Vai ter o quê? Ah, pode ter comida grátis E, tipo, vai ter skate liberado, sim Se você quiser ficar andando lá nas cadeiras Aí é por você Ah, então pode contar comigo Que eu tô lá, então, amanhã, tá bom? Tamo junto Beleza, beleza, valeu Ah, é nada naquela porcaria Zueira, vou assim, vou assim Pô, meu Deus Ó, vamos descer esse barranquinho Que o skate está encantado Pra ver como que é Meu Deus, tá muito mais rápido Meu Deus Vai manobra Bem melhor Temos um skate Estamos tudo certinho Vamos fazer duas coisas A primeira vai ser nomear o nosso pet morcego Com o nome que vocês deram no canal Fazer a etiqueta do Mickey Treff E vamos ir atrás dele Ó, uma etiqueta eu já tenho A outra daqui a pouco a gente dá um jeito Primeiro, vamos dar o nome pro nosso morcegão E lendo os comentários lá no post da comunidade que eu fiz Vocês deram duas ideias de nome Uma das que foi mais comentada Era chamar o morcegão de Apu Mas teve um comentário Que teve mais curtida Se responder nesse comentário Pra não chamar de Apu É que Apu não é nome de morcego, né? É de múmia Já que o Apu é velho Então não vai dar muito certo Pelo que vocês falaram Mas tem outro nome Que vocês comentaram bastante Que é Alucard Que se eu não me engano É o filho do Conde Drácula Sendo metade vampiro e metade humano Bom, está aí Alucard Agora vamos começar a Missão Mequetreff Mano do céu, mano do céu Karma é a gente Karma é a mano do céu Adia a Missão Mequetreff um pouco Eu esqueci de uma coisa Eu encantei o skate Larguei toda a XP que eu tinha aqui Vamos usar a minha XP, né? Agora sim eu posso ir pra casa E Missão Mequetreff Iniciar de verdade E o primeiro passo pra ter o Mequetreff É ter uma maneira de domesticar ele Pegando três linhas Na real Duas linhas E três gravetos Com isso nós temos uma vara de pés Meio óbvio, né? É um gato Pelo amor de Deus Eu estou muito animado Para ter o Mequetreff Agora a gente vai pra lá Debaixo da ponte Então paga o skate E se embora Nossa, o park está bem melhor O skate agora De fazer as curvas e tudo mais Deixa eu mandar uma manobra aqui Vai Nossa, está ficando muito rápido Nossa, depois de cantar mais ainda Agora vem pra cá Pula aqui E bem aqui Na real, bem ali, ó É onde o The Last está morando Mas a parte boa desse local É que é coberto Então eu posso ficar aqui pescando em paz Eu acho que mais ou menos Uns dez peixes já vai ser o suficiente Para pegar o Mequetreff Bom, se viesse algum, né? Não está vindo nenhum Pois é, né? Será que chove? Eu estou achando que ali não funciona Vamos para outro lugar Tem um oceano do outro lado dessa montanha Nós vamos nele Vamos ver se aqui funciona Opa 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 Uh Ah, tu está de brincadeira comigo Três horas pescando para ver um pedaço de couro Ué Veio outra vara de pesca Vamos ver se fica mais fácil pelo menos Assim, pode parecer loucura Mas eu sinto que minha vida está bem mais fácil Desde que eu vim desse guarda-chuva melhor Enfim Contudo, todavia Agora está na hora de eu me preparar Para achar o Mequetreff E eu vou usar esta bússola aqui Para quem não conhece Ela é o compasso do explorador E ela tem um simples poder Como vocês sabem O Mequetreff fica numa toca de bruxa Então é o Witch Hutch Em inglês Eu vou clicar aqui Vou clicar em procurar E simplesmente assim A gente sabe que há 2.688 blocos para essa direção Tem um Porém, eu tenho que tomar cuidado Na hora de voltar, né? Mas, enfim Acho que com esse guarda-chuva novo Não vai ser problema Bom, enfim Agora a gente continua voltando E faltam os 2.000 blocos Olha, está vendo no card? Agora é nós que voamos, meu mano Eita, o que tem lá que a galera parou? Vamos ver Vários nada Prontinho Estamos a menos de 200 blocos E eu acho que a toca da bruxa É aquilo ali Bom, primeiro Vamos mandar o Alucard para casa Ou não? Fica me seguindo, Alucard Melhor Agora vamos olhar o que é aqui Piquelim Brute não me ataca Ainda bem que eu sou vampiro Para aí, cara Eu acho que ele estava jogando veneno Mas veneno não me afeta Bom, para cá tinha vários dados Vamos dar uma olhada Na outra casa de bruxa ali Que, por favor Tenha o gato mais lindo do mundo Casinha de bruxa diferenciada E bonita Eu acho que é aqui, né? É aqui Fica aqui um pouquinho, Alucard E aqui é a entrada, né? Dá licença Diamantezinho Ourozinho Vou pegar tudo aqui Pois é, mas Eu não estou vendo nenhum gato aqui E de acordo com o mapa É bem aqui Bom, fazer o que, né? Alucard Vamos procurar outra casa de bruxa Mais longe Deixa eu ver essa casona aqui Pera aí Boa tarde Gato Ah, mas não é Make a Treff Eita O portal do Nether aqui do nada Estamos aqui em mais uma casa de bruxa Se o Make a Treff não estiver aqui Eu saio dessa série Pelo amor de Deus, cara Ele tá Vocês não viram? Vocês não viram? Vocês não viram? Eu ouvi um miau E só o Make a Treff faz isso Make a Treff De primeira Ião Check se é o Make a Treff Mas não vai ter a bruxa aqui na casa de bruxa? Pior que não Bom Pega o Make a Treff no colo Aí, aqui vai Pera Fica parado Calma, Alucard Volta pra lá Eu tenho que ser rápido nessa aqui, gente Ó Na hora que o Alucard começar a ir pra lá Eu ativo o portal Foi Pega o Make a Treff Corre Foi Ião Calma, abre a porta Make a Treff Entra aqui Alucard Cadê você? Vem pra cá, filho Fica aqui quietinho Ião Make a Treff Agora tem duas coisas pra fazer Primeiro, a gente faz um corante roxo E pinta a coleira dele Agora, a gente tem que fazer a etiqueta do nosso Make a Treff vampiro Não é não, Corflor? E pra fazer isso vai ser bem legal Mas como vocês sabem Aqui, a etiqueta em Minecraft Pandora tem como ser feita É só a gente pegar um livro com pena E jogar num fogo azul Então primeiro eu pego um balde Coloco aqui Pego um solsoio Que é tipo uma areia da arma Coloco aqui E agora é só tacar fogo E o fogo vai ficar azul E com o fogo azul Soltando fumaça em um livro Por algum motivo que eu não entendo Vira uma etiqueta Em algum momento Em 3, 2, 1 Agora Foi Agora é só renomar o Make a Treff E junto com isso Eu tenho uma novidade pra vocês Que eu vou anunciar melhor depois Mas eu queria falar agora rapidinho Mas primeiro Make a Treff Nós temos o nosso Make a Treff Finalmente Agora A única coisa que eu preciso fazer É eu e o Make a Treff Dormindo no caixão Pra ele se tornar um gato vampiro E mas ele saiu Vorta aqui Make a Treff Pera aí Make a Treff Nessa série eu sou vampiro Você tem que ser também Pelo amor de Deus Tá bom Aí agora foi Make a Treff Agora vamos deixar o resto Pro próximo episódio Hoje é um grande dia Em Minecraft Pandora Pois é hoje que inicia A batalha de vampiros Versus lobisomens Mas como se não fosse o suficiente Make a Treff Tem mais coisa nessa batalha ainda E essa coisa começa literalmente Aqui na minha casa Ali do outro lado Usando a cadeira Vamos ali falar com essa coisa Opa inimigo Tudo bom? Opa Opa LG Não sou só inimigo Não sou só um caçador Tá tudo bem né Não? E aí inimigo Tranquilo? Tá bom então E aí inimigo Parceiro também Tranquilo meu inimigo Tranquilo meu inimigo Então Ó me tira uma dúvida Que dá se segura a espada de vampiro Só não consigo usar Tenta me bater Não dá Vampiro é melhor viu Hum Vamos ver Vamos ver se vampiro é melhor tá Tchau É Como vocês viram O mente se tornou um caçador de vampiros E assim Eu não vou fingir Que eu não sei o que tá acontecendo Porque toda essa história Começou quando o mente Veio falar comigo Ô LG Oba Hoje a gente tá se vendo bastante né Ah você quer ser vampiro de novo? Não 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 Quer dizer Até quero Mas não posso Eu quero virar um caçador agora Mas você falou que você quer virar vampiro Vira vampiro Eu quero Mas não posso Porque se eu virar vampiro Eu não posso ficar forte Então pra ficar forte Eu vou ter que ser um caçador Ué você pode ficar forte Eu vou poder ser um Lorde Não só eu vou ser Lorde Então não adianta Então vou ter que ser caçador Eu sei que você sabe Me ensina como faz O que eu ganho com isso? Porque ó Vamos levar em conta Que a partir do momento que você virar um caçador de vampiros O teu nome O teu título já implica que você caça vampiros E eu sou um vampiro Então me dê algum motivo bom pra isso Bom Primeiro que você é um LG Você é um vampiro legal Certo? Não Segundo O caçador de vampiros Não caça só vampiros Na verdade ele não é um caçador de vampiros Ele é um caçador de lobisomens também E vampiros Eu sou vampiro Mas aí eu posso estar ocupado só com lobisomens E nunca ir atrás de vampiros Certo? Só hoje tu apareceu três vezes na minha casa E eu não vi nenhuma vez na casa do Alex Que é lobisomem Vou contar um segredo Eu não gosto de lobisomens não E nem de vampiros Que vira caçador Mas vamos dizer o seguinte Eu gosto dessa ideia De ter mais pessoas tentando me atacar Eu acho divertido Eu vou te passar a informação Primeiro Eu achei um diário de um caçador Certo Bom Pode ter coisas úteis pra você Afinal Era de um caçador Outra coisa é Pra você se tornar um caçador de vampiro Cadê? 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 Cadê da cadeira? Bom, lembrei Aqui ó, vem pra cá Funciona assim Pra eu virar um vampiro Eu tive que fazer Injetar um sangue de Lorde vampiro em mim A única coisa que você vai fazer É injetar alho em você Porque alho é o que machuca a gente Os vampiros Então você faz uma injeção de alho E faz muito sentido E clica na cadeira Ou a camada Ele quer virar Ele vai virar vampiro E pra você conseguir o alho É lá naquela toca de caçador Que tem atrás da caixa de pandora Tá certo Ó, eu vou atrás do meu sonho De ser mais forte Não é nada pessoal A gente é amigo, tá? Mas é amigo, tá bom? Mas se prepara pra guerra Fica bem, viu? Tá bom, você também fica bem Prepara pra guerra Tá bom junto Legal Entenderam? Agora a história faz sentido, né? É que eu achei que ia ser legal Se o mate virasse um casador de vampiro Porque querendo ou não Logo ali nós temos o Alexey Vou ensinar aqui o detalhe Pra área de piquenique que eu fiz Pra vocês olharem Obrigado Obrigado, boa tarde Mas como eu ia dizendo Bem aqui é a casa do Alexey E ele é um lobisomem E isso é uma coisa que a gente já sabe E eu não consigo entrar na casa dele? Ah, consigo E como vocês podem ver Ele já começou as declarações da nossa batalha Eu preciso fazer a minha parte também Hoje não façam mais artes Que coisa é a Fafo Pelo amor de Deus Mas aqui nós somos times vampiros E com o início do mente virando um caçador de vampiros O Alexey virando lobisomem Eu tenho que cada vez me esforçar mais Pra me tornar um Lorde Vampiro E me tornar o mais forte Eita Boa tarde Moço O cara andou deitado Deixa eu ver se tem esmeralda Eu vou comprar algumas coisas que você vende Calma aí Ah, por sinal A Dina redecorou minha casa Tá mojão, Dina Eu tava conversando com ela hoje mais cedo Sobre o castelo que eu quero fazer E ela falou assim Ah, quero mexer na sua casa E eu falei Tá bom, vou mexer Agora eu tenho até os computadores Enfim, eu tenho só três esmeraldas Vamos ver se vai servir de algo E aí, meu mano Tá roubando a minha bike aí? Pera aí, cara Pera aí, cara Pera aí Obrigado Com três esmeraldas eu posso Comprar essa roda voadora A roda que solta fogo azul Uma touca Ou um skate completo Eu acho que eu vou comprar um par dessas rodas aqui Porque elas são diferentes Eu queria saber como que é Ah, e é isso Deixa eu ver se eu tenho um pouco mais de esmeralda aqui embaixo Por sinal Eu trouxe o Coveflor pra ficar aqui com o povo E aí, Coveflor Como é que você tá? É, eu não tenho mais esmeralda Bom, de qualquer forma Compramos a roda de skate Depois a gente faz outros skates pra testar mais coisas Porque por agora é lua cheia Eu tenho certeza que na lua cheia o Alex vira lobisomem E eu preciso me fortalecer mais Ô, Zé Oi Varta a ser vampiro, pelo amor de Deus Não Por quê? Não A sombrinha de naderita não deixa você lenta Eu sou alérgica a vampiro Eu nem sou vampiro Se é assim que eu sei, Zé Lógico que não Vampiro é aquilo Pera aí Karma aí Eu ia te enganar pra te transformar Pera aí Vampiro é atrás do C aí Paya, viu? Paya, viu? Paya Mas tá tudo bem Eu já tenho um plano pra conseguir Mais vampiros pro meu exército Alô, onde é em casa? Tem alguém aqui? Oba, pode entrar, pode entrar Eita, olha isso, hein? Tá confortável isso aqui, hein? Essa casinha, gostei Tá aconchegante Ah, é só luxúria, né? Não tem como Mas e aí, o que você manda de boa raiva? Vem aqui fora, vem aqui fora Ah, ah, manda um papo Eu trouxe pra competir Com esse morcegão preguiçoso aqui, ó A minha águia zoniquinha Olá, que da hora Como que é o nome? É sôniquinha? É tipo sôniquinha? É tipo sôniquinha Porque ela é uma águia super sônica, né? Justo, justo, justo O meu é o Alucard Ele é o filho do Drácula Metade vampiro e metade humano Ele é nada Ele é um morcego babão Olha a cara dele de bobo Você quer corrida, então? É isso que você tá dizendo, então? Eu quero desafiar você A apostar uma corrida Quem voa vai Qual que é o mais rápido de todos Pois vamos agora, então Pois vamos agora Daqui lá na prefeitura Só que se você perder Eu te transformo em vampiro Não, não, não Não, vampiro não Outra coisa Qualquer outra coisa Vampiro não Valendo uma moeda Valendo um dobrão de prata Tá bom Tá bom? Melhor É melhor do que vampiro Carmo aí Deixa eu sentar aqui Vem cá, vem aqui no meio Ô, Dina Oi Nós vamos apostar a corrida Você faz o 3, 2, 1 já? Faz Você espera ele vir aqui Ó, é o seguinte Você sabe o caminho pro banco? Sei Sabe exatamente o caminho do banco Pra não se perder no caminho? Mais ou menos Eu sei que é pra lá Tá, vamos então Quem chegar primeiro no gabinete do prefeito Ganha, então Pode ser? Tá bom Vou ler num dobrão de prata Fechou, então Cadê a Dina? Tô aqui, tô aqui Dá a largada Vai Se prepare Três Dois Um Já Ai Ai, vamos, 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 Alucard Corre, Alucard Pega Pega É, Alucard Estamos bem Rápido, velho Ai, que demora Você chegou só agora? Isso é muito rápido, cara O babou é muito rápido Você tem que entender Que os morcegos são infinitamente insanos Papagando, papagando Ai, calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui Tá aqui, ó Eu sou dobrão de ferro De carro, não De prata Dez anos, né Bom, foi um prazer, viu Meio pra mais na posse Chama mais vezes Fica à vontade, viu Não, você vai ver Eu tenho outro bicho lá Voador lá Você vai ver Eu vou pegar ele Pra disputar na próxima Pra trazer, viu Ô, Raul O que que tem ali na ponte? Ah, não Não, 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 não Eu tava quieto Na minha casa Falando, não Fazendo a minha propaganda Eu vou bater na minha porta E me dar dinheiro Coisa boa, né Eu não vou reclamar Tu viu Essa minha que trefe Da hora, né Bom, de qualquer forma Como a gente planeja Evoluir o nosso nível de vampiro E estar pronto Pra batalhar Tanto com Alexia E quanto com mente Eu preciso começar A planejar meus próximos passos E um deles Vai ser o nosso Castelo Vampiro Aonde nós vamos ter Os nossos subordinados Nossa vila vampírica E poder evoluir infinitamente Mas o castelo ainda tá um pouco longe de surgir Digamos que ele é muito grande Afinal, eu quero ter dezenas de aldeões andando livremente por lá Por sinal, uma coisa que eu queria fazer já tem um tempo Era pegar aquele sangue puro que a gente conseguiu Quando derrotamos o vampiro barão Ué, do nada E vamos com isso Pegar algumas lãs E agora juntando todos esses índices que a gente pegou Nós fazemos uma capa vampírica Um acessório cosmético simples E nem tão extravagante assim Que apenas representa o nosso aumento de poder no servidor Eu ainda queria ter a minha coroa de rei dos vampiros Mas seria injusto fazer uma por enquanto Até porque eu precisaria ser digno primeiro E faltam bastante coisa ainda, né, Lucardi? Ó, aproveitando Make a Treff, vem pra cá Fica aqui, fica aqui, Make a Treff Não, vem comigo, vai, vem comigo Quero aproveitar que agora a gente tá começando Nossos próximos passos da nossa batalha E eu queria dar uma investigada na casa do Alex Aí aquela hora eu passei aqui E eu sei que ele tá mexendo com coisa de lobisomem E eu queria entender um pouco mais Tem isso daqui que eu não sei o que que é Mas tem esse item aqui Será que é coisa de lobisomem? Encantamentos Nossa, essa base é bem escura, né? Pera aí, deixa eu ativar o meu poder de vampiro Tá, bem melhor Coisas do mod de magia do Eidolon Uma farm Opa, tudo bom? Tudo Como é que você tá? Tô ótimo E você? Tô, tô bem Por que você transformou? Tá em choque? Não, eu me transformo automático quando você chega perto de mim Sei, sei Eu te pergunto O que que tu tá fazendo na minha casa? Legal Teu cachorro Teu gato é um folgado É um gato É um gato Teu gato é um folgado É que ele tá cansado É que eu tava sendo sorrateiro Eu tô espionando sua base, cara Ah, seu pilota É que nós tá na nossa batalha de vampiro e lobisomem Eu falei, eu queria saber o que ele faz da vida Legal Eu vou dar uma passada na tua também Pra eu dar uma espionada Fica tranquilo É, se bem que eu já passei lá, né? É Me tira uma dúvida, assim Bala de prata que resolve as coisas contigo, é? E como é que é? Sal que resolve contigo? Cruz também, acho que resolve, né? Alho Alho, né? Obrigado Eu não sabia Agora você me ajudou Destaca de madeira Tudo que você precisar saber, você fala, tá bom? Deixa eu tacar um sal Um alho no seu rapidinho Peraí Fica aqui do meu lado Taquei, taquei, vamos ver Não tenho alho Tua sorte é essa Despreparado, né? Toma aí Eu tenho bala de prato aqui, quer ver? Então testa aí Vamos ver se ela faz algo Isso aqui serve? Serve, joga ela em mim Eu nunca que eu vou jogar essa Joga, joga Não vou Não vou Não tem coragem Não tem coragem É 10 conto, é o maior trabalho conseguir Ó, eu só queria deixar bem claro Que não é porque a gente é bom amigo Que essa guerra não vai rolar, viu? Eu digo mesmo E agora eu vou tampar teu gato aqui Olha Meu Deus, não Vem cá, McTrash Ele vai ficar tampado aqui Não, não Deixa ele aqui Ele vai ser oferendo pros meus cachorros Que horror, não, não E não volta mais Vamos pra casa, McTrash Vamos pra casa Não tem um minuto de paz, cara Não tem um minuto de paz aqui, servidor A real é que Eu fico brincando tanto com o Mente quanto o Alexei Mas eu não tenho escolha Eu realmente tenho que conseguir derrotar o Alexei E tudo isso é por conta disto A caixa de Pandora Pra quem não sabe Aqui em Pandora Esta caixa manda em tudo Se ela falou A gente tem que fazer Recentemente Eu dei uma espionada em todo mundo do servidor E eu descobri que o Dino não fez o que a caixa mandou E a caixa começou a remover a vida dele Coração por coração Até não sobrar quase nada E ela pediu pra eu transformar todo mundo em vampiro E eu transformei Menos o Alexei Então a realidade é que Eu preciso dar um jeito de conseguir fazer isso A parte da Risha com mente Honestamente É simplesmente pra Ser engraçado E ter mais distração pro Alexei Porque quanto mais vulnerável ele tiver Maior a chance de eu transformar ele em vampiro E se ele quiser voltar a ser lobisomem depois Eu não tenho nenhum problema com isso Eu acho até que é bem da hora Como vocês perceberam Ele é meu amigo Mas eu preciso conseguir transformar ele E a caixa não me dá outra opção E é por isso que eu preciso Urgentemente evoluir meu nível vampiro E estar pronto pra tudo Tarde Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Porque toda vez Vocês esperam passar pra me chamar Por que você não chamar quando eu tô passando Eu sentei aqui na ponte Justamente que eu sei que o pessoal vai passar aqui o tempo todo Vai Que que é esse? Mas tu não conhece agora? Ah tá Eu achei que era de outra marca Olha, gente Eu te entreguei uma parada, mano Olha só Eu acabei de criar os cofres da cidade Eu tô entregando a chave personalizada de cada um Você me deu a chave do seu coração? Exatamente, mano Agora você pode conquistar tudo que tem lá dentro Não! O que? Ingrato Oh, verdade Eu posso vender no leilão, né? Vou pegar de volta Oh, você sabe que eu botei... Oi? Tem dinheiro lá no cofre Peraí, isso aqui é a chave do cofre do banco? Pra baixo Quê? Calma aí Fala em português Vem também, vem também Pula Eu não Eu só tenho que te entregar a chave Tô indo nessa, viu? Onde que eu uso? No banco Por quê? Porque eu não amo Tinha que ser o véu da lotérica, né? Ô, Zé Pai, aí Tchau Ah, pra você que não tá ligado na situação Aqui em Pandora nós temos dinheiro E a real é que o dinheiro vai ser útil Opa, inimigo Bom? O LG Eu te chamo pra dar uma volta de cachorro Eu tô indo sacar o dinheiro lá Caiu 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 Não sei o que que caiu Por causa que eu não trabalhei Então não é salário, né? Caiu alguma coisa Peraí, 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 peraí O dinheiro que o Apu colocou no banco, é isso? É, ele me deu a chave do coração dele Ah, então é aposentadoria, né? Já que ele é idoso Mas eu não sou Hum Mas é dele? O Apu reto, né? Às vezes nem é pelo iPhone Bom, de qualquer forma Eu acho que é aqui que a gente vai pegar o nosso dinheiro Cadê eu? Aqui Três moedas de ouro O equivalente a 300 reais Muito bom, né, Mecatref? Bem bom De qualquer forma, Mecatref Vamos pra casa Bom, pra derrotar os caçadores de vampiros Eu já tenho uma maneira Mas pra derrotar os lobisomens Como dizem os livros e as lendas A gente precisa de uma espada Ou uma bala de prata E quem mexe com essas coisas aqui no servidor É o Tuguin e o Foca E o Tuguin que pode mexer com as coisas das armas Não está online agora E a outra pessoa que pode fazer isso É simplesmente o Foca O que tem ele? Cadê o Foca? Está namorando, como sempre Pelo amor de Deus Então, enquanto a gente não consegue falar com eles Vamos se preparar pra subir mais uma vez O nosso nível vampiro E desbloquear as novas habilidades Pelo amor de Deus, cara Tudo bom o que você está fazendo na minha casa? Eu vim te atacar Está preparado? Estou Não, estou brincando Não era isso não Eu só queria saber se estava preparado Ah, eu também estava não Pelo amor de Deus, cara Não estava Eu vim aqui Eu quero deixar a nossa diferença de lado agora Porque eu estou aqui como uma pessoa normal de Pandora Um visitante aqui Que só quero conversar contigo na paz Ah, não, relaxe Eu também sou uma pessoa normal às vezes Então, tudo bem Assim, deixa eu te perguntar Tem alguma coisa que você sempre precisa Ou alguma coisa que você está querendo ir atrás Só que bate aquela preguicinha e você não quer ir Porque demora Algum item Tem alguma coisinha assim na tua mente? Que eu tenha preguiça de pegar a malqueira? Isso, que você use muito também Ou vá usar no futuro Ah, o que eu mais preciso normalmente é netherite e sangue Netherita? Hum, interessante Não tem mais nada? É só isso? Ó, tem um outro negócio que eu acho que você que tem O que você come mesmo? Eu como isso aqui, ó O Hot Burger Ah, não Era um outro lá Era um... Que tripava dos caçadores, sabe? Coração? Ah, ou aquele outro negócio lá aqui na Coração Aqueles dois, ó Aqueles também aceitos Tá, eu vou deixar anotado aqui então Mas você está cobrando? Isso é esquema de pirâmide? O que que é? Não, não, não Eu estou fazendo uma pesquisa É para saber que tipo de coisa o pessoal queria comprar Que eu vou abrir uma loja Ah Ó, por falar em comprar Ah, você quer comprar um boné igual o meu aqui, ó Mó da hora? Quanto que está saindo isso daí? Cara, deixa eu ver se dá para mudar de cor, né? Para mudar uma cor da hora para você, né, cara? É, se tiver azul para mim seria ótimo Azul seria perfeito Eu compraria O que eu tenho é de outra cor Mas eu acho que dá para mudar a cor, cara Dá para mudar a cor Cara, eu tenho aqui Da mesma cor que o meu Mas muda para azul Uma moeda de prata Nossa, eu não tenho uma moeda de prata Cinco de cobre, na amizade Faz mais baratinho aí, cara Eu comprei aquele negócio no leilão Três de cobre, na amizade Não rola dois, não? Tá bom Dois de cobre, então? Sim, deixa eu ver se é o corante azul enquanto isso Beleza, vai lá Vamos deixar ele mais branco Para ficar mais fácil Aí agora eu coloco o azul Que vai ter que pegar mais azul Pronto, vamos deixando azul Opa Opa, deu certo? Deu, tive que aprender como que muda a cor dos itens Ó, azulzinho Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver E aí? Como é que ficou? Ficou muito Agora nós é parceiro de chapéu Nós é parceiro de chapéu Nossa, nós é um só Muito bom isso aí, cara Eu gostei Gostei demais, cara Que que é isso? Você manda no chapéu, hein? Mano, ficou tão legal Que eu vou cobrar só uma moeda de cobre Nossa, ainda bem que você cobrou só uma Que era que eu tinha Não tinha duas Não, não, tá tudo bem Eu ia ter que passar o calote Eu ia deixar de graça Só que uma que eu tenho que dar para o Tuguin Porque esse chapéu era dele Pera, então você roubou o chapéu dele E ainda conseguiu fazer o dinheiro Com o chapéu que você roubou dele? Não, ele deu na minha mão Falou assim, ó Vende chapéu aí E aí, você conseguiu? Não, eu vendi por um real, né? O que tem, né? Você foi o verdadeiro Stonks agora Nossa, tamo junto demais, viu? Ô, fica bem, meu inimigo Tamo junto demais, viu? Tá, tá Meu inimigo, depois se tu puder passar na minha loja Que eu vou abrir Eu agradeço, tá bom? Quando você abrir ela Entrega uma correspondência avisando Tá, eu vou mandar um e-mail para você Aí você olha aqui, beleza? Tá bom, tamo junto, viu? Fica bem, lá que o dia Obrigadão, viu? Falou, bom dia para o senhor também Tchau, tchau Eu vi o que você tentou fazer Sem me teleportar Aham, eu passo com todo mundo Toda hora É um vício Eu não consigo parar Quase que eu caí As pessoas é compulsivo No controlo Ah, não funcionou Mas é o que importa, né? Ô, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que susto, cara Que susto O que que foi? Vendi o chapéu Vendeu? Não acredito, sério Vendi pro Alex aí Deixei azul, ele gostou Pô, da hora, da hora Mas você ficou com uma parte do dinheiro? Ficou, né? Não, eu vendi só por uma mesmo Caraca, ô Então você é um funcionário Eu queria dividir por você também Não tem como dividir essa moeda aqui, né? Não tem nada, cara Quando eu quiser fazer um skate Fazer um descontinho Ah, então tá bom Então tá bom Ô, mano, obrigado, cara Ô, eu quero fazer um skate Quero? Agora Tá, peraí Como eu sei Você nunca tem o shape Você é um miserável Eu quero a rodinha vermelha E o trunk O shape eu levo Vai pra loja lá trabalhar Vai, anda Tá bom Eu não sei se eu tenho a rodinha vermelha Dá seus pulos Ah, mano Peraí, cara Eu vou ver lá na loja A gente se encontra Dá seus pulos Eu chego lá Mais um dia de Minecraft Pandora O Alex, ele é lobisomem Daí a gente meio que é inimigo Mas eu sou muito parça dele Não tem como Ele é muito maligo Eu não consigo O Alex também Ah, eu acho tão legal Bom, mas o que eu falei pro Tuguinho É sério Eu quero, por enquanto Dar uma aposentada nesse skate E eu quero um novo E eu já sei até qual skate Que eu quero ter Pra quem não tá ligado Cursed Log É literalmente A madeira do mod de vampiro Se eu fizer laje com ela Eu posso fazer um shape de skate É literalmente Um shape de skate Não É literalmente Caramba Ah, pelo amor de Deus Aí ele tem a minha shape de skate De madeira de vampiro Não quero mais falar não também Pelo amor de Deus Perder a vontade de falar Que vai Enfim, tamo aqui com o shape Vamos pra loja Não, eu vou ter que lembrar o nome agora Calma Eu não aceito Eu não lembrar o nome disso Qual o nome da coisa do olho, mano? Quando você fica doente do olho Aí o olho fica vermelho Conjuntivite Conjuntivite Aê, lembrei Conjuntivite Não é nada de mais não É conjuntivite no zóio É pro estacinho Entendi, entendi Eu transformei ele em vampiro Entendi Ele é tipo o meu subordinado Só que ele ainda faz isso aqui não, ó Não sei fazer isso mesmo não, mano Sério, não acharia, mano Não sei fazer isso não, mano Sabe o que é o que é pior, LG? Ele queria mentir na minha cara Ele não queria me contar Que ele virou vampiro Ô, tem que você não tá ligado não Ele é nosso inimigo Ele é lobisomem Aí, cara Por isso que eu não queria falar, mano Acho que ele não sabia disso Meu Deus Você não sabia que virava também? Que susto Eu vou esperar eles conversarem Enquanto isso E aí, arruma as coisas Já tá tudo pronto Arrumei aqui, ó Shape raro de madeira Amaldiçoada de vampiro Tá, não vou cobrar pelos shape Mas eu vou cobrar pelas rodinhas Me dá uma prata aí Uma prata? É Qual rodinha que você quer? Você não queria uma vermelha? Vermelha, mas é normal Mais simples Mó caro, cara Tá aqui, ó Mano, é uma prata Rodinha que sai fogo Rodinha que sai mel Que pode uma rodinha normal Se quer uma prata, cara Oito cobre Oito cobre Pode ser, vai Oito cobre Oito cobre E os tranks que você compra aí na máquina Ah, cara Eu trabalho aqui Eu sei que você tá super faturando Vai lá montar meu skate Vai Ah, cara Eu trabalho aqui Eu sei como funciona Cara, você quer passar por ninguém Cara, você tem que me gerar mais lucros Não tem salário Não tem salário Não tem salário Não tem nada Vou lá Vou lá Ficou na hora Ficou na hora, vai Ficou na hora Ficou legal Combinou com seus olhos Se eu não me engano O cara cagou Você viu, mano? Eu falei bagulho mó bonito Nem pra ser Não, não Não vou repetir Ah, ninguém liga Então você tem um banner roxo? Olha na gravação Olha na gravação Não vou, ah, não vou Você tem um banner roxo aí? Um banner roxo? Não É que dá pra pintar a parte de baixo do skate Queria pintar no meu Ah, não mexe com o banner Tem que mexer ainda Tem que evoluir essa parte da loja ainda É, vou fazer sozinho então Vou aproveitar pra fazer um banner roxo E vocês vão entender o porquê Eu já encanto o meu skate É porque assim, ó Se eu misturar o meu skate com o banner roxo Agora a parte de baixo do meu skate fica roxa Vamos testar Ah, é da hora Vou aproveitar também Vamos pegar um pouquinho de XP E encantar ele Porque hoje nós vamos focar Em evoluir o nosso nível vampiro Opa Você tá bem, moço? Meu Deus do céu Também vou comprar umas lápis lazuli aqui pra gente E a gente vai encantar nosso skate Tem que esperar um minutinho Pra subir toda a experiência aqui da máquina Aí, vamos ver o que vem Olha só Eu gosto quando vem vários encantamentos Fica mais legal Peguei um encantamento até que legal Eu posso andar na terra E ele não é afetado por fogo e outras coisas Eu tenho um livro de velocidade Eu vou colocar nele depois Dê, GG Oi, amigo E aí, de boa? De boa Olha o meu skate novo Uh, interessante É de madeira amaldiçoada de vampiro Então, ele tem um negócio chamado Earth Crosser Agora ele faz Ele faz, como que fala? Trilha? Ah, olha aqui, ó Olha que bonita Madeira É madeira de vampiro Gostei Comendo seus olhos Ah, ele não fica lento na terra É, ele não anda tipo rápido Mas ele anda normal Da hora, né? Ah, maneiro, maneiro o skate Tem que comprar um contuguinho depois Tá, esse é meu segundo Eu tô comprando muito Tô louco Oi, gente Se controla Não consigo Eu vou pra casa, viu? Até mais Olha Nossa, ficou em estilo Agora eu tenho dois, hein? Bom, só botar mais os encantamentos nele, então E agora, Becketraff A gente vai começar a nossa descoberta de coisas Pra finalmente poder evoluir o nosso nível de vampiro Afinal, a gente já falou com todo mundo E fez mil coisas menos evoluir E eu preciso evoluir Primeira coisa, Alucard Eu vou precisar que você venha pra cá Eu acho que... Aqui tá bom, meu querido Porque a gente vai ter que mudar um pouquinho essa área Pois pra evoluir pro nível 5 de vampiro Este altar aqui não é mais o suficiente Se vocês olharem Eu não posso mais usar esse altar nesse nível Então, ele acaba de virar apenas decoração O que a gente vai precisar na realidade é Dois ouros E quatro misidianas Que pra ser feitas É só pegar o bloco de magma E jogar no fogo azul do Nether E depois de um certo tempo Assim, depois de um certo muito tempo Não tá indo Ou tá indo Ah, não é fogo azul É água Bom, então primeiro joga a lava pra esquentar o ouro Foi E a água pro bloco de magma Pronto Com isso a gente pode fazer a primeira parte Que é o altar de infusão Com esse simples e belo altar Nós vamos poder finalmente passar Para os próximos níveis de vampiro Então agora o nosso caixão vai ficar aqui E agora já temos espaço pros pilares Só precisamos fazer eles Pra fazer eles A gente coloca a tijona de pedra nessa posição Vamos fazer oito pilares E pro próximo item Eu preciso de quatro blocos de ferro Mas Eu não sei se eu tenho Pelo amor de Deus Vamos ver aqui Não tem Talvez o mente tenha Vamos falar com ele Opa, dá licença Opa, Jota Tudo bem? E aí, meu inimigo Como é que você tá? Ah, tudo bem, inimigo Olha aqui, meus amigos Aqui, ó Até hoje eu tô cuidando bem deles Ah, você tá cuidando deles? Ah, que fofúria E aí, gente Vocês tão bons? Como é que vocês tão? Eu acho que eles tão bons Por acaso você tem cinco blocos de ferro pra vender? Cinco blocos de ferro pra vender? Eu acredito que sim Dá um zai aí Quanto você tá disponível aí pra pagar por cinco blocos? Um copio, cada um tá bom? Ah, tá de bom Ô, teu cachorro ali O Akamaru tá comendo plástico Olha, ele parou só porque eu falei Akamaru, não pode comer plástico não Pelo amor de Deus, filho Ó, tem aqui, ó Cinco blocos O Akamaru tá comendo plástico? Como assim? Ele tava colocando a boca ali na saída da máquina Aqui, ó Eu vou colocar a boca bem aqui Ô, Akamaru Já tem arroz aqui, meu querido Não quer comer plástico, não Tá alimentando ele, né? Tô, tô alimentando Sempre tem arroz Pelo amor de Deus Era só isso aí, LG? Só queria ferro? É, porque eu tô fazendo um altar Pra eu evoluir um animal de vampiro Hum, isso é muito legal Bom, eu ainda não comecei a trabalhar Mesmo as coisas de caçador Mas logo, logo eu já vou atrás Eu vi que tá no chapéu da hora lá Depois dá um zói, viu? Vou, vou dar um zói Tá bom, tamo junto, viu? Mais uma fofoca, LG Você viu o que que abriu na cidade? Quê? Abriu uma loja Que tem um pouco de radiação Mas pelo que eu entendi Ela multiplica minério Então, mas tem que ter minério Pra duplicar, não? Não tem, ó Ah, entendi Mas depois vai olhar Tá bem bonita a loja Só não sei se dá radiação Ah, não, tá tranquilo Eu sou vampiro Valeu Só queria fofocar isso aí Tchau Hum, interessante, né? O problema é que eu real Não tenho minérios brutos Eu tenho poucos minérios Quem sabe, né? Se eu duplicasse os minérios Vale a pena Bom, depois eu passo lá Dá uma olhada Por agora Vamos fazer o topo Do nosso altar Aqui, ó Fizemos quatro topos de altar Oito tijolos de pedra E agora A gente dorme Pronto Bem melhor Quebra essa folhinha aqui Pilar aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Tijolos de pedra Tijolos de pedra Tijolos de pedra Tijolos de pedra Pedra, pedra Pedra, pedra Topo 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 E topo Já dá pra evoluir? Pra fazer evolução Eu preciso de cinco corações humanos E um livro de vampiro Bom, livro de vampiro eu tenho Aqui O primeiro item foi Agora, os corações humanos Talvez eu consiga aqui na vila Ó, três esmeraldas dá nove Eu não tenho esmeralda Peraí, eu tenho outra ideia Deixa eu virar morcego E vamos até ela Aqui Na vila dos caçadores de vampiros Afinal, eles dropam o coração Uh, isso aqui dropou bastante coisa na real Eu não sei se é porque lua cheia Mas eu tô dropando muito item Não é o que eu vou reclamar, né? Prontinho Cinco Agora, basta colocar eles aqui E Foi A evolução Finalmente Vamos se tornar um vampiro De nível cinco E agora Começa O ritual A nossa evolução suprema Para o poder Absoluto GG Funcionou Além de ganharmos força, saturação e regeneração Temos agora mais vida E com isso podemos escolher algum poder novo Sendo ele A fúria dos vampiros No qual vou ficar mais rápido e dar mais dano Mas eu vou gastar mais sangue nesse tempo Uma resistência ao sol maior Porém temporária E que tem um tempo de espera para se recarregar Ou o poder de fazer nascer vampiros à minha volta Que vai deixar cego temporariamente todo mundo que encostar neles Bom, quem disse disso é vocês Então É só comentar nesse vídeo E que trefe Hoje o dia vai começar de uma maneira diferente É a volta do clã do focinho vermelho Porém uma versão mais rica Eu achei pelo mapa esse banner aqui De clã do focinho dourado Eu quero ver a reação da múmia vendo ele Vou roubar três detritos ancestral Tá bom É O ladrão ser educado hoje em dia, né, cara? Pois é, né? Boa tarde, aliás, cara Bom saber que o senhor armazenha público Ô, tem uma coisa para te falar O quê? Não sei nem se eles podem ouvir, mas Ô, muito obrigado, gente De nada Tamo junto, viu? Bote sempre Então, cara Eu acho que a gente podia se aliar Espalhar um pouco de caos no servidor e... Oxi Eu tenho uma ideia O clã do focinho dourado Ah, não, é ele, gente Tira isso aqui da minha casa, mano Pelo amor de Deus, cara Por que não, cara? É a versão melhorada É a versão ostentação, cara Que versão melhorada o quê? Vai, sai Tira isso aqui Vai Vai ficar aqui Agora nós é do clã do focinho dourado Não, você quer me dar de presente? Não Porque eu ia te dar um presente em troca Então o que é o presente? Uma carteira de trabalho Vamos trabalhar, LG? Sai! Mas sou youtuber Como assim trabalhar? Pelo amor de Deus O cara não me seguiu no portal ainda Fui lá fazer uma piada Mostrar um item engraçado pro meu parça E ele tenta me dar um trabalho Tinha que ser o velho da lancha Aliás, bom dia, gente Tudo bom que vocês? Como é que vocês estão? Mais um episódio aqui de Minecraft Pandora Juntos com o Make a Treff E eu não sei se eu falei Mas hoje nós temos um objetivo incrível aqui em Minecraft Pandora Eu quero desbloquear o poder oculto do sol E mais níveis de vampiro Vocês estão pedindo muito pra eu evoluir demais nos vídeos O meu plano era em um nível de cada vez, Alucard Mas o pessoal tá comentando Eles estão pedindo Eles estão falando E eu não vou deixar meus inscritos passando vontade, né? Então ó, já se inscreve E deixa o gostei Que nesse vídeo Além de desbloquear poderes de vampiro A gente vai evoluir E a real é que tudo isso começou Quando eu tava indo na casa do Mente E eu encontrei o Alex aí na rua A real é que eu queria falar um pouquinho com o Mente Por causa que eu queria vir pra adotar um cachorrinho Eu sei que ele mexe com o cachorro dele Que ele tem uma camada Que direto tá aqui em casa Aí eu queria um amigo pro Make a Treff Pro Cove Flor E pro Alucard Não sei, me parece uma ideia legal, sabe? Mas assim Será que dá pra ter um cachorro vampiro? Não sei se dá Oba Ih, alá Oxe, o que foi, Zé? Tu não consegue andar aí sem esse guarda-chuva não, rapaz? Ah, lógico que eu consigo aqui, ó Se liga Então tira ele Ué, ué Fica mais um tempinho Fica mais um tempinho Tava dormindo dentro de mim Peraí que tu começou a passar mal Ah, ai Não é bom ser um vampiro? Olha aqui, ó Eu sou lobisomem E não preciso de nada disso, rapaz Eu posso ficar aqui, ó A hora que eu quiser De dia, de noite Tanto faz o horário Mas é, a noite eu tô tranquilo Eu posso dormir pra ficar de noite É mesmo? Ah, o dormir fica de noite E aí, como que fica pra cena aí? Eu também Eu também, ponto pro lobisomem E sabe qual é o melhor? Eu fico mais forte ainda à noite Mas de dia você não fica mais forte Ué, mas aí eu fico normal Eu não preciso usar o guarda-chuva Não, relaxa, viu Eu sei o jeito de resolver esses problemas aí Aí nós vai poder se enfrentar de dia, viu Mas peraí, peraí Me fala, me fala um negócio aqui Se tu quebrar esse guarda-chuva Como é que tu consegue andar pela rua? Ah, eu corro? Hein? Eu teleporto pra casa aqui, ó Crio um portal e vou pra casa Ah, entendi É assim que você vai me vencer? Tá duvidando de mim? Eu tô, eu tô Falo na cara mesmo Porque eu não falo pelas costas, não Você sabe que no meu RG O meu nome tá escrito lá J-PVP, né? Aham E no meu tá escrito que sei PVP E aí? Segura aí, segura aí É de madeira amaldiçada É de vampira Vai ser amaldiçado Tira esse negócio de mim, credo Sai fora, rapaz É Pode ficar tranquilo Que eu vou dar um jeitinho nesse sol porcaria E vai ficar de noite pra sempre no servidor, viu Toma junto demais, viu Você vai ver, viu Tomara que você dê um jeito mesmo Porque assim tá triste a situação, rapaz Viu O dia que você conseguir fazer isso aqui, ó Você fala sobre isso Me presta esse skate então Que eu vou te mostrar Me presta esse negócio agora Você não consegue Tu não consegue Tá olhando, tá olhando, tá olhando Toma Ele consegue, ele consegue Então você é skater também, né? Rapaz, eu sou skater Até vou se quiser Ah, mas vou ou também vou? É verdade, né? Tu não vou ou não vou? Não, não vou não Só que eles falam Ah, foda pros vampiros Ah, mas peraí Você anda rápido? Acho que você não consegue andar rápido assim, né? Desse jeito aqui, não, né? Acho que não, né? Ah, mas eu não preciso Eu não vou corrigir em uma batalha? É, mas vai que você precisa algum dia Não quer ser sábado de amanhã, né? Não quer ser sábado Pra que eu vou querer fugir de alguém? Ah, então você é o garoto que não foge da luta Bom saber disso, legal Legal É bom saber que você é o que foge, né? Ô, ô, resolve esse negócio logo do sol aí Porque dá agonhinha a ver se ficar andando Que você guarda a chuvinha aí, viu? Não, pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito, viu? Ah, eu vou começar a dormir quando ficar lua cheia Tá bom Ah Ele acha que eu não sabia a fraqueza dele? Mas a real é que o Alexei se engana nessa parte Ele veio diminuir os nossos poderes de vampiro Mas eu sei como sobreviver ao sol Eu só tava aguardando na manga isso A real é que eu assumo Sim Eu sou um vampiro fraco ainda Eu nem sequer sou um Lorde Vampiro Eu ainda não sou o rei dos vampiros Falta muita coisa Mas eu vou conseguir chegar lá E o primeiro passo vai ser o poder oculto do sol E a gente vai fazer isso agora E vamos resolver isso com a primeira parte Sendo a evolução do nosso nível vampiro Porém o problema é que Esse pilar que a gente tem não é bom o suficiente Então tudo aqui Que atualmente era tijolo de pedra Nós vamos ter que transformar em ferro E recentemente o mente até tinha arrumado alguns ferros pra gente Porém eu já usei tudo E atualmente eu devo ter pouquíssimo ferro Isso aqui é tudo que eu tenho pra vocês terem ideia E se eu esquentar todos esses ferros que eu tenho Vai virar somente um bloco e cinco barras E eu preciso de oito blocos Então vamos virar morcego E vamos pra longe achar alguma caverna E deixa eu também ligar a visão noturna Pronto, comecei a achar ferro Agora só ir quebrando E no caso quebrando muito Porque pra ter oito blocos de ferro Eu vou precisar de setenta e dois minérios Eita Porém eu posso subtrair alguns pouquinhos Porque eu já tenho nove que é de um bloco E mais cinco de barras que eu tenho no inventário Mas mesmo assim Eu ainda vou ter que minerar bastante Pronto, pegamos bastante ferro Nossa, essa fornalha aqui é muito boa Olha que prático Eu simplesmente deixo os ferros torrando aqui E aos poucos tudo vai virando barra Quando demora muito Eu pego o item de novo e jogo Porque, sei lá Eu tenho medo que queime o item Não sei se faz sentido Mas eu tenho medo Por sinal, enquanto tá queimando o item Eu só queria aproveitar pra falar Obrigado Essa série tá sendo muito legal E vocês tão curtindo muito Tá tendo muita mensagem de carinho E muito elogio Então só obrigado Eu fico muito feliz de saber Que vocês tão gostando tanto quanto eu Significa muito pra mim Enfim Oito blocos de ferro Eita Agora nós chegamos aqui na área do altar E vamos melhorar ele pra um nível de ferro Vocês queriam que eu evoluísse mais? Acho que vocês querem a Roma Pois tome Vocês queriam que eu evoluísse E eu vou Seram bem-vindos ao próximo nível do Lajota Vampiro É, então O meu discurso não foi tão bom Porque não funcionou Aparentemente Não é só isso que eu preciso Pra chegar no próximo nível Eu também vou precisar de quatro blocos de ouro Que tão esquentando aqui E também vamos precisar de corações Agora que eu lembrei Só mais dois bloquinhos de ouro Que bom A gente já tinha Um livro de vampiro Pronto Aí quebra esse estopo de pilar aqui E o altar também Coloca de novo Aparentemente Os pilares não podem ser mistos No caso tem que ser só de um tipo de bloco Pronto Agora foi Tá funcionando Coloca o livro de vampiro Eu preciso de cinco corações E um sangue puro O que significa Que nós temos que derrotar caçadores de vampiro Um Viemos aqui pra toca dos caçadores Pra vila deles Porque é um pouco mais fácil de achar ele Dois Três Quatro Cinco O próximo passo é no local Até que distante daqui Nós temos que ir Pro bioma dos vampiros E aqui Nós temos que ter a sorte De encontrar Um vampiro barão Ah Que sorte é essa Caraca Nossa Parece até que é combinado Um vampiro barão De nível dois Nossa Eu queria ter uma asa dessa De verdade Calma Calma Eu só derrotar ele Eu tô forte Eu tô forte Cadê meu poder? Ativa meu poder Boa Tô com mais força E regeneração agora Olha Muito mais forte que o outro Calma Me atacou com fraqueza Por sorte Esse barão aqui Ele não nasceu com uma horda de vampiros do lado Senão eu tava ferrado E sim O vampiro barão Pode nascer com uma horda de vampiros do lado Que vão proteger ele Eita Olha que interessante A batalha dos vampiros e do lobisomem São algo natural Amigo Tá deixando de ser de rock Sua casa tá mudando Como assim a Dina falou isso Deixa eu voltar pra casa agora Pelo amor de Deus Cara Que isso Minha casa de casa vampiro Foi pra casa Um chão de frutas Tropicais Olha Dina Pelo amor de Deus Oi Porque o chão da minha casa É feito de frutas tropicais Não sei O que que aconteceu Não foi tu? Não O que foi doido? Sei não hein Sei não hein Será que não foi aquele ali ó Transformei ela em vampiro Quem será que foi né E ela nem trocou todos os blocos Pelo amor de Deus cara Bom de qualquer forma Esse ritual só pode ser feito a noite Nós já temos os corações O sangue puro Então vamos dormir Coloca os corações Coloca o sangue puro E agora é oficialmente a hora de evoluir O nosso poder de vampiro está cada vez ficando mais forte A cada momento que passa Nós estamos evoluindo cada vez mais E com isso estamos recebendo o poder absoluto dos vampiros E funcionou Somos vampiros do nível 6 E com isso nós temos 4 pontos de habilidade Podendo pegar duas habilidades agora ao invés de uma Vamos pegar a de fazer nascer morcegos perto da gente E a de ter imunidade ao sol A habilidade de poder fazer nascer morcegos Nós vamos deixar para outro momento Para testar numa possível batalha Mas o que eu quero testar agora É o poder de controlar a minha maior fraqueza Sofrer dano ao sol Com apenas 3 segundos exposto ao sol Eu já começo a ter fraqueza Perder minha vida E não é pouco Simplesmente ficando impossível sobreviver Começo a ter náuseas E eu não estou disposto a arriscar o que pode piorar Mas com esse simples poder novo que a gente tem Nós podemos lidar com a nossa maior fraqueza Olha, nossa fraqueza só tenta subir Mas ela não consegue Eu não estou tomando dano Eu estou me movendo normal E a fraqueza sobe Eu posso tirar combate Eu posso atacar meus inimigos Eu não sou mais fraco ao sol Honestamente, para melhorar Só se eu conseguir mais vida E ficar mais forte ainda Mas agora acabamos de resolver o meu maior problema Nesse tempo todo, com certeza Dá para batalhar com alguém tranquilamente E pelos nossos testes Durou mais ou menos uns 30 segundos Futuramente tem mais uma habilidade Que melhora ainda mais isso Mas isso vai ser o próximo passo Vocês queriam que eu evoluísse E eu evoluí Dois níveis de uma vez só E sem falar do meu outro poder Oxi Vocês estão bem? Eu encontrei coração meu só O que está acontecendo aqui? Eu vi na cidade e está... Que isso? A camara de protejo Sai, sai de perto dele Para É ele que está explodindo Para É ele ou o LG que está explodindo? Ah, então tá bom É ele, é uma habilidade nova Ele já se tornou um cachorro dos deuses agora Ah, não, ainda menos mal Então eu achei que estava tratando ele Eu fiquei bravo Mano, o pior é que eu só fui ver O que estava acontecendo ali Porque na real eu estava vindo para... Meu Deus, está voando mesmo ali, vocês viram? Eu estava vindo para minha loja Por causa que... Mano, o que aconteceu com a minha loja? Quero sua loja de volta Coloque 20 reais Nossa, que coordenada Mano, isso ainda é coisa do Apu não Não faz sentido Porque eu já paguei pelo terreno Mas já roubaram a minha casa Não vão roubar a minha loja Eu vou lá falar com o Dino é agora Mas de novo o Dino roubando a minha loja, mano Olha, Gê Oi Roubaram a loja do Tudinho, vai? Roubaram a minha loja Roubaram a sua também? Roubaram Acho que foi o Dino que da outra vez ele roubou a minha casa Mas está assinando aqui, ó Gagônico Quem quer ser Gagônico? Ah, sei lá Acho que é algum nome que inventaram para isso Não é o Dino, não? Não sei Tomar que não rouba a minha loja, velho E desse jeito é maldade, hein? Roubar a loja assim Foi vindo, ó Ó, Zé Lembra aquela vez que eu te dei 40 reais para você me vender a varinha mágica Lá e você nunca entregou? Cadê? Cara, então Cheguei na minha loja Eu atualizei os preços Você tinha me dado 40 reais? É E a varinha custa 30 Tem que me dar varinha e devolver 10, meu Não, mas E aí você vai E você vai coisar o quê? Você vai ter que pegar a mana Então me dá os dois aí Eu paguei 40 já Deixa eu pegar aqui, então Calma lá Mas ficou bonito aqui, viu? Eu não tenho mana, não, velho Ó, tá vazio Pega do estoque aqui Oh, meu Deus do céu Eu tenho que abastecer depois, né, gente? Ah, você quer me roubar, cara? Duas vezes Toma aqui, ó Toma aqui Ai, meu Deus do céu Foi a vazia, foi a vazia Daí Aqui, ó Mas, Zé, se calma a dica Não saiba aqui, não, viu? Tão roubando as lojas Tão roubando Não saiba aqui, tão roubando Pera rapidinho Isso, me trancou na loja Outra coisa Você viu que ficou baratinho a varinha Mas a mana não é vitalícia, viu? Você vai ter que comprar a mana e é um ferrinho Não, tá bom Eu já imaginava É, então Mas eu já tenho um plano Eu vou descobrindo isso A farm de mana deu roubo Não, eu vou ter que mudar Não, eu tô zoando Relaxa, eu tô zoando Relaxa É você que tá roubando as coisas Então, salabrado Que roubando as coisas? Arrobaram minha loja? Ah, vai que isso aí é um jogo de marketing Pior que é uma boa, né? Mas não pensei nisso, não, cara Pelo amor de Deus Fica bem Pior que eu acho que pode ter sido o Dino Porque já roubaram minha casa Se foi ele Eu vou entrar na casa dele aqui E vou pedir pra ele entrar no servidor Pra ver se foi ele Ah, roubaram minha casa, cara Minha loja Pelo amor de Deus, mano Eu vou me vingar, sou vampiro Pelo amor de Deus 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Quem roubou minha loja? Tá doido? Não Mas daquela vez Vocês roubaram minha casa E daí fizeram igual com a minha loja Agora E tão pedindo resgate Não, negativo Não foi a gente, não Dessa vez não foi, não Tem ideia de quem foi? Não Você tem dinheiro pra emprestar pro resgate? Vixe, parça O seu carteiro tá com o Dino Que mentira essa rapada, hein O Dino tá dormindo, parceiro Você vai ver Eu vou descobrir quem é E vou me vingar Pior que se não são eles Eu não tenho a mínima ideia de quem é Porque quando é eles Eles assumem que são eles Eu sei lá, Alucard Bom, vamos com a Alucard Por causa que tinha uma placa E a gente vai ter que ir pra aquelas coordenadas Ver o que aconteceu Tá É 247 71 703 Pronto É pra lá Antes de ir pra lá Eu quero ver se eu tenho mais alguma informação Porque a loja do Tugui Também foi roubada ASS Gagônico Se eu não me engano Um bilhão de dias atrás Tinha uma placa disso dentro da minha casa Não tinha? LG Esse chateau aí Oh, tava te procurando Falada Só ganhei Roubaram tua loja Eu vi que roubaram minha loja, mano Quem foi? Quem foi? Não sei, eu não sei Mas a pessoa pediu pra me pagar 20 conto Pra ter minha loja de volta E tu pagou? Claro, ué Você acha que eu sou besta? Eu paguei Então por que a sua loja não tá lá? Cara, eu não sei, mano Eu sei que eu tô desesperado, mano Roubaram minha loja O que? A sua também? Pediram vir então sim, mas eu pensei Eu vou embora a loja do Tugui Eu fui lá também pra ver o que aconteceu Mas eu não sei Eu, sabe? Eu queria saber o que foi Cara, pode ser alguma coisa relacionada ao fato de a gente tá vendendo skates Porque tipo assim Pensa assim Todo mundo sabe que você é meu funcionário, certo? Porque você tava me ajudando a vender Então, será que essa pessoa tá com raiva de mim E aí foi lá e atacou nós dois Já que a gente tá trabalhando junto nos skates? Então, não sei Mas eu sei que essa pessoa já tá com antes Porque na placa tá escrito ASS Gagônico E uma vez Gagônico, Gagônico É Gagônico Esse Gagônico aí não dá não O Gagônico já colocou uma placa dentro da minha casa uma vez Na minha também Só que eu quebrei Porque eu fiquei com raiva Eu também quebrei Eu achei que era só uma coisa aleatória E agora? O que que a gente faz? Tipo, ele te fez pagar 20 reais que nem eu? Eu ainda não fui Eu ia perguntar se tinha algum jeito de resolver, mas... Então, ele deixou uma placa Falou pra mim pra uma coordenada lá longe Tipo, muito longe Aí eu paguei 20 e quanto E agora eu tô esperando Cara, eu tenho uma ideia Mas não pra essa Vai ter que ser pra próxima vez Eu sei que ele vai atacar de novo Se ele já atacou duas vezes Ele vai atacar três Eu tenho um plano Papo, papo Confirme Confirme E eu não posso falar nem com o prefeito, mano Porque eu acabei de tretar com o prefeito, tá ligado? Eu acabei de causar o maior caos E eu não posso nem reclamar pra ele pra ele me ajudar Relaxa, nós vamos fazer justiça com as próprias mãos O meu plano é o seguinte Colocar uma câmera lá pra poder espionar quem fez isso Agora não tem o recurso pra fazer a câmera e nem tempo Então, vamos por agora só apagar o resgate Essa pessoa vai atacar de novo E eu vou tá muito forte E aí eu vou me vingar Bom, deixa aqui uns vintão por enquanto Vamos, Alucard Ah, só não transformar ninguém em vampiro por enquanto Que tá tudo bem Eu tenho dois planos pra agora Primeiro, em falar com a caixa de Pandora Mas antes, eu tenho o plano B Que é o plano fofoca Como vocês sabem, eu faço 40 piadas por semana Sobre o fato do foca ser apenas um namorador E nunca tá online Eu juro que é a primeira vez na semana que eu vejo ele Vamos denunciar o crime Aproveitar que ele se diz um policial E vamos zoar ele um pouco O que você quer, mano? O que você quer? Ô, namorador Ô, namorador Ô, sai daqui, velho Fica longe do meu pescoço, mano Ah, sai pra lá, vai, Zé Sai daqui, velho Mesmo que eu te infectasse Demora 10 minutos É o tempo de você sair e voltar daqui uma semana Já que você só fica namorando Sai daqui, sai daqui Fala com isso Eu tava viajando Tá, tá Tá, namorador Seguinte, eu queria reportar um crime Opa, opa Fala, fala comigo Fala comigo, o que foi? Então, sequestraram minha loja Calma aí Como assim sequestraram a tua loja, mano? Minha loja tava lá ontem Eu fui lá hoje ver se tinha lucro da minha loja E tinha sumido Tinha umas coordenadas E tava escrito gagonico E daí também tinha roubado a loja do Tuguin Aí eu tive que pagar 20 anos de resgate Eu quero o meu dinheiro? Não, peraí Como assim você vem pedir pra mim o dinheiro? Eu quero que você pegue o bandido pra pegar o meu dinheiro Ah tá, entendi Cara, que bandido miserável, velho Ele tá aprontando muito, velho Eu tenho só uma pista dele Que é uma foto Mas eu já sei que ele tá roubando geral, velho É só uma placa escrita que o gagonico esteve aí Ah, já teve uma dessa em casa Isso aí não tem muita utilidade Então, esse que é o negócio Eu não tenho quase nenhuma pista sobre esse cara aí Mas eu sei que ele tá aprontando muito Mas eu tenho um pequeno Como eu posso dizer? Uma pequena pista de quem seja, digamos assim Ah, mas eu vou averiguar Eu vou fazer minha delegacia Quero justiça, cara Justiça Relaxa, relaxa, LG Tô indo buscar Se você não era o policiar Cadê o policiar? Eu tô indo buscar aí agora Pra fazer minha delegacia, velho Policiar Eu não quero construção Eu quero crime solucionado Tá, tá bom Tá bom Eu vou solucionar o seu crime Mas entra na fila de espera Tem muita gente sendo roubada Eu vou solucionar todos os crimes Tem mais crime na frente Tem, tem vários, na verdade Eu tô sobrecarregado, LG Olha o que o Victor tá fazendo ali Ali é onde? Você sai daqui, LG Se eu te transformar em vampiro Você vai ser meu servo De ser obrigado a fazer o meu atendimento primeiro Não, não, relaxa, relaxa Eu vou solucionar todos esses casos de uma vez Eu vou buscar pistas e... Ou, se eu precisar de ajuda, você me ajuda? Depende, o que eu ganho com isso? Ué, seu dinheiro de volta Parece uma ideia boa Eu vou pensar no seu caso Porque... O que é isso? Ameaça ainda triunfante Ah, eu não consigo no sol Quem diria, né? O namorador mortou E falando em turista Mais um ali, ó De qualquer forma O meu plano continua o mesmo Eu vou ir falar com a caixa de Pandora A real é que Eu queria falar com a caixa de Pandora Ou ao menos tentar Ah, é por causa que... Eu não consegui transformar todo mundo em vampiro Por mais que eu seja tentando Eu não consegui transformar o Alex Ele não para de ser lobisomem E a realidade é que eu não sei o que fazer Faça um castelo vampiro Tá Agora eu sei o que fazer Eu tenho que fazer um castelo vampiro Pra quê? Como? Onde? Que tamanho? Na realidade Eu acho que eu tenho uma ideia E eu sei uma boa razão pra fazer isso Já passou da hora De eu ter a minha própria Vila vampiro Aonde eu posso levar os meus aldeões Eles vão ficar seguros E nada vai nos gerar mal A questão é Se eu começar a voar Vocês vão ver mais, ó Aqui a vila não é mais vila vampiro Aqui já virou O que significa que essa vila Gera mais ou menos uma névoa Pra 58 blocos 60 pra cada lado E partindo do ponto Que isso aqui fosse o meio Da nossa vila vampiro Eu teria que fazer ela Bem grande Então Não teria que ser apenas Um castelinho vampiro Teria que ser O castelo vampiro A fortaleza E lá eu poderia ter Mais vampiros Trabalhando pra mim Meus aldeões vampiros E finalmente Me tornar um lorde E quem sabe O rei dos vampiros Mas Isso É uma coisa boa Porque eu descobri uma coisa Sobre a caixa Quando os dinos Falaram com a caixa E a caixa deu uma ordem Pra eles E eles enrolaram Eles foram punidos Porém Eu não Mas é porque uma coisa é clara Eu não tô enrolando E eu não desisti Do meu objetivo Então Enquanto eu estiver me fortalecendo Como vampiro Evoluindo Pegando mascotes vampiros Me fortalecendo A caixa não vai me punir Ela vai me ajudar A chegar no meu objetivo E se ela quer que eu faça Um castelo vampiro Pra ser minha base Eu vou fazer A questão é Aonde? Se eu entrar na minha forma Amorcega E começar a voar Uma área de 60 por 60 Pra cada lado Seria mais ou menos Do meio do lago Até o final daquela casa E do meio do lago Até a entrada Da casa do foca O que significa Que seria muito grande E se eu fizesse Nessa montanha Ia pegar ela inteira Não acho que aqui Seja o lugar A questão É decidir Aonde eu vou fazer isso E como? Ué? A loja do Tuguin voltou? Será que a minha loja voltou? Minha loja voltou Voltou inteira? Ué? Bom, as placas estão iguais Os livros estão iguais Porém as lojas estão vazias Eu acho que eu vou ter que arrumá-las depois Mais ou menos voltou E eu acho que eu acabei de achar Onde eu vou fazer meu castelo Em cima do banco de Pandora Um local bonito E que ninguém usou ainda Do mesmo jeito que os dinos usaram Uma área gigante Pra fazer o coliseu deles Que ficou muito bonito Eu posso usar esta floresta Pra fazer a minha casa Tem uma fortuna da Pillager Que eu ia ter que destruir Mas em compensação Tem uma área inteiramente limpa E vasta pra gente É só tirar todas as árvores Arrumar o terreno E vai dar tudo certo O único problema É que isso não é trabalho pra um dia É trabalho pra vários E a real é que tem várias coisas Que estão me atrapalhando E me impedindo de fazer isso O primeiro era nosso nível vampiro Que a gente acabou de resolver O problema evoluindo mais Ainda tem muita coisa pra fazer? Tem Mas já estamos melhores Agora a outra é a alimentação Por mais que eu tenha comida infinita Essas garrafinhas Além de ocupar muito espaço Elas recuperam muito pouco O que me faz pensar Que seria bom Eu ter alguma coisa melhor Pra comer Que fosse saciar a minha fome E por mais que tenha vários restaurantes na cidade Nenhum soube as necessidades De um vampiro E eu sou um vampiro E tem mais vampiros na cidade Eu acho que eu teria que Descobrir alguma fonte de comida Melhor e mais eficiente Além de eu ganhar dinheiro com isso Eu ia passar bem menos fome E com isso eu ia ter tempo De sobra pra evoluir como vampiro Me tornar um lord Quebrar a montanha E fazer o meu castelo E finalmente Criar a minha vila vampiro A questão é Será que a caixa de Pandora aceita pedidos? Porque assim Se tivesse como Eu transformar aquela floresta Em uma floresta vampírica Ia ser muito bom Porque lá não ia precisar usar guarda-chuva O que você acha, Mequetrex? Vamos se mudar? Me pode parecer loucura Mas eu ia falar com os dinos E eles vieram pra mim Com uma oportunidade incrível Perfeita Que se encaixa com tudo Que a gente falou Com a caixa Sério Vocês vão ver Mano, parece que vocês não estão ligados Eu tenho um novo poder vampiro E toda vez que eu uso Os dinos ficam revertados Quer ver? Ô Zé Oxi Esse aqui sou eu Mas Qual que sou eu agora? Como você sabe? Como você sabe? Como você sabe? Tá sendo agredido Eu fico diferente Ou você tem radar? Sim Você fica mais escurinho Aí é complicado Ô Liginho, mas que bom que vim aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vou aproveitar então Se for pra vender coisa Eu não quero não É a última venda É a última venda do dia Vem cá Onde eu tô indo? Tá Aqui Tá, tô aqui A gente vai aproveitar então Pra fazer a última venda contigo Que é basicamente disso aí Ai, meu amor deus O que é que sou Tá, vocês tão vendendo a cápsula Ou o bico Ou os dois? Os dois E aí, e aí Você quer, né Você quer muito isso aqui, né Deixa eu só Deixa eu só dar uma coisa aqui Ó, tá Queria ver se ele é Vai que ele é Vai que tá vendendo um bico Que era oco por dentro Mas ele acendeu Mas eu preciso do topo pra acender Podia ser oco Mas agora Agora a gente não vai conseguir Pegar ele de volta na cápsula Porque você atualizou os blocos Ah, não Consegue sim Repete Toma esse choque de realidade aí, vai Tá, tá, tá Mas olha só Vai dizer, LG, quantas vezes você já quis sair Pra coletar recurso E pensou Pô, vou ter que tirar o bico de lá E levar pra lá E vou ter que pegar de novo E voltar pra casa Agora não Chegou, botou, tirou GG O papo reto que nunca acontecesse comigo Mas eu quero comprar Quanto custa? Mas olha isso É que eu não Eu não pego o item Ô, Horbo Vocês são meu vizinho Vocês tem preto em tudo Não tem vergonha na cara, né Não, pelo menos não Quando vocês me roubam Eu não reclamo também Eu quero mais que tá sol É, mó sol, né E aí Mas ó, vamos começar Vamos começar então assim ó Duas moedas de ouro Nossa, mas carmen Você tá achando que eu sou dono do banco? É, eu devia ter cobrado o lixo do prefeito, né Tá, uma moeda de ouro Que foi o padrão que a gente tá cobrando Uma moeda de ouro é cem real, né Isso, cem não Ah, não, você acha que tá caro Que é um descontinho? 99 vai? É que desconte Pô, você rouba meus itens o tempo inteiro, cara Mas você também rouba os meus Direto a minha geladeira tá vazia lá, cara Pelo 99 eu tô fechado, tá? Fechou, fechou então Tem caixa eletrônica? Temo Tenho, toma Eita, você quer virtual? É tipo Pix? Você não vai me dar de um centavo, hein Ah, não Ele já teria justamente pra isso Sim, vocês acham que ele ia dar chamada de ouro? Ah, nunca Mas pega aí, cara Tá chegando Não, tá bom, tá bom Olha, que pilanta Vortou aqui, cara Vortou aqui, nossa Pelo amor de Deus Tem que dropar de novo Vocês não tem ideia o quanto isso é legal pra mim É que quando você tá dropando um item Você não consegue pegar as coisas sendo dropadas Mas é, vortou aqui Não é possível Eu vou matar ele Eu vou matar ele Eu vou matar ele Oh, você pode ir Me dropa minha geladeira Beacon Estrogo Estrogo Beacon Só quando eu conseguir pegar as moedas Pega aí Tá bom, tá bom Eu achei que ele tá com fome de dropar ele Você ficou com fome e você dropou o ceilão Cadê meu beacon? Vocês estão conferindo se foi ceilão mesmo? Aham Dropa aí, Zé É, é... Tá com a Dina Eu acho que tem que ver isso com ela Oh, Zé Pelo amor de Deus Dropa aí, eu sei onde você mora Eu sei onde você mora Você não pode correr, não Zé, é o seguinte Eu tenho uma ameaça, Dina Qual que é a ameaça? Ou você dropa Eu vou falar pro Tuguinho decorar a sua casa É, foi o que eu pensei Foi o que eu pensei Pelo amor de Deus Você tá maluco? Não, isso aí não desejaria pra ninguém Mas o Gil Fica bem, gente, tá bom? Mas vai pela sombra Vai pela sombra, tá? E agora, sempre que a gente quiser Eu simplesmente Escolho o lugar Sorto o beacon Aqui, ó Aí eu coloco um pressa 2 Tranquilinho E pego de volta depois Vai ser perfeito Pra gente poder quebrar a montanha O que seria melhor ainda Seria um livro com pena Será que eu consigo fazer um? Prontinho E agora, aqui A gente pode começar A escrever as nossas ideias Pronto Terminei a nossa lista De ideias Pro nosso castelo vampiro Primeiro, teremos que quebrar o terreno Fazer comida infinita E fazer um restaurante novo Pra ter essas comidas Vamos montar a nossa vila vampiro no terreno Vamos nos tornar um lord vampiro E construir o nosso castelo Vamos interligar ele até a cidade Ou até a nossa casa aqui atual Através de um portal Vamos atrás de força infinita E vamos juntar súditos No caso, pessoas do servidor Que eu transformei em vampiro E estão dispostas a trabalhar pra mim Em troca de poder Pessoas que vão Seguir minhas ordens E vão ser confiáveis Como os dinos O tuguin E quem sabe Até o mente Eu tenho algumas ideias Mas Temos que trabalhar nelas ainda Porém, por agora Acho que já temos um rumo De como dominar Esse servidor E o melhor Realizar O desejo Da caixa Pra quem tá vendo Todos os vídeos De Pandora Sabe que o Mendy lançou Essa loja aqui De bonequinhos colecionáveis E ela tá viciada Já comprei três Eu trouxe o Make a Traffic Na loja pra dar sorte Ó, mas eu já tenho Este Mendy Nishimura E até a Dina Mas não tô vendo a Dina aqui não Bom, Make a Traffic Vem cá Vamos comprar mais Eu tenho quatro reais aqui Vamos comprar duas vezes Uma Ó, ó, ó Iô, ganhamos o Alexei Ó, meu inimigo Que é meu parça Vamos comprar mais Quem que veio? Quem que veio? Ah, um delete O Make a Traffic Que eu quero ganhar Eu, vampiro Caramba, é o Make a Traffic Olha, eu contei aqui Existe 26 colecionáveis Eu já tenho cinco, né? Tá, tá que bom, né? Bom, mas por hoje Tá legal já Se a gente quiser Que eu compre mais Avisa aí Que eu e o Make a Traffic Agora vamos pra casa Ó, por enquanto Que que é isso? Que barulho é esse aí? Que que você fez? Você viu isso? Eu ouvi Sei lá, eu fui atacado do nada Foi tu Que isso, véi É tu que tá me atacando? Não Oxe, que bizarro Ô, preciso falar contigo, véi Não foi tu, não? Não, lógico que não Eu não tenho poder pra isso Doideira Ah, fala aí Sai do meu telhado Ô, tu tá muito trevoso, véi Que que é isso? O cara tem até cortina preta na casa Será que foi a decoração que colocaram? Pera aí Make a Traffic Deixa ele em paz A gente fez 40 tratados de paz em toda a série Deixa pelo menos nessa ele em paz Promete É, eu prometo Eu prometo Meu interesse é outra coisa, véi Ó, vamos deixar combinado aqui, ó Vem cá Combinado Se você tiver um Make a Traffic Eu explodo todo o bairro E toda a cidade No mesmo dia Só porque ele sumiu E a culpa é sua Tá bom? Combinado? É... E a responsabilidade é sua Combinado? Combinado? Beleza, combinado Não vou mexer com Make a Traffic nessa série LG Deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar Uma coisa importante Tô afim de encontrar Um novo policial pra cidade Você tem interesse em se tornar policial? Ah, eu? Eu quero Eu quero Não, não Pera aí Mas antes Sente aí Sente aí Eu tenho que fazer uma entrevista contigo Tá Seguinte É... Eu vou fazer algumas perguntas E dependendo das tuas respostas Vou... Vou determinar se tu vai ser um bom policial ou não Perfeito? Eu vou ser um ótimo Mas pode falar Tá, tá bom Tá bom Ó, vou fazer umas perguntas aqui, hein Ó, seguinte Luiz Gustavo, 24 anos, 1,80m Eu tenho cabelo preto, um pouquinho roxo Ah, tá nesse tipo de pergunta Tá bom, desculpa Não, peraí Calma aí Eu pensei que você queria saber mais Desculpa É... Não, isso daí eu pergunto depois Depois, depois Relaxa Aqui é pergunta profissional Ó, tá bom Ó, seguinte Se tu ver alguém sendo assaltado na rua Qual seria a tua reação? Bate no bandido Denuncia Bate no bandido Tem que pegar o bandido Pegar o que ele roubou Fazer ele devolver E pedir desculpa Pra não fazer mais Pede desculpa Pede desculpa Pelo amor do Pede desculpa Isso aí é da tapa na cara do bandido Até ele pedir desculpa? Ó, vamos fingir que o Serra roubou a mente Faz assim, ó Serra, devolve Devolve Da Serra, fala assim Não vou devolver Ele falou Vou te tirar da série da hermandade Dele, não vou devolver assim Eu falei, pera, desculpa Desculpa, desculpa Eu falei, boa Então você seria uma pessoa justa Isso Tá, beleza Beleza, interessante a tua resposta Ó, nos dias de folga Você sairia ou não armado? Eu nem sabia que até armar Acho que eu não preciso, né Eu sou forte já Eu sou vampiro E eu tenho skate Verdade, né Você tem um skate Você pode correr atrás do bandido Com skate, né Querendo ou não Eu acho que eu, polícia Aqui eu vou botar pronto Pra proteger a cidade Até nos dias de folga Eu não tenho dia de folga Porque o crime não descansa Ah, ah Ah, acho bom É interessante Interessante Gostei da resposta Mas, ó Temos mais duas perguntas Uma pergunta muito, muito crucial Pra saber se vai ser aprovado ou não O que é que você acha Da polícia de Pandora? É Eu não tô Forçando nem nada Mas eu gostaria de saber Da sua pergunta Da sua pergunta não Da sua resposta quanto a isso Ah, eu acho da hora Porque, assim, é Tem bandido na cidade Tem que prender Então tem a polícia boa Acho que a polícia da hora É boa, boa? É boa, é boa Não tem nada contra, não Acho que são bons pais Perfeito, então Perfeito Não, não Só pra saber mesmo Só pra saber E, ó Em uma situação de perigo Presta atenção Uma situação de perigo Ou seja, o bandido vai estar armado Tá, medo, medo, medo Ó Você daria a sua vida Pra salvar um inocente? Essa é a resposta Essa é a resposta Essa é a pergunta principal E aí, LG? Você tá ligado Que pra ser policial Tem que estar pronto Pra qualquer coisa, né? Deixa eu pensar aqui Tá bom? Deixa eu pensar aqui Tá, tá bom É que eu tô em dúvida De responder entre sim ou claro Ah, que que é isso? Ó, só pra desencargo de conselho Você não tá inventando nada, não, né? Não, pior que não Porque teve uma... Você sabe que eu sou vampiro, né? E daí assim, eu sou mais de banho e de noite Mas teve outro dia Que estavam tentando horrorbar O meu amigo Tuguin Eu juro pra você De dia Eu tava sem guarda-chuva Eu tava me machucando com o sol Mas eu corri lá na rua Pra defender ele Olha! Você deu um guarda-chuvado no bandido? Não tava com guarda-chuva, né? Mas tava quebrando Tava quebrando os vidros da casa dele Eu fui lá defender ele Ah, então você já tem um senso de justiça muito bom Interessante É, eu não contei uma parte da história Que quem tava quebrando os vidros era eu, mas... Ah, não, mas isso daí pode... Não sei Se você tem uma amizade com o Tuguinho Que é quebrar o vidro da casa de um amigo É, verdade, verdade Entendeu? É uma brincadeira bem sadia, né? É, e nós andaria de skate Ah, então perfeito Mas ó, eu no meu julgamento Te dou uma nota 8.5 de 10 Pra ser um bom policial E como que melhora? Como que melhora? Sendo um policial melhor Então você tá afim de entrar no treinamento da polícia de Pandora? É você a polícia? É, depende de como você vai ser no treinamento Que alegrinha Ah tá bom, vamos lá então Pelo amor de Deus Vamos, vamos Mas peraí Você só tem que trocar de roupa um pouco Você tá como recruta Não pode usar uma roupa qualquer Rita Você tem que usar uma roupa de policial Uma roupa de treinamento Você tem uma roupa de policial pra mim? Tem, tem, tem Bora lá pegar Mas se for feio Eu vou pedir pra fazer uma nova, tá? Tá bom Tá bom Olha, tá até de noite Vamos lá Ai, é que qualquer oportunidade de conseguir um novo emprego Pra conseguir mais dinheiro É legal E tudo que me deixar mais forte Vai me ajudar no meu plano de transformar todo mundo em vampiro Você tá apontando pra mim aí, cara? Pelo amor de Deus Vamos lá pro treinamento Não posso nem falar sozinho mais, gente De qualquer forma Se estão apoiando a minha jornada agora de policial também Mais um dos meus empregos aqui na cidade Já se inscreve e deixa o gostei Eu quero ver no que isso vai dar Será que policial tem salário? Ó, eu queria aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta Agora que eu ganhei um emprego Vocês dois aprovaram a ideia do seu policial também? Mas tem salário? Não, já é com prefeito Ah É um, eu acho que é um trabalho voluntário É esportivo É, é pelo esporte, entendeu? Entendi É pelo esporte Calma aí, galera Não, volta aqui Calma aí, calma aí Tem muita coisa boa também, velho Não é só isso daí Tem auxílio Tem auxílio Exato, exato Pode simplesmente chegar na pessoa Marmita A marmita é marmita pra vampiro? Não, um aí é um problema, né? Mas ó, esse daí é um novo policial Prefeito Você pediu pra me arrumar um Esse daí já tá contratado Beleza, beleza Vou confiar que vocês vão fazer um bom trabalho, viu? Tá bom então, tá bom Pode confiar em mim Eu acho que eu escolhi uma boa pessoa Beleza Ó, ó, ó Faca, aproveitando Hã? Por que tem 40 mil quadros de procurado dele Com uma recompensa que você nem tem dinheiro pra pagar? Eu sei lá Eu nem sei que botou isso daí aí Não fui eu É coisa do Vitor, velho Nem sei por que Tira aí só então, cara Vai achar que é terra sem nem, Val Vai achar que é a gente que colocou Eu não tenho dinheiro pra pagar não Tem que tirar Mas então agora eu sou oficialmente policiar? Você é oficialmente policiar Pode pegar... Peraí Ô, ô Que que foi? Vou te entregar isso Opa Peraí Me dá Muito obrigada Tava precisando De nada Valeu, valeu Ó, uma coisa que o prefeito, como falou É meio que voluntário Então você tem que arrumar dinheiro pra conseguir bala, velho Infelizmente aí não dá Ah, não, relaxa Eu vou lá falar com o Tuguinho Que ele vai me vender um pouquinho, tá bom? Mas agora passa a dar armada pela cidade, né? Pode, pode Tá liberado agora Tá, tá bom Tá, tá, meu Se a serviço me chama, tá bom? Que doideira como as coisas acontecem, né? Eu tava à toa em casa e agora eu sou policial E o Foco me entregou um papel com a senha da cela Mas ele pediu pra não mostrar que era secreto Eu já tava vasculhando lixo? Então tá, né? Bom, de qualquer forma, sendo policial agora A gente tem armas igual a policial de verdade Pra proteger a cidade Então eu tenho que encontrar o Tuguinho Pra poder comprar munição pra ela Pra quando eu tiver que prender algum bandido Ou enfrentar algum mob Opa, tava te procurando Ah, oi, LG E aí, bom? Como é que cê tá, cara? Bom, bom, bom Que que foi? Fala Comprar munição Ah, pá Peraí, vem cá Vamos Eu sabia que ia chegar esse momento alguma hora Ah, tinha que chegar, né? Que eu comprei essa aqui no leilão, né? Tinha que usar, né? Ainda mais agora que eu tô com maior emprego, acredita? Ah, é? Então Eu queria te mostrar meu novo escritório Peraí O quê? Dá uma volta aí Rapidão Tô bonito, né? Isso é fantasia ou é uniforme mesmo? Ah, eu virei policial Eu virei polícia Ah, ah, então peraí Vamos em outro lugar aqui, calma aí Acho que mais o seu escritório não é aqui? Não, não, não É... Tá em reforma Vem cá Ai, peraí E vai onde, então? Não sei Vamos aqui na prefeitura Não, também é perigoso Calma aí A gente tinha um guarda-chuva verde? Cadê ele? É, roubaram, mano Eu tô usando esse aqui Ah, eu te arrumo outro depois Relaxa É, amanhã aqui A gente entrou pela janela, você sabe, né? Então Você veio atrás de bala, né? Qual a arma que era a sua? Essa aqui, ó De nuvem Peraí, deixa eu dar um bizu Dá uma me recarregada Cara, mas eu não entendi Como que você consegue virar policial? Uai, igual eu virei atendente da sua loja Eu tava à toa e a sua oportunidade apareceu Mas policial? Tem certeza? Ah, é que daí eu posso andar com a arma e não é ilegal, né? É... Tá bom Tudo bem Eu não sei se isso faz muito sentido, mas tudo bem Ah, o real é que eu não sei Por enquanto eu tô até meio decepcionado Porque falaram que não tem salário Como assim não tem salário? Pois eu, perguntei Falaram que não tinha Eu falei, ah, vou me demitir Você fala, não, não, não Eu falei, tá bom Então eu vou ficar um dia assim pra dar uma chance Mas por enquanto eu não sei não Vou ver se tem alguma coisa de útil, né? Alguma vantagem, né? Falar em salário? Pera aí que não é de graça, não Você não pagou Ah, é verdade Quanto que é? Me dá um de ferro aí, mano Cadê? Você tem... Como que fala? Tem, é... Caixa eletrônica aqui? Ih, eu tenho isso aqui, ó Mas pior que meu dinheiro tá acabando Eu tava cheio da grana Agora eu só tenho 100 reais Ô, fala pra você, ó Fala pra você, fala pra você Tá ricão? Tô ricão, mano Eu tô com quase... Eu acho que eu tô com 10 nota de 100, mano Sérião? Ô, tamo junto demais, então, viu? Qual que você chama, tá? Tamo junto Sempre lembre-se de mim Ô, se alguém te robar, você me chama, tá? Tá bom, tá bom Ô, tem um negócio ali, olha ali Vira de novo Isso não foi nada discreto, né? Bom, agora eu acho que é só esperar o Fock aparecer E dar o nosso primeiro emprego Nossa primeira missão E eu queria uma skinzinha de policial mais bonita Mas é isso, né? Viveram o nosso emprego Será que sendo policial agora eu posso dar de skate na ponte? Ô, novato, tá em casa? Opa! Opa, Zumbão, como é que você tá? Beleza Ô, tenho a primeira missão pra tu Eba, trabalho Vai ter pagamento? Não sei É o prefeito que me passou essa missão A gente tem que ir lá agora Ah, tá bom Aparentemente vai rolar prisão Eita Como é que eu trafico da caixa que eu vou prender alguém? Cadê? Ô, 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 prefeito Ô, ô, prefeito Bom? Ô, gente Vocês não ficam andando com essas armas aí no servidor, não Senão vai deixar todo mundo assustado, viu? Ô, polícia Mas a gente é polícia Ô, prefeito Lembra aquela arminha me chula que eu tava? Lembro Não ligue agora Ô, vocês são policiales Vocês não são Tem que ficar desfilando com esse negócio aí pelo servidor Não, mas a gente é policial A gente pode andar Mano, você tem que pensar o seguinte, ó. Você não tava no leilão do cara, não? Leilão? Do cara que tava leiloando arma. Ah, tava. Foi lá que eu comprei essa aqui. Mas... Olha, olha. Esse é o cara que você coloca pra trabalhar na delegacia? Ele não me falou nada disso antes de entrar na oponícia, velho. Ninguém me falou que era ilegal aquilo. Aí, ele ia ter um ponto, né? Mas ele me passou o horário errado pra fazer as coisas escondido. Ele enganou você, não eu. Eu só fui no leilão como uma pessoa normal. Tá, enfim. O ponto é, não pode arma na cidade, mano. Isso aí tá muito errado, entendeu? Pera, mas isso é uma lei? Isso é uma lei a partir de agora? É, é uma lei. 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 Não, então já que é uma lei, a partir de agora, não pode nenhum cidadão ter arma mais. Só a polícia. Nenhum cidadão pode ter arma. Eu vou bolar uma constituição onde todo mundo vai ter que seguir as regras assim, ó, bonitinho, tá ligado? Mas enquanto não tem o papel impresso, tudo certinho, eu acho que a gente tem que tomar atitude com o que tá rolando. Mas como que faz se a gente não vai poder ter arma, as coisas, se não quer o Tuguin que vende as armas e a munição pra gente? É, ai meu Deus, são os dois patetas mesmo. Confisca! Galera, vocês são polícia, vocês confiscam os itens dele, caramba. Vocês pegam pra vocês, produz vocês. Ai, então nós podemos roubar à vontade? Não, a gente pode apertar ele pra ele contar como faz. A gente pode pegar o item que ele usa pra fazer pra ele não ter mais. Também. Gente, onde tá o Tuguin? Vamos achar ele, por favor? Olha, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia de um plano infalível pra gente conseguir encontrar ele. Hã? Como? Eu acho que ele nem vai suspeitar. Não, nem suspeita disso. Esse aqui nunca falha, esse aqui nunca falha. É, esse daí é... Mas peraí, o Tic vai aparecer se falar isso. Ih, verdade, vai vir o Mente daqui a pouco. O Mente gosta de reunião, né? É, e é o viciado em reunião, mano. Ai, loja de skate, ele tá loja de skate. Ô, vambora, 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 vambora. Aqui, aqui. Pé! Nossa, véi. Vai lá, vocês são policiais, vocês vão na frente, vai. Vambora, vambora. Olha aí, aprende, olha aí, aprende. Policial LGC que comanda aí, vambora. Toque, toque! É, gente... Ô, Tuguin, que história é essa que você tá fazendo leilão de arma? O quê? O quê? Vocês não vieram comprar skate? Peraí, peraí, calma aí, abaixa isso aí. Não, nada de skate, nada de skate. Abaixa isso aí, abaixa isso aí, abaixa isso aí também. Larga essa arma, larga essa arma, o negócio vai ficar tenso aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, por que você tem três? Calma, calma, não tá... Vocês estão sendo muito agressivos, tem que ser mais fácil, assim, ó. Ô, Tuguin, você quer ser preso? O quê? Eu? Não, LG. Vamos, vamos. Peraí, não, não, me solta, me solta. O que que tá acontecendo? Peraí, 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 peraí. O que que tá acontecendo? Por que que o prefeito, você aqui, eu acabei de falar com você, e você tá aqui? Ô, Tuguin, ô, Tuguin, lembra que você fez? Lembra que você veio falar comigo que você queria fazer um leilão? Lembro, e eu fiz o leilão, que nem você disse. Você fez o leilão de arma, você distribuiu arma pra população inteira da cidade. Arma extremamente poderosa essas daqui, que dão muito dano, muito perigoso, tá na mão de todo mundo, você distribuiu, você me passou o horário errado do leilão, só pra eu poder negociar tudo sem minha permissão. Mas, é... Mas eu pedi permissão pra você, você não disse nada sobre vender arma. Sabe aquela munição que você acabou de me vender aqui um minuto atrás? Aquilo é ilegal. Sabe aquela arma que você me vendeu no primeiro mês da série? Aquilo tudo é ilegal, cara. Não pode? É crime, você tem que pagar... Mas você comprou. Mas eu não sabia que era ilegal, agora eu sei, você tá preso. Não. Bora. Bora, você tá preso. Pegue ele junto. Eu sou preso, vamos embora. Vamos, abre o portal, vamos pra delegacia. Abre o portal, LG. Abre o portal pra delegacia. Então, galera, tem uma notícia aqui meio complicada. Você não tem portal pra lá? O portal demora dois minutos pra carregar. Segura, vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando. Não, peraí. Não, fica quietinho. Ô, LG, se a gente fugir, você pode meter chumbo. Eu tenho direito a um advogado. Você vai ter advogado na cadeia, você vai ficar igual Bob Esponja, viu? Vai virar Bob Esponja, cheio de buraco. Mas eu não tenho pra quem ligar, com quem que eu falo? Você tem direito a uma ligação e ficar calado. Tudo que tu falar vai ser usado o contrato no tribunal. Ô, se tu quiser, eu sou advogado. Não confio mais em você, ô xerida. Você é policial? Eu também sou vendedor de cente. Você quer ter 30 profissões nessa cidade? É. Eu sou pobre, eu quero dinheiro. Eu não confio mais em você, eu não confio mais em você. Ô, LG, eu não quero levar ele um pouco, tá pesado. Deque, leva ele um pouquinho. Leva ele um pouquinho aí. Sorta ele. Sorta aí. Solta minha... Mano, o que é isso? Lá com a minha mochila. Meu, que que é isso? Não, reage. Ai, tá muito rápido. Não, reage, eu vou te colocar na... Parou, parou. Parou. Vem, gente, vem. Eu te vim de bala, aproveita, mano. Aproveita, se você me levar, mano. Quanto que você me dá? Quanto que você me dá? Não sei, mano. Mas não deixa me prenderem, mano. Mano, é o seguinte, queria falar que ele tá tentando... Ele tá tentando comprar a liberdade aqui. Ele falou que me dava dinheiro, tô com a liberdade. O que é, o que é, mano? Eu consigo... Mano, você é o maior... O que é isso? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu abrir a senha, deixa eu abrir a senha. Eu tô desarmado, eu tô... Pera aí, pera aí, eu tenho a senha aqui, Foca. Você tem, você quer usar? Coloca aí, vai, coloca aí. Não, calma aí, calma aí, gente. Não fala a senha, não fala a senha, não fala a senha. Ah, tá, ah, tá. Para. Não, não joga ele não, calma aí. Vem cá, Tuguin, joga tudo que tu tem aqui dentro antes. É verdade. Olha esses policial, velho. Pera aí, pera aí, tira tudo dele, tira tudo dele. É que vocês vão descobrir um montão de coisa que eu tenho, eu não quero, mano. Bota tudo no baú do que eu tenho. É, gente, em granada. Você quer nada? Calma aí, calma aí, eu tô... Vai ser pro bem ou pro mal. É granada. Joga tudo, para de tirar dentro da delegacia. Meu Deus, olha o quanto dinheiro ele tem. Bota a mochila aí também, parça. Chapéu, armadura, vai tudo aí. Tudo, senão vai parar. Pega de teletransporte, portal, o que você tiver pra sair fora e bota aí dentro. Calma aí, gente, calma aí. É tudo que eu tenho aqui, ó. Eu não acredito, não. Eu não acredito. E o chapéu e a mochila? É tudo que eu tenho, calma aí. Sei não, eu acho que ele tava carregando pouca coisa, hein. Tá, ó, eu tô completamente sem nada agora. Eu tô completamente sem nada. Pode abaixar as armas. Pode pegar as garrafinhas pra você ter o que comer. Mas é sangue. Mas ele é pampino. Mas eu te pedi sangue. Bota no chilindró, bota no chilindró. Tranca aí, foca. Pera aí, mas... Vou abrir a cela. Vai, entra, vagabundo. Entra, entra. Calma. Em nome da lei de Minecraft Pandora, a série Servidor Cidade-Bairro Você Tá Preso. E o que que eu faço? É, ficar preso, ué. Você achou que ia fazer o quê? Um filme? Mas eu quero sair. O que que eu faço pra sair? Ah, pagar fiança. Ué, ó, você tem duas opções. Cumprir o tempo de pena aí, sei lá, o quê? Uns dois meses, foca? Não, muito tempo, muito tempo. Acho que uns três meses. Uma semana no chilindró ou você paga fiança e a gente apreende todas as armas que você tem. Eu não vou pagar fiança. Eu tava certo. Eu pedi permissão pra você pra fazer o leilão. Eu tava certo esse tempo todo. Ah, você pediu permissão pra fazer um leilão, não de arma. E por que que você me passou o horário errado sem saber que era tão errado? Ah, eu... Sei lá, foi um erro meu só, né? Um erro meu. Nossa, só pro prefeito você passou errado e o policial não tava, né? Exatamente. A gente esperou a hora exata e o momento exato pra isso. Que o foca tava namorando pra fazer o leilão. Claro, eu tava ocupado, não tava namorando, não. Legalmente, eu avisei e tava tudo certo, cara. Você não tinha falado nada contra armas. Se eu podia fazer leilão de armas. Ô, Tuguinho, eu não falo sobre um monte de coisa. Mas tu não vê a galera se matando no servidor, né? Tá, pode crer, pode crer. Eu quero um advogado. Eu vou arrumar um advogado até o final do dia e a gente vai resolver isso, então. Eu sou advogado. Não, tu não. Você é policial, velho. Você não pode defender o cara que ele pode prender. Se você for preso, você não quer que seja o seu advogado? Não, eu quero que outro advogado me defenda. Você é o policial que prendeu ele, velho. Faz sentido. Tá bom, eu quero fazer a minha ligação quando for possível. Tá bom, tá bom. Depois, relaxa um pouco. Vai lá pra parede, vai. Vai lá. Eu vou focar, você não comprou nem cama pros presos, mano. Toma aqui, toma aqui, ó. Toma aí, pega aí, ó. Ele só dorme em caixão, Zé. Eu acho que ele dorme em caixão, velho. Então, eu não sei quem quiser, não. Eu trago uma pia depois, um banheiro, umas coisas pra você, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado. Tá, ó, preciso falar com vocês. Venham aqui ao escritório que ele não vai ouvir. Traíra! Ele vai ouvir, eu acho que ele vai ouvir aqui, hein. Não, não escuto não, pode falar. Ah, agora vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua. Tá, vou ouvindo, vamos pra rua ali. Ô, Foca, precisa de uma prisão, Foca. Não dá certo isso aí, não, cara. Cara, ó, é a única sala que eu tenho aí, mas pelo menos ela é segura, velho. Não dá pra escapar. Tá, ó, a parada é o seguinte, galera. Agora que o Tugging tá preso, vocês têm dois trabalhos. O primeiro deles é confiscar tudo que ele tiver de arma e tudo que ele tiver pra produzir arma. Até porque vocês também precisam de arma e você já pode reaproveitar, né? Fica tudo no porão da casa dele. Tem um alçapão lá, só entrar lá. Beleza, beleza. E a segunda é não deixar ele sair daqui, né? Vocês sabem, cara, o cara tava vendendo arma ilegal no servidor, mano. Eu posso ficar tranquilo, eu vou colocar coisa na sala dele pra ele ficar quieto lá e eu já sei como fazer tudo. Vocês estão ouvindo isso? Ó, LG, para de tentar ser advogado dele, velho. O cara que prendeu ele. Quem tá sussurrando? Ué, tem alguém sussurrando? Eu não vi nada. É o Tugging? Ah, tá, tá. Peraí. E o que é isso? Ele tá falando sozinho? Ele tá falando com quem? Ele tá falando com quem aí, ó? Tá maluco? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. O que foi? Pode olhar em volta, não tem ninguém. O que vocês estão falando? Não posso falar sozinho? Gente, isso é perigoso. O cara tá literalmente 5 minutos preso. Eu já abri o Harry Potter, ele deve estar falando com os magias. Ele tá literalmente 5 minutos preso e já tá ficando louco, velho. Bom, enfim, lidem com o problema agora e é isso aí com vocês. Ô, Foca, a gente precisa providenciar a prisão logo, viu? Tá, beleza, beleza. Vamos tratar logo disso e eu vou ir atrás das armas que ele tinha lá em Stock. Eu queria fazer um comentário aqui, que às vezes era importante o policial ter salário, né? Porque eu prendi ele. É, também acho, né? Se ele me oferecer cinquentão pra ter na cadeia, porque eu não ganhei nada pra prender. Sim, fica no ar. Foca, aí você é um policial que você... Mano, você tá ligado? Você não pode fazer isso, né, Lijão? Pelo amor de Deus. Você vai ser preço também daí, né, cara? Fica aqui um pouquinho, Foca. Vem cá, vô. Vem cá. O que é isso? Eu tô falando isso porque eu não confio nele, cara. Ele é bom namorador. A casa dele nem imobiliateia. Imagina, ele faz tudo esse negócio pra ter dinheiro pra comprar coisa, pra ficar sendo namorador na casa dele. Pensa nisso. Foca, vocês estão se reunindo aí. Não, nós falamos que eu tô agradecendo as aulas, que foi muito legal. Enfim, nós nos separamos, faz os trabalhos, depois nós nos encontros, então tá bom, gente? Fechou, fechou. Tá, o Bobô vai pegar lá as armas do Tugui. Tchau. Tchau, tchau. Mano, a vida de policial é muito agitada. Aconteceu mil coisas. E eu nem inventei o meu nome de policial. Pode ser policial lá, Jota? Não sei o meu nome de policial. Bom, eu vou fazer umas mobilias aqui pro Tugui, pra colocar lá pra ele. Vou pegar mais umas garrafinhas pra ele ter o que comer também. Opa. Oi, traíra. Por que, traíra, Zé? Traíra, eu te vendi bala e você em seguida aparece com um monte de guarda na minha loja. Foi você, não foi? Foi você que falou. Pior que não, pior que nem fui eu, não. Pera aí, deixa eu entrar aqui. Cara, tava tudo certo até você causar isso. Foi você, não tem como ser você. Não, pior que eu juro... Fecha aí, parta. Pior que eu juro que não, cara. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui lá comprar munição contigo por causa que o Foca falou assim, ó, agora que você é policial, você tem que ter munição na sua arma, né? Porque eu falei assim, ó, tá bom, eu vou lá comprar, né? Daí ele falou assim, compra cotuguinho, eu falei, tá bom. Mas você sabe que a partir de agora toda munição que você tem é tudo, né? Eu não vou mais te vender arma depois de desprezo aqui, eu não consigo continuar meu negócio. Ah, não, mas o Foca vai confiscar tudo que tem na sua casa. O quê? Ué, se ele sabe onde tu vende, por que ele não pode confiscar? Minha cama, você vai tirar até minha cama de mim, não pode nem dormir, né? Eu vim decorar tuas celas, Zé. Ah, então toma. Cadê? O que que é isso? Não sei, eu tava testando aqui, tava vendo algumas coisas que eu achei que queria ficar... Você vai fazer uma cozinha aqui pra mim? Ah, porque eu não sei se você vai passar fome aqui, eu fiquei pensando em alguma maneira de deixar mais confortável a sua vida, né? Mas o que que tem aqui? Sabonete, é... O que é mais? Ó, vamos colocar uma lâmpada aqui pra você ver, ó. Uma lâmpada? Meu Deus, olha! Posso ver a minha lâmpada, Carma? Ó, eu peguei uma mesa pra ti. Ó, que da hora. Tu faz muita questão de ter... Como te fala? De ter uma cama? Claro, mano, eu preciso dormir. Você vai ter que arrumar um espaço pra cama então aqui, que achei que o espaço era maior. Então, tá meio apertado aqui, né? Tá dentro de nota pra tu. Ó, uma coletinha aqui de decoração, quer ver, ó? É, tá ficando legal, cara, mas tem certeza que isso pode dentro da prisão? Ué, e por que eu não poderia? Eles falaram que eu vou fazer uma cena pra cortar pra você. Máquina de doce? Ó. Geladeira? Ó, vai pôr aí, vai pôr na geladeira aí. Pra você não passar a fome. Tá, eu tenho... Eu acho que isso aqui serve pra uma semana, mais ou menos. Ah, eu peguei esse sofá, mas não sei se cabe em algum lugar também. Tá, eu acho que não cabe, mano. Faz o seguinte, pelo menos um caixão, não? Eu acho que eu vou tirar esse barcão aqui, ó. Eu faço questão do caixão, eu preciso de um lugar pra dormir. A geladeira vai cair tudo. Ai! Você não tava com os frascos contados, não, né? Não, eu peguei um montão mesmo, só. Ah, não, só uma dúvida normal, é só pra saber mesmo. Eu só peguei o máximo que eu tinha. Ah, eu não tenho um sofazinho aqui. Não, você não vai ter sofá não, muito grande. Mas e um caixão? Pera aí, eu vou mudar essa mesa de lugar, cara. Ó, 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 agora deu espaço. Põe a máquina de doce aqui, ó. Onde? Aí, tá. Aqui, aqui, nesse canto, e aí é o lugar pra dormir. Você vai ter o caixão daí. Legal, legal, gostei, obrigado, obrigado, cara, obrigado. Ó, até que você não tá tão mal assim, como eu imaginei. Eu vou ter que fazer o caixão, então por enquanto você dorme aqui daí, tá bom? Tá, tá bom, obrigado. Você tá sendo uma pena que legal até. Eu sou parça, cara. Então, é que o meu trabalho é te prender, igual o meu trabalho é vender skate, mas isso não muda que eu sou, eu sou parça ainda. Tá, mas você tá com um ponto a menos ainda comigo, eu não sei se você é tão, tão parça assim. Pô, se fosse o Foca, você ia ficar só com a cama, nem com a cama e a teta. Tá, 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 você tá melhor que eles, pelo menos. É, eu sou muito parça. Obrigado, mas é só isso mesmo. Ó, se tu precisar de alguma coisa, precisar que alguém te visite, alguma coisa, você chama, tá bom? Tá, tá. Tamo junto, viu? Tamo junto, obrigado. Pô, eu posso ficar com sua carteira pra cuidar dela? Não, é meu dinheiro, não deixa, não, não deixa eles mexerem no meu dinheiro. E se alguém quiser comprar skate, eu posso vender? Ah, o dinheiro vai pra mim? Mas não tem a minha comissão? Tem, mas aí você guarda dinheiro pra mim também. Não, então tranquilo, então. Tchau, com que você chama, viu? Fica bem aí, viu? Aí, ó, prendemos a bandidagem. A real é que eu tenho que ver o que eu posso ganhar sendo policial, já que não tem salário. Mas, por enquanto, pelo menos foi legal. Ô, chefe. Fala tu, chefe. Decorei a cela dele depois, vai lá dar uns vai, ficou da hora. Opa, valeu, valeu, muito obrigado, vou ir lá ver. Tamo junto, viu? Fica bem. Tamo junto. Bom, mas por enquanto, vamos tirar minha roupita de policialha, que eu quero começar a trabalhar no meu castelo vampiro. Sabe, Mequetrefe? Aqui em Maricamp de Pandora, existem duas maneiras de um vampiro se alimentar. Com as garrafinhas de comida e com essas carninhas. A garrafinha é bem mais fácil de conseguir, Mequetrefe. Porém, ela ocupa mais espaço e dura menos. E a carninha é muito chata conseguir, mas dura um montão. E como hoje a gente vai fazer um começo do megaprojeto aqui no servidor, eu preciso ter o que comer. E a única pessoa que se alimenta da mesma coisa que eu, é o meu maior inimigo, que é o meu maior amigão também. É o Alex, aquele lobisomem. Então eu vou falar com ele e ver se ele tem comida pra vender pra gente. Por sinal, olha quanta encomenda tem na casa dele. Opa, meu amigo inimigo, tá aí, Zé? Tô, tô. Por quê? Quem me chama? Por que você tá aqui que você tá querendo comigo? Pelo amor de Deus. Fala lá, tô com a espada na mão. Eu quero comprar coisa. Ah, não, pode entrar, fica à vontade. Minha casa é sua casa. Dá licença, dá licença. Pode entrar. Minha casa é sua casa, tá bom? Fica à vontade. Senta aqui se você quiser, seu. Senta aqui, eu tô fazendo pra você. Obrigado, obrigado. Seu sofá não tá pegando. Ah, não tá? Ué, senta aqui então nesse aqui que você tá aí. Aê, pronto. Fala mais. Olha, olha ali na porta ali. Ah, não, só tem, tem, tem que transformar. Não, não era isso. Eu tentei te transformar, mas enfim, não deu sorte. Ah, tá. Não vai dar sorte. Então, pode parar isso daí? Não dá, mas enfim. É, assim como eu, você é uma das poucas pessoas que se alimenta disso. Uh, eu não sei se te falaram, mas eu vou abrir uma loja de drop de imóveis. E vai vender comida pra lobisomem e vampiro? Vou vender tudo que você ia imaginar, meu rapaz. Já tem até o desesperado aqui, ó. E você tem agora pra vender aí já? Porque assim, eu vou fazer um projeto gigantão lá no outro canto. E daí se eu for levar minhas garraquinhas, a gente vai demorar 30 anos pra me alimentar. Eu tenho, ó, eu não fiz uma lista de quanto que vai ser o valor dos preços ainda, mas eu posso fazer pra você um packzinho de figo, né? Um packzinho maroto por cinco monedinhas de cobra, hein? Um packzinho maroto. E você tem quantos packs aí? Eu tenho um pack. Não, peraí, calma. Você quer mais de um pack? Se tu tiver dois packs, eu compro. Rapaz, eu tenho um pack e 33. Assim, eu não tenho... Daria pra te vender por... Não, então vamos fazer o seguinte, então. Eu vou comprar um pack, mas você tem troco? Ó, faz o seguinte. Compra só esse pack agora. E aí amanhã você volta, que eu já vou estar cozido e preparado. Acho que a loja vai estar aberta amanhã já. Não, fechou, fechou, fechou. Você vai querer um pack só, né? Isso, um pack vai servir. É até bom, porque eu tô querendo abrir um restaurante no futuro. Aí a gente pode fazer uma parceria, você arruma comida, eu faço essa receita. Uhul, eu consigo isso fácil, hein? Aí tá uma boa decidência de se transformar em vampiro. Não, isso não. Ah. É mais fácil é transformar você em lobisomens, né? O que você acha? Não, não. Eu tenho que transformar você em vampiro. Olha aqui que legal, olha que legal. Tu vira essa forma top aqui, entendeu? Mas você vira essa aqui? Eu vou. Ah, isso aí tá mais pão coelho, pequenininho, hein? Ah, mas você faz isso aqui, ó. Pera aí, eu não faço, mas você tem várias formas? Eu tenho essa aqui, eu tenho essa daqui e tem uma outra ainda que eu vou desbloquear. Se você não tem, né? Ah, mas você tá virando lobisomens pidão lá dos memes, nem nem vale. Pidei com buca. Tamo aqui, ó. Seu pack de fígado. Bom, obrigado, viu? Depois eu passo pra comprar mais, tá? Tamo junto. De nada. Lembrando que a loja vai estar aberta já já, viu? Você pode passar lá e comprar automático. Ah, fechou. Você não quer virar vampiro mesmo? Não, não. Você não quer virar lobisomens, não? Vou falar a última vez, hein? Tá de bar, viu? Tamo junto, viu? Ô, tira esses inscritos daqui pra mim, por favor, velho? Pelo amor de Deus. Prontinho. Obrigado. Pronto. Temos alimento para passar o dia de hoje no nosso grande projeto. Agora, Meketreff, vamos lá na área dar uma olhada pra depois ver os próximos passos. Vindo aqui na cidade, pra quem não tá sabendo ainda, a caixa de Pandora mandou eu fazer o castelo vampiro. E eu vou fazer exatamente ali. O problema é, ele vai ser um pouco grande. Na real, eu vou até esperar ficar de noite pra mostrar melhor. Enquanto isso, ô Humberto, você ficou sabendo que agora a loja do canal que vende as roupas LGDJ, além de vender no Brasil, vende nos Estados Unidos, México e na Europa, agora todo mundo planeta pode ter roupas LGDJ. Olha, informação rápida e prática, né? Melhor que isso, só você se inscrever e deixar o gostei. Nossa, nossa. O cara falou tudo numa só. Você viu que esse cara tá ficando bom, né? Vai ficar de noite que é bom, nada, né? Olha, bem melhor. Vamos virar vampirito agora aqui e a gente pode finalmente voar. Eu quero mostrar pra vocês mais ou menos a área que a gente vai ter que modificar pra fazer a nossa base. E pra isso, pra vocês entenderem os próximos passos do plano. Nosso castelo vampiro vai começar mais ou menos aqui, isso é a entrada. Uma ponta dele vai até mais ou menos aqui onde tá a minha mira. A outra mais ou menos aqui. E o final dele vai ser mais ou menos entre essa ponta que eu tô mirando e esta outra ponta. De uma forma mais prática, pegando basicamente todo o espaço que tá na tela agora. E agora que eu tô no chão, vocês podem ver melhor, eu vou ter que quebrar muita árvore, muito terreno e eu vou ter que arrumar uma área enorme. E é por isso que eu vou ter que arrumar algumas coisas antes disso tudo. Primeiro, fazer uma paxel de netherite e colocar a eficiência 5 nela. Mais um guarda-chuva, porque o meu tá quebrando. E vou ter que fazer uma tochas dessa daqui, que faz não nascer nenhum mob na área que ela tiver. Ó, tão jogando lixo na frente da minha casa. Ó, tem um lixo aqui, cara. Por que tem que jogar lixo aqui na... Ó, pelo amor de Deus, cara. Oxi, então tá, né? Vamos começar tudo indo lá pro nether. Pra pegar as netherites. Definitivamente, o nether é a melhor dimensão pra ser um vampiro. Eu ando tranquilamente, nada me afeta e eu posso voar o tempo todo. O único rolê é que achar netherite não é uma das coisas mais fáceis do mundo. Enfim, o jeito mais fácil é cavando. Estamos numa altura boa, agora eu vou cavar um montão. Porque, olha, eu preciso de quatro netherites pra minha bota, quatro pra fazer mais um guarda-chuva e quatro pra minha picareta. Basicamente, pra quem não manja de matemática, doze. Uma tática que eu ando testando é o seguinte. Primeiro o cabo em linha reta infinitamente e depois faz assim, ó. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí ele não vai quebrar tudo, mas vai quebrar uma boa parte. Aí depois é só eu passar aqui olhando pra ver se não tem nada. E depois continua. Achei as primeiras duas. Ou tem mais, será? Vamos ver. Uh, tem mais. Três. É, só três mesmo. Mas restam nove agora. Quinze. Vamos pra casa. Nossa, que foi muito GG. Não é não, Cove Flor? Aí o ano que a gente vai usar é eu vou pegar lá com os meus parceiros. Os dinos. Aí, ó, rendeu três barras. Mano, que barulho foi esse? Credo. Olha, se eu não me engano, em algum lugar aqui da nossa casa eu tenho escondido um livro de remenda. É aqui? Aqui. Boa. E é com ele que a gente vai melhorar a nossa picareta. Né não? Ué, o que ela falou, minha querida? Enfim, coloca o remendo. Ih, peraí. Ah, vamos aproveitar e também fazer mais um guarda-chuva. O primeiro assim. E o segundo, ué. Ah, não é uma nederita comum. Vai usar três barras de nederita. E eu só tenho duas. Será que eu vou ter que ver se alguém aqui no servidor tem? Porque eu não quero voltar a minerar de novo. Deixa eu ver se o menti tem. Ó, ele tem. Deixa eu pegar um aqui e vamos ver se ele me doa. Bom, mandei 40 vezes o menti no chat. O Dino falou que o menti tá ajudando ele com o vídeo. Daí eu falei assim, ó. Pergunta se ele me dá o scrap de nederita. Daí o Dino falou. Ele disse que pode pegar. Então, junta com os que eu já tenho aqui. E pronto. Três nederites. Tuk, tuk. E agora a Paxel de nederite. Agora vamos só reparar ela. E já vamos ter tudo. Vamos reparar ela. Colocar eficiência 5. E aí a gente vai ter tudo que a gente precisa. Guarda-chuva. Comida. E uma picareta boa. No caso, a Paxel é uma picareta machado pá. Tudo numa só. Mas é uma faixa chamada picareta. Bom, vamos na antiga farm de XP. Porque ela já vai ser o suficiente. É só chegar aqui, ó. Dá um pulo insano. E eu. E agora esperar os mobs cair. Finalmente. Acontece que além da minha espada. Quase toda a minha armadura tinha remendo. Demorou muito. Mas tudo bem. Significa que a gente está mais preparado ainda. Para começar o nosso grande projeto. E eu tenho uma ideia bem legal. De como a gente pode marcar o terreno. Que eu vou ter que destruir. E pode ser loucura. Mas a gente vai utilizar um bico. Bom, eu ia pegar o item para arrumar as coisas do bico. Mas do nada, o Mente trouxe o Akamaru para cá. Pediu para eu ficar de olho. E falar que ele come arroz. Bom, eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar. Então, Akamaru. Primeiro que você não vai ficar no sol, não. Que seu tio é vampiro. Ele não gosta do sol, não. Segundo que a rua é perigosa. Você vai ficar aqui com o Mequetrefe. Que é mais seguro, viu? Toma arroz. Mequetrefe. Tem arroz no baú aqui. Se precisar, você tapa ele, tá bom? Cuida dele, Mequetrefe. Pelo amor de Deus. E é isso. É só a doideira. Pronto. Peguei tudo que eu vou precisar. E estou na cidade. Agora aproveita enquanto está de noite. E a gente vai ter a área que eu vou ter que destruir tudo. E aqui, mais ou menos, é o meio. Então, aqui eu coloco a tocha para não nascer nenhum móvel. E agora eu preciso marcar as quatro pontas dessa construção. Mais ou menos assim. Prontinho. Toda a área está marcada. Agora eu só tenho que deixar ela funcional. E para isso, eu venho para casa para pegar mais terra. E agora a gente vai voltar lá para ativar a marcação. Agora a gente coloca um desse aqui e outro aqui. E eu acho que está na altura errada. Pera. Bom, infelizmente meu plano não deu muito certo. Às vezes só não rola mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu queria fazer. O que eu queria fazer era pegar o raio do beacon e redirecionar. Mais ou menos assim. Pega um aqui. Coloca aqui. Coloca outro aqui. Coloca outro aqui. E outro aqui. E ele cria uma linha com o beacon. Eu queria fazer isso pegando toda a área que a gente vai quebrar. Mas não funcionou, infelizmente. Mas tudo bem. Não tenho que choramingar porque ainda tem muito trabalho pela frente. E a primeira parte vai ser tirar todas as árvores dessa área. Então agora eu vou pegar uma barrinha de ferro para ligar esse beacon. E vamos pela primeira vez em uma time lapse nessa série. E aí eu que quebrar as árvores foi bem fácil. Eu achei que ia dar muito mais trabalho. Mas com o beacon e todas as ferramentas boas foi tranquilinho. E agora a gente tem muita madeira também. Pelo amor de Deus, gente. Se vocês verem que meu gosto está um pouquinho diferente. Por causa do começo da time lapse para até agora se passou três dias. Um caminhão, sim. Um caminhão passou no fio de internet. Eu fiquei dois dias sem internet. Mas eu não ia deixar de gravar, né? Então assim que voltou eu fiz toda a time lapse. Ah, mas por que você não gravou lá, Jota? Eu fiquei doente. Eu fiquei gripado. Eu estou melhorando agora. Pelo amor de Deus, cara. Tanto que é por isso que não teve vídeo de Pandora todo dia. Eu só acabei soltando outros vídeos para vocês que eram vídeos que eu já tinha gravado há um tempo. Mas bem melhor que nada, né? Por sinal, os vídeos são muito legais. Mas façam assistir. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que ficou a área da time lapse. Pode falar. Da hora, né? Ó. Chegou o momento que eu desisti de ficar pegando madeira, as coisas. Mas eu peguei mais ou menos isso aqui tudo. E até mais porque eu joguei um pouco fora. E toda essa área que está sem árvore vai ser a nossa base. Porém, eu tenho que fazer o chão dela. Então agora, a gente vai para casa. Uou! Que por sinal, agora o Baiô tem casa. Para vocês verem como passou o tempo. E agora, o que eu mais preciso é terra. Mas eu não tenho. E até dá para misturar alguns blocos para fazer terra. Mas, como eu vou precisar de muita, é melhor eu pegar em algum lugar como flor. E como sempre, vamos ver se nossos manos tem. Uou, eles tem? Eu peguei um pouquinho deles e vou pegar um pouco mais de outras pessoas para não pegar só deles, né? Oxi. Alguém botou uma cadeira para ficar olhando o lago. Vamos ver se o mente tem. Espera aí. Eu estou com efeito de alho quando eu entro na casa dele? Mas por quê? Ah, isso aqui explica. Prontinho. Tenho bastante agora. Vamos para casa. E falta mais um item para ser feito. Agora, para colocar todas essas terras e eu não ficar igual um idiota. Eu pego um diamante, dois gravetos e faço uma varinha de construção. E para quem não conhece ela, o mago é potente. O que acontece é que agora eu entro na minha forma de morcego, vampiro. E eu tenho que ver exatamente a altura que eu quero expandir o chão. Fiz uma marcação mais ou menos, só para a gente entender um pouco mais. O nosso castelo vai pegar toda essa área. E com a varinha, a gente simplesmente vai expandindo tudo. Olha como é fácil. Pronto. E essa área aqui que eu arrumei, ela vai ser a entrada do nosso castelo. Por isso que ela eu tive que puxar as terras. Nesta parte daqui, por mais que tenha um grande buraco e a gente vá tampar no futuro, eu não preciso me preocupar ainda. Por causa que aqui vai ter áreas de subsolo e tudo mais. Então, por agora, isso daqui já é o suficiente. Não tem por que eu partir mais essa parte. Agora entra o próximo passo da nossa mega base, que é começar a coletar os recursos. E podem ter certeza, vai dar trabalho. E vai demorar. Mas isso não é problema. Mano, o que é isso? Eu quero enfrentar esse negócio. Carma, o que você é? Cadê aquele meu poder vampiro? Ah, nem vou precisar? Bom, mas enquanto o meu castelo vampiro é apenas um segredo aqui no servidor, eu preciso voltar para a cidade, pois eu tenho algo muito perigoso para se fazer. Ah, quer dizer que o senhor está aqui, né? Tudo bateu na porta. Tia, para de apontar isso para mim. Mano, eu estou segurando aqui na minha defesa. Para de apontar isso para mim. Pera aí, você está batendo. Minha cortina. Boa, está vendo? Está vendo? Está vendo? Tá, mas e aí? O que você quer? O que você quer? Mano, que história é essa? Cadê você no servidor? Eu te contratei para eu me poder ficar namorando. Quer dizer, para eu me poder sair e ser seu homem assim? Você não pode sumir, cara. Tu me contratou para você ficar namorando, não é o namorador? Não, 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 não. Eu te contratei para eu me fazer minhas coisas importantes, pô. Então, é que eu fiquei doente. Cadê o atestado? Você foi no médico? Eu quero atestado. Eu não tenho carteira assinada porque eu vou te dar atestado. Eu nem pagamento recebo porque eu vou te dar atestado. Eu trabalho tudo aqui é céu, ó. Mas eu quero uma explicação, velho. Eu quero... Não, não. Calma aí. Calma aí. É assim que funciona. Você aceitou entrar para a polícia, agora tem que... Eu prendi um zumbuinho e eu não recebi pagamento até agora. Aí já é com o prefeito. Eu também não recebi. Você que é meu chefe? Vai, me paga aí uma moeda de cobre, pelo menos. Meu Deus do céu. Eu vou cobrar do prefeito. Eu vou cobrar do prefeito. Esse negócio está saindo caro aqui, ó. Toma, eu estou pagamento da semana. Duas moedas de cobre. Boa, valeu, valeu, valeu. Então, o que aconteceu é que literalmente, literalmente mesmo, o caminhão super alto passou, estourou o fio da internet. Aí eu fiquei dois dias sem internet. Aí depois eu fiquei gripado. Aí agora eu estou mais ou menos. Ainda estou gripado, mas ainda estou ruim, entendeu? E agora eu estou de volta. Sardade, né? Entendi, entendi, entendi. Não, beleza, beleza. Mas, Deus te perguntar, nesse tempo que você ficou fora, você por acaso sabe das novidades que andam acontecendo aqui no servidor? Ué, claro que sim. O Baiô fez uma casa. Ah, lógico, ele mora do lado da tua, né? Se tu não soubesse disso, pelo amor de Deus. Eu estou falando de coisa importante, tipo a prisão de segurança máxima que surgiu. Ué, a delegacia. Não, a prisão, a prisão. O prefeito fez uma prisão. Sim, uma prisão de segurança máxima. Pera aí, Tandos, pega a minha skate. Pega lá. Parece que as coisas mudaram aqui em Pandora. Vamos ver o que mudou. Tá, e onde que fica essa prisão? Fica lá do lado da cidade, basicamente. Fica na cidade. Pera aí, tem uma ponte pra cá. Agora eu não preciso ir pra ali. Uh, finalmente tem uma ponte aqui? Sim, eles construíram, finalmente, velho. É mais fácil de chegar na cidade, ficar toda a casa. Mano, eu estava reclamando no dia que fizeram aquela ponte que deviam ter feito aqui. Ah, pelo menos construíram uma nova, olha só. A ponte que estavam planejando fazer. Nossa, mas fizeram meio meia boca, né? Não construíram nem terreno aqui. Olha como está pra subir nessa. Nossa, não, depois eu arrumo isso aqui. Eu estou achando que isso daqui é desvio de verba, mano, na moral. Eu também estou achando, mas isso aqui pode andar de skate, né? Acho que pode. Se você é policial, você pode tudo. Caraca, os skates são mais rápidos que o Foka correndo. Deixa eu esperar ele, né? Na moral, tem que achar um meio de transporte pra mim, velho. Eu tenho que conversar com o Deletinho. Pega um skate, cara. Eu vou conversar com o cara que vendia armas pra ver se ele me arruma esse skate aí. Eu trabalho lá também, eu posso te vender um skate depois, se quiser. Ah, então perfeito. Peraí, você trabalha em quanto desemprego, velho? Todos que aparecer. Ó, pra cá, prisão. Vem pra cá. Fica ali, ó. Olha lá ela. Imponente. Tem umas árvores na frente. Calma aí. Deixa eu ver se é imponente. Ah, tá da hora. Vai ser perto do meu castelo vampiro, que é secreto. Você não sabe, tá? É secreto? Acho que eu não fiz ainda, daí não existe. Ah, é verdade, né? Não tem como saber mesmo. Mas, ó, deixa eu te apresentar a prisão. É pra cá que vai vir os presos mais perigosos. Qual que é o nome dela? Não sei. Eu não perguntei pro prefeito. Vou botar meu nome nela, se não tiver nome. Prisão do... Prisão Foca... Foca Geio. Sei lá. Vai ser... Nossa, que horrível. Não, eu tenho que colocar o nome imponente. Prisão Sebastião. Ó, não, esse foi o Prisão do Luiz, mano. Ó, isso daí é interessante, velho. Ah, não, mas o Luiz é lá no mundo utópico, né? Ô, caraca, tem até uma quadra de basquete. Pera aí. Vai, que... Meu Deus do céu. Eu fiquei meia hora pra tentar acertar isso daí. Dúvida de acertar. Eu acerto, pera. Quero ver. Que isso, acertou mesmo? O cara é bom, o cara é bom. Caraca, ó. Aqui é a área de recriação da galera. Uh, é o pátio, né? Nossa, que da hora aqui. Oi, oi, não te ouviu, eu tava lá. Meu amor de Deus, o cara tava fazendo ponto na cesta. Ó, aqui ficam as celas pros prisioneiros. Tem, no total, nove celas aqui nesse lugar. Qual que é a senha das portas? Ah, eu vou te passar depois. Eu não confio muito tu com a senha no papel, não. Só porque eu mostrei no vídeo a última vez? Ah, né? Só porque a gente tinha 400 mil comentários com a senha da porta em todo o vídeo. Foi sem querer. Eu vou esconder a da próxima. Dá no livro, no papel não. Tá bom, vou te dar no livro, que é mais fácil. Ó, aqui todas as celas. Tem um outro andar aqui também, ó. Cuidado com a cerca elétrica aqui. Cuidado que... Parece daquela série de prisão, né? Ah, é verdade. Todas as casas, né? Mas ó, temos aqui a sala de controle. E eu não sei se vai conseguir ver. E funciona ou é só visual? Funciona, funciona todas as... Meu Deus, calma. Calma. Não! Pelo amor de Deus, isso daqui é pra avisar se tiver uma fuga, entendeu? Para de brincar. Para aí, para aí. Tá bom. Aqui é a sala de controle. Ali é pra... Caso haja uma fuga da... Da... Solitária. Pra prisão de segurança máxima. Vem aqui, eu vou te mostrar a solitária. E... Mas... E... E cadê meu acesso às câmeras? Cadê tudo? Eu trabalho aqui, né? É, então. Na verdade, só eu tenho acesso às câmeras. Eu tenho acesso a esse painel aqui que tem acesso a todas as... E o que eu faço aqui? Eu fico só zanzando, olhando a maré? Não, não, não. Aqui já... Eu quero ter meu acesso às câmeras também, uai. Ah, não dá. Não dá. Infelizmente, não dá. Depois eu tento falar com o prefeito pra ver se dá pra arrumar um jeito de tu acessar as câmeras também, mas por enquanto não dá. Agora lá embaixo que eu te... Ó, tem a... A solitária aqui embaixo, ó. Uh, a solitária. Cuidado que aqui ativa o alarme. Ativa a le... Olha lá, ó. Entra lá. Essa daí é a solitária pra prender a galera. É bem solitária, né? Pô, mas dá hora solitária. Alguém já veio pra cá? Ainda não. Talvez o primeiro louco vai ser tu que vai vir pra cá. Eu trabalho na polícia, seu tonto. Eu trabalho em todo lugar possível. Não, eu só vendo skate e trabalho na polícia. É, por enquanto é isso, né? Senão ninguém te oferecia emprego. E onde que a gente compra munição pras armas agora que o Tuguinho tá proibido de vender? Cara, eu vou aprender a fazer. Eu tenho todas as mesas dele agora, de fabricar arma. Aí eu vou fazer e vou te dar um estoque infinito. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. E por enquanto tem algum trabalho pra fazer ou tá de boa? Cara, por enquanto a cidade tá bem tranquila. Eu tô bem perto de achar o Gagônico. Eu encontrei o esconderijo daí recentemente. E... Mas tá bem quieto, sinceramente. Só tem isso mesmo de novidade ali, Gê. Não teve nada muito... Eu vi que você tem um taser. Ah, você gostou? Manda mais no peito aí, vamos ver. Pera aí. Então toma então. Então toma então. Eu tô em choque. Deixa eu mandar uma aí você. Deixa eu mandar uma aí você. Acola, eu sei como é ruim, velho. Dá choque, velho. É que eu não consigo fazer efeito sonoro, que eu tô gripado. Aí eu não consigo fazer um... Você gostou do meu efeito sonoro? Gostei, boa. É que eu não posso fazer da minha garganta. Não, mas fora isso, é isso, né, LG? Não tem muito mais que mostrar, não. E a minha delegacia tá decorada, finalmente. Depois tu passa lá pra ver. É, com certeza não foi você. Porque eu vi a tua casa, parece que eu tô abandonada. Lógico que não. Eu nem moro mais em casa, moro na delegacia, velho. Então tem que demolir aquela casa ridícula. Eu vou vender. Se eu lançar um... Cara, ninguém vai comprar aquele balcão. Balcão? Galpão. Entendi. Eu posso tentar vender pra uma moeda de ouro. Eu acho que alguém compra, assim. A melhor casa do servidor, velho. É a maior, pelo menos. Ah, é a maior, velho. É a maior casa. Cara, ó. Eu sei que vai vir uma pessoa nova pra cidade. Às vezes essa pessoa tá interessada. Fica a dica aí. Valeu pela dica. Eu acho que eu vou vender. Ela vai tá com dinheiro no bolso. Eu nem entro sem Mike Tour, cara. Ah, qual é? Sai daqui. Sai daqui. Tá, mas ó. Tem me vendendo pão de queijo. E... Ah, essa treta. Aqui, ó. Desde que eu entrei no servidor, tá essa treta aqui, mano. Os dois? Os dois, eles não param, velho. O mod do skate e o mod do rato são inimigos? São inimigos, velho. São inimigos aí, ó. Pelo amor de Deus. Aqui é skate, parça. Eles não saem daí, velho. Já tá meia hora aí nessa briga. Briga boba. Ah, mas eles são parça. Deixa eles aproveitando a cidade aí. Tá, e o que mais você quer ver? Tem mais alguma coisa que você... Talvez esteja vendo diferente? Bom, acho que não tem mais nada, né? Então, vamos lá. Na verdade. Na verdade, na verdade... Calma, calma, calma. Tem uma coisa importante pra te falar que eu tinha esquecido. É... O Apu, ele tá criando as leis da cidade. Então, ele meio que saiu perguntando pra todo mundo qual seria uma lei boa. E cadê as leis? Então, ainda não entregou as leis, mas ele tá montando meio que a constituição da cidade. Então, fala com ele depois, qualquer coisa, pra ver se já tá pronta, tá ligado? Não, pode ficar tranquilo que eu vou testar essas leis. Eu sou polícia. É, então, também tem que testar. Eu pedi pra ele dar acesso total à polícia, pra gente poder atirar em qualquer um, mas ele não quis. Faz sentido, né? Inclusive, ó, fica esperto, mas tem muito ladrão pela cidade, hein? Fica muito esperto. Pra ficar tranquilo, tá bom? Porque eu sou um vendedor. Mas, interessante. Então, agora a gente tem uma prisão e tem umas leis. Será que era uma boa eu quebrar as leis pra ver no que dá? Não sei. A real é que alguém tem que testar o poder da polícia, né? E quem é melhor do que um policial? Aí, é melhor do que, sei lá, algum bandido escapar da prisão. Mas, a realidade é que, nesse tempo que eu fiquei fora, eu li bastante comentários. E eu percebi que vocês falaram que todo mundo está fazendo alianças e ficando mais poderosos. E eu não quero ficar pra trás. Eu preciso me tornar o vampiro mais forte e, consequentemente, eu preciso ter mais aliados no servidor. Seja eles vampiros ou não. Pra quando eu precisar, eu ter todo mundo na minha mão pra me ajudar. E eu já sei por onde começar isso. Uma coisa incrível é que eu fiz um guarda-chuva de netherite novo, achando que o meu ia quebrar durante projeto, mas está durando muito mais do que eu imaginava. O que não está durando é a casa do Tuguin. Não tem mais nem um vidro. Eu vou entrar pela janela. Ah, não, me dá aguinha. Eu vou entrar pela porta. Opa, bom? Bom, o que você está fazendo aqui? Eu vim te trazer dinheiro. Ué, que dinheiro? Acabei de vender o skate pro Foca e eu peguei uma pouquinho de missão, tá bom? Mas todo o valor do skate da lojinha eu calculei e está certo aí. É vintão. Tá, peraí, peraí, peraí. Você está arrumando... Você está continuando vendendo o skate mesmo depois de tudo que aconteceu. Como assim? Eu não entendi. Tu me contratou pra vender skate. Por que você não me demitiu? Por que eu não posso mais vender skate? Você me prendeu. Eu não sei se eu posso confiar em você depois disso. Hã? Eu estou demitido. Não, calma, calma, calma. Você arrumou esse dinheiro. É. E eu acho que eu posso confiar em você, só eu não sabia que você continuou vendendo skate. Ah, não. É que, ó, deixa eu te explicar. Senta aí. Por sinal, dessa vez não vou quebrar a janela, tá? Já estava assim. É, eu sei quem foi, mano. Menos mal. Então, é que acontece o quê? Vamos pra outro lugar que tem muito barulho de vaca? Vem cá. Onde? Aqui. O cara tem a casa mais buracada do mundo. Então... Ô, cara, não é culpa minha. É, assim, eu quero emprego. Todo emprego eu estou aceitando porque eu preciso de dinheiro e preciso de alianças pras minhas coisas de vampiro. Por sinal, você parou pra ser vampiro? É, então, meio que isso acabou de acontecer. O mate falou pra mim parar de ser vampiro e eu meio que precisava, então... Ah, nada, depois você volta. Só não vira caçador de vampiro nem lobisomem, beleza? Ah, tá bom. Nós é parça, cara. Então, aí, ó, você me deu emprego na loja de skate e eu preciso de emprego, eu aceitei. Aí eu peguei o emprego pra colocar nome na sua e eu aceitei. Aí me chamaram pra ser policial e eu aceitei. Então, a real é que eu só preciso de dinheiro pra fazer meus objetivos. Então, todo emprego eu estou aceitando. E querendo ou não, quando você estava preso, cara, eu fui lá, decorei tua cela, levei comida, te tratei bem, conversei contigo. Eu até botei pra você sair da cadeia no leilão lá. Ah, tá. É, até que faz sentido. Mas o que você veio fazer aqui? Não foi só isso, né? Então, além de te dar a comissão da venda do skate, eu ia perguntar se você está vendendo municioneira que eu precisava comprar. Então, é agora que, se for pra gente conversar, eu tenho que confiar em você mesmo. Olha, eu posso te conseguir bala, eu acho. Só que com uma condição. Qual? Agora, agora eu não vou conseguir. Só que eu posso tentar ir atrás de arrumar pra você se você fizer uma coisa pra mim. Mas você vai vender mais barato que o Foca, né? É, o Foca tá vendendo bala. Ah, então ele não confiscou suas bancadas, algo assim? Confiscou. Ele tá vendendo as minhas coisas? Eu acho que ele vai vender. Ele falou, depois eu te arrumo. Só que o Foca, ele tava se doendo pra mim pagar salário. E o salário dele é uma mexaria. Eu te prendi, cara. E ele me deu duas moedas de cobre, cara. Um skate me dá mais que isso quando eu vendo. Tá, eu preciso que você faça uma coisa. Eu arrumo bala pra você. Mas eu preciso que você... Você já chegou a falar com o Baiô? Na real, não. Desde a sua prisão, eu fiquei doente. Então, eu não entrei mais. Aconteceu algo? Tá, eu preciso que você fale com ele. E depois disso, você vem falar comigo. Se tudo der certo, eu consigo te arrumar todas as balas que você precisar. Tá, ele é confiável? Pra mim, sim. A ponto dele virar vampiro com a gente? Não sei. Eu falo com ele, eu falo com ele, então. Tá, você precisa de alguma coisa? Você tá bem? Preciso que você tome um desse aqui, ó. Dá um punhinho aí. Adicionada. Espera aí. Ah, é com o skate? Toma. Fica em câmera lenta. Faz de novo. Ficou em câmera lenta. Toma. Vai, faz de novo. Faz de novo. Vai lá, mano. Não tô conseguindo. Tá bom, calma aí. Fica tudo muito devagar. Sim, fica tudo servidor em câmera lenta. Eita, pre... Ô, isso é útil? Sim. Por que tu fechou a porta, se nem janela você tem? É muito vento entrando, tem que fechar, né, mano? Muita poeira. Tadinho. Roubaram todos os vídeos. Tá bom, eu vou falar com o Baiu. Depois eu falo contigo, então. Valeu. Ah! Valeu. Não conta pro Foca que eu vim aqui. Tá bom. Então, temos informações. O Tuguin pode ser um aliado vampiro. O Foca não quer ser vampiro. Então, pro Foca, eu só trabalho na delegacia. O Tuguin é meio estabanado, ele fica sendo preso por aí. Mas ele é um possível aliado. Os dinos viram vampiro toda hora e para onde ser. Então, eles são aliados também possíveis. O Serra não é aliado possível. O Apu, eu não sei ainda. O Foca não quis ser vampiro. Mas o Baiu pode ser uma possibilidade. Bom, vamos falar com ele e ver no que isso pode dar. E pra minha alegria, enquanto eu tava andando pelo servidor recebendo umas coisas, eu encontrei ele. Fala, meu mano. Fala, meu amigão. Como que você tá? Eu tô vampiricamente bem. E você? Pô, eu tô bem também, viu? Eu queria falar contigo. Você pode me acompanhar na minha residência? Quer virar vampiro? De novo? Não, não quer virar vampiro, não. Pelo amor de Deus. Você é que sabe. Na real, eu tenho coisas a tratar contigo. Vamos na sua casa mesmo. É mesmo, perfeito. Pelo aquilo que o Tuguin falou... Seja bem-vinha da minha residência. Acho que você não chegou a entrar aqui, né? Deu eu entender que ele é o líder de alguma coisa. É, na real, eu não cheguei a entrar aqui. Eu tava meio sumido, né? Verdade, verdade. Ó, vem cá, vem cá. A gente não vai conversar aqui. A gente vai conversar em um lugar diferente porque tu é um cara que eu confio. Ok, ok, ok. Vem cá comigo, vem cá. Uh, passeio secreto. Exatamente. Seja bem-vindo à minha salinha ali, Gê. Dá licença, né? E... Da minha parte, eu tenho uma coisa pra falar contigo. Eu queria comprar munição com o Tuguin, já que eu sou um policial, como você sabe, né? Porém, eu acho que ele vai cobrar caro. E eu queria comprar mais barata. Eu falei com o Tuguin, mas ele ficou me enrolando e pediu pra falar com você. O porquê disso? Você é líder dele? Você é sócio dele? Ah, faz sentido. Então, o bom disso ter acontecido é que já linka direto com o que eu queria falar contigo. É o seguinte, LG. Recentemente, você sabe que eu entrei no servidor de última hora. Sim. E bom, a caixa me deu uma missão. Ela falou contigo? Que ótimo. E o que ela falou? Falou, falou comigo. Então, não sei se é tão ótimo, porque ela pediu pra eu criar a minha própria máfia. Legal, ótimo. Qual que é o problema disso? E a partir disso, eu meio que me juntei com o Tuguin e meio que a gente é parceiro nesse sistema de venda de armas, tá ligado? Mas a máfia é dele também? Não, a máfia é 100% minha. Ele só tá ali pra vender a arminha. Ah, ele é meio que um parceiro de negócios. Exatamente. Tá, e aonde que eu entro nisso? Então, recentemente, o Tuguin foi vender uma arma pro Vitor e o Delete tava lá vigiando eles. E por causa disso, eu imagino que por você ser policial, ele vai contar pra você, porque meio que é algo ilegal, tá entendendo? Tá, deixa eu ver se eu entendi. O Tuguin foi vender uma arma pro Vitor e o Delete viu tudo. Isso. Tá, e o que que eu tenho a ver com isso? Então, você é o novo policial. E? E eu acho que a gente podia unir forças pra essa informação do Delete que possa chegar na polícia, acabar não acontecendo nada. Sempre é uma possibilidade, mas é que assim, eu trabalho pra polícia e eu ganho dinheiro lá. O que que eu vou ganhar se eu fizer isso? Olha, considerando que eu tô criando a minha organização, ela vai ficar grande, teremos muitos benefícios. Eu sei que você tá numa guerra contra o Alexei de Lobisomem, não? É, tanto contra o Alexei quanto contra o Mente, que querendo ou não, o Mente virou um caçador de vampiros. Perfeito, e eu fiquei sabendo também que seria muito bom você ficar mais forte nisso aí, não? Sempre é bom ficar mais forte e ter mais subordinado dos vampiros. Então, de líder pra máfia, pra líder dos vampiros, o que você acha de uma aliança onde o objetivo é cada um ficar mais forte? Eu vou te ajudar com o seu lance de vampiro, quando você precisar, te doar alguns equipamentos, coisas assim, caso eu encontre, enfim, ajuda de alguma forma, e você me ajuda se eu precisar de algum lance na parte da máfia. E esse lance da polícia já se enquadra nisso? Com certeza. Então, mas o que acontece, ó, pensa no meu ponto de vista. A gente formou uma aliança, pra mim, até que é interessante no momento. Você ainda não provou a sua força, mas eu não duvido de você. Mas a questão é que você vem me pedir aliança, você me traz pra sua casa e você me pede um favor. Sabendo que, por enquanto, eu ainda não preciso de você. E nem se eu vou precisar. Você entende que parece que só eu tô fazendo a minha parte aqui? Bom, você tem um bom argumento. O que você sugere pra eu poder fazer a minha? Bom, atualmente eu preciso de um aliança. Diga, conte mais. Digamos que você sabe que eu sou da polícia, mas eu quero testar os limites da polícia, eu quero testar a força dela. Eu vou contra todos. E quando eu precisar sair, eu preciso que alguém me tire. Sair da polícia? Da prisão. Da prisão? Ah, e você tá falando da nossa língua, pô? Bom, eu te salvo desse crime. Quando eu precisar e quando eu pedir, você me tira da cadeia, então. Fechado? Perfeito. Então temos uma aliança? Temos uma aliança, então. Uma aliança entre máfia e vampiro. Exatamente. Ah, e... Perfeito. Por sinal, em algum momento, se eu precisar, você vai ter que se treinar vampiro. Ok, de acordo. Se você me dá um poder respectivo... Com certeza. Bom, então, foi um prazer fazer negócio com você. Igualmente, meu parceiro. Vale dizer, toda máfia e qualquer coisa é segredo, viu? Esse lugar também. Bom, os vampiros não. Essa é a informação. Mas pode ficar tranquilo. Eu guardo o segredo. Fechou. Confir em ti, hein? Tamo junto, viu? Tchau, tchau. Valeu. Oi, LG. Oi? O que você tá fazendo aqui? É... Eu preciso falar com o Baião. Certo. Bom, eu falei com ele. Quando eu consigo dar as munições? Ah, daqui a pouco. Vai lá na minha casa que eu já vou lá. Ah, amanhã eu pego. Por enquanto, eu preciso dar um jeito de falar com o prefeito. Tá bom, tá bom. Fica bem, viu? Como vocês já notaram, eu vou ir contra as leis de Pandora para descobrir os limites da polícia. E vocês podem se perguntar o porquê eu vou fazer isso. E é simples, eu quero descobrir se a polícia ou alguém desse servidor é capaz de me parar. Afinal, eu sou vampiro de nível 6. Eu não tô nem na metade do caminho. Eu quero saber do que este corpo é capaz. Então, vamos começar a agir. Ó, Make a Treff. Hoje nós vamos usar esse outro skate aqui, meu parça. Tá bom? LG? 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 Tá aí? Fala aí, meu inimigo. Tranquilo? Como é que você tá? Inimigo não, LG. Eu gosto tanto de ser. A gente é amigo. Ô, Zé, eu vou comprar mais bagulho desse aqui depois. Eu quero comprar mais colecionável. Você gostou dos gachapões? Excelente, excelente. Eu tenho vários. Eu tenho dois aqui no meu estoque, eu tenho dois na imagem da decoração, eu tenho vários. Hum, você ficou sabendo que logo, logo vem novos para coleção de Pandora? Eu até queria ver se eu podia sugerir um. É, na verdade, pode sim. A gente conversou sobre isso, esqueceu? Ah, eu queria lançar o do LG de Dark Link, a galera pediu. É, para com esse negócio de Dark Link, LG. Toda vez... É um boneco, não eu, Zé. Ah, tá bom, tá bom, fechado, fechado. Depois eu vejo certinho com você, a gente fala com o contato e faz um boneco novo. Não é melhor, pelo amor de Deus. Mas e aí, o que você quer, cara? Você quer virar vampiro? Eu queria, mas não dá, LG. Você vai deixar eu virar Lorde? Não. Então, não dá. Eu vou ter que continuar no caminho caçador. Você pode subir vários níveis e ser meu subordinado. Mas eu nunca vou poder ser Lorde junto com você. E aí, eu vou ser sempre assim, do seu lado, mas nunca igual a você. Mas a caixa pediu para você ser Lorde? Não, mas eu quero ser um Lorde. Então, eu vou continuar como caçador, tá bom? Pelo amor de Deus. Tá, tá, tá bom. Eu sei. O pessoal andou falando que você está chateado comigo. Pode isso daí, mas não quero ser chateado. Eu não estou, não. Mas e aí? Não está, não? Não, mas é parça. Mas você é meu indivíduo. Então, eu vou levar o presentinho embora, então. Não, eu estou muito chateado. Eu estou infinitamente chateado. Qual que é o presente? Bom, a primeira parte do presente é essa caixa. O Zé, o Mequetrefe é gato. Você só tem coisa de cachorro. E o meu outro... Au. Ô, Camaro, calma. Calma, Camaro. Aconteceu. Você gosta tanto do LG porque você bateu nele. Ó, Camaro, pelo amor de Deus, cara. Eu fui desde você semana passada. É que eu fiquei doente. Eu acho que ele esqueceu o meu cheiro. Não é, provavelmente. Então, o Mequetrefe não come essas coisas. Mas esse amigão aqui, LG, come. Eita. Eu estou te dando um parceiro novo, um pet novo. É um cachorrão. Eu ganhei um cachorro? Eu só não sei qual é o nome dele. É, você está ganhando um cachorro. Eu só não sei qual é o nome que dá para ele. Ele tem olho de vampiro. Uma escolha especial para você. Tá bom, eu quero. Eu aceito. Eu vou dar o nome para ele depois. Só que assim, aqui está meio apertado para a gente fazer um procedimento. Para ele se tornar seu, eu preciso que você faça um favor. Ah. Ó, eu vou dar esse ossinho para ele. Depois tem que dar esse mesmo ossinho para ele. Espera aí. Aqui. Bom, agora você dá esse ossinho para ele. Uh, estou falando do... Agora ele é meu. Perfeito, LG. Agora eu treinei ele para você já poder subir em cima dele. Tenta aí. Uh. Espera aí, cara. Espera aí. Será que você tem que treinar ele? Talvez, não sei. É, ou ele não tem nenhum. Ele perdeu. Aham. Aí você vai no último, último de todos. Na última página vai ter o talento que você pode montar nele. Treinei. E agora você clica duas vezes nele e sobe. Olha que bonitinho. Eita, pelo amor de Deus. Tem um cachorro vampiro. Tem um cachorro vampiro. O que eu faço com esse aqui? Ah, isso é coleira para localizá-lo. Pronto. E agora com o radar que eu te dei, você pode localizar ele onde ele estiver. Ah, achei ele. Está aqui. Poxa, agora está faltando uma coisa. A gente tira uma foto todo mundo junto. Fiz uma pose aqui, ó. Vral, perfeito. Traz o Akamaro. Vou trazer o Akamaro. Mas quem vai tirar a nossa foto? Não tem ninguém aqui? Eu fico no F5 e o povo tira. Então, beleza. Vamos ficar aqui e o povo tira, então. Então, LG, estamos em paz. Somos amigos, né? Aham. Nós sempre fomos amigos, sempre estamos em paz. Ah, tá. É que você ficou todo dramático. Não é porque a gente é inimigo, porque a gente não é amigos. Nós é inimigo e amigo. Tá. Nós é inimigo porque você é caçador. Mas nós é amigo porque nós é parça, tá ligado? Ah, estou ligado, então. Então, bom proveito e se divirta com ele. Me conta o nome depois. Tá bom, Tchar. Bom, seja bem-vindo à família. Junto com esse vídeo vai sair um post na comunidade para vocês comentarem um nome de vampiro para o nosso cachorro vampiro. Oh, que fofura, cachorro que ainda não tem nome. Eu estava pensando, o cachorro é um mob aqui no modpack que dá para colocar várias coisas nele. E o que eu estava pensando hoje era em treinar o nosso cachorro vampiro. E deixar ele no nível alto e ver as possibilidades que tem para ele. Pois atualmente a gente já tem alguns pets. O Gobiflor, que ele é só decorativo. O Alucard, que ele é nosso meio de transporte voador. O Meketreff, que é o gato vampiro mais legal do universo. E agora, esse que não tem nome aí. Bom, eu acho que para iniciar tudo, uma ideia boa era ver o que a gente pode fazer pelo nosso cachorro. E os dinos têm um montão de cachorro aqui. Dá para ter cama, água, comida, caminha, brinquedo, chapéu. E acho que é isso. Vamos ver quem mais tem pet para a gente ver o que pode fazer. Tarde, tarde. Por acaso vocês têm cachorro, sabe quem tem? Fora o mente. Cara, eu tenho cachorro, mas ele está lá na fábrica. O que tanto dá para o cachorro ter? Pelo, pata, olho da pata orelha também. Não, 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 não. Tipo assim, pote de comida, pote de água, cama. O que mais dá para ter? Cara, eu acho que é só isso aí mesmo. Pote de comida, caminha. Dá para você colocar roupinha nele, óculos. Roupinha? É, acessórios. Acessórios. Pela ajuda, toma uma recompensa aí para vocês. Valeu aí, galera. Descobrimos que dá para colocar roupas pelo jeito mesmo. Se bem que você tinha visto isso no cachorro da Dina lá, né? E o House tem? Pera aí. Por que eu não pergunto para o meu maior inimigo, que é meu amigo? O Alexei. Ele é lobisomem, lobisomem de cachorro toda hora. Perguntei aqui onde ele está. Será que ele está aqui na casa dele? É feio, hein, Madi? Ah, você está aí. Fala aí, meu inimigo. Fala, inimigo. Está me procurando? Estou te procurando. É que é o seguinte. Por quê? Eu ganhei um cachorro de estimação do Mente. Eu queria perguntar o que tem tanto para os cachorros. Porque você é metade de cachorro, né? Eu queria saber o que dá para fazer. Você quer saber o que dá para fazer com os cachorros? Por quê? Ah, porque o Mente me deu um cachorro de presente. Daí eu não queria... Eu queria cuidar bem, né? Daqui que eu posso fazer com ele. Uai, dá para você fazer muitas coisas. Treinar ele para ele ficar mais forte. Colocar armadura. Eu percebi também que tem como fazer ele até voar. O Mente colocou dele para voar, você acredita? Caraca. Não, mas acho que já é até demais, né? Vou até demais. Então dá para botar armadura, treinar. Ah, e para ele ser feliz, o que dá para fazer? Uai, eu acho que é só você ficar com ele. Ele gosta muito quando tem o dono por perto. Aí faz ele ficar feliz. Mas por que você está perguntando isso exatamente para mim? Não entendi. Porque tu tem 40 cachorros na tua casa. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. É, agora você pensou. Ah, se tu não soubesse, eu ia ficar meio... E aí, mano? Como é que... Qual é desse cara aí? Oh, beleza. Mas você já viu uma nova espada? Sabe qual que é o nome dela? Hã? Espada da Fênix. Sabe o que significa? Que se ela morrer, ela bota a vida? Nada disso, ela é uma espada matadora, caçadora de vampiros. Bota mais no peito, então. Vamos ver. Então toma, então. Tá fraco. Tá fraco? Eu vou melhorar um pouquinho ela. Eu vou melhorar um pouquinho ela. Ah, referência. Então o senhor é referência, então. Ah, sabe como é, né? Sabe como é. Aqui, alguém junto isso aqui. Você vai parar de ver, fica vendo. Peraí, peraí. Deixa eu ver se agora tá fraco. Alguém junto isso aí, ó. Olha isso aqui, velho. Alguém junto isso aí, ó. Não, beleza, beleza. Vamos melhorar aqui agora. Depois eu deixo eu testar de novo. Fica tranquilo. Tá bom, então. Depois nós se vê, viu? Valeu pela dica, inimigo. Tamo no demais, viu? Bom, vamos olhar a casa do mente. E daí, depois, a gente já vai ter todas as informações que eu preciso. E aí, a gente pode começar o treinamento? Será que ele come comida? Olha, ele come comida de vampiro. Que legal. Não é óbvio, né? O cachorro, o vampiro. Ele é dos nossos. Eu tava dando uma olhada nas coisas que a gente pode fazer. Fora que a gente já conversou com o pessoal. E eu vi dois itens que eu achei bem interessante. Dá pra jogar um osso e um graveto pra treinar ele. Vamos deixar de noite, né? Pra eu poder ficar em paz na cidade. E a gente tenta. Vem cá, fi. Ei, tô subindo ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem. Pega. Será que ele vai? Uh, ele trouxe. Agora o osso. Pega. Ó. Ué, você não vai não? Ó, de novo. Pega. Agora ele pegou. Eu acho que ele gosta mais do graveto, ó. Pega. Ou não, né? Olha, eu tava dando uma olhada nas habilidades do nosso cachorro vampiro. Ele tem uma que ele pode usar armadura. Mas, dá pra evoluir. Sei lá pra quê. Mas eu evoluí. Ele pode usar minha armadura, será? Sim. Que fofura! Mas, por enquanto, essa armadura é minha. Eu preciso. Eu vou fazer uma pra ele mais tarde. Ó, esse aqui deixa ele mais rápido. Vou evoluir duas vezes. Esse daqui, o Fire Drill, faz ele aprender a apagar o fogo se ele começar a pegar fogo. O que é muito bom. O problema é que eu não consigo mais evoluir ele pra nada. E tem várias habilidades legais ainda. O que significa que eu tenho que evoluir o nosso cachorro vampiro. E também fazer alguma roupinha pra ele. Ó, e tem até asa de morcego. Antes de evoluir o nosso cachorro, eu tava dando uma olhada nas coisas que a gente pode fazer pra ele. E tem óculos escuros. A gente vai tentar fazer óculos escuros. E se der também, alguma roupinha. Mas, primeiro, os óculos. Prontinho. Óculos escuros. Aí temos um terno de guarda, aqui. Um de pianista, que eu vou ter que fazer mais itens. E tem um vestido também, todo maneiro. Deixa eu fazer tudo, peraí. Pronto. Fizemos as roupas. Agora vamos testar. Olha o óculos escuro, que da hora. Estilo. Tem o óculos inteligente também. Ai, que fofinho. Virou um vampiro. Nerd. Pior que parece o óculos que eu tenho na vida real, igualzinho. Agora temos o terninho de pianista. Honestamente, eu não curti tanto. Tem este outro aqui, que é maneirão. E esse... Ah, esse que ganhou. Com certeza, esse que ganhou. Muito mais da hora. E tem esse chapéu aqui. Mais que sem chapéu. Olha como já ficou mais da hora. Mas, eu ainda preciso ver as coisas pra poder evoluir o nosso cachorro vampiro morcego. Pronto, Make a Track. Você passou um tempo e eu já sei o que a gente vai mexer no nosso cachorro. Tem bastante coisa e fiquem atentos no próximo vídeo que eu vou ter um recado importante. De qualquer forma, eu tava olhando aqui e tem várias coisas que eu quero evoluir, como eu falei antes. Porém, eu não tenho mais pontos pra fazer. E pra melhorar o nosso cachorro ou evoluir ele, a gente precisa ter esse osso de treinamento. Eu faço com pólvora, açúcar, teia, osso e arroz. O mente deu um montão de arroz pra gente. Agora o rolê é ver se eu tenho o resto. É, pior que não. O açúcar é fácil. Agora eu preciso de pólvora e linha. Se eu não me engano, o Alexei tava se preparando pra abrir uma loja lá na cidade que ia vender drop de mob. Agora a questão é, essa loja existe? E se sim, aonde ela tá? Pelo amor de Deus, cara. Ué, essa aqui? Cara, essa aqui não parece uma loja que vende drop de mob. Ah, essa aqui é uma loja de decoração da Dina. Então não é essa. Eu acho que esse bloco de slime é a loja do Alexei. Até porque tem o cheio de Alexei e tem a cara dele. Tem linha e pólvora. E é dois reais cada. Tá bom, deixa eu comprar aqui então. Uma vez a linha, uma vez a pólvora e GG. Ô Zé, sua loja é boa. Ô, obrigado. Nossa, sabe que engraçado? Eu ia conversar com você agora por uma coisa muito boa. Eita, manda o papo. Olha o que eu vou colocar pra vender agora. Justamente pra você. Boa. Vem aqui, você vai querer comprar agora ou quer que eu coloco primeiro pra depois você comprar? Coloca aí que agora eu não vou comprar ainda. Eu ainda tenho bastante coisa que eu comprei. Mas depois eu vou... Coloca um precinho bom. Vou colocar, vou colocar. Quanto que eu te pedi da última vez, você coloca o mais barato. Eita, nem lembro. Já faz uns 40 anos. Eu também nem lembro. Eu vou colocar um preço aqui então aleatório e depois eu te falo, tá bom? Mas pode ser que vai ter já. Põe um precinho justo, porque depois eu vou ter uma proposta pra você. Mas em outro momento. Proposta? Sobre o que? Alimentação saudável. Ah, legal, legal. Eu vou pensar nisso daí. Lembra que a gente come a mesma coisa. Você vai gostar, confia em mim. Tá bom então. Eu vou colocar um preço justo. Pode ficar tranquilo. Falou. Falou. Isso é bom porque por enquanto eu posso ter mais calma pra fazer a nossa farm de comida infinita pra poder fazer o restaurante. Quem sabe eu até faça isso junto com o Alexei, mas por enquanto não. Porque agora a gente vai fazer os ossos de treinamento. Eu vou fazer apenas nove pra não gastar muito item, porque eu não sei se tem limite. Toma aqui cachorro sem nome, toma aqui cachorro sem nome. Vamos evoluir isso aqui no... Já acabou? Deixa eu fazer mais. Eita, realmente, tá falando aqui. O seu cachorro, ele é muito avançado. Então, eu não posso mais usar esse osso aqui. Se eu quiser evoluir, vai ter que ser um osso de ouro. Aqui diz que eu ainda tenho oito pontos pra evoluir nele. Vamos ver o que dá pra fazer. Tá vendo aqui? E este poder aqui, o Chemicanine, faz com que quando a gente receba algum efeito negativo, ele consiga absorver pra gente, mas não vai afetar ele. O que eu acho muito bom, ele pode tirar os venenos de mim. Então, vamos colocar duas vezes. E a real, eu acho que é tudo isso que eu preciso. Um cachorro grande, bonito e que seja rápido. E ele é bem rápido, olha. Ele é mais rápido que eu, do que o skate. Ele pula alto e eu não preciso que ele ataque, porque atacar é uma coisa que eu posso fazer. Eu limitei ele um pouquinho, porque eu não sei quanto de fome ele tem. Mas vamos jogar esses potinhos no lixo aqui, né? Bom, agora que o nosso cachorro tá treinado, eu quero ir lá falar com o Mente, como eu tinha falado antes, né? Pra gente poder ver como que ele tá e se o Mente tem alguma sugestão ou alguma coisa pra melhorar ele ainda mais. Ô Zé, olha o meu cachorro. Meu Deus. Ô Mente! Oi, LG! Não dá pra passar. Tem que descer do cachorro, homem. Desce do cachorro. Desce do cachorro? Tarde! Tarde? Ô Zé, deixa eu te falar. Ó, eu coloquei roupinha, treinei, fiz umas par de coisas aqui. Aí eu queria que você desse uma olhada também como que tá o meu cachorro agora, já que você é mais experiente nisso. E também queria tirar umas dúvidas. Ah, bom, dá uma olhada, eu tô dando, tá vendo aqui que ele já tá todo estilosão. Tá meio vampírico, né? É a ideia, ele é vampiro. Ah, tá no seu estilo. Será que ele gosta de ossinho? Sim, sim. Ele tem aqui, ó. Esse aqui agora não tá mais babado que eu limpei, mas tava cheio das babas. Ah, entendi. Eu acho que esse aqui é muito ruim, eu acho que tem que ser o seu mesmo. Tá, mas o que você tá precisando saber sobre ele, LG? Me conta. Então, eu evoluí algumas coisas nele e tá dizendo que agora precisa de um osso dourado pra evoluir. Até aí tudo bem. Eu queria saber, é obrigatório evoluir ele? Porque eu acho que já tá legal as coisas que eu fiz. Bom, em questão de evoluir ele, algumas habilidades podem evitar dele ser abatido, o que não é legal. Porém, você pode parar quando você quiser, LG. Então, se eu evoluir mais, ele pode ficar com mais vida, é isso? Mais vida ou, por exemplo, a camara atualmente resistente a fogo, sabe? Ah, interessante. Isso eu quero colocar, eu vou colocar isso depois. Tá, a outra dúvida que eu tenho é, aonde você beija a fome dele? Ah, quando você monta nele. Ah, ele tá sem fome. Sim, e quando ele também pede, ele fala, me dê comida. Ok, ok. E tem brinquedo pra ele? Tem vários, na verdade. Por exemplo, esse daqui, ó. Fora esse daqui, ó. Ah, esse aqui tá diferente aí. Esse aqui fala que se estiver perto dele, na casa dele, ele fica mais feliz. Aí, quando você volta, ele tá feliz, ele solta um monte de coraçãozinho, mostra que ele tá alegre. Me dá um desse de presente? Ah, pode pegar esse aqui. O acamaro tem um lá em cima. Ah, então humilde. Valeu, valeu, valeu. E aqui em cima, ó, tem as três coisas que ele precisa. Que é a caminha. Cama, água. O pote de água e comida. Você coloca comida, comida à vontade pra ele, ele vai comer sempre perto da sua casa. Arrozinho, né? Tá bom. Arroz. Pode fazer também o amiguinho. Ah, mas ele tem um pote de água de casa lá, dá pra colocar daí. Uhum. O que mais você precisava saber sobre ele? Não era mais isso aí. Ele deu uma informação legal, então, brigadão, viu? Tamo junto. Ah, que isso. Depois, depois, se precisar de qualquer coisa, eu te ajudo. A gente leva pra passear junto com a camara. Vamos fazer um rolê dos dogues depois. Um rolê dos dogues. Valeu, Zé. Bom, o pote de comida já tem esse aqui. O brinquedo eu vou colocar aqui. E agora eu vou fazer a água e a caminha. Pronto. Caminha de cachorro. Vou deixar aqui. Funcionou? Funcionou? Tá. E a água eu vou deixar... Tem que ser um local coberto, né? Eu vou deixar aqui por enquanto. Não, eu vou deixar perto da comida aqui. Que é coberto e bonitinho. Bom, agora só basta vocês comentarem o nome do nosso cachorro vampiro aí no vídeo pra gente nomear ele. O Mequetrefe a gente já tem. Já temos o nosso morcego, o Alucard. E o couve-flor. Agora tá na hora da gente dar seguimento das nossas coisas vampíricas. Então se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Constituição de Pandora. Meu amor de Deus, cara. Que diacho que é isso aqui que eu vou entender não. Proibido matar outro jogador. Proibido roubar. Proibido armas de fogo no servidor. Peraí, isso são leis do servidor? Proibido duplicação de itens com bugs. Respeitar os cargos públicos. Proibido abuso de poder público. Proibido efeito de invisibilidade. Proibido o uso de baús do fim. Proibido destruir construções sem permissão. Toda negociação do servidor precisa ser feita por meio de dinheiro. E toda construção na cidade de Pandora precisa ter aprovação do prefeito. E proibido se vestir de palhaço em dia de chuva. Mas tadinhos palhaços. Mas eu acho que eu não vou quebrar nenhuma lei não. A Caixa mandou. Quebre todas as... Ah, pelo amor de Deus, Caixa. Não, não, não. Peraí, nós vamos ter uma conversa. Nós vamos ter uma conversa agora, Caixa. Ah, não. Lembrei que não pode encontrar Caixa não. Desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa, Caixa. Desculpa, vou quebrar sim. Mano, tem que quebrar as leis agora. Pelo amor de Deus, cara. Bom, eu acho que o esquema, então, é eu ir fazer um livro pra anotar tudo e começar meu trabalho. Afinal, eu sou polícia. Não vai dar nada errado, eu acho. Ou vai? E aproveitando que eu tô aqui passando pela ponte, eu queria falar uma coisa pra vocês. Recentemente, vocês podem ter notado que os vídeos estavam mais curtos. E a real é que isso tem um motivo. Antes do vídeo que vocês estão vendo agora, a partir do anterior, que foi o do cachorro vampiro, eu tava extremamente doente. E eu fiquei de cama alguns dias. Não precisa se preocupar. Eu já tô bem. Mas o motivo disso é porque, basicamente, eu não tava me alimentando muito bem. Eu tava, às vezes, comendo uma vez por dia, duas, ou, às vezes, só comendo porcaria. Então, só pra vocês não ficarem uma tralha que nem eu. Fica a dica aí, gente. Se alimenta direito, pelo amor de Deus. Enfim, já tô bem. E agora os vídeos vão voltar ao normal. Não é que é traque? Por sinal, o vídeo do cachorro vampiro ainda não saiu. Ele vai sair hoje, do dia que eu tô gravando. Então, eu ainda não sei o nome dele. Prontinho, eu passei tudo aqui pra um caderninho que eu posso anotar o que eu já fiz ou não. E a primeira regra de proibido abusar de poder público, eu já vou marcar. Pois eu fiz um tratado com o Baiô. E parece que ele tem uma máfia. E o tratado era, simplesmente, quando o Delete viesse fazer uma denúncia, não cumpri. Oxe, o Delete mandou aqui o LG no setado. Eu falei, tô em casa, por quê? Bardeira, né? O que será que ele quer? Vamos na delegacia? Eu acho que o Delete quer delatar o crime do Tugui pra mim. Aquele mesmo que o Baiô me pediu pra ocultar. Bom, vamos se vestir e vamos lá ver o que quer. Deixa eu pegar minha arma de policial também, meu guarda-chuva e vamos lá. Opa, meu cidadão, tudo bom? Como é que eu posso te ajudar? Tudo bom, velho. Queria fazer uma denúncia. Eita, pera aí. Entra aqui na fila que você vai falar com os atendentes pra marcar o horário, tá bom? Aperta o botão aí pra chamar ele. Opa, tudo bom? Como é que eu posso te ajudar? Opa, tem, né? A gente quer fazer uma denúncia. Tem como marcar com o LG? Opa, tem sim. Tec, 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 tec. Pera aí que a delegacia foi decorada agora. Eu não sei onde que eu vou te atender, carma aí. Fica na recepção aí que o LG já te chama, viu? Tá bom, vou pegar minha senha aqui. Tá bom. Ô, Zé, vamos ali, vou te atender. Ah, beleza. Já chegou minha vez? Entra aí, fica à vontade. Ô, cara, ó, eu tenho um negócio sério pra falar com você, viu? O que aconteceu? É o seguinte, cara. Deu pra te falar que eu descobri coisas perigosas acontecendo aí na cidade. Como assim perigosa? O G, o Tuguin, cara, o Tuguin tá vendendo arma. Ah, sim, mas ele foi preso. Não, mas não era antes, não. É agora. Tá vendendo arma agora que ele foi solto. Pera aí, depois que ele foi solto, depois que a gente decretou que ele é ilegal? Sim, e eu nem te conto, velho. Ele tá vendendo arma no meu prédio. Eu aluguei meu prédio pra ele, ele fez a lojinha dele, falou pra mim que ia vender skate e tá vendendo arma. Se você chegar lá no prédio dele, você vai ver que tem porta com senha. Ele colocou várias persianas, igual essa aqui, ó. Pra ninguém ver pro lado de fora. E, mano, eu tô avisando pra você, porque eu tô com medo disso aí sobrar pra mim, LG. Eu sou dono do prédio, mas não tem nada a ver com isso aí. Eu entendo totalmente sua preocupação. Você tem alguma prova, alguma foto, alguma coisa do corrido? Não, eu não consegui tirar foto porque tem várias persianas. Até o teto de vidro, que era um teto solar, ele tampou com trapdoor. É, realmente, você não ter prova se dificulta um pouco. Mas só de ter feito a denúncia já tira você do suspeito, sabe? Sim, mas pelo menos você pode ir lá. Ah, você vai ver que tem realmente porta com senha e tudo mais. Sim, eu vou fazer uma operação no qual a gente vai de noite lá investigar. E é o seguinte, se você achar alguma coisa, eu vou ver se ele tem alvará pra isso. Se não tiver, vai ser multa em cadeia. Pode ficar tranquilo, viu? Obrigado pela denúncia. Cara, só quero tirar o meu da reta. Eu não tenho nada a ver com isso, LG. Não, nem se preocupe. Seu nome nunca vai nem ser sequer citado. Se precisar de alguma testemunha, você vai ser anonimamente a testemunha daí. Viu? Deixa eu falar outra coisa. Tipo assim, eu corro o perigo de vida, né? Não vai ter um policial aqui pra me escortar, não? Então, se você quiser, pode ter uma escolta. Mas é que só você tendo escolta aqui na cidade vai ficar meio suspeito, né? É, verdade. Ô, deixa eu testar um negócio rapidinho pra você. Tá. A caixa de Pandora me pediu pra me testar um negócio aqui, ó. Vem pro lado de fora. Ô, o que que é isso? Ai! O que é isso? Ai! Cara, me desculpa, me desculpa. É a caixa de Pandora que pediu. Eu fui tudo longe. Deixa eu pular desse embate, vem cá. Vamos ver, vamos ver. Será que você vai mais longe? Meu Deus! Imagina com uma asa, com um avião, com alguma coisa. Você vai sair voando aqui. Cara, desculpa, só tive que testar mesmo porque eu recebi a mensagem da caixa de Pandora. Não, vem cá, você vai me dar uma carona pra casa. Ah, vamos lá então, vamos testar. Vai, vamos lá. Valeu! Ah, pera aí, deixa eu falar mais uma coisa com ele. Ah, ô, Delete, Delete. Oi? Aliás, se é impossível, deixa só pra mim resolver esse caso. Não comenta com o Foca, nem com mais ninguém, por causa que eles estão me dando um salário muito baixo e daí se o Foca conseguir resolver primeiro, ele vai tirar minha comissão. Daí, deixa eu tentar resolver esse, tá bom? Cara, vem cá, deixa eu falar um negócio assim, não fala pra ninguém não. Eu sei que é até meio desrespeitoso da minha parte, mas eu não confio muito no Foca não, ele parece ser um policial muito brincalhão, não leva as coisas a sério. Pode deixar, vamos ficar só entre nós. Obrigado, viu? Eu vou trabalhar pra resolver então, tá bom? Tamo junto, viu? Eu perguntei pro Apu aonde que ele tá e ele falou que tá na minha casa. Cadê você? Eu juro que eu não tô roubando aldeão. Zé, meus aldeão, Zé, não rouba. É pro zoológico. Mas faz assim, ó, faz ter mais aldeão, daí você pega o nenenzinho, deixa meus aldeão, tadinho. Mas você tem um monte ainda, ó, tem vários aí, ó. Eu tinha seis, você roubou um, eu tenho cinco agora. Então, o que você tá reclamando? Você tem um monte. Eu queria ter um seis. Mas eu não tenho nenhum, você não vai me dar um? Duplica eles, daí tu pega o nenê, Zé. Mas pode duplicar, eu deixo. Você que faz trabalho... Zé, deixa eu te perguntar aqui, ó. Eu tô dando uma olhada naquelas leis que você fez e tem uma que fala que... Dá licença aí. Tem uma que tá falando que tem que respeitar... Mas por que você não passa a falar? Ah, vai falando aí. Então, tem uma lei que tá dizendo que tem que respeitar os cargos públicos. Certo. Como assim respeitar? E tipo, isso funciona a quem? A qualquer um? Eu, você, eu foco, você só? Como que funciona? Como assim? Respeitar cargos públicos é se você for mandado fazer algo, você tem que fazer, entendeu? Os caras me devolvendo batata. E como que eu faço para descumprir essa lei? Descumprir? É. Por que você quer saber? Eu sou um policial. Eu tô pegando o caderninho, anotando todas as leis, entendendo elas. Olha, eu acho que se você falar assim, ó. Parado aí! E o cara não parar, ele tá desrespeitando um... Entendeu? Ah, então só vale pros outros. Eu posso fazer o que eu quiser da vida. Não. Você tem que... Você também tem a lei ali que fala que você não pode abusar de poder, né? Então, se eu abusar de poder, eu já parei de respeitar os cargos públicos? Karma é, couve-flor? Karma é, que estamos conversando. Hein? Não. Então, se o Foca pedir pra fazer algo que eu não fizer, eu desrespeitei o cargo público. Talvez. Dependendo do que ele te mandar fazer, né? Entendi. Vou fazer isso, valeu. Ô, polícia. Fala. Me dá alguma tarefa aí de trabalho, rápido? É... Tarefa de trabalho? Rápido, polícia. Tá, tá, tá. É... Vai lá na cidade e... Revista a primeira pessoa que tu achar. Não, não. Você não manda em mim? Tá, pronto. Desrespeitei a regra dele. Tama também que não pode as armas de fogo. Resolvido. Acabou a munição. Você tá batendo na polícia aí. Você tá batendo na polícia aí, cara. Bota a mão na parede. Bota a mão na parede. Por que você tá pedindo que a polícia bota a mão na parede também? Tá bom. Ah, só tem porqueria na mochila? LG. Oi. Olha o que o cara atirou em você. O de amarelo lá, ó. Quem que é? De amarelo? O de amarelo que mora aqui nessa casa feia. Ô, Serra. O mente falou que tua casa é feia. Pô, feia é ele. Bom, de qualquer forma, essa daqui foi. Ah, e tinha uma de proibido mata outro jogador. Ô, Zé. Oi. Escolhe você ou foca. Só pra ser justa, né? Eu. Tá bom. Não, 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 não. Calma aí, foca, foca. Prontinho. Mais uma lei feita no proibido mata outro jogador. De graça. De graça. De graça. Não foi de graça. Tem motivo. Tá bom. Agora tem outro pra gente fazer. Faz de novo. Faz de novo. Tá bom. Em mim, não. Não, não, por favor. Não, 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 não. Não foi level. Olha, ele falou faz de novo, por favor. Daí ele começou a correr. Eu fiz duas vezes ainda, então. Tá, agora deixa eu me preparar pra fazer as próximas. Eu tava pensando aqui em como a gente pode fazer mais quebra de leis. E eu tive uma ideia. Vamos vir aqui na casa do meu mandapu. Ó o clã do focinho dourado. Ele não tem o item que eu quero. Vamos ver se o delete tem. O problema é que eu não sei onde ficam os itens dele. Quem sabe o foca? Ó, quem diria? Peguei oito obsidianas e uma pérola do fim dele. E com isso, o proibido roubar tá feito. Agora, eu pego uma vara de blaze, faço pó de blaze, faço um olho do fim e um baú do fim. E a gente vai guardar um item aqui. Uma flecha. Pois com isso, a gente também quebrou a regra de não poder usar o baú do fim. Agora, eu teria que fazer uma regra que se chama proibido quebrar alguma construção. Porém, todo mundo aqui do servidor tem uma casa bonita e decorada. E eu não quero atrapalhar o trabalho dos meus amigos. Esse negócio de quebrar construções, eu acho que vale pra tudo, eu não sou pra cidade. Mas, como eu falei, eu não sei qual construção destruir, já que meus amigos trabalham muito pra fazer. Então, eu vou perguntar pro meu parça qual que é a construção mais feia e mais largada de todas que a pessoa fez na pressa pra nós punir a pessoa. Ô, Zé, tá aí? Posso entrar? Oi, oi, pode. Oi, bem-vindo. Valeu, dá licença. Deixa eu te perguntar, cara. Agora que você já entrou na cidade, fez um tour, já deu uma olhada no bairro, na cidade, tudo que tinha pra olhar aqui, como que é a construção mais porca, mais largada, mais mais feita, mais faia, que nem merece existir. Que isso? Ó, eu não diria que tem uma feia, mas eu diria que tem uma que tá muito mal decorada na parte de dentro, tá ligado? Tá largada. É, tá meio largada na parte de dentro, tá bem vazio, parece um galpão. E aquela, mano, aquela enorme, tá ligado? A do Fokker. É, ela tá complicada, né? Bom, você tem uma TNT pra emprestar? Curiosamente, eu tenho três. Mas por que você quer uma TNT? Vou explodir. Como assim você vai explodir? Ué, é isso. Em breve eu vou cobrar aquele favor, tá bom? Não, não, tamo junto. Você, ó, você não me viu? Oi. Você não me viu? Eu não vi absolutamente nada, amigão. De acordo com o nosso humano Baiop, a casa mais largada é a do Foca. E a real é que eu acho que todo mundo concorda com isso. Eu queria pegar a opinião de mais pessoas, mas agora no servidor só tem o Apu e o Fanto. E os dois estão arzentes. E pra quem não entende do que a gente tá falando, é... Vocês viram que todas as casas são decoradas e bonitas? O Foca literalmente tem a maior casa do servidor. E a Dina até decorou uma parte, mas ela desistiu porque... Olha o tamanho do galpão que o Foca chama de casa. Mano, olha isso aqui, não tem nem parede. E se você cava pra baixo, tem mais um andar de galpão. Então, vamos lá. Eita preuma. Nossa, ai que agonia que tá fazendo isso. Meu Deus. Deixa eu ativar aqui. E vou fazer uma assinatura. LG. Mano, a casa do cara tá juntando rato até ele tão abandonada. Restam apenas cinco. E eu vou fazer isso daqui. De construções devem ser aprovadas pelo prefeito. Eu tenho certeza que são construções feitas na cidade. E eu tenho uma ideia. Tô andando pela cidade pra ver se eu decido algum lugar legal pra colocar a nossa construção. Sem ter esse papel aqui. Que prova que o terreno é meu. E eu acho que eu vou colocar bem aqui. Só vou arrumar a construção, os itens e vamos ver. Prontinho. Aqui está o nosso caminhão de sorvete. Lajota sorvetes. Eu peguei uma construção de caminhão de sorvete da internet. E recriei ela aqui no servidor. O melhor de tudo é que dá pra entrar aqui. Não ver nada. Mas é uma construção ilegal. Agora só precisa arrumar sorvete. Me vestir de palhaço. Esperar chover. E vender esse sorvete por algo que não seja dinheiro. Específico. Mas vamos colocar o nosso novo look então. Eu tava dando uma olhada no modpack e eu achei um item que vira sorvete. Tem que usar os itens do mod tuapu lá pra conseguir fazer. Mas eu achei. Não vou arriscar comer. Mas agora eu tenho três sorvetes. Ah, e eu quase esqueci de mostrar. Tô com roupinha de palhaço. Agora é só esperar chover. Agora é só esperar alguém aparecer aqui perto da loja. Opa, opa. Que tropo é esse aqui, cara? Opa, que mutela. Tudo bom? Quer comprar sorvete? Mano, essa roupa. Você tá zoando. Quer comprar sorvete? Tá, tá. Deixa eu ver como é que é esse sorvete aí. É do quê? Sorvete de menta. Menta? Ô, ô. Menta eu curto, mano. Mas fala aí qual que é dessa roupa aí. Qual que é desse trampolho aqui. É o carrinho de sorvete. Tá, tá. Tá bom, tá bom. E eu tô vendo sorvete? É justo. Você tá comprando quanto? O que você tem aí? Sem ser dinheiro. Ué, o que eu tenho sem ser dinheiro? É? Eu tenho um diamante aqui. Pode ser um diamante por três sorvetes, o que você acha? Tá bom, tá bom. Ok, toma aí. Quais sabores que você tem aí? Fala aí. É só de menta. Vem aqui pra eu colocar no barcão pra não derrubar no chão. Tá bom. Pode pegar aí, é todo seu. Ó, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Do nada. Tamo junto, viu? Agradeço a preferência, viu? Obrigado. Boas compras aí, Edão. Boas vendas, né? Tchau. Tchau. Agora eu vou ficar aqui parado sentado e vou esperar chover. Ah, por sinal, pronto. Meu Deus, já passou acho que umas duas horas da vida real. Ó, sem guardar chuva até. Até de ponta cabeça aqui, ó. De ponta cabeça. Finalmente. Proibido de se mexer de palhaço na chuva. Feito. Agora, só volta proibido duplicar itens e proibido invisibilidade. Mas, essas duas eu vou deixar pra ficar mais emocionante de fazer. Quando o Foca e o Apu descobrirem que eu quebrei todas as leis. E aí eu vou fazer elas enquanto eu fujo. Bom, eu acho que a caixa deve estar feliz. Então eu vejo vocês amanhã. Ô, seu maldito. Opa, Foca. Tudo bom? Como é que você tá, cara? Mano, não tô nem um pouco bem. Por que você fez aquilo na minha casa? Calma aí. Tem betkin em casa? Abaixa isso. Tem betkin em casa. Todo aquele acordo que a gente fez contra o Mecletré vai sair pelo ralo se tu não botar, velho. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Sai da minha mesa. Que foi? Que foi? O que que aconteceu, velho? Você sabe que agora na cidade tem leis, né? Sim, lógico. Eu sou policial, tem que saber. Inclusive, tu também é, né? Eu sei, eu sou policial. Agora, olha essa lista aqui. Ah, deixa eu ver. Por que tá tudo marcado em verde? Então, só falta duas. Que foi as duas únicas leis que eu ainda não cumpri. Pode ficar pra você. Não, não, pera, pera. Afinal, vai te ajudar quando você tentar me pegar. Não, 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 pera. É, volta... É, Lígia... Meu Deus, qual é o certo, velho? É, Lígia, eu volto aqui. É, eu queria que rolasse uma perseguição. Eu acho que vai ser mais legal. Ele não tá me vendo aqui. Certo, isso passou um tempo e eu acho que eu despistei o foco. Agora, as coisas vão ficar interessantes. Pois eu tenho vários planos a partir daqui. O primeiro pode parecer meio nada a ver, mas... Eu vou abastecer a minha fome. Valeu, parça. E agora, eu preciso de um livro com pena. Ou uma etiqueta. Os meus amigos ginos têm várias, então eu peguei uma. Como algum de vocês sabem, eu fiz uma postagem na comunidade do canal perguntando um nome pro nosso cachorro vampiro. E vocês comentaram que Zoltan é o nome de um cachorro vampiro. Então, vai servir direitinho. A real é que não precisava de etiqueta. Era bem aqui que mudava. Mas temos aqui Zoltan. Boa, né, Neketrek? Agora, a gente precisa começar a se preparar pro próximo passo. Por mais que, sendo vampiro, eu possa ganhar o poder da invisibilidade, é um dos últimos. E eu tô muito longe disso. Então, agora o que eu vou fazer é criar um acesso ao meu sistema de baús. Esse daqui, pra poder acessar ele de qualquer lugar. Pronto. Peguei tudo que precisa e só falta um item. Um balde do fim. Então, pega esse daqui, que eu não vou mais usar. Coloca aqui e liga com o sistema. Agora, sempre que eu quiser mexer com os meus itens, em vez de eu vir aqui, eu só pego o meu controlinho e clico. Então, eu vou aproveitar e vou pegar o resto das coisas que tava aqui em cima e colocar lá. Aí, ó, prontinho. Certo? Agora que já tá todos os meus itens guardados, entra na próxima fase. Eu vou pegar uma placa e vou na casa do meu inimigo, que é meu amigo, o Mendy. E eu vou deixar um recado. Por favor, cuide dos meus pets por uns dias. Traço L. Como eu vou ter que ficar fugindo um pouquinho, o Mendy é a melhor pessoa pra isso, porque ele adora pet tanto quanto eu. Não é à toa que ele me deu o cachorro vampiro. Então, meu mano, o Mendy vai ser perfeito pra me ajudar nisso. Agora, vamos pra cidade. Recentemente, eu tava dando uma olhada pela cidade até que eu descobri uma coisa. Em alguns cantos dela, tem uns blocos diferentes. E eles são bueiros. E o bueiro dá exatamente no esgoto da cidade. O que parece um ótimo lugar pra ficar por enquanto. Por sinal, deixa eu pegar um pouquinho de Skook e colocar aqui também, pra dar sorte. Aí ó, acho que foi uma boa. Não, pera aí, eu tô zoando. Pera aí, eu tô zoando. Karma aí. Duas vezes é demais, né? Já teve a sua vez. Agora karma aí, zé. O que eu vou fazer na realidade é ativar minha visão noturna de vampiro. E eu preciso achar algum local aqui que eu possa me esconder por enquanto. E eu acho que o local perfeito é exatamente aqui. Eu entro no meu modo vampiro. Na real, eu tava até pensando em fazer um esconderijo aqui. Mas tem uma câmera ali. Deixa eu ver se aqui tem também, se não eu me escondo por aqui. Parece uma parte que não foi finalizada ainda. Eu tava pensando no seguinte. Chegar essa escada, contar um, dois, três, quatro, aqui no quinto. Quebrar, botar uma porta falsa e bloco nela. Ninguém nunca vai suspeitar. Vamos abrir um buraco aqui só pra ser um pouquinho da nossa base inicial nesse momento. Nada extravagante. Passou um tempo e terminei o meu esconderijo provisório. Dá um like só como ele ficou. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente sobe aqui e voa lá. Um vaso decorativo pra lembrar do mequetrefe. Obsidiona chorona em todo local porque é bonita. Um caixão. Uma pia pra ter onde guardar itens. Uma lanterna. E dois quadros LGGJ. E a minha lista de leis. E agora é a hora que a gente começa a fazer as poções. Prontinho. E pra poção de invisibilidade, eu preciso de olho de aranha fermentado, poção de visão noturna que usa cenoura dourada e fungo do Nether. E como eu não tenho nada disso, nós vamos ter que sair procurar pela cidade. E olha, tá chovendo. Bom, deixa eu ver o que o Alex aí vende tanto aqui. Pior que ele não tá vendendo nada que eu preciso. É, eu vou ter que sair atrás mesmo. O rolê é que agora já tem pessoas na cidade. Ué, olha o tamanho do cartaz, cara. Procurado, vivo ou morto, lá, J200, você tem muito dinheiro. Nossa, eu tô bonito, hein. Hum, eu tô bonito. Vou levar um desse daqui pra mim. Mano, olha que da hora. Nossa, eu tô sendo procurado. Nossa, que da hora. Eu vou guardar pra mim. Ô, ficou da hora o cartaz, Zé. Pilandro. Não, não, volta aqui. Calma, ele não tá me vendo ali. Mano, vai dar ruim, deixa eu me esconder. Deixa eu voar mais alto pra ele não me ver. Olha, ele tá me procurando. Ele me viu? Ele me viu. Calma, calma, calma. Mano, ele tem um helicóptero. Mas ele é burro. Ele vem de novo? Você é burro? Volta aqui. Ô, meu mano. Fala. Olha o meu cartaz de procurado, que da hora. Que isso, hein. Ficou da hora, né. 200 conto. Se eu for pego, você vai me visitar lá, tá bom? Ô, fechou, eu te ajudo. Ô, tchau, vou voltar a fugir. Valeu. Ah, não, ficou de dia, não posso mais voar. A real é que agora o ideal seria eu me esconder até eu conseguir ir pra longe. Aí lá eu vou poder caçar os mobs que eu preciso pra fazer minha poção. E também quebrar mais uma lei. O que que é aqui? Olha. Aqui é a loja do mente. Que doideira. Bom, o foca tá bem ali. Eu vou ficar agachado aqui, enrolando. Até dar o momento certo. Olha, ele tá vindo pra cá. Meu Deus. Deixa eu sair daqui logo. Deixa eu sair daqui logo. Mas não foca! Não, não, atira, 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 atira. Ele tá vindo? Ou não, ele desistiu, será? Ele tá vindo. Calma, corre, 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 corre. Rápido! Pronto. Aqui ele não acha, gente. Ou acha? Não, ele não vai achar. Não tem como ele achar. É impossível ele achar. Não tem como. Eu vou ficar agachado até ele sair daqui. Ou até meu portal carregado. Eu vou pra outro lugar. Não falta muito pra carregar ele. Quando carregar, eu vou. Olha, ele tá perto. Ele tá andando por aí. Meu portal carregou, mas eu não quero parar de estar agachado. Porque o meu nome vai aparecer pela parede. Ele vai poder me achar daí. O nome dele saiu. E agora? Coloca o quadro aqui pra não perder. Eu saio rapidão. E vamos, vamos... Vamos perto do nosso beacon, que é longe. Pronto. Aqui é um local bom. Pra cá é a cidade. E a gente vai pra cá caçar mobs. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, de acordo com o mapa e minha bússola de estrutura, se eu cavar aqui pra baixo infinitamente, eu vou achar um gerador de aranha. E isso é ótimo, porque a gente vai conseguir olho de aranha. Talvez o Alex vende esse olho de aranha só não fermentado e eu não reparei? Talvez. Mas agora eu já tô no caminho. Ou não, né? Eu tô cavando infinitamente e não chego em lugar nenhum. A parte boa é que eu não sou afetado por veneno, porque eu tenho esse anel mágico aqui. Então se for a aranha da caverna, que é o que eu imagino que vai ser, não vai ter problema. Ó, tô ouvindo. É, é a aranha da caverna. Mas tá de boa, porque como eu falei, eu não sou afetado por veneno. Pronto, eu também abri um pouco o espaço da U de forma perfeita pra ficar mais fácil de nascer aranha. E agora eu vou derrotar elas até eu ter mais ou menos uns 10 olhos de aranha. Pronto, temos 18 olhos de aranha. Eu acho que é mais do que o suficiente. Vamos pra casa. O foca não tá aqui. Ih, olha o cartaz aqui, ó, que da hora. Nossa, ficou muito bom esse cartaz meu. Agora eu queria pegar um pouquinho de cana de açúcar. E eu acho que o Tuguin tem. Prontinho. Cogumelos também. E com isso fazemos olho de aranha fermentado. Como os ginos sempre estão plantando coisas, talvez eles tenham cenoura dourada. Vamos ver. É, eles realmente tinham. Eu acho que fungo do Nether eu tenho. Vamos ver. Não. Pô, mas ninguém tem. Pronto. Finalmente consegui os fungos do Nether. Agora eu só preciso pegar um pouco de areia. Jogar elas aqui na nossa lava. Porque pra quem não sabe, aqui atrás tem um ventilador. Que pega a lava e solta um vento quente no vidro. E com isso, no caso, eu acabo 20 quentos na areia. Eu falei errado. Mas depois vira vidro. Aí, ó. Faz uns potinhos e GG. Agora a gente vai pra cidade rapidão no nosso esconderijo. Prontinho. Agora a gente vem pra cá. E vamos colocar fungo do Nether. Deixa eu pegar uma aguinha pouco duvidosa. Blaze. E agora a poção vai ser feita. Depois do fungo, a gente coloca a cenoura dourada. E por último, o olho de aranha fermentado. E agora volta todo o processo. Fazendo fungo, cenoura dourada e olho de aranha fermentado. Cada vez que nós fizermos isso, eu vou ter 3 minutos de invisibilidade. Eu vou fazer com tudo que eu tenho aqui. E foi. Todas as poções estão aqui e aqui. Bom, vou levar algumas comigo. Mas por agora, eu ainda tenho algumas coisas pra resolver. O único problema dessa poção é que ela é meio inútil de dia. Porque eu sou obrigado a usar um guarda-chuva, já que eu sou um vampiro. Bom, deixa eu comprar mais comida. Enquanto ninguém começar a me caçar pra ajudar o Foca a ganhar recompensa, vai ficar mais fácil as coisas. Como eu acho que ninguém tá fazendo isso ainda, vamos pra casa. LG. Ai, que susto. LG. Oi. Diz que tá aqui ainda. LG, LG, LG. Nossa, que susto, cara. Meu Deus do céu. Que susto, cara. Meu Deus do céu. Agora lembra que você tá assustado, sou eu, não é o Foca? Eu tô apavorado, LG. Porque tu chegou gritando do nada. É claro. Você viu já os cartazes que estão na cidade? Você tá sendo procurado, homem. Muito doido, não. Fiquei bonitão. Peraí, você sabia? Tá tranquilo com isso? É. Então, Zoltan. Ah, nome bonito. É, cachorro vampiro. Mas assim, já que você tá sendo procurado e pedir pra cuidar dos bichinhos, só isso você quer que eu faça por eles? Então, eu vou te explicar. Primeiro, vamos falar sobre mim. Certo. Eu quebrei todas as leis que tem na cidade. Peraí, como é que você quebrou todas as leis na cidade? Não tem uma semana que tá as leis novas? Eu fiz uma liça e fui quebrando uma por uma. Tá certo. Lembra aquele dia que tava você, o Serra e o Foca, que eu baliei esse estudo? Sim. Então, era a lei de não poder machucar o amiguinho. Quebrei aquela lei, eu anotei. Ok, eu achei só que você tava todo na sua cara. Mas tá, você quebrou todas as leis, agora você vai ser preso, e o seu cargo de policial, e como vai ficar as coisas? Eu não sei se eu vou ser preso. Ah, eu queria ser preso, queria ver como que é. Enfim, o que eu queria pedir pra você é pra cuidar dos Zoltan, do Mecha Treff, e dos meus outros dois pets que ainda te mostram de que eles estão. Por caso que, querendo ou não, eu sempre cuido do Akamaru, e acho que você é a única pessoa que dá pra confiar pra cuidar de pets. Isso é simples, eu consigo cuidar tranquilamente do Mecha Treff e dos pets, mas se você for preso, você quer que eu te leve algo, você quer que eu tente soltar, ou não? Não, eu quero que... Vai me visitar, daí a gente vê. Tem que ver como que vai ser, né? Vai que lá não tem comida de vampiro, vai que lá tem muito sol, mas às vezes lá é tranquilo também. Vamos ver como que é, desse trem a gente vê. Pode ser? Tá, é um pouco confuso, mas a gente dá um jeito. Então eu vou cuidar dos bichinhos, e... Só faz, por favor. Eu vou te mostrar os pets, que o Zoltan é o cachorro vampiro. O Zoltan, tá. O Mecha Treff, o gato vampiro. O gato McPhee, vampiro. E aqui, ó, temos o Alucard. Esse é o morcego vampiro. Esse é o morcego vampiro. Hum, boa, boa, boa. Essa aqui é a varinha mágica que você usa pra controlar ele. Com ela você pode fazer ele sentar, seguir você, ou até teleportar ele pra você. Então, por enquanto, deixa ele quietinho, porque ele tá sentado, mas quando você quiser, você faz alguma coisa pra testar. Qualquer coisa... Porque ele é fofinho, ó, carinho. Ah, ele é o querido? O morcego. Qualquer coisa, ó, o Baiô e o Dido tem um pet do mesmo mod, eles te ensinam a usar qualquer coisa. Aí só tem mais um, vem cá. Tanto o Alucard quanto esse pet de agora, eles não precisam ser alimentados, que eles saem pra caçar. Esse aqui é o Cove Flor, é o meu grilo gigante. Ah, não, agora você tem um grilo vampiro. Ele não é vampiro. Ah, não, mas o que ele come? Nada. Nada? Ah, então tá bom. Ele é gigante, ele apareceu em casa. Eu não sei nem se ele é um grilo louva-a-deus. Eu acho que ele é um grilo. Eu gosto dele, ele é legal. Eu também gosto, ele apareceu em casa, eu adotei. Tá, os aldeões, se viram? Sim, eles são tranquilinhos, eles são pais. Tá, parece tudo muito simples. Se você for preso, eu te visito lá, mas se você fizer qualquer coisa, me chama. Tá, na real, eu só vou precisar mesmo que cuide deles. Eu acho que vai ser tranquilinho. Até porque, assim, vem cá. Assim, eu não acho que o Foca vai ser tão burro. Mas, caso ele consiga me prender, e ele me colocar nessa cela aqui, eu meio que sei a senha. É, isso é bom, né? É, mas eu queria ir pra prisão. E lá eu não sei a senha, né? Quem tem problema? Tá, mas eu ia te perguntar umas coisas. O Foca não tá aqui, não. Qual é a lógica de você ser preso, LG? Você não era policial? Eu sou ainda. Você quebrou as leis. Mas qual a lógica disso? Você pode me explicar? A caixa mandou. Ah, entendi. Aí, ó, todos que tá aqui, eu consegui quebrar. Só tem uma que eu não consegui até agora, que é a de duplicar itens. Eu ainda não sei como eu vou fazer isso. Olha, tem um jeito muito simples. Sério? Me ensina. Você quer que eu te fale? Sim. Simples. Você vai fazer uma farm de concreto no portal do Andy. Não, mas não pode duplicar item com bug. Isso, é um bug. Eu deveria fazer isso. Só não faz no meu portal que eu abri. Abre outro. Tá, mas eu acho que eu vou fazer depois que eu conseguir sair da prisão, que eu vou ter que fazer uma construção, daí tudo se encaixa com os pedidos da caixa. Mas por agora, toma um item legal pra você. Uh, uma poção de visibilidade. É, usa aí. Ué, por que não? Porque eu vou usar pra te visitar, vai ser mais legal. Ah, é que se você usasse agora, eu ia falar parar, você tá preso no nome da polícia. Porque ainda sou polícia, né? Você tá fazendo um crime. A gente não é parça, LG? Você vai me prender assim? Eu sou trabalhador. Quem é cuidar desses bichinhos? Eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu ia prender só por 10 minutos. Ah, então tá bom. Parado, você tá preso no nome da lei. Você tá preso. Pelo amor de Deus, não prendeu, não. Pelo amor de Deus, não solta aí, seu bichão. Prendeu, não. Vem, vem, vem. Você vai entrando na cela agora. Entra aí. Ok, ok. Você tem medo de ficar calado, chamar o advogado, e é isso. Mas como que eu vou chamar o advogado calado, LG? Como é que faz isso? Exatamente, não vai. Daqui 10 minutos você sai, a senha é 8246. Mas não fala pro poca que eu te disse, tá? Tá bom. Tchau. Eu vou contar pra ninguém que é segredo. Tá, é segredo. Ô, mente. Oi. Sai da cadeia. É que eu lembrei que se eu for te prender, eu vou ter que fazer as papeladas e anotar no livrinho. Então, você tá livre. Então tá bom, obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Eu cuido dos bichinhos. Tá bom, vou lá pra cidade fazer as coisas. Acho que deu tudo certo. Agora eu só preciso usar a poção na cidade. E vai ser agora. Bom, eu acho que eu já fiz tudo que eu queria como procurado. Mas eu acho que sempre aumentar o perigo é mais legal. Então, por que não ir na casa do menino lobisomem e ver se ele tá aqui? Já que ele é meu parça, mas é meu inimigo, eu acho que ele vai tentar me caçar. Eu não duvido nada. Vamos ver. Ô, de casa. Tá aí? É lua cheia, né? É lua cheia. Não consigo voltar à forma de humano. Já acostumou com isso. Já brincando à lua cheia, já pensei. Vim te visitar. Isso é muito estranho, né? A gente é meio que rival e a gente tem a maior amizade de servidor. Isso não faz nenhum sentido. Eu acho da hora. Eu acho da hora. Você é meu inimigo amigo, mas é parça. É, meu inimigo. Por sinal, eu tenho novidades pra você. Vai me contando. Eu não tenho uma cadeira aqui pra gente sentar, mas sinta-se à vontade, tá bom? Você sabe que agora na cidade tem leis, né? Eu vi, inclusive, eu recebi aqui um papel sobre as leis do servidor aqui, ó, construção de Pandora. Achei bem melhor isso aqui, viu? Meio duvidoso, né? Eu tava fazendo um teste de todas as leis, só teve duas que eu não quebrei até agora. Como assim? Você tá quebrando as leis? É, então, é isso que eu vim te contar. Se liga. Deixa eu ver. Cuidado no se apaixonar que tá bonito, tá bom? Tá bom, vai, mostra. Eu prometo não é apaixonar. Quê? Tu tá sendo procurado? Da hora, né? Parado. Fica aí, parado. 200 reais. 200 reais é muita coisa. Mas você nem tá me enxergando. Eu vou ter que... Ok. Não, ok, ok. E já que você tá perdido, vou quebrar mais uma lei agora. O que você tá fazendo, velho? Tô invisível. Cara, você tá quebrando tanta leis que eu tô ficando até perdido já. Ah, eu tô aqui, ó. Tá me vendo aqui, ó? Tô vendo, tô vendo. Deixa eu te contar um segredo. Não conta pra ninguém, mas eu também quebrei uma lei. Eu roubei o item de um participante aí. Ah, isso é bom, isso é bom. Mas pera aí. Nem vou te falar qual foi o participante. Fui eu, né? Ué, 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 parou, hein? Eu vi que você tá me roubando aí a mochila. Parou. Não, não tô não, não tô não. Eu tô vendo você abrindo a mochila. Vou parar com essa brincadeira aí. Bom, enfim. Eu vou lá curtir minha vida de procurado. Fala. Mas pera aí, eu só me explico melhor. Você tá sendo caçado de verdade ou é ser meme? Pior que de verdade. Tchau. Vou te dar dois minutos de vantagem. Pode ir na frente. Tá bom, eu vou ir pra cidade, tá? Tchau. Tá bom, tchau. Agora sim ficou meme ferrando. Olha quem tá ali. Uhul. Aqui. Não é possível, velho. Cadê tu? Agora... Não, 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 não. Cadê tu, pilantra? Bota uma guarda-chuva aí. Se tu, o seu cabra macho, guarda-chuva... Tipo, te achei. Te achei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou abrir um portal pra deixar ele confuso. Eu sabia que ele ia ir. Bom, agora que tá começando a ficar divertido de verdade, isso, vamos pra cidade mesmo. Ui, na forma vampira eu também fico invisível, que é melhor ainda. Oba. Ué? Bom, como é que você tá? LG? Sou eu. Cuidado, hein? Por quê? O que você vai fazer? Olha isso aqui, ó. Cuidado, hein? Mas o que você vai fazer? Você vai vir atrás de mim? Tão te procurando aí. Não, não. Eu não. Você precisa bastante, uai. Tenta me achar. Tenta me pegar. Eu não. Eu não tenho essas capacidades. Ué, sumiu. Eu tô aqui. Uhul. Ah, a recompensa, a recompensa é até que boa, hein? Vale a pena, hein? 200 é bastante, né? Mas a questão é, você vai conseguir house. Ai, 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 ai. Subi aqui por enquanto. Bom, a noite está acabando e agora mais players querem me achar. O que é ótimo. Vai deixar mais divertido isso. Mas por hoje tá bom. Quando eu ficar de noite eu volto. No caso, no próximo vídeo. Então, se inscrevam e deixem um gostei. É, mais uma noite se chegou e ainda tem pessoas de Pandora atrás de mim. Pra quem não sabe, recentemente eu quebrei todas as regras aqui de Pandora. Agora, com isso, a melhor alternativa é eu ficar invisível. Porém, o Alexi parece que tá vindo atrás de mim. O Foca. E em breve vai aparecer mais pessoas pela recompensa. Só que, se todo mundo me atacar, eu vou ter que atacar de volta. Então, eu preciso pensar num plano novo urgente. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso vai ser bem aqui. No nosso esconderijo. Eu vou pegar mais poções e vou me preparar melhor. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, senhora LG. O que você tá fazendo aqui? Como é que o senhor tá? Parado, parado, senão eu vou te atirar. Eu vou atirar em ti. Tu sabe que isso daqui não tem escapatória. Cadê o portal? Tá revindo na parede. Eu não sei. Você tá invisível, mas eu tô conseguindo te ver as partículas ainda. Mano, se tu tentar sair daqui, você tá ferrado. Pode ficar paradinho. Finalmente encontrei teu esconderijo. Dessa vez você não tem escapatória. Você vai pra prisão. Cadê tu? Te achei. Para, 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 para. Parar o quê? Parar o quê? Porque eu tô lento. Porque eu te bati com a minha relíquia. Tá, é o seguinte. Eu também sou policial. E eu sei que agora que você tá armado, não tem como fugir. Alguma hora você vai me acertar e eu vou se derrotar de uma só. Para. Sim. Então, eu me lendo com uma condição. Qual condição? Eu vou poder levar minhas fotos. Tá, ok. Pode pegar essas fotos aí. Tá. Tá, você tá pronto pra ir pra cadeia? E eu quero tirar mais uma dúvida. Eu vou receber visitas? Você vai ser um preso normal, então sim. Tá, e eu vou poder ter meu guarda-chuva, já que eu não sou tão normal, sou um vampiro? Pode ser, pode ser, mas... Para de me bater! Só para garantir mesmo. Por que tu quebrou meu quadro de leis? É porque é pra servir como prova, lógico. Mas enfim... Mas tem uma lei pra eu quebrar ainda. Pera aí, você acha que eu vou te deixar quebrar uma lei? Vambora, vambora. Eu tô. Vou logo te levar daqui. Abre a porta aí pra mim. Obrigado, obrigado. Vambora. Mano, eu tô oficialmente sendo preso. O Foca simplesmente acha que ele tá tendo uma prisão bem sucedida. A realidade é que tudo isso... Eu vou morrer. Tem que cair. Tem que subir só. Eu vou indo, eu vou indo. É que tudo isso... Ah, tá sendo um bom preso. Melhor até agora. Ah, pode ficar tranquilo. É bom que ele vai se matar de noite. Eu tenho mais poção. Meu portal... Não, 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 não. Você para. Você para. Por quê? Ah, por que será, né? Não, parei. Posso... Parei, parei, parei. Baixa isso aí. Baixa isso aí. Eu posso escorregar meu dedo aqui sem que... Maldito! Tô zoando, tô zoando. Não consigo prender. Deixa, deixa, você merece. Para de me bater! Não, eu quero ir naquele helicóptero lá. Você tá muito exigente pra um preso, hein? É que você tem que lembrar que se eu quiser eu consigo escapar. Acho que eu acho que é o mínimo, né? Ó, vamos parar pra pensar nesse seguinte ponto. Ó, na minha mão. Eu tenho a poção de invisibilidade, eu tenho o portal, eu consigo literalmente te deixar cego. Então, tipo assim, digamos que eu tô escolhendo ser preso. Eu posso escolher como eu vou ser preso? Por que tu tá escolhendo ser preso? Isso tá muito estranho. Uai, você conseguiu lá. É... Ok. Helicóptero. Vai, entra. Já que você quer dar um passeio, vambora. Simplesmente indomável. Quer dar um passeio pela cidade antes de ficar preso, encarcerado por um bom tempo? Tô bem, tô bem. Quero ir pra cadeia logo. Quer ir pra cadeia? Tá, então segura aí. O Foca não entende a diferença de ser dominado pelo poder. Verdade, a cadeia não tem um heliporto. E ser o poder. Na água não, por favor. Na água não. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Você é um pilantra, hein? Então aqui que vai ser minha nova casa, por enquanto? Por enquanto, sim. Vambora. Legal. O que que é aqui? Aqui é solitárias, né? É, não, entra aí. Não, não entra aí. Tem já alguém... Mas tem mais solitárias. Ok, mas se você passar por aí, vai acordar o tuginho. Deixa ele aí. Ah, que pena. Ih! É, acho que ainda vai ter paz essa noite. Foi sem querer. Foi. Já pode desligar. É, então. Relaxa, vai parar agora. Que macuma! Tá, eu queria tirar umas dúvidas aqui, já que eu vou ficar aqui um tempo. O que vocês estão servindo de comida aqui? Pão de queijo, aparentemente. Ah, eu não como pão de queijo. Ixi, então você vai ficar com fome. Eu só como fígado da loja do Alexei. Fígado da loja do Alexei? É baratinho. Como que é tão específico? Eu sou vampiro. Ah, entendi. Deixa eu ver as células pra ver qual que eu vou ficar aqui. O cara tá fazendo um tour na prisão, velho. Tá fazendo simplesmente um tour, mano. O sol nasce aqui lado mesmo? Deixa eu, deixa lá fora ver. Não, peraí, calma aí, velho. O sol nasce aqui, né? Então se ele se põe aqui... Eu acho que uma cela boa seria ou essa ou a de baixo aqui. Ia pegar menos sol, talvez. A janela tripa aqui. Eu recomendo essa daqui, ó. Eu recomendo essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui a janela. É tripa também? Hum... Eu acho que eu quero a de cima. Eu gosto da emoção de poder pular ali de cima. Poder pular? Como é que você vai pular tanto dentro da cela? Uma pergunta. Só temos um detalhe. Qual é o número dessa cela? Ah, acertei. Essa? É a cela Lajota. Beleza. Depois dá pra eles trocar os móveis? Calma aí. Antes de tudo isso, fica paradinho aí. Calma aí. Tô parado. Tá, ó. Primeiramente, vira de costa aí, LG. Ah... Ok. Pera! O que foi? Você vai confiscar meus itens, né? Lógico que eu vou. Onde é que você já viu um preso com itens? Eu quero um baú do fim. Não pode usar baú do fim, tá na lei. Eu já quebrei essa lei. Tem um item que eu não quero que ninguém tenha acesso. Nem o prefeito, nem você. Você tá em condição de escolher? É apenas um item. Eu nem botei o baú do fim aqui. Eu não botei como encostar nele. Deixa eu ter esse. Eu quero guardar esse item. Me traz um baú do fim. Tá bom. Eu vou trazer só porque você tá sendo muito bonzinho. Veio de boa pra cá. Tá. Pera aí. Eu vou dando um rolê aqui enquanto desconhecer mais da prisão, tá bom? Daí quando você voltar, você avisa, dá um grito. Você tá muito folgado, hein? Pelo amor de Deus, velho. Eu não vou fugir. Não agora. Relaxa. É? Eu acho que ele já percebeu que eu faço as leis aqui dentro. Eu que escolhi ser preso. E é o que vou escolher quando eu vou sair. Simplesmente assim que se abre a porta? Bom, vamos aproveitar pra ver o que tem aqui tanto. Tem alguém na solitária ali, parece o Tuguin. Ali eu não sei se tem alguém nas outras. Eu não quero passar por conta do barulho que vai fazer. Eu não acho que vale a pena testar minha forma morcego pra passar pelo meio. Não agora. Quem sabe depois? Mas interessante. Depois eu quero vir aqui. Aqui tem um helicóptero que ele simplesmente não tirou. Será que é meio de dia se dirigir isso aqui? Vamos deixar ele aqui. Eu não gostei tanto dele. Tenho minha quadra de esportes. Depois eu vou trazer alguém pra jogar algo aqui comigo. Um banquinho tranquilo. E aqui não tem nada. Eu vou ver se eu faço algo depois. A real é que eu queria me trocar. Eu queria roupas. A gente vai trazer roupas também? Bom, eu vou pedir. Qual será que é a senha da minha cela? É, isso é algo que eu vou precisar descobrir. Afinal, isso aqui tudo é feito de bloco indestrutível. Então, teoricamente, não tem como eu escapar daqui. Se por acaso eu já tivesse meu poder de teleporte, teria como? Olha que tranquilidade aqui na cerca, só esperando o foca vir. Acho que a qualquer momento ele chega. Olha o barulho aí. Você sabe me informar por que meu helicóptero tava lá do lado de fora? Ah, eu quis dar uma volta pra ver como que era, mas eu não gostei. Foi difícil pousar ele. Daí foi onde eu consegui. Entendi. Mas, enfim. Você trouxe? Trouxe. Tá aqui, ó. Agora guarda teu item. Teu item. Um único item. Não vai guardar todos os teus itens. Eu guardei a minha carteira e o meu item de teleporte. Tá, ok. Agora, vira aí de pra parede. Beleza. É, você tinha pouca coisa assim mesmo? Pior que sim. Olha, deixa eu guardar tudo aqui. Por que você pode usar o baldo do fim? Porque eu sou policial. Não pega minhas fotos, hein? Suas fotos? É, que tá com medo. Não, relaxa, 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 relaxa. Ah, você pegou as coisas na minha mochila? Ah, inclusive. Toma aí, ó, pra tu não passar fome. Ou você não precisa disso. Ah, se eu ficar com isso daqui tá bom, mas eu posso ficar também. Vai ser bom. Tá, ó, tá vendo como eu sou um bom policial? Tá, deixa eu ver o que você tem mais aí. Pera aí, isso daqui é tua mochila, agora que eu vi, né? Por isso que eu tô falando. Eu podia só ter tirado a mochila, né, mas tá bom. Tira essa mochila aí, por que ela tá invisível? Porque eu achei ela feia. Mas agora não tem mais nada, ué, já foi. Tira ela pra eu poder ver o teu inventário. Vai ver se tu não tá escondendo nada. Pronto. Tá, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Eu vou segurar assim pra ele não conseguir roubar minha mochila. Tá, deixa as fotos. Mas você já tirou uma das fotos que eu tô vendo? Que uma das fotos? O cartaz de procurado. Oxe, eu tinha devolvido. Tá aí, ó. Calma aí. Tô guardando tudo aqui pra, né? Deixa eu guardar a chuva e o fígado que eu preciso deles. Tá bom. O cara é cheio de poção de visibilidade. Meu Deus do céu, meu Deus. Foi legal, né? Na moral, por que tu começou a quebrar as leis do nada? Ah, a caixa pediu. Ah, isso explica muita coisa. Ó, lembrando que eu tô guardando tudo aqui. Eu não vou pegar nada pra mim, hein? Ah, tá bom, tá bom. Tá, deixa eu ver o que você tem mais aqui. É, acho que tá certo. Foi então? Foi, 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 foi. Agora tu não tem mais nada. Agora minha dúvida é o seguinte. Isso não deveria ficar num almoxarifado, alguma coisa da prisão, em vez de ficar no seu baú do fim? Mas vai ficar. Eu tô guardando aqui só por falta de espaço mesmo. É só temporário, entendeu? Tá, eu quero ir pra minha cela. Vai lá. Pode entrar aí, ó. Fica quietinho aí. Se tu fizer bagunça, como tu tá sendo bonzinho, então eu vou te deixar nessa cela que tem pelo menos água. Mas se fizer bagunça, eu vou te levar pra solitária, velho. Não tem água não, na real. É. Tá vazio. Vai quebrar a torneira. Vou mandar o encanador consertar aí em breve. Qual que é a siga da porta? Oxi, oxi, tá louco? Ué, por que não? Por que eu vou te passar? Não, tá louco? Por que não vai passar? Eu sou policial ainda. Não, você não é mais policial. Pô, você não me demitiu? Você foi exonerado. Você não me demitiu? Você foi exonerado do cargo. Paneto. Você não me demitiu? Pô, você tá demitido agora, então. Você não é mais policial de Pandora. Você cometeu muito crime. Nenhum policial pode cometer crime. Só o prefeito pode me demitir? Lógico que eu posso. Eu sou o chefe de polícia. Você nem ganha salário? Eu sou voluntário, mas não importa. Não importa. O importante é que você tá demitido, velho. Você não é mais policial de Pandora. E ponto final. Mas quando eu sair da cadeia, eu posso voltar a ser? Lógico que não. Você cometeu crime pra caramba. Não sei que você se redima. Mas eu melhorei. Daí quando eu sair, eu paguei minha pena. Não, mas o seu coração ainda tá meio bambiado. Você vai precisar de muito esforço pra voltar a ser bonzinho, velho. Tá, tá. Vai lá chamar o mente pra me visitar. Tá. É ele que você quer que a gente visite? Tá, vai ser legal. Tá bom, tá bom. Bom, aproveita sua estadia aí na cadeia. Valeu, viu? Bom trabalho. Obrigado, obrigado. Bom, agora que estamos aqui no nosso quarto, vamos começar a decorar ele. É, honestamente, a única coisa que me incomoda é eu não ter as decorações que eu gosto, uma cama bonita e tal. Eu chamei o Foca. Eu quero a minha roupa de presidiário. Eu quero a minha roupa de presidiário. Ahn... Tá. Roupa de presidiário? É? Vou arrumar uma pra ti. Calma aí. Tá. Já que você quer roupa de presidiário, eu vou deixar aqui na porta, no vão, e você pega e troca e depois bota a roupa vampírica aqui nesse mesmo vão, beleza? Promete que nunca vai usar minha roupa de vampiro. É... Droga. Prometo, prometo. Tá bom, tá. Eu vou me trocar então. Sai daqui. Tá, tá. Aí, pronto. Deixa eu ver como fica... Que isso? E esses bracinhos aí? Ó, pior que ficou top, né? Eu gostei. Tá precisando pegar um solzinho, mano. Tá precisando pegar um solzinho, esses bracinhos brancos aí, velho. Pois é, né? Tá de dia. Quando que eu vou ter meu banho de sol, banho de lua? Que banho de sol? Você é vampiro, não pode ter. Eu tenho um guarda-chuva. Cadê minha água? Você trouxe? Trouxe, trouxe, trouxe. Pega aí, ó. Pra pegar aí na porta. Não, coloca aí. Você vai me deixar com balde? Não, acho que não. Porque eu posso matar o balde pra fazer minha fuga? Ué, duvido de tentar. Bom, agora eu tenho um balde. Não, devolve meu balde. É, pode pegar você que é policial. Eu não vou fazer isso, porque você vai sair correndo, que eu sei. Não vou sair correndo. Eu prometo que não vou sair correndo. Se você sair correndo, eu vou usar tua roupa. Tá bom. Você deixou. Eu saí andando. Volta logo. Volta logo, botacela. Filanta. Ô, para de ficar andando por aí. O que que é aqui em cima? É... Não é nada, não. É só um posto de vigia. Posso ir lá ver como que é? Nem eu tenho acesso. Se tivesse de noite, eu conseguia. Mas de dia, eu não consigo virar morcego. Pera aí, eu acho que dá pra ir lá. Vem aqui. A não ser que o cara projetou essa prisão e não tenha pensado... Ih, não pensou nisso. Não tem como, então? Não tem como, não. Não tem como, não. Bom, de noite eu vou lá pra ver. Eu tiro foto pra você, qualquer coisa. Tá. Ah, pera aí, mas como assim de noite? E aqui, o que será que é? Pelo amor de Deus, velho. Entra pra tua cela, mano. Eu vou ser demitido, velho. O que que é aqui? É a sala de controle. Você nem deveria estar aqui. Sai daqui. Você já viu o que é aqui. Ah, verdade, né? Mas não funcionava. Agora funciona? É, de certo modo sim. Eu posso levar uma dessas pra minha cela? Depende. O que que você tem a me oferecer? Você pegou tudo que eu tinha, cara. Ô, me dá essa mochila aí. Abre minha cela. Eu quero descansar. Você nem trouxe o mente pra me visitar ainda? Ah, ele tá dormindo. Pilantra. O cara vai ter um... Meu Deus do céu, velho. Bom... Combinou com... Obrigado, viu? Te vejo na hora do banho de lua. Tá bom, tá bom. Na prisão, os caras passam trazendo uns livros depois, né? Depois você me traz uns livros de vampiro pra ele estudar mais? Você quer estudar, ser mais poderoso dentro da tua cela? Eu tinha que estudar em algum momento. E aqui eu tô à toa, que eu tô nível 6. Eu queria chegar no nível 10. Tá bom, tá bom. Depois eu trago. Tu tem livro na tua casa? Porque aqui na prisão não tem. Eu acho que eu tenho, mas se não, eu sei quem tem. Mas por enquanto tá de boa. Vê se o Mente consegue me visitar. Tá bom, tá bom. Vou avisar aí de lá. É, eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô construindo aqui. Eu realmente quero ser o mais poderoso. Eu realmente quero ditar as regras. E eu vou fazer isso. Primeiro, com os poderes da cidade. Com os poderes de vampiro. E com a dominação mundial. Eu tenho o poder das espadas. O poder de ser temido. E a lua ao meu favor. Eu quase morri, mas... Acho que eu descobri algo. Vamos testar. Eu tenho o poder que aumenta a minha regeneração. Usando ele, talvez eu consiga passar por aqui. Mas... Tá de dia, então melhor não agora. E olha, anoiteceu. Queria meu banho de lua, mas... Não sei. Boa tarde, LG. E aí, meu mano, tranquilo? Como é que você tá? Eu tô tranquilo. Mas me diz uma coisa. Oi. Como é que você conseguiu ser preso tão rápido assim? Ah, eu fiquei encurralado. Daí eu não queria fugir. Fiquei com preguiça. Entendi. Então você vai marcar lá no site de Speedruns recordes. Pra marcar aquele GGJ, o cara que você foi preso o mais rápido possível em Pandora? Pô, acho que sim. Mas então, eu te chamei aqui pra visitar. Até peço... Nossa, que vergonha. Desculpa. Eu ainda não sei a senha da porta pra você poder entrar aqui e conversar comigo. Desculpa. Mas depois eu pego. De qualquer forma, eu queria saber como tá meus pets, como tá você, como tá as coisas. Tá cuidando deles? Porque, querendo ou, aqui de dentro eu ainda não consigo sair. Então, eu tô cuidando deles. Tanto que a Dina tá olhando pra nenhum fugir da casa. Então, tá tudo alimentado. Ah, a Dina tá ajudando também? A Dina também tá ajudando, né? Ela adora pets. Vocês dois são as pessoas que mais gostam de pets do servidor. Então, eu posso estar seguro. A gente é os trios do que cuidar pets. Uhum, uhum. Pai de pets. Mas, ô, LG. Falando agora um pouco mais sério. O quê? Quanto tempo você vai ficar aí? Não sei se eu quero ser solto. Eu quero ser livre. É, digamos que ser livre não é estar atrás de uma parede como essa que mal dá pra enxergar ali. Você vai entender em breve. Por enquanto, eu só precisava saber se tava tudo certo com os pets. Eu preciso trabalhar no resto do meu plano agora. Mas, mente. Hum? Vai ser algo que você nunca viu antes. Tudo bem. Tá, eu só preciso de um favor. Você consegue me visitar amanhã, na hora que a lua nascer? Consigo, LG. Mas eu queria deixar... Que lua que a gente tá agora? Vai lá em cima e vê. Só um minuto. LG? Oi? A lua tá crescente. Tá quase lua cheia. Tá. Na próxima lua cheia, vem me visitar. Tudo bem. Mas, assim, aqui entre nós. Se você quiser, a gente manda tudo pelos ares, tá? Relaxa. Eu tô em casa. Pode ficar tranquilo. Tudo bem, então. Camaro, bora? Ah! Você começou o Camaro? Olha a Camaro. Ele tá rondando aí. Tá dando uma olhada na prisão. Eu ia te dar arroz e pôde queima. Eu lembrei que você não come, né? Não, eu tô com guarda-chuva. Tô com comida. Garrafinha. Eu tô até com a minha mochila. Enfim, por enquanto é só, mente. Na próxima lua cheia, você vem e... Se possível, traz alguma decoração roxa. Minha cela é toda cinza. Então, LG, é o seguinte. Eu trago decoração roxa pra você ficar mais confortável. E volta amanhã, então. Tá bom. Então, eu te vejo na próxima lua cheia. Fica bem. E olha a Camaro. Mas, querido, que parece que você tá adorando essa prisão. Eu vou lá, então, LG. Tchau. Tchau. Fica bem. Agora, eu vou descansar um pouco até chegar à próxima parte do nosso grande plano. Ai, ai, ai. Esses prisioneiros só me dá trabalho. Pelo amor de Deus. Ô, vagabundo, acorda. Acorda que tá de noite já. Ô, o que você tá fazendo barulho aí, cara? Tô descansando. O que você quer? Acorda, acorda. Acorda, eu vou bater na grade. Eu vou bater na grade. Eu tô acordado já, ô estrupice. Meu Deus, cara. Bate na grade aqui um pouco forte. Foi mal, foi mal, foi mal. E o que você quer? Ué, vou te levar pro banho de lua, velho. Tá de noite? Tá de noite já, seu do minhoco. Então, abre isso aí logo. Abre isso aí logo. Sai, sai. Vai embora. Oxe, ô, ô. Pra onde tu vai? Ué. Pra onde tu vai, ô louco? Eu acho que eu dormi muito. Eu tava esperando a lua cheia. A mente ficou de me visitar na lua cheia, mas já passou. Já passou. E aí o banho de sol é ali, ó. Pode ser na próxima. Ah, pera aí. Eu queria bater naquela torre. Ah, vá. Ô. Não tem nada. Ah, sabia. Você não deveria ficar bravo pra eu ter ido ali? Ah, velho. Eu vou te parar como? Eu vou te parar com tiro se tu tentar fugir. Ué, eu acho que é o seu trabalho, não é? É, lógico, é lógico. Mas eu tô de boa. E aí, vamos lá pra fora? Então, mas o que que tem pra fazer aqui? Então, tem um basquete. Você quer jogar um basquete? Vamos aí, cadê a bala? Eu não tenho bola. Será que tem bola? Podia ter meu skate aqui, né? Ah, isso daí eu posso arrumar. Eu tenho um aqui, ó. Calma. Ah, eu te vendi um skate, né? Bom, mas eu não gostei dele, não. Ele é todo descontrolado. Meu Deus, ele pula muito alto. Não vai pular. Não! Achei que tu ia pular o muro da prisão, velho. Ué, mas por que eu pularia o muro da prisão? Ué, porque esse skate é louco. Olha lá, ó. Olha lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É difícil andar nisso. Pronto, pronto. Por favor, saia de cima do muro. Por favor? Que tipo de guarda é esse que pede por favor? Uai, eu sou um guarda bom. Eu sou um guarda bonzinho. Por isso que eu tenho de respeito nessa cadeia. O que que tem pra cá? Ah, então, vem aqui ver, amor. Vou começar a te dar tiro. O que você tirou em mim? Ah, você tá dizendo que eu sou muito bom, então eu vou começar a dar tiro aleatoriamente. Você sabe que eu posso sair daqui quando eu quiser, né? Eu sei. Posso te matar a qualquer hora também, né? Você sabe que eu também posso te matar a qualquer hora, né? Pode. Você sabe que eu tenho uma mudança natural pra ser vampiro, né? Não, falamos mais disso. Vambora. Pra cá não tem muita coisa, não. O prefeito fez uma prisão bem ruim, sinceramente. Ah, quem sabe a gente pode puxar um quarto pra mim depois aqui? Um quarto? Você acha que tá no hotel? Pois é, né? E onde você deixou meus itens? Tá tudo guardado. Por que tu quer saber? Você tirou do seu endercheche? É... Não, mas tá guardado. Ué, mas tem que tirar, não devia? Ah, mas eu tô com preguiça. Eu vou guardar lá na delegacia depois. Quer dizer, não vou guardar na delegacia, não. Na delegacia não devia ficar aqui pra quando eu for sair? Ah, mó preguiça. Tem lugares aqui pra me guardar. É, faz seu trabalho direito, cara. Quando eu era polícia, você era mais compromissado. Vai com isso, vai com isso. Vai de julgar meu trabalho. Ô, ô, você tá indo pra onde? Tô tomando um sol, cara. Uma lujazinha. Tá, vou ter que te acompanhar. Tá quase amanhecendo. Pois é, acho que logo tem que voltar. E o mente ainda não veio te visitar? Então, eu dizia ele que vinha na lua cheia, né? Mas não sei. Ih, vai ter que esperar a próxima noite, então? É, a lua cheia vai demorar agora umas seis noites, eu acho. Ixi. Então vai voltar pra cela. Bom, talvez ele confundiu e venha na lua nova, né? Ou talvez eu possa prender ele, trazer ele e te deixar de companhia lá. Ah, mas ele não fez nada. E ele tá cuidando dos meus pets, não dá pra prender ele. É verdade. Se quiser, deixa o Megatrap comigo, que eu cuido muito bem. Ah, obrigado. Ah, qual é? Ô, ô, ô. Você não tem um pingo de... Eu esqueci a palavra. Vambora. Entra de novo aí. Senão o sol vai te... Ó, eu queria te perguntar uma coisa. O quê? Se eu precisar marcar uma reunião com uma pessoa, tem alguma coisa que eu possa parar e conversar com ela? Tem uma mesa, alguma coisa aqui ou não? Mesa é só a minha cidade, ó. Mas eu posso ter privacidade com a pessoa pra conversar? Ué, lógico que não. Você tá numa prisão. Você não tem muita privacidade. A não ser a solitária. A solitária não vai ninguém lá. Só tá o Tuguin lá. Tem câmeras, eu já vi. É, então, tem câmeras. Mas peraí, por que você quer marcar uma reunião sem câmeras e que ninguém saiba? Tá muito suspeito isso daí. Porque quando você quer conversar com uma pessoa, você não quer que as outras escutem. Mas você tá numa prisão, você não pode ter esse tipo de liberdade. Ô, para de analisar a prisão, volta logo pra dentro, já acabou teu banho de rua. Tô tomando banho de sol agora. Não, eu quis banho de sol, você tá usando uma sombrinha, não tá tomando banho de sol. A minha sombrinha tá tomando banho de sol. Ah, agora eu entendi. Vai logo, vai logo, antes que o patrão volte. Calma, você tá muito estressado, você tá precisando. Calma aí. Tá, seu guarda. Por enquanto eu vou pra cela, mas começa a cuidar melhor da prisão. Já tô cuidando, tô cuidando. Agora vai embora, vai embora. Vai, vai, vai logo pra cela. Bom, a gente se vê depois, seu guarda. Fica bem, viu? Tá bom, tá bom. Cuidado, viu? Tchau, tchau. Vou trabalhar nessa cidade, que alguém tem que trabalhar aqui, né, pelo menos. É, realmente, a cada segundo que passa, eu tô ganhando mais poder aqui dentro. E eu acho que é só questão de tempo, até eu poder planejar minha fuga, dominar aqui e tornar esse local o meu lar. Mas agora eu acho que eu preciso de alguma resídua. Bom dia. Opa. Opa. Onde é que... Opa, bom. Onde que tá? Ah, calma aí, que eu tô no modo morcego. Aqui em cima. Oi, tudo bom? Meu Deus, o que você tá fazendo aí, cara? Ah, eu tava voando no modo morcego aqui, treinando. Ah, o que que aconteceu, LG? Por que que você tá aqui dentro? Eu só fiquei sabendo, eu vim me checar. Eu fui preso. Por quê? Eu quebrei todas as leis, menos uma. Ah, qual lei que você não quebrou? Duplicar item, eu não sei. Ainda. Eita. Tá, mas por que que você quebrou as leis? Curiosidade? Mas eu tinha curiosidade, mas eu não ia fazer. Só que aí a caixa mandou, e daí você sabe, né? Se a caixa mandou, a gente faz. Não existe um mundo que a gente ignora a caixa. Ah, eu quebrei as leis, e daí eu fiquei pensando assim. Ah, sei lá, acho que ia ser legal contar fofoca. Daí eu contei pra ele. Beleza, aí ele te prendeu. Ah, não, assim, ele me perseguiu, o Alex, ele tentou também, eles passaram mais dificuldades. Mas daí chegou uma hora que eu fiquei meio encurralado, daí eu achei que ia ser legal ser preso. Ah, entendi. Tá, mas que loucura, por que que a caixa pediria pra tu quebrar as regras? Não sei, talvez ela quisesse ver o que ia acontecer comigo preso? Talvez. Sobre esse negócio da caixa, vai uma curiosidade aí pra ti, que inclusive eu não contei pra ninguém, eu acho que ninguém reparou. Por quê? A caixa se mexeu, LG. Mas não consigo ir ver. Não, agora não, mas olha. Calma aí, calma aí, eu vou tirar uma foto lá e daí eu te mostro. Pera aí, pera aí, faz isso então. Já que você vai tirar uma foto, eu tenho uma cama que é uma porcaria. Me traz um caixão roxo e alguma coisinha... Um caixão roxo? É, tem no meu que dá uma de pegar e alguma coisinha pra decorar, sei lá. Mas pequena, que eu tenho pouco espaço. Tá, tá, pode deixar. E eu vou te mostrar que a caixa se mexeu. Você vai ver que loucura, calma aí, já é bom. Isso, traz na foto, Char. Tá bom. Cadê a caixa? Ah, pior que daqui eu não consigo ver a caixa, olha, não dá. Dá pra ver o banco, dá pra ver a cidade, mas a caixa não. Mas legal que a notícia tá se espalhando, a galera tá vendo que eu tô preso? Achei da hora. Amigo! Oi! Amigo, você tá preso! Ela tá preso? Não, como é que tira isso daí? Não dá, hein, quebrável. Mas que é a senha? A senha? Eu não sei ainda. Tenta, um, dois, três. Eu tava falando com o Dino agora, juro pra você, achei que era a tele que tava apertando. Tenta ABCD. É só número, amigo. Ah, tenta três. Deu certo? Não. Ah, não, mas depois o policial me libera. O Mendy me falou que você tá ajudando a cuidar dos pets, é verdade? Sim. Obrigado, pelo amor de Deus, obrigado. Eles tão bem? Tão bem, tão bem, tão bem gordinhos. Ah, menos mal, então. Assim que é bom, assim que é bom, então. Mas logo, logo, eu dou a gente de sair da gente, que a gente pode conversar daí, tá bom? Tá bom. O Dino vai voltar? Vai, ele vai me trazer uma foto. Ele falou que a caixa mudou de lugar e ele falou que vai me trazer um caixão também, porque eu tenho uma cama aqui ruim. Eita. Tá, fica bem, tá? Tá bom, depois passa a visitar, viu? Tchar! Tchar! Vai cada hora mais visita. Mas até agora nada do Mendy, eu tava esperando ele na lua cheia, mas tudo bem. Olha, surgiu uma árvore nova ali. Não tinha visto isso de noite, ou tinha? Bom, agora amanheceu. E eu tô vendo o nome do Dino ali. Eu acho que é o Dino. Rapaz do céu, você não vai acreditar. Vamos me esconder aqui. Ô! Vamos me esconder, vamos me esconder. Ixi, eu tô na cela errada? Tô zoando, Zé. Eu virei morselho, tava voando. Você tá deitado? Eu tô deitado? Por que que eu tô deitado? Tá deitado aí nessa grade ruim aí. É que eu tô cansado, velho. Então tá bom. Melhorei? Agora sim você tá normal, mas e aí? Como que foi lá? Tá, vamos começar pelo mais importante, que é a foto, né? Que eu comentei que a caixa andou. Eu achei a coisa mais bizarra. Ah, eu coloquei meus fígados também, sem querer. Eita, não tem como pegar de volta, não, acho. Tem problema, né? Eu fico com a comida aí pra você também. Vamos ver se vai. Veio um fígado, veio dois fígados. Veio uma foto. Aí, aí, vê. A caixa ficava mais pra direita, não ficava? Sim, ela ficava na direita da escada. E agora ela tá na esquerda, não faz nem sentido isso. Mas foi você que mudou? Não, eu tinha perguntado pro Apu, você acha que vale a pena eu movi a caixa? Porque ela tava no meio do nada. E daí ele falou, cara, eu não arriscaria. E eu virei de costas, quando eu olhei de volta, a caixa tinha movido. A caixa se moveu sozinha? Sozinha, não fui eu que movi. Meu Deus, pelo amor de Deus. Ó, pelo amor de Deus, eu não sei o que que isso acontece. Eu não sei o porquê que aconteceu isso. Eu só queria mudar e ela mudou. Agora eu tô me arrependendo de ficar preso, tem muita coisa acontecendo. Eu vou planejar uma fuga, vou planejar uma fuga. Você vai planejar uma fuga. Pô, tem câmera aqui, pelo amor de Deus. Segredo, segredo, segredo. Tá, eu vou te mandar primeiro a coisa mais importante aqui também. Claramente, isso é a coisa mais importante que você precisa. Hum, amogos. Exato, é um amogos vermelho ainda. Tá, tá, vai ficar aqui. O seu caixão que você pediu. Eu também pensei em uma decoração, algo caso você se senta sozinho. E um brinquedo. Você vai ganhar um brinquedo aí de presente também. Ó, tô luxando, né? Cadê aí, cadê aí? O que que foi? Foi o caixão? O caixãozinho que eu tô precisando. Boa. Um pote de flor. O pote. E um peixe tropical. Esse daí é o peixe, esse daí é o peixe, caso você se sinta sozinho. Pô, não mata o peixe, pelo amor de Deus. Eu ia pôr ele na pia aqui, mas será que ele desce pelo ralo? Ô, que medo disso que acontecer, cara. Não faz isso comigo, que coisa não. Melhor não, né? Melhor não, né? Eu vou esperar. Tá, calma aí. Eu acho que tem mais uma ou duas coisas aí. Meu Deus, eu não tenho até espaço assim. O cubo mágico é pra você aprender. Você tem muito tempo livre. Aprende o cubo mágico. Tá, eu vou treinar. Por enquanto, o peixe, a flor, o cacto, eu vou deixar na minha mochila. Foca, nem confiscou minha mochila, acredita? Pelo amor de Deus, esse policial aí é preguiçoso. Mas o cubo mágico eu vou ficar treinando. Aí depois eu vejo o lugar pra colocar o peixe. Tá bom, tá bom. Eu acho que vai ser uma boa. Eu tenho uma serra aqui. Será que eu consigo abrir isso aqui? Meu Deus, não vai machucar ela. Não, 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 não. Tá maluco? Aqui tem câmera, não posso fazer isso. Tá, mas você precisa de mais alguma coisa, LG? Não, por enquanto é isso. Valeu pela visita, viu? De nada, viu? Precisando aí, dá um grito que se eu estiver passando perto, acho que eu escuto. Fechou? Tamo junto, viu? Char? Valeu! Bom, deixa eu guardar essas coisas na mochila por enquanto. E agora temos o cubo mágico pra brincar e um amor. Eu acho que já tá na hora de eu planejar a minha fuga. Vamos esperar o Foca aparecer, o Baiô, e vamos começar a resolver isso. E tudo começou a ficar melhor no meu dia, quando finalmente o Baiô veio me visitar. Ô, vagabundo, acorda! Por que tu acha que eu tô na mesa, tô dormindo? Tu acha que eu durmo 24 horas? Você tá na cadeia, a única coisa que você tem pra fazer é dormir, né? Ó, o Baiô tá aqui, meu amigo. Abra essa porcarinha aqui, Foca. Que porcarinha o quê? Ô, respeito policial, velho. Na moral... Anda, abre a porta aí, vai. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá, velho. E aí, mano, tranquilo? Como é que você tá? Fala, amigo. Como é que você tá, velho? Digo eu. Bom demais, bom demais. Ô, que isso? A gente vai conversar com ele apontando uma arma pra gente? Definitivamente não. Temos assuntos a tratar. Vamos lá fora um pouco. Ô, lá fora, lá fora o caramba. Não, 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 vamos conversar, sei lá, ali naquela sala. Eu vou ficar aqui na porta. E aí, pode ser? Sim, me segue. Ó, sem fazer gracinha, senão, ó... Aqui vai ser um local bom. Tu veio de helicóptero? Sim, ele trouxe de helicóptero. Se quiser, dá pra até subir aí e ir embora, mas acho que não é o caso. Ah, não, eu tentei dirigir uma vez, eu não gostei, achei muito ruim. Tá, não dá mais não, deixa. A real é que é assim. Deixa, conta. Ô, verdade. Tem esse detalhe. Eu consigo voar agora também, eu não te contei. Consegue? Ó. Consigo. Então, agora nós podemos dar... Ah, não, mas não, não é isso. Vem mais pra cá, onde que... Onde que era o ponto cego da câmera? Aqui, aqui, aqui no ponto cego. Então, o que acontece? Eu tô na cadeia, correto? Correto. Eu quero ter um plano de fuga. Certo. Por mais que eu possa voar e sair quando eu bem entender, como você percebeu, existe um mundo que, por acaso, eles começam a pensar e só façam uma cúpula de vidro reforçada. Se eles tiverem o cérebro pra fazer isso, eu não tenho como sair mais. Porém, pros meus planos, por enquanto, eu ainda preciso estar preso. Certo. Tu tem algum motivo em específico que você queria revelar? Por enquanto, não. Mas questão de poder. Agora, aí que entra o problema. Você tem algum plano de fuga? Um plano pra te tirar daqui? Na verdade, é tudo meio repentino. Então, eu vou ser bem honesto que não. Eu tava pensando numa coisa. O que todas as pessoas fazem pra fugir da prisão nos filmes? Pega uma cuia e pava o chão. Exatamente. Um túnel. Certo. A questão é... A minha cela é no segundo andar. Se eu fizer um túnel, eu caia no primeiro andar. Sim. Aonde que eu poderia, quem sabe, tentar fazer um túnel? E como eu faria isso? Você tá com suas ferramentas, nada? Te confiscaram tudo? Não, eu tenho um cubo mágico, uma... Um guarda-chuva e comida. Aham. Mas tem mais um problema também. Ó, por exemplo. Aqui, eu acho que dá pra quebrar. Mas aqui, não. Os blocos da cela são blocos recorçados. Eu precisava da seguinte coisa. Ó, você tinha uma ideia boa. Vamos disfarçar, mas você vai entender o que é. Aí, como eu tava falando, tem mais um prisioneiro na cadeia aqui, acredita? É mesmo, quem? Bem aqui no meio. Eu acho que é o Tuguin, que ele tá numa solitária. Eu não falei uma solitária. Eu tô vendo ali, ó. Bom, mas tem mais duas solitárias, uma de cada lado. Uma é na esquerda e uma na direita. Vamos fingir que seja a 1, a 2 e a 3, tá bom? Aham. Vamos lá fora de novo? Acho que eu tô entendendo onde você quer chegar. Então, eu preciso que você dê um jeito de escolher algumas das solitárias. 1 ou a 3, a 2 não dá. E que você quebre o bloco de baixo. Ou até de cima, de algum canto que, tipo assim, que a gente consiga... Você consiga quebrar um bloco indestrutivo, eu tenho que dar algum jeito. Não sei como ainda, porque eu não tenho como aqui. E a partir daí, você consegue me entregar a ferramenta e eu faço o túnel. Não sei como eu vou fazer exatamente isso. Mas eu só preciso que você consiga fazer isso. Você acha que você consegue? Parceiro, eu tô falando com o líder da máfia, é claro que eu consigo. Ótimo. Boa, sabia que eu ia poder contar contigo. E você vai fazer na solitária 1 ou na 3? Eu gosto do número 3, então vai ser a 3. Tá bom. Então, eu acho que eu só preciso dar um jeito de ir pra solitária, né? Ou ainda não? Depende de quando você quer fugir. Eu quero ter isso pronto, pra sempre que eu precisar. Bom, vamos fazer o seguinte. Agora é só, né? Tu consegue na próxima lua cheia? Acho que são daqui 6 dias. Consigo, consigo sim. Tá, eu tenho uma visita pra receber do mente, pra trocar a decoração na minha cela. E eu tenho umas coisas pra resolver aqui dentro ainda. Aí até lá, na hora que der a lua cheia, eu vou saber que é o momento. Eu arrumo briga com foca e eu vou pra solitária, então, beleza? Fechou? Combinado. Bom, então, é isso. Obrigado pela visita, viu? Se precisar de mais alguma coisa, é só falar. Igualmente. Se precisar de alguma coisa, você avisa que eu dou um jeito também. Fechou? Ô, policial! Claro pra vida, filho? Qual é? Acabou aqui. Acabou? Era só isso mesmo. Era só isso? Era só isso mesmo, policial. Obrigado, viu? Tá bom, então, bora pra cela, cidadão. Vem. Mas por isso que eu te chamei, uai, porque você tá todo bravo. Uai, tava esperando vocês. Demoro pra caramba falar, pelo amor de Deus. Vou começar a limitar essas visitas. Entendo porque você largou a gente lá fora. Eu podia simplesmente ter voado. Tava de noite. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai pra cela. Vai pra cela. Vê se não dorme. Daqui a pouco vai ter gente pra te visitar. Eu já falei com o Mente, hein? Meu Deus, toda hora. Tá bom, tá bom. Me deixa em paz um pouco. É? Realmente vai dar certo o meu plano. Aqui vai se tornar o meu lar. Nossa, eu vou ter três bases no futuro. Que ótimo. Bom, o plano tá feito. Agora, vamos criar a distração junto com o Mente. É só esperar ele chegar. O Mente veio. GG. Significa que ele deve ter pego todos os itens pra ter uma cela mais bonita. Mó paz aqui na cela. Bom, é o que eu espero, né? Bom, já que eu vou redecorar a minha sala, deixa eu tirar minhas fotos, meu caixão e... O resto eu não quero, não. Pode passar. Eu não consigo quebrar essa pia na mão. O cachorro fica lá de fora, hein? Não pode entrar o cachorro na prisão, não. Ih, pera aí. Ô, meu Deus do céu. Bora, bora. Ô, seu guarda. Não, preso. Pera aí. Ô, seu guarda. Cala a boca, já tô chegando, fala. Quebrei a pia. Por que você quebrou tudo daí? Não era tudo. Lá é a pia. Ai, ai, ai. Abre, eu já dei outra aqui, ó. Tem uma roxinha, LG, tem uma roxa, ó. Calma aí, pode jogar, pode jogar, pode jogar na porta. Mas a poltrona não passa pela porta, né, cara? Eu pego pelo buraco aqui, ó. Tá com tanto medo que você ainda passa, não é fugir? Não, eu sei que tu pode fugir. Mas, né, vai saber. E aí, gente, de boa? Como é que você tá? Tá tranquilo, LG, contou umas coisas nessa cela feia. Tá da hora, tá da hora, eu ganhei um cúmulo mágico. Ô, ele falou que veio pra... Falou que veio pra decorar essa tua cela. Tu tá sabendo de alguma coisa? Sim, eu pedi, você revistou já o que precisa, ok? Já, 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 tá tudo tranquilo. Então deixa ele me dar as coisas aí. Vai lá. Nossa, a cadeia aqui é uma porcaria, viu? Cela minúscula. Para de reclamar, velho. Temos bancadas, temos pia, temos livro pra você dar uma distraída, temos um caixão aí de luxo, de qualidade. Mas se tem que você colocar alguma coisa que você tem aí, eu não sei se tem alguma coisa ainda. Já tô, já tô lançando a decoração, tá vendo, né? Já, já tá lançando, tá bravo. O Phantom me deu uma xícara de café que parecia mais um pudim, mas no final eu entendi que era gostoso, ó. Trouxe pra você também. Cadê? Uma xícara de café, um livinho. Ô, eu posso falar uma coisa? Que mais que tem? E tem mais isso aqui, e também trouxe uns quadros. Cadê aquelas imagens bonitas que estavam aqui? Aqui, ó. Era uma aqui, uma aqui. Acho que uma aqui também seria legal. Uma aqui? Pera aí, deixa eu pegar uma câmera pra você. Não, eu tenho foto, gente. Eu tenho foto já aqui, ó. Ah, tem foto já? Então, perfeito. Tem uma aqui. Ah, mas não tem uma foto de nós três juntos, né? Tem essa aqui. Não tem. Ô, LG. Oi. Você já percebeu que a tua cela parece um apartamento padrão de São Paulo? É bem pequeno, né? Podia aumentar. Pois é. Cinco mil reais o aluguel disso aqui. Cinco mil, cinco mil. Você trouxe um tapetinho ou nem? Me ignorou. É o que ele tá fazendo. Tapetinho? Trouxe o tapetinho também. Tem algum lugar aqui. Calma aí. Meu Deus, você vai dormir no teto, velho. Você virou um morcego mesmo. Sim. Eu sou um morcego. Literalmente. Você dorme de cabeça pra baixo? Ó, tem o capetinho, ó. Bonitão assim, ó. Sai daí, foto. Sai daí, vai. Vai me bater, velho. Vai levar a tira. Junta aí pro pessoal poder tirar uma foto nossa, foto. Que isso? Tava testando a parede. Se a gente passa por cima do ombro, assim, assim. Foi? Tá junto. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que deu certo. Acho que deu certo. Foca, desce. Aí, Foca. Pô, tá me apertando. Meu Deus, tá muito apertado isso daqui, velho. Sobe na pia, Foca. Pronto. Pô, fica de morcego. Pronto, aí, ó. Aí, ó. Perfeito, ó. Pronto, pronto. Que cela apertada, cara. Pronto, tá diminuindo a monstrofobia aqui. Aqui é uma porcaria. Bora, LG. Vamos. Então decorar já pode sair, né? Que sair o quê? Tá louco? Mas ele decorar a cela dele, não tem direito de passear, tomar uma lua. Não, ele tem direito a banho de lua, não banho de sol. Oi, Gê. Tamo junto. Você precisa de mais alguma coisa? Eu fiquei com um caixão a mais, também. Com um caixão a mais? Mas não sou mais vampiro. Ah, não. Tá de boa. Ô, Foca. Eu queria te perguntar uma coisa. O quê? Como que funciona a solitária lá? Por que alguém vai pra lá? Ah, se a pessoa não se comporta muito bem, ela fica fazendo bagunça, ela vai direto pra solitária. Defina bagunça, porque vamos combinar que eu tenho o mínimo respeito por esse lugar, né? Na verdade, você já quebrou tudo que tinha de original na cela, e isso já é considerado uma bagunça. Não sei por que você tá fazendo aí. Pô, eu pensei que podia decorar a cela, quando era policial eu decorava a cela dos outros. É, mas aí é coisa tua. O prefeito não aprova muito bem isso daí, não. Ah, não, mas tá tranquilo, eu sou polícia, posso? Não, você é ex-policial, você não é mais policial, não. Você não pode me demitir, você não é o prefeito. Lógico que eu posso. Eu te contratei? Foi o prefeito que mandou você me contratar, o prefeito não mandou você me demitir. Eu vou falar com ele já já sobre isso, aí... Leva essa cadeira porcaria lá pra sala de cima e você sai de perto aqui, vai. Vou ficar observando tu aí, fazendo as coisas. Ô, foca, vamos trocar uma ideia lá fora, vamos embora. Tchau, gente. Tchau, Ligê, se tem mais uma coisa é só chamar. Diga esse ceboso daqui de perto. Tô tentando, velho, deixa a cadeira aqui, deixa a cadeira aqui, velho. Ô, foca, tem que falar com o prefeito mesmo, você não acha que essa prisão aqui tá meio... Eu acho que eu vou deixar o meu cachorro aqui, como ele é de madeira ali, tá grudado aqui na parede, Pelo menos na minha cabeça, nos pensamentos do Mamãe de Sete. Aí, ó, tem uma coluna aqui sustentando o nosso caixão, tem cacto, tem tudo. Eita, tem o Amogos que o Dino deu, tá bem decoradinho, ó, tem onde dormir. Deixa eu abrir o caixão aqui, ó. Ah, tá de noite agora. Tem os meus quadros bonitos e acho que é tudo que eu preciso. Tenho livros pra estudar e agora está na hora do início do plano. Vamos arrumar briga e vamos pra solitária. O nosso grande plano da fuga. Mano, pelo amor de Deus, cara, eu quero sair logo daqui agora. O Foca não veio visitar, eu tô com fome. Eu preciso arrumar um jeito de sair daqui quando eu quiser. Agora que eu tô ficando com fome, virou um problema. O Foca... Ô, Foca, vem cá, ó, seu meia-boca. Que isso, ô, acabei de chegar no trabalho aqui, tu já me trata assim, velho? Eu tô com fome, Zé, tá acabando minhas comidas aqui. Mas tu é vampiro, tu não pode chupar teu próprio sangue pra te alimentar? Não funciona assim. Uai, eu achei que era assim, velho. Me liberta! Eu vim justamente aqui pra te levar pro banho de sol barra lua, mas já que você tá com fome, eu tive uma ideia melhor. Ô, pode me bater, velho. Deixa eu me alimentar aqui. Para! Ô, eu não sou comida não, sai daqui. Deixa eu me alimentar aqui, velho. Tá louco? Deixa eu transformar vampiro. Sai do LG, eu vou atirar. Opa, 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 paz, paz, paz. Você tá ficando louco? Tá atacando o policial, velho? Para, volta, volta aqui. Tá de dia, você não pode usar poderes. Eu não fujo com má condição. Eu queria minha carteira. Tá carteira? Pra que tá carteira? Ah, eu não tô com ela, né? Tá no Ender Shash. Eu preciso de um empréstimo. De... E pra quê? Comida. Você precisa de comida? É, a única pessoa que vende comida de vampiro é o Alexei. Então nós temos que ir na loja dele e comprar, porque eu sei que vocês não têm. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá, vambora, vambora. Eu quero fechar a própria porta na cara. Vamos lá, vamos lá. Vou te escoltar até lá pra comprar comida. Nossa, eu nem tenho mais helicóptero agora. Acabou a verba? Eu tenho aqui. É que eu sou muito forte, eu carrego ali no bolso. Ah, mas eu não quero ver helicóptero não, obrigado. Vem logo aqui! Pelo menos isso vai ajudar, porque eu só tenho duas... Volta! Porque eu só tenho três garrafinhas de sangue e eu tô com fome. Vamos lá. Você vai de helicóptero sim, vem. Eu vou de helicóptero. Você vai de helicóptero. Vem aqui, ô. Eu não vou de helicóptero. Como eu não tenho acesso aos meus itens, eu vou pedir pro Foca comprar pra mim. Vem. Você é o preço mais teimoso que eu conheço, velho. Eu vou sem minha carteira, você vai ter que comprar pra mim. Quanto é que é esse negócio aí? É o liver, que é o fígado. Custa cinco reais. Cinco contas? Até que é baratinho. Deixa eu ver. É, não tem dinheiro trocado aqui, não. Tem máquina pra te trocar dinheiro. Se você coloca aqui, a máquina troca. Sério? Não, mas falar que até que é baratinho pra um policial que não tem salário é complicado, né? É... Ah, ela trocou mesmo. Toma. Valeu. Tá aí. Um pack de comida. Obrigado, tava precisando. Mas o que mais que botou na cidade nesse tempo aqui que eu tô preso? Ah, sei lá. Eu não faço a menor ideia, na verdade. Ah, surgiu um shopping. Uh, onde? Aqui, ó. Nossa, tá emprestado mesmo, né? Você nem tirou os cartazes de procurar do meu? Isso daí quem faz é o pessoal do lixo. Eu não vou tirar, não. Mas não existe pessoal do lixo. Eu não vou tirar, não, velho. Eu não vou tirar. Mó preguiça. É isso. Aqui, ó. Ah, peraí. Isso já tinha antes, né? Aqui é o shopping. Já, já tinha. Aqui era a loja do Victor, não era? Aparentemente ele abriu um shopping dessa vez. Caraca. Olha, ele vende esmeralda, livro e pão. Da hora. E ali pro outro lado? Mais livro. Mais livro e pão. O cara só vende livro, velho. E aqui é onde paga, eu acho. Aqui é o escritório e ali do outro lado tem mais livro. Ah, mas tá da hora aqui, ó. Gostei dessa loja, isso aqui. Ficou boa dessa vez. Tá mais pra uma biblioteca do que pra um shopping. Só vende livro. Papo reto. Papo reto, papo reto, papo reto. Fora isso, não surgiu mais nada de importante, não. Pois é, né? Bom, acho que não tem mais nada do que eu quero fazer aqui, não. Tá solto. É, tá solto. Eu tenho que ir pra casa. Ou melhor, pra cadeia. É, tu ficou sabendo das pessoas novas que apareceram? Não, pessoas novas. Ah, eu recebi visita de pessoa nova. Oxe, tu recebeu visita, sendo que tá preso. Mas eu não saí da cela, né? E eu que sou policial, não sei. É pessoa nova na cidade. Não, tem que saber quem é essas pessoas novas aí, porque eu tenho que tirar a identidade deles. Se bem que não tem identidade. Ninguém tem identidade. Onde você deixou meus itens? Estão guardados. Então não tá mais no seu balde do fim? Não, não, já tirei, já tirei. Estão guardados lá na mão charifada. Ah, interessante. Ó, eu queria tirar uma dúvida. Cuidado com alarme. Como que eu faço pra ficar aqui? Você quer ficar na solitária? Não, se eu quisesse. É, é só você bagunçar toda a tua cela lá. E eu posso escolher qual das três eu vou ficar? Só tem duas liberadas, então, tipo assim... Mas eu ia poder escolher? Eu deixo, eu deixo de você escolher. Humilde, toma uma oferenda aí. Oxe, pra que eu quero sangue, velho? Ah, tá bom, toma com o bombástico. Ô, aí, aí, gostei, gostei. Isso daqui pelo menos me distrai. Gostei, muito obrigado. Não tá nem resolvido. É isso aí, então. Bom... Tá, e aí, vamos voltar pra cela? Vamos voltar pra cela? Agora eu já tenho comida, já tô tranquilo. Agora eu preciso receber umas visitas, conversar umas coisas. Então, por enquanto, eu quero descansar um pouco. O cara tá achando que é um resort, velho. É que, pela mãe de Deus, a mesma vez eu quero ser preso também. Não faço nada o dia inteiro mesmo. Ué, é que os policiais não se impõem, não acontece nada. Então, é tipo resort pra mim. É, sei, tô sabendo. Mas, enfim, fica aí. Bom, bom estadio pra tu. Tchau, viu? Fica bom, obrigado por ter comprado a comida. Tamo junto, tu viu? Renato, Dina, tá vendo como eu sou um bom policial? Se não, eu te deixava com fome. É porque nós é amigo de serviço, que eu sou polícia. Não é nada, você tá demitido. Você não pode me demitir. Sai daqui, vai. Você não pode me demitir. Eu posso, sim. Eu sou chefe de polícia. Sai, sai. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um episódio aqui de Minecraft Pandora. E nós ainda tá presos. Mas, se tudo der certo, hoje vamos conversar com o Baiô pra resolver o nosso plano de fuga. Vocês vão entender o porquê. Porque, teoricamente, dá pra eu fugir. Mas, não como vocês imaginam. Como eu falei antes, se eles começarem a pensar e fizerem uma cúpula de vidro em volta da prisão e eu não poder mais virar vampiro ou morcego pra fugir daqui, eu tenho que ter outra rota de fuga. E é nisso que eu vou trabalhar hoje. Tanto que, como eu falei pra vocês, eu recebi visitas. E a primeira foi do Apu, o prefeito. Ele não acreditou que eu tava preso, mas a gente veio conversar. E a parte boa é que, pelo que eu entendi, eu não fui nem mentindo. Eu sou polícia ainda. Então, tudo certo. Foi legal a visita dele. Depois ele vai passar de novo com um presente. E depois disso, apareceu mais uma. Essa é a Sinks. A nova moradora de Pandora. Parece que veio mais pessoas pra cidade. Que da hora, né? E ela é mó gente boa. Tomara que venha mais pessoas no futuro. E eu já aproveitei e transformei ela em vampiro. Pra quem não sabe, eu tenho que transformar todo mundo em vampiro. Agora, o próximo passo é... Esperar o sinal. Pra gente aqui tentar o grande plano. Oi? E aí, prisioneiro? Eu ia entrar no cachorro agora, descansar. Você tá bom, cara? Tô bom, velho. Vim te trazer um presente, saca só. Ô, finalmente, mano. Uh, enterpeu? É? Tá bom. Eu queria ver se funcionava. Acho que não funciona. Não funciona, não. Abra a porta aí, pra não é conversar. Ah, o que você quer conversar? Então, tu falou que ia me trazer um presente quando eu vier aqui de novo? Ah, sim, sim. Trouxe um presente. Deixa eu ver. Ah, eu acho que não tem onde eu pendurar, mano. Uh, é o controle do seu sistema? Não, olha só. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Ah, o que é? Aí, ó. Porcaria é essa? É, um Pac-Man. Você não conhece Pac-Man, não? Imitam o som. Mag, 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 mag. Nossa, nunca mais fez isso, pelo amor de Deus. Mano, tá. Eu gostei. É uma lâmpada. Obrigado. De nada, de nada. Mas e aí, como é que tá a vida de presidiário? Ah, tá legal. Ó, eu descobri uma coisa. Ah. Não, eu não quero isso aqui. O Foca, ele é engraçado. Ele trabalha pra você, não ganha dinheiro, mas ele gasta dinheiro do trabalho. Ele gastou assim, calmo, comprando comida pra mim, que eu tava sem. É que ele tem um grande coração, né? Ah, ele podia ter salário, né, tadinho? Salário, mano? Sei lá, quando eu resolvi os crimes, eu recebi dinheiro. E ele não, né? Ué, de quem que você recebeu dinheiro? Dele. Aí é complicado. Aí é complicado. Ó, verdade, queria te perguntar uma coisa sobre aqui a prisão. Mas não sobre a prisão, não. Sobre o Foca. Você que contratou ele, né? Sim. Então, o Foca não pode contratar nem demitir ninguém, já que você que é o chefe, né? É, de certa forma. Então, vamos supor que, sei lá, o Foca queira agora contratar o Vitor. Ele não pode sem pedir pra você. É, meio que sim. Então, ele não pode demitir sem pedir pra você. Meio que sim. Ah, então, eu sou polícia ainda, boa. É que ele me demitiu umas 40 vezes, só que eu falei que ele não manda em nada nesse lugar. Ele falou que mandava, mas eu falei, não manda não. Ô, LG, mas aí é que tá, né? Você descumpriu as regras. Como que você quer continuar sendo policial? Ué, não entendi. Qual que é o título da cadeia? Eu ficar preso aqui pra sempre ou aprender com os meus erros e melhorar? Mano, mas daí você vai voltar a ser policial? Sim, errar. Ah, não sei, mas. Será que você merece esse voto de confiança? Podia ter uma prova daí de polícia. Deu pra passar. Uma prova? Eu gostei. E podia ser skate. O que tem a ver com a prova de skate, cara? Cara, por favor, deixa eu pensar no skate. Não, a gente vai pensar em algo. Eu vou conversar com o Foca, a gente vai pensar em algo. Tá, mas então ele não pode me demitir por enquanto, né? É, digamos que você tá afastado do cargo. Mas então eu ainda sou a polícia, só tô afastado. Se Foca falar que me demitiu, eu posso falar que ele não manda em nada, né? Eu acho que você não deveria fazer isso, mas pode. Ah, mas daí é da hora. Ô, deixa eu lá em casa buscar meu skate. Não quer que eu busque não? Ó, vai ter um skate de baixo, que é um skate vampiro. Não, não, muito bom. Vai lá, vai, busca, busca. Vai, vai, eu vou acreditar que você não vai fugir, vai. Tá de noite? Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó. Ah, tá, ia falar que... Vai lá, rápido. Dá pra acordar a chuva? Eu acho que dá. Eu já volto, tá bom? Tá. Mano, tô falando, eu sou o prisioneiro mais líbido do mundo. Mas eu gosto quando eu tenho dificuldade nas coisas. Se eu quero ser um presidiário, eu quero ser o presidiário. Oi, oi, filho, oi. Olha, ele tá feliz. Oi, oi. Tudo bom? Oi, meu querido. Tudo bom? Como é que você tá? A gente tá cuidando bem? Vou pegar aqui meu skate. Tá meio estragado, né? Deixa eu pegar o outro. Deixa eu pegar esse outro aqui, que eu vou brincar. Eu vou querer usar bastante skate na prisão. Você tá bem, filho? Você tá bem, Alucard? Vamos ver o couve-flor também, aproveitar, né? Oi, couve-flor, como é que você tá? E aí, galera, bom? Bom, deixa eu botar lá, que eu quero lançar uma crítica. Eu quero que eles saibam que eu realmente consigo escapar quando e onde eu quiser. Então, já que eu vou fazer o meu plano de fuga agora há pouco, eu quero dificultar as coisas. Ô, Zé. Oi. Você sabe que não tem sonho de vampiro aqui na cidade, né, no servidor? Sim. E você sabe que eu posso voar, né? Certo. Se tem mais pessoas que são vampiros e mais pessoas que podem voar, vocês não deveriam colocar uma cúpula de vidro ou algo que as pessoas não possam voar pra sair daqui? É, de certa forma, sim, né? Mas, ô, LG, até onde eu sei, é só você que vira vampiro. Ou melhor, vira morcego. Então, é que os meus subordinados estão pedindo pra evoluir. Os seus subordinados? Ué, todo mundo que vira vampiro é meu subordinado. Você quer virar vampiro? Não, não quero não. Vai, vai, vai. Volta a cela. Então, mas os meus subordinados estão querendo, cara. Oxi. Pois era? Mas, enfim. O Dino quer, a Dina quer, o... Quem que é mais meu subordinado, que eu não lembro? O Foca é... Ó, de qualquer forma, a ideia é que o pessoal não fuja, né? Assim como você pode ir buscar seu skate, o pessoal não vai fugir, né, na teoria. Cara, não acho que funcionasse assim, não. Eu acho que o Serra fugiria, eu acho que o Vitor fugiria, eu acho que o Tuguinho fugiria. Eu acho que eu sou a única pessoa que não quer fugir, mas é porque se eu quisesse fugir, eu tinha fugido, né? O Foca é meio, né? Bom, fica bem, viu? Valeu pela visita. Tamo junto, velho. Eu ia te trazer um bloco de rato, mas eu não consegui fazer, viu? Aí eu te trouxe o Pac-Man e espero que você goste. Ah, aqui seria um mundo muito tópico, né? Deixa pra próxima. É, pega aí, presente. Bom, temos uma lâmpada de Pac-Man agora. A questão é, agora eu só preciso realmente esperar o sinal do Baiô pra poder saber quando que eu devo ir pra Solitária. Até onde eu sei, agora já é lua cheia. Então, em algum momento, ele deve aparecer. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali. Oba, bom? Fala, amigão. Bom demais, cara. Tô com medo de se não aparecer agora, lua cheia. Eu falei, e se ele não aparecer? Deu alguma coisa errada, mas... E aí, que horas que você vai fazer a explosão? Que horas você vai abrir o espaço da Solitária? É o seguinte, já me adiantei e já aconteceu. Tá tudo pronto. Sério? E deu tudo certo? Sério, deu tudo certo. Tá quebrado. Tá, e em cota Solitárias? Na 3 mesmo? Exato, tá na 3. É o seguinte, o bloco de cima, você vai ver que vai ter uma ventilação. Tá. Lá você vai conseguir quebrar. Certo, mas e depois, como acaba o túnel? Na mão? Tá, eu vou facilitar pra você e lá no almoxarifado, eu vou colocar uma picareta de diamante. Tá, tá. Faz o seguinte, na hora que você colocar ela, você já chama o foca na mesma hora. Tempo de acontecer alguma coisa, aí eu já aproveito e arrumo briga com ele pra ir pra Solitária, pode ser? Tá, perfeito, vou colocar lá e vou falar com o foca, então. Obrigado, então. Eu te vejo lá fora em algum momento. Fechou. Tá, aparentemente, então, tá dando tudo certo pro nosso plano. Eu quero realmente dominar essa prisão e ter várias alternativas de como fazer tudo que eu quiser e precisar. Ter como sair da minha cela, ter como sair da Solitária, ter como sair pelo pátio e ter como sair por debaixo da prisão é o mínimo que eu preciso. Olha, ele tá na mão xerifada ali. Ouviu o barulho do baú abrindo? Tá, então, deu tudo certo. É só esperar o foca vir agora. O que é que você tá aprontando aí, LG? O que é que você tá aprontando aí, afinal? É o seguinte, eu preciso que você abra a cela. Não, porque eu acabei de sair ali e o baiô falou que tu tava maluco aqui dentro. Por favor, me deixa sair. Pra quê? Eu tô passando mal. Tá passando mal de quê? Você tá preso aí? Eu tô passando muito mal. Não, você não tá passando mal. Eu tenho que sair, por favor. Eu tô passando muito mal. Ó, se eu libertar e sair voando como um moncego, eu vou dar tiro. Eu não vou voar, prometo. Tô passando mal. Vai, sai. Calma aí, não bate em mim, eu tô passando mal. Tá passando mal. Tá passando mal. Não é possível, velho. Não é possível. Era isso. Ó, quem tá mexendo aí? Quem tá mexendo aí? Nada, nada. Você quer revistar? Quer revistar? Vou te revistar, vou te revistar. Tá bom, pode revistar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, eu já sabia que ele ia querer revistar e agora vai entrar no meu grande plano. Vocês vão entender. Eu não consigo te revistar. Melhor ainda pra mim, né? Pelo amor de Deus, de onde tu conseguiu esse negócio? O skate? Ô, 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 o que que é isso aqui? Ah, meu chão. O que que é isso aqui atrás de ti? Pô, tem um carro que tem uma imagem aqui do Dino. O que que é isso aqui? É que ele mostrou que a caixa mudou de lugar. Finalmente. Mas é minha, demorbe, hein? Não, não, relaxa, relaxa. Não dá com nada, não. Tá de noite? Ah, tá. Então, o que o Foka não sabe... Olha, olha, se começar a voar, vai atirar. É que se ele fosse me revistar, eu ia ficar segurando a picareta pra enganar ele. Mano, pelo amor de Deus, tu tá ficando maluco, LG. Se vocês não se comportavam, eu te levava solitária, velho. Ah, que solitário, o que, Zé? Pelo amor de Deus. Pô, será que eu consigo pular de um andar pro outro skate? Gente, o meu plano agora é enrolar o Foka pra realmente ir pra solitária. Para, para com isso, para com isso. Desce do skate, desce do skate. Meu Deus! LG, volta pra cadeia, LG. Não, tá bom, relaxa, relaxa. Tá aqui, tá aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu Deus, para com isso. Para com isso. Você botou um efeito em mim também. Ah, verdade, eu nem te contei, né? Sabia que eu falei com o prefeito? Do quê? Sobre muitas coisas. O que você falou com ele? Bom, ele veio me visitar. Ele que deixou ir na minha casa buscar meu skate. Daí eu perguntei uma coisa pra ele. O que você perguntou? Eu perguntei assim. Você que contratou o Foka, né? Aí ele falou assim, foi eu que contratei o Foka. Daí eu falei assim. Se o Foka quiser, ele pode contratar, sei lá, o Serra pra ser policial dele? Se ele me pedir, pode. Daí eu falei, mas se ele não pedir dele? Não. Daí eu, ah, entendi. Mas vamos supor que o Serra fosse um policial. Que você deixou contratar. E o Foka quisesse demitir ele. Ele pode, sem pedir pra você? Daí o Apu falou que não. Então sabe o que significa? Que eu ainda sou um policial. E com as próprias palavras do Apu, você não manda em nada. Eu sou só um policial afastado. Você não manda em nada. Mano, você não é policial. Você literalmente tá preso. Então por que você que tá apanhando, não eu? Hein? Por que você que tá apanhando eu? Para com isso, para com isso. Cadê o policial aí? Então, bate-me, bate-me, bate-me. Vai? Isso aí. Não, você pode usar esse cacetete aí. Pode usar a força que você tem nesse momento. Mas isso não muda. Que você não pode fazer nada. Você não pode me demitir. Vai fazer o quê? Vai me colocar na minha cela que eu já saio? Mano, e só por causa dessa audácia aí. Tu falando com o prefeito pelas minhas costas. Falando de assuntos que nem tem nada a ver contigo. Você vai pra solitário, LG. Você vai pra solitário. Eu vou pra solitário porque você não manda em nada? Não, não, não. Eu me recuso. Eu me recuso. LG, vem. Eu vou te botar na parede. Você vai morrer. Tá, tá, tá. Bora, LG. Você tá muito... Você tá muito folgado. Não, não, não. Ah, pelo amor de Deus. Desliga o alarme, desliga o alarme, desliga o alarme. Pronto, 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 pronto. LG, seguinte. Vá pra solitário agora. Tá, tá, tá. Deixa eu ver a minha cela logo, então. Eu quero ficar em paz aqui. Calma, calma. Fica aí na porta. Fica na porta que eu preciso te revistar primeiro. Primeiro deixa eu te revistar. Sai, vira pra cá. De novo isso? Sim, você vai pra uma nova cadeia. Bora. Vira de porta. Tá, tá. Olha a minha mochila? Pronto, beleza. Vou ficar segurando aqui, ó, gente. Enquanto eu estiver segurando aqui, por mais que... Ó, tá vendo? Ele tá pegando tudo, mas ele não vê. Prontinho. Agora você pode ir pra lá. Vai. Mas nem comida? Vai. Sem comida. Você tá na solitária. Você perdeu todos os privilégios que você tinha antes. Mas quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu sei lá, o tempo que eu quiser. Quem manda ser teimoso e falar com o prefeito? Ah, beleza. Mas sabe, uma coisinha ainda não muda mesmo eu estando aqui. O quê? Você não pode me demitir. Eu vou te demitir, eu vou falar com o prefeito agora. Tá, funcionou? Funcionou? Tá, isso aqui era os itens que eu tinha. Fazer o quê, né? Depois ele devolve, eu acho. Agora a questão é, eu tenho a picareta que ele não viu e eu estou na solitária. Qual bloco ele falou que era? Membro do meio. Não, não, não. Descobri. Deixa eu virar morcego já que eu vou. Tampar de novo por enquanto. Usar a minha visão noturna. E vamos fazer o nosso túnel. Agora eu preciso simplesmente cavar um túnel de fuga que me permita ficar em segurança e sair quando eu quiser. Eu tenho que passar por debaixo do rio também. Eu tenho que ser rápido porque o Foca falou que vai falar com o prefeito. Então se ele voltar vai ser um problema. Tem que lembrar que eu não quero fugir da prisão assim. Eu quero fazer uma rota caso necessária. Eu quero sair pela porta da frente porque eu preciso ser policial ainda para os meus planos. É, mas esse túnel está sendo bem longo. Ótimo. Caímos num rio. Onde que é isso aqui? Deixa eu ver onde eu estou. Tá, ali é a prisão. Rápido, antes que a câmera me veja. Vamos voltar. Temos agora então o nosso túnel de fuga. Deixa eu jogar essas coisas fora. Eu precisava de algum lugar para guardar minha picareta. Se bem que... Dá para quebrar a mão isso aqui? Não, acho que não. Pronto. Agora, eu só preciso ficar de boa até a hora que o Foca aparecer. E aí a gente vai executar a próxima parte do plano. A parte mais importante. Bora lá, bora lá. Ver se ele está acordado esse pilantra. Opa, visita? Eita, se não estava acordado, vai acordar agora. Passei. Aí, boa, boa, boa. Ô, LG, eu te vi se escondendo aí. Eu te vi. Ele lá tentando fugir como um mocego. Ah, queria ver se você ia ser idiota de abrir a porta para ver se eu estava aqui. Não, lógico que não. Não sou tão burro assim. Ó, tem visita para a tua. O que você quer? Eu nem consigo ver daqui. Ô, sou eu, parceiro. Tá, tá. Como é que eu ia te visitar? Eu literalmente não como nada a dia. Obrigado. Isso aí, isso aí. Pronto. Cadê a minha sombrinha? Cadê a minha comida? Ó, só vou te devolver porque tu está com visita. Senão não tinha te devolvido, não. Converse aí. Vou ficar ali em cima no meu escritório, velho. Tá. Deixou? Tá bom? Não faz o mínimo sentido ele deixar eu sair. Eu não entendo até agora por que ele faz isso. Está cada vez mais fácil de fugir daqui, né? Ô, olha, se liga isso aqui. Tem outra pessoa aqui, mas ela não fala. Eu já tentei conversar com ele várias vezes. E ela está olhando para o canto ali e não desviou o olhar. Desde que eu cheguei, estava aqui. Eita. Enfim, deu certo. Eu consegui. Está tudo em ordem, então? Já dá para fugir? Sim, mas eu estou com outro plano. Lá vem. O que você quer fazer? Eu quero sair hoje da cadeia. Certo? Eu quero sair legalmente. Legalmente? Você não quer mais fugir? Não. Eu quero ter como fugir. Não quero fugir. Se eu fugir, eles vão sentir que eu sou fraco. Se eu sair pela porta da frente, eles vão entender que eles não podem fazer nada contra mim. Então é o seguinte. Eu preciso de um advogado e fiança caso necessário quando eu desencarre a arteira. Tá, imagino que essa função vai para mim, né? É. Tá, tudo bem. Eu dou o jeito. É, eu vou descobrir o que eu preciso fazer, então, basicamente, para sair da cadeia de uma forma legal. Aí eu te aviso, então. Pode ser? Pode ser, pode ser. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar também. Igualmente. Qualquer coisa, você me chama que a gente dá um jeito, ok? Tranquilo. Quer acabar contigo até a porta? Acho que não. Eu saio de boa. Ah, então eu vou lá para a minha cela antiga. Eu enjoelho daqui. Fechou. Tchau, então. Até depois, viu? Fica bem. Tchau, amigão. Você também. Polícia, foi isso. E aí, eu tenho medo. Sai daqui, velho. Para de ficar mexendo nas coisas da polícia, velho. Olha isso. Ele está pegando os... O que você pegou? O que você pegou? Você vai levar o tiro. Valeu. Tchau. Abre a minha cela aí, eu quero ir para a minha cela. Eu quero saber o que você pegou aí, velho. A luneta. Só a luneta? Abre a minha cela, eu quero voltar para ela. Você vai se comportar dessa vez? Eu vou sair da cadeia. Como assim você vai sair da cadeia? É isso mesmo. Como que eu faço para sair da cadeia? Ué, tem duas formas. Uma é um julgamento, o outro é... Pagando a fiança. Ah, julgamento é muito chato. Quanto que é a fiança? Deixa eu ver. Como você quebrou várias leis, eu acho que eu vou cobrar uma morada de ouro para cada lei quebrada. Não, muito caro. Muito caro? Se bem que é para se livrar de ti, eu vou te dar um desconto de 70%. Não, 80% de desconto. Você só precisa pagar duas moradas de ouro e você está livre. Pode ser parcelado? Como assim parcelado? Ué, paga uma parte agora, uma parte depois. Você sabe que se você dá golpe também é crime, né? É que eu não tenho esse dinheiro. Eu sei, mas só que eu estou perguntando se você vai ter para pagar depois. Eu tenho que ver, né? Eu sou policial também. Você sabe que nós não temos salário. Eu vou já resolver isso, na moral. Eu tenho que resolver em breve. E como que você vai resolver isso? Você vai falar com o prefeito para pagar mais para a gente ou o quê? Vou, vou falar com o prefeito. Porque se ele não pagar a gente, ou melhor, se ele não me pagar, né? Porque você não é policial, não sei porque você fica falando de ser policial. Vai lá e pergunta para ele se você pode admitir alguém. Eu sou policial. Eu vou falar sobre isso daí também com ele. Vou falar sobre isso daí com ele. E é o seguinte, se ele não pagar, eu vou fazer protesto nessa bagaça. Quero ver essa cidade virar uma anarquia. E digo mais, ele falou uma coisa para mim. O que ela me falou? Ele falou que eu sou policial, eu só estou afastado. Então, eu quero saber a senha da porta, eu exijo. Não, depois que você sair da cadeia. Eu vou sair daqui a pouco, quero saber a senha. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou te mandar, vou te mandar, peraí. Mandei, vamos ver. Brão, te mandei, vem aí se funciona. 25, 4, 8, 6, 5. Tu tem um Among Us? Agora que eu vi. Eu ganhei do Dino. Ah, entendi. Ah, peraí. Não tem desconto por eu ser policial não para sair? Não, policial não ganha desconto em lugar nenhum. Foi a última vez que eu fui pedir desconto, eu fui escorraçado da loja. Ah. É a vida de policial. Entendi. Então, por agora, você está livre aí, valeu. Você está livre? Não, como assim? Enfim, quando você quiser sair da cadeia, você me avisa. E se eu estiver lá fora sem ter pagado a fiança... Aproveitando aí que você está falando várias coisas nada a ver, que ninguém liga, tem um cara lá na solitária que ele está lendo para a parede a dia e você não fala nada, viu? Eu daria uma olhada. É lógico, ele está na solitária e tinha que ficar louco. Eu não sei se ele está comendo. Enfim, você sair da cadeia e você está ferrado se eu estiver aí sem pagar a fiança. Aham. Tchau. Tchau. Bom, eu aproveitei como vocês viram para pegar meus itens de volta. Afinal, é bem mais fácil sobreviver aqui com os meus itens. Então, eu estava pensando recentemente nos meus motivos para estar ou não estar na prisão. Eu tenho interesse em dominar mais partes da cidade, em ser mais forte. E eu até gosto de ter acesso à prisão, porque querendo ou não, ninguém tem acesso à prisão. Porém, não de qualquer forma. Não numa cela ruim e apertada assim, e muito menos na solitária. Eu tenho um plano no qual vai me fazer ser uma pessoa de livre-arbítrio aqui no servidor. Tendo uma cela segura gigantesca só para mim aqui na prisão, e não sendo mais um presidiário. E muito menos um policial. Eu não quero mais ser nenhum dos dois. Falar que eu sou policial é bom porque eu ganho acesso aos locais como senhas e outros benefícios como talvez num futuro muito distante de salário. Mas por agora, eu quero ver maneiras de dominar a cidade aos poucos. Mente? Oi, você tá solto? Não. Zoltan! Oi, tudo bom? Eu vim trazer o Zoltan. É... Por que ele tá aqui? É porque eu achei que era pra cuidar dele e depois de quando ele era pra visitar. Eu não sabia que ele podia entrar aqui, mas... Oi! Oi, mente. Tudo bom? Oi. Pra ser sincero, o Foca não deixa entrar cachorro, mas... Digamos que ele é uma Foca, então ele não poderia impedir. Ah, justo. E o Foca nem aqui tava, né? Não é não, Zoltan? Mas, LG, você não deveria estar numa cela? Não que eu esteja reclamando. Eu tô numa banha de lua. Faz sentido, faz sentido. Eu sou vampiro. Eu não me esqueço disso, não. Eu cuidei do Morcegão, do Alface, do Zoltan, todo mundo. Até do Mequetrefe. Você cuidou todos os vegetais que tira. E eles também? Eles também, no geral. A Dina tá olhando de vez em quando pra ninguém fugir. Mas, uma pergunta. Ah? Tá precisando de alguma coisa na cadeia? Você parece que tá bem à vontade. Ah, pior que eu tô tranquilinho, cara. Eu vou ver pra sair em breve. Então, tá tudo numa nice. Você tem certeza que a gente não precisa explodir nada, invadir nada, arrumar uma chave, nada? Não, não. Assim não tem graça, né? Quero ser pela parte da frente. Hum, tá bom. O problema é que tá ficando de dia, Elixê. Você quer que o Zoltan fique um pouco ou você quer que eu leve ele de volta pra casa? Não, tá ficando de dia. Melhor eu voltar pra minha cela também. Tenho coisas importantes pra resolver hoje. Por enquanto, cuida dele. Fica bem, Zoltan. O Akamaru não veio? O Akamaru tá rodando pra ele. Gostou da prisão por algum motivo. Tá bom. Manda um oi pra ele, então. Tá bom? Uhum, uhum. Não tem nenhum recado? Alguma coisa? Ah, eu vou abrir um restaurante pra vampiro quando eu sair. Hum, isso é interessante. Eu só queria comentar uma coisa. Eu imagino que antes de ser preso você já tinha ouvido falar do espantalho, certo? Não. Então, na cidade tá tendo um cara que veste máscara de espantalho. A gente descobriu que o nome dele é legal e meio que ele anda me perseguindo. E os outros da cidade. Mas, aparentemente, eu sou o que ele mais persegue. Pera, tem uma pessoa que tá se fantasiando pra perseguir vocês? Sim, e atacar, na verdade. Até agora ele não conseguiu derrotar ninguém, mas ele ataca e causa muito dano. Ó, mente, eu não acho que você nem vai se preocupar, não. Se a pessoa precisa de outra identidade, outro nome, e se fantasiar pra atacar alguém, forte ela não é. Pensa nisso. Hum, faz sentido. Mas, assim, se você souber de alguma coisa, já que você tá na cadeia, pegar alguma informação, me conta depois, por que você soube. Bom, que foca o prefeito me contratar pra ir atrás dele, eu dou um jeito, mas, enquanto isso, eu sou só um presidiário, mente. Eu sou um policial afastado. Então, se cuida, qualquer coisa eu trago os outros de volta. Tá bom, fica bem, viu? A real é que eu tava pensando agora e, mesmo tendo os meus quadros que eu gosto, a minha decoração, até a senha da porta. Alguns dos meus itens, estar aqui não é a mesma coisa. O fato do mente ter trazido o Zoltan pra cá pra eu ver ele, um dos meus quatro pets, me fez repensar um pouco tudo e, realmente, eu quero poder sair daqui. Os meus outros planos continuam e a gente vai fazer todos os planos que eu tive. Conquistar mais um espaço daqui, conquistar um poder, dominar tudo. Eu vou fazer isso ainda. Não é à toa que eu me preparei tanto, se bem que eu deveria descobrir se é daquela porta. Mas, eu acho que tá na hora de eu resolver isso. Vai ser 200 reais, duas moedas de ouro. Eu vou esperar o Klaus voltar ou o Foca aparecer, vou pedir pra chamar eles e eu vou resolver isso agora. Pra eu ficar livre disso, de uma vez por todas. Olha o nomezinho, olha o nomezinho. Olha quem tá vindo. Oba! Oba, meu querido, tudo certo? Fala, meu querido. Então, eu nunca tanco isso. Enfim, eu vim aqui pra te ajudar. Finalmente. Consegui negociar com o Foca, antes ele tava querendo cobrar 10 moedas de ouro ou mil long. Cara, hein? Bem, bem, cara. Então, eu não sei se alguém tem esse dinheiro. Aí, eu fiquei fazendo um choro, dando uma negociada e tudo mais e eu cheguei na casa dos 200. Bom, muito bom, diminuiu bastante. Aí, ele falou que eu posso pagar metade agora e metade depois. Não sei o que você acha, eu pago metade, dou um calotezão ou eu pago tudo? Eu gosto da ideia do calote. Vamos dela, então? Pode ser, pode ser. Bom, eu preciso de 100 moedas porque eu não tenho acesso à minha carteira. Ó, mas tem um lance. Hã? Empréstimo de dinheiro de máfia vem com juros. Então, mas como que você vai confiar em mim que acabamos de combinar de dar um calote na polícia? Por que eu não vou dar calote em você? Bom, porque somos aliados, então eu vou confiar. Justo, justo. E qual que é o juros? Coisa pouca, 10%. Ao mês? Ao dia? Nada, semana. Só uma vez, só quando você me devolver, só um 10%. Ah, perfeito, então. Muito obrigado, viu? Quando você precisar, pode contar comigo também. Enfim. Fechou igualmente. Boa sorte, hein? Em breve a gente se encontra pra mais negócios, tá bom? Valeu. Interessante. Muito interessante. Eu acho que eu acabei de arrumar uma maneira de ficar rico. Eu prendo as pessoas, as pessoas querem sair. Eu sou policial. Além de policial, eu sou meio que um prisioneiro que pode comandar a cadeia. A gente prende as pessoas, elas pagam a fiança e ele me dá parte dos juros. Stones? Não sei, mas agora é só esperar o Foca pra eu sair. Vamos esperar amanhecer. É, ele finalmente está chegando. Que calma. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê o dinheiro? Você já tá fora da cela? Então, lembra que você falou que podia pagar metade antes e metade depois, né? Sim. Eu consegui o dinheiro? Opa! Manda aí. Cadê? Você tem um caixa eletrônico? Não, mas a gente pode ir lá no banco. É aqui do lado, literalmente. Tá bom. Vamos lá, eu te levo de helicóptero. Por sinal, eu já posso voltar a ser polícia? Sinceramente, eu preciso falar com o Apu, velho. Porque realmente eu não sei. Eu ainda vou falar com ele, mas qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, vamos ver, né? Enfim, toma aí seu 100 conto. Não, você não vai fazer. Não. Eu tinha nota de 100, eu queria trocar só ela. Não é possível que você vai fazer isso. Pelo menos, ó. Pra comemorar a tua saída. Aí, ó. Ai, ó, ó, ó. Eu tô com 30. Calma, isso daqui dá 100 conto. Ele não sabe fazer conta. Ele não sabe fazer conta. Isso daqui dá... Tá, tá, tá. Tem 100 reais aqui. Vai faltar ainda mais 100, depois você me paga, né? Depois. Agora é o seguinte, você tem que fazer mais esse salário, né? Agora é o seguinte. Ahn? Eu preciso do Enderjet pra poder ter de volta a minha carteira e o meu teleporte. Pode pegar aí. Bom, finalmente, né? E não tá faltando devolver nada, não? Ahn... Tá faltando devolver isso daqui, eu acho. Muito importante. É, na real, eram todos os meus itens, né? Ahn, deixa eu ver. Tem uma foto aqui. Pera, não era... Ah, pera aí, eu acho que todos eles estão lá na cadeia, não é? Não, não, eu já peguei. Enfim, obrigado pela liberdade. Vejo você em outro momento. Tá bom, tchau. Ah, tem aquela lista de lês que eu quebrei ainda? Só por curiosidade. Não tenho. Não é uma coronapacidade ali, então? Tá bom, monta aí, monta aí. Pode ir. Calma aí, calma aí. Talvez eu vou ir rápido. Segura. Segura. Caramba, que tá rápido, tá rápido. Ó, ó, de lado, de lado. Quase fazendo 360. Meu Deus. Você quer parar onde? É, no gabinete. Perfeito, calma aí. Não, aqui tá bom já, obrigado. Aqui tá bom já, obrigado. Tá bom. Que isso? Você vai morrer? Pronto. É porque eu queria ver qual que é aquela lei que eu ainda não quebrei. Aqui, proibido duplicação de itens com bugs. Essa aqui ainda tá aqui. E isso também. O foca não trabalha? A real é que eu ainda tenho que cumprir a missão da caixa. Então, tem mais uma lei que nós vamos quebrar. Pra eu finalmente ter quebrado todas as leis do servidor. E essa última lei, só o tuguin tem o item. Esse daqui. O energético do mod dos skates. Quando você toma o energético do mod dos skates, você fica muito mais rápido que os outros. Tanto que, por exemplo, ó, as vacas estão normais. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. E assim que eu fizer uma manobra, elas vão ficar em câmera leita. Deu pra ver? E eu sei um bug com isso. Primeiro, eu vou pra cidade. Pega um skate que não tá encantado. E eu só tenho que fazer uma manobra, quebrar ele e colocar várias vezes. E eu vou ter que fazer isso várias vezes até uma hora que vai bugar. Eita, acho que tá bugando. Foi! GG! Nossa, eu falei muito alto sem querer. Ó, o truque é o seguinte. Deixa o skate no chão. Pulo com o outro. E eu quebro aquele ali e ele vai bugar. Ó, viu? A real é que eu não quero item duplicado. Eu meio que só tinha que quebrar a lei. Então, deixa aqui pra sumir. E agora, caixa de Pandora, saiba que eu quebrei todas as leis. E o melhor é agora. Porque primeiro, que a gente vai poder tirar essa roupa. Por mais que tava estilos. E segundo, a gente pode finalmente começar a evoluir o nosso nível vampiro. E eu quero chegar no nível 10. Não é que é tráfico, coisa linda, perfeita. Como é que cê tá? E é, Lucardi, voltei, parça. Bom? Novo e fro, galera. Vortei. Cês tão bom? De qualquer forma, estamos com o nosso tráfico de vampiro. E agora, está no momento da revolução dos novos vírus.